Oi, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem? Aos novos inscritos do canal, sejam muito bem-vindos. Que vocês possam se divertir com as lindas histórias de romance. Olha, vou justificar porque postei esta história, este audiobook de romance é do livro A Casa das Máscaras, de Candace Camp. Percebi quando eu estava na metade do livro, que é grande, que este é o terceiro da trilogia, infelizmente. Mas, mesmo assim resolvi terminar para postar aqui para vocês, para não deixar vocês esperarem demais. Assim, após este audiobook de romance, vou postar o próximo que será então o segundo livro da trilogia, O Castelo das Sombras. Combinado? Antes de começar, um pedido importante. Comentem de que cidade vocês estão ouvindo? E no final, deixem sua observação sobre o que acharam da história. Deixem seu curtir no vídeo, por favor. Inscrevam-se e ativem o sininho das notificações para sempre ser avisado quando eu postar vídeo novo. Muito obrigado, um grande abraço com carinho. Então, vamos começar. A Casa das Máscaras, de Candace Camp. Capítulo 1. Raquel recostou-se nos suaves encostos aveludados do assento da carruagem e suprimiu um suspiro. Deu uma olhada em Gabriela, que estava enroscada num canto do assento, dormindo. Ela invejava o sono fácil da juventude da menina. Não tinha conseguido dormir, apesar do ruído surdo e monótono da carruagem. Não conseguia se livrar do estranho sentimento de tédio, até mesmo de tristeza, que a atormentara desde a sua partida de Vestampton na manhã anterior. Quando Michael a colocou na carruagem, teve um nítido impulso de se virar e dizer que decidirá retardar a viagem por mais alguns dias. Porém, é claro, isso foi impossível. Já adiara três dias além do que planejara. Tinha de devolver Gabriela a seus guardiões. Eles a esperavam em dar coater. Um grito do lado de fora da carruagem despertou Raquel de seu devaneio, e ela levantou um dos cantos da cortina para olhar para fora. Não conseguiu ver nada a não ser a penumbra da noite, com os galhos das árvores próximas proporcionando uma forma mais escura em contraste com o acinzentado. Houve, então, um grito do cocheiro, e a carruagem seguiu adiante, dando guinadas. No momento seguinte, Raquel ouviu o repentino disparo de uma arma. Largou a cortina, arfando. A voz do cocheiro soou, gritando com os cavalos, a carruagem fez um movimento brusco e sacolejou até parar. Raquel agarrou o arco de couro ao lado do assento e segurou firme. À sua frente, Gabriela soltou um grito de surpresa enquanto tombava ao chão. A menina escalou seu caminho de volta para o assento e se virou para olhar, com os olhos escancarados, para Raquel. O que foi? Gabriela sussurrou. O que aconteceu? Não sei. Raquel tentou não deixar o medo transparecer. Não podia pensar em uma boa razão para o som da arma de fogo ou do cocheiro puxando os animais para parar. O que veio à sua mente foram ladrões de estrada, embora parecesse bizarro encontrá-los a esta distância de Londres. Ouviu vozes e virou-se para a porta. Seus dedos se enroscavam na palma da mão. Ela seria corajosa, pensou, lembrando-se de que agora tinha Gabriela para cuidar, e tentou imaginar o que sua formidável cunhada Miranda faria, ou sua amiga Jéssica, com sua coragem de filha de soldado. Mas não pôde conter um breve e desesperado desejo de que Michael tivesse decidido acompanhá-las a dar coater. A porta se abriu, e uma figura vestida de preto entrou. Raquel lutou para manter a expressão neutra. Era um homem pequeno, ela disse a si mesma, e apenas a roupa preta e o lenço cobrindo parte do rosto faziam com que tivesse uma aparência sinistra. Ela lhe daria o dinheiro e ele iria embora, e o incidente terminaria sem que ninguém ficasse ferido. Os olhos do homem acima da máscara pareciam assustados. Ele olhou em volta da carruagem e depois voltou a olhar para Raquel. Ele parecia confuso, ela pensou com certo espanto. Ora, disse ele de forma um tanto lamentosa e puxando o lenço para baixo, revelando todo o rosto. Onde está o governador? O medo de Raquel diminuiu bastante quando olhou para o rosto dele, quase cômico em seu desânimo. O que foi que disse? Perguntou ela, satisfeita com o tom calmo da sua voz. O senhor, o homem, prosseguiu. Esta é a sua carruagem, né? Vi a placa na porta. Esta é a carruagem de Lorde Vestampton, respondeu Raquel, ela própria bastante surpresa agora. É o seu brasão na porta, se é o que quer dizer. É, ele mesmo. Vestampton. É ele que eu estou procurando. Então, lamento dizer que está no lugar errado. Vestampton voltou para sua propriedade. O visitante ficou em silêncio por um momento, digerindo a notícia. Finalmente, ele perguntou. E a senhora, então? Sou Lady Vestampton, Raquel admitiu. Certo. Bom, acho que pode dar o recado para o governador, então. O recado? Raquel sentiu-se como se tivesse entrado de forma bizarra na cena de uma peça onde todos sabiam suas falas, menos ela. É. Diz para ele que quem enviou foi Red Jordi. Diz para ele se cuidar. Tem alguém que quer mal a ele. Raquel fitou o homem. Como é? Está chegando perto demais, eu acho, e tem aqueles que não gostam. Diz por aí que tem aqueles que querem cuidar dele. Ele parou e a sentiu brevemente, aparentemente satisfeito com suas palavras. Raquel piscou, incapaz de pensar em uma resposta adequada. O homem então sorriu e disse. Desculpe. Vou precisar levar algo. Sabe como é, para os rapazes. Ele a sentiu para Raquel. Estes brincos seriam bons. Raquel ofegou, enquanto suas mãos se ergueram para cobrir os brincos de esmeraldas nos lóbulos. Não. Estes não. Michael me deu. Foi um presente de casamento. Ele parou, pensando na informação. Ah. Bom, eu não ia querer irritar o governador. Isso é fato. Que tal o dinheiro? Ofereceu Raquel, enfiando a mão na bolsa e retirando um pequeno moedeiro, que lhe ofertou. O pequeno homem sorriu e pegou a bolsa, abrindo-a para olhar dentro. É, isso vai servir, milady. Ele puxou o chapéu em sua direção com um tom respeitoso, ainda sorrindo. Posso ver que é uma pessoa calma, como sua alteza. Prazer em fazer negócio com a senhora. Ele inclinou a cabeça em direção a Gabriela. Senhorita. Boa noite para as duas. Ele puxou o lenço para cobrir o rosto novamente e se virou, abrindo a porta e descendo ligeiro da carruagem. Atrás dele, Gabriela e Raquel se entreolhavam em um silêncio atordoado. Houve o som abafado de vozes do lado de fora da carruagem. Depois, o relincho de um cavalo, seguido pelo barulho de tropel. O que será que, Gabriela começou a dizer, com os olhos tão redondos como um pires. Não tenho a mínima ideia, respondeu Raquel francamente. A porta foi aberta novamente, mas dessa vez, revelou o rosto preocupado do cocheiro, que examinou o interior da carruagem. A senhora está bem, milady? Sim, estamos bem, Daniels. Não se preocupe. Havia quatro deles, madame, com pistolas. Eu e Gens achamos melhor não desafiá-los, por causa da senhora e da jovem senhorita na carruagem. Sua alteza arrancaria meu couro se algo lhes acontecesse. Os senhores agiram bem, Raquel o tranquilizou, embora soubesse que sua declaração fosse mais hipérbole que fato. Michael era o mais sensato dos homens. Não era do tipo de culpar seus criados por algo fora de seu controle. Vestampton não iria querer que os senhores arriscassem a vida, ou a nossa, desta maneira. Prossigamos para dar coater, por favor. Sim, milady. O cocheiro a sentiu de forma respeitosa e fechou a porta. Elas podiam ouvi-lo retornar ao seu assento no alto, e um momento depois, a carruagem seguiu adiante novamente. Raquel olhou para a menina sob seus cuidados. Você está bem, Gabriela? Ah, sim. A menina a sentiu de forma enfática. Mas foi bastante emocionante, não foi? Emocionante demais, eu diria, respondeu Raquel de forma sucinta. Suponho que sim, disse Gabriela, não parecendo convencida. Eu nunca tinha visto um ladrão de estrada de verdade antes. Nem eu. Não o conhecia. Ele parecia conhecer tio Michael. Não é estranho. Muito, Raquel concordou. Não consigo imaginar como ele possa conhecer Michael. Michael não era o tipo de homem que tivesse quaisquer relações com ladrões de estrada. Mas se fosse Dev, o irmão dela, que o sujeito alegasse conhecer, Raquel não teria tido muita dificuldade em acreditar nele. Até se casar com Miranda e sossegar, Dev conheceu alguns tipos detestáveis. Mas Michael. A ideia era absurda. Michael era um homem tranquilo e erudito, gentil, responsável, confiável e generoso, o epítome de um cavaleiro. Seu título era um dos mais antigos e respeitados da Terra, e, diferentemente do seu pai, Michael nunca fizera nada para manchá-lo. Era quando ele estava em sua propriedade no campo, supervisionando as várias reformas da casa e dos anexos e experimentando as mais recentes inovações da agricultura e do cultivo da terra, que ele ficava mais feliz. Correspondia-se com homens de natureza e interesses semelhantes, que iam desde fidalgos fazendeiros de vastas plantações nos Estados Unidos a homens da ciência e das letras em universidades aqui no continente. Dificilmente seria o tipo de homem que teria conhecido um ladrão de estrada, muito menos um que lhe desse vagos avisos sobre perigo quanto à sua pessoa. O que foi que o homem tinha dito? Que Michael estava chegando perto demais. Que uma certa pessoa lhe queria mal. Perto demais do quê? E quem era esse inimigo? Raquel não podia imaginar Michael tendo um inimigo. Quaisquer divergências que possa ter tido com alguém foram cordiais e geralmente se referiam a algum assunto erudito, do qual poucas pessoas tinham sequer ouvido falar. O pior que ela já ouvirá alguém falar dele foi que era respeitável demais, chegando aos limites do tédio. Sequer o tipo de ameaça para causar-lhe dano físico. É ridículo, disse Raquel de modo firme à sua companhia. Michael não tem um único inimigo no mundo. O homem deve ter cometido algum tipo de erro. Ela olhou para Gabriela, que ainda aparentava estar um pouco confusa. A pobre menina tinha passado por mortes demais para tão pouca idade. Os seus pais morreram quando ela tinha apenas oito anos, e foi educada pelo tio-avó, até que ele também morreu no ano passado, deixando-a aos cuidados de um guardião que tinha sido amigo do seu pai muitos anos atrás. Foi por meio desse guardião, o duque de Claiborne, que Raquel veio a conhecer a menina de quatorze anos. O duque fora casado com a irmã mais velha de Raquel, Caroline, que havia morrido junto com a filha em um trágico acidente de carruagem. Raquel continuou a ser amiga íntima de Claiborne, e frequentemente, se preocupava com sua descida um buraco negro de pesar nos anos subsequentes à morte delas. Gabriela, então, veio para o castelo Claiborne no último Natal, e com ela, sua governanta, Jessica Maitlan, uma linda mulher com cabelo cor-de-fogo e um trágico escândalo em seu passado. Jessica e Claiborne tinham se apaixonado profundamente, mas até mesmo esse tempo feliz e a segurança que trouxe a Gabriela foram afetados pelo horror da morte violenta. Um assassino atacou o castelo, dando cabo de um dos hóspedes e, até mesmo, quase assassinando a própria Jessica. Era natural que os temores de Gabriela fossem despertados pelas ameaças do estranho, por mais vagas e absurdas que fossem. Gabriela passou os dois últimos meses com Michael e Raquel, uma vez que eles a tinham levado após o casamento, a fim de proporcionar ao duque e à sua nova duquesa uma lua de mel, e ela se afeiçoou bastante aos dois. Raquel esticou o braço para tomar uma das mãos de Gabriela na sua e apertá-la gentilmente. Não se preocupe, Gabi. Tenho certeza de que tudo é apenas uma tola confusão. Ele não quis dizer Vestampton. Ninguém desejaria mal a Michael. É claramente um erro essa conversa de ele chegar perto demais de algo. De quê? Uma teoria política? Uma descoberta científica? Algum novo método de rotação de culturas? Isso sequer é o tipo de coisa pela qual se mata. Gabriela teve de sorrir, e a preocupação recuou de seus olhos. A senhora tem razão. Quem poderia ter qualquer coisa contra o tio Michael? Ela apertou a mão de Raquel em retribuição. A senhora deve ser muito feliz por estar casada com ele. Havia muitas pessoas, Raquel sabia, que diriam a mesma coisa para ela. Seu marido tinha título, era rico e descendia de uma das melhores famílias inglesas. Isso, em si, era suficiente para o seu casamento ser considerado um sucesso. Porém, além disso, Michael era atencioso e gentil. Ele lhe provia de roupas e dinheiro para as despesas domésticas em quantidade generosa. Embora preferisse a vida no campo, não tentava impô-la a ela. Era livre para viver como escolhesse, passar o tempo em sua elegante casa de Londres, dando as festas pelas quais era justamente conhecida, fazendo breves visitas e, em geral, vivendo como uma dama da sociedade. Tinha um largo círculo de amigos e admiradores e foi declarada uma das beldades reinantes do Tom. Em suma, sua vida era perfeita, contanto que não se levasse em conta o fato de que seu casamento era uma farsa. Não havia amor em seu casamento. Eles viviam separados, nunca dividiram um quarto, nem mesmo trocavam palavras de amor ou paixão. E não ajudava nem um pouco saber que tudo era inteiramente sua própria culpa. Raquel lançou um sorriso para a jovem companheira, esperando que a menina não percebesse a fragilidade que havia nele. Sim, concordou ela, recostando-se no assento. Tenho muita sorte de ser Lady Vestampton. As tochas ardiam em frente a Darko Ater. Era uma linda casa, cujo nome se devia a um lago próximo que era escuro como a noite, não por causa de suas paredes de calcário, que eram pálidas, quase douradas na luz do sol de Derbyshire. À noite, não se podia ver suas linhas graciosas ou as centenárias janelas com Mind Nell, apenas perceber o vago contorno de seu tamanho considerável. Mas Raquel tinha crescido aqui e a conhecia sem ter de vê-la. Ela escancarou a porta da carruagem tão logo o veículo parou e inclinou-se para fora, para olhar a casa. James desceu da parte superior da carruagem para riar os degraus e ajudar Raquel e Gabriela saírem. Exatamente quando saíam, a porta da frente da casa se abriu e dois lacaios vieram carregando velas para iluminar o caminho das damas até a casa. Lady Vestampton. Um homem de meia-idade, trajando a vestimenta formal de mordomo, saiu às pressas pela porta da frente, dando um largo sorriso. Fico feliz em recebê-la em dar quater novamente. Estávamos esperando sua chegada hoje a qualquer momento. Olá, Camis. Raquel lançou um sorriso afetuoso para o homem que era mordomo ali desde que ela era criança. Permita-me apresentar a senhorita. Gabriela Carstaires. A senhorita. Carstaires está sob a proteção do duque de Cleiborne. O mordomo curvou-se circunspecto para Gabriela. Permita-me recebê-la em dar quater, senhorita. Carstaires. O duque e a duquesa esperam ansiosamente a sua chegada. Ah, aqui estão eles. Como parte da formalidade, os empregados saíram às pressas pelas portas da frente, abertas apesar da friagem e do ar da noite. À frente, estava uma incrível mulher alta e ruiva e um homem de semblante escuro, ambos com um largo sorriso. Logo atrás deles, vinha outro casal, uma linda mulher grávida e um homem extremamente bonito, seguidos por uma jovem menina da idade de Gabriela. Gabi. A ruiva, que era a nova duquesa de Cleiborne, escancarou os braços na sua direção. Ela foi a governanta da garota por seis anos antes de se casar com o guardião de Gabriela e a considerava quase como se fosse sua própria filha. Senhorita. Genie. Gabriela lançou-se em seus braços e abraçou firme. Quando foi, finalmente, libertada, ela virou-se para o homem ao lado da duquesa, sorrindo para ele de forma um pouco tímida. Sua Alteza. Ele sorriu, iluminando seu rosto escuro. Esqueceu-se, Gabriela? Perguntou ele rapidamente. Pensei que tivéssemos concordado que não seríamos tão formais. Tio Richard, ela corrigiu com um sorriso e, quando ele também estendeu os braços para ela, Gabriela caiu neles rapidamente para um abraço cheio de sentimento, embora com um pouco menos de energia. O duque e a duquesa se voltaram para Raquel, que estava presa nos abraços das outras pessoas, seu irmão Deve, o conde de Ravenscar, e sua esposa, Miranda, grávida de alguns meses. Houve mais cumprimentos, com Richard apresentando a pupila ao conde e à condessa. E, Richard prosseguiu, com um sorriso para Gabriela, a outra pessoa que espera ansiosamente sua chegada. A irmã de Lady Ravenscar, a senhorita. Verônica Upsham, está aqui de visita e tem mais ou menos sua idade. Fez 15 anos no mês passado. Verônica. A garota adiantou-se, sorrindo para Gabriela. Era uma menina bonita, com cabelo castanho claro e olhos azuis, embora houvesse pouca coisa a seu respeito que se assemelhasse à irmã Miranda. Ela era, Raquel sabia, meia-irmã de Miranda, não um parente com sanguíneo, a filha da mulher com quem o pai de Miranda se casara quando ela era adolescente. O senhor e a senhora Upsham viveram grande parte do tempo em Londres, Miranda contará a Raquel, mas todos concordaram que a propriedade rural de Devin era o melhor lugar para jovem. Haveria tempo suficiente para Londres em poucos anos, quando ela fosse apresentada à sociedade. Raquel sorriu um pouco ao considerar que as duas meninas seriam apresentadas à sociedade no mesmo ano. O tom, ela pensou com um prazer desavergonhado, indubitavelmente sacolejaria sob o assalto conjunto da formidável dupla da duquesa e da condessa. Raquel não pretendia perder uma festa naquela temporada. O grupo entrou, rindo e conversando. As meninas se retiraram para o quarto de Verônica, no andar de cima. As duas estavam emocionadas por, finalmente, terem alguém da idade delas para conversar. Os adultos retornaram à sala de música, onde os dois casais tiveram momentos agradáveis na noite anterior à chegada de Raquel. A conversa dirigiu-se primeiro para indagações educadas quanto à viagem de Raquel. Com uma calma estudada, ela respondeu, na verdade, foi tudo bem, com exceção do fato de termos sido paradas por um ladrão de estrada. As outras quatro pessoas na sala fitaram-na sem fala por um longo momento. Então, Devin deu um salto e ficou de pé. Seu temperamento irascível veio à tona. O quê? Está brincando? Não. De jeito nenhum. Foi a coisa mais peculiar. Peculiar. Exclamou Dev. Não é bem assim que eu descreveria. Descreveria sim se você estivesse lá. Raquel. Por que não nos contou imediatamente? Disse Miranda em tom alto, levantando-se de forma um pouco desajeitada e caminhando até sua cunhada. Está bem? Não se machucou, não é? Não. Só perdi algumas moedas. Só isso. Ele não nos ameaçou, absolutamente. O que é que ele estava fazendo por estas bandas? Perguntou Clybourne. Ouviu alguma coisa a respeito desse sujeito antes, Dev? Não, nada. Mal posso pensar se haveria algum lucro em patrulhar os caminhos de Derbyshire. Não estou absolutamente certa de que lucro era o seu principal motivo. Ele deu a entender que estava levando o dinheiro, principalmente, para impressionar, para que seus homens não suspeitassem. O quê? Suspeitar de quê? Dev olhou para Raquel, desconfiado. Tem certeza de que não está nos enganando? Não, eu juro. Eu lhes disse que foi bastante peculiar. Ele parecia, bom. Parecia que ele achava que Michael estava na carruagem. Disse que viu o brasão na porta. Não tenho certeza se quis dizer que estava de tocaia esperando pela sua carruagem. Não posso imaginar como ele poderia saber que ela apareceria a qualquer momento, ou se estava viajando para Vestampton e simplesmente encontrou-nos por acaso. Um ladrão de estrada ia se encontrar com Michael? Perguntou Miranda. Para quê? Ele disse que queria alertar Michael. Então, me disse para dar a Michael uma mensagem. Que alguém lhe deseja mal, que Michael está perto demais, e há pessoas que pretendem detê-lo. As palavras dela foram recebidas com mais silêncio e atordoamento. Tem certeza de que ouviu corretamente? Perguntou Dev por fim. Tenho. Pergunte a Gabriela. Ela testemunhou tudo. Foi o que eu disse. Ele então se desculpou, mas teria de levar alguma coisa para manter as aparências ou algo do tipo. E queria meus brincos de esmeraldas, mas eu protestei, dizendo que eram presentes de casamento de Michael, e, em vez deles, ele levou uma bolsa cheia de moedas. Depois foi embora. Sinto muito, disse Jéssica de forma hesitante. Não conheço o Lord Vestampton tão bem quanto os senhores. O que ele quis dizer? Não tenho ideia, retrucou Raquel francamente. Esperava que Richard ou Dev tivesse alguma ideia, que talvez houvesse algum tipo de atividade masculina que vocês combinaram não revelar para nós mulheres. Ou para mim, pelo menos, para que eu não me preocupasse, ficasse com medo ou qualquer outra coisa. Não tenho ideia, respondeu seu irmão com uma expressão perplexa. E se eu soubesse de algum segredo masculino, você pode ter certeza de que Miranda já o teria arrancado de mim. Ele lançou um olhar afetuoso para a esposa, que lhe retribuiu com um sorriso, exibindo as covinhas. Talvez seja algum tipo de código, Miranda refletiu. Sei que Vestampton me disse uma vez que ele sempre apreciar a quebra-cabeças e coisas do tipo. É verdade. Ele aprecia. O sujeito deve ser louco. Isso é tudo o que posso pensar, acrescentou Richard. Acho que o melhor é enviar uma mensagem para Vestampton, para lhe informar sobre o ocorrido. Talvez pelo menos ele entenda. Imagino que tenha razão, concordou Raquel. Escreverei uma carta para ele hoje à noite. Enviarei um dos cavalariços até Vestampton com ela amanhã de manhã bem cedo, Deve assegurou-lhe. Tenho certeza de que não há nada demais, mas é melhor se precaver. Então, mais tarde, naquela noite, Raquel sentou-se na pequena escrivaninha do seu quarto e redigiu às pressas uma carta para Michael, contando-lhe tudo o que o estranho tinha dito a ela e acrescentando algumas perguntas próprias. Deve confiou a missiva ao seu cavalariço-chefe, que partiria ao amanhecer em um de seus excelentes cavalos, de modo que Michael saberia sobre o estranho ocorrido tão logo fosse humanamente possível. Mas saber que fizera tudo o que podia para alertar Michael, se, de fato, havia alguma verdade nas palavras do ladrão de estrada, não trazia paz de espírito a Raquel. Enquanto se vestia para dormir e soltava o cabelo, seus pensamentos retornavam aos eventos da noite, tal como uma língua buscava um dente dolorido. De repente, tudo com relação a Michael parecia incerto e estranho. Ela e Michael não eram íntimos da maneira que Deve e Miranda eram. Não havia aquela intimidade entre eles que, aparentemente, só o amor e a paixão poderiam trazer. Mas ela achará que conhecia Michael bem. Sabia quais assuntos o interessavam, as comidas de que gostava e não gostava. Poderia dizer o nome do alfaiate que frequentava e do homem que fazia suas botas, os clubes dos quais era membro, o nome da maioria dos seus amigos e, até mesmo, de algumas das pessoas com quem se correspondia. No entanto, o encontro com o ladrão de estrada assemelhado a Cassandra fizera com que ela se perguntasse o quanto realmente conhecia Michael. O homem de Kinghead, Georgie, tinha falado parecia ser alguém completamente diferente do Vestampton que ela conhecia, uma pessoa envolvida em algo que ameaçava outra pessoa, alguém que precisava ser alertado. Alguém que teria amizade com um ladrão de estrada. Ela ficava pensando que o homem estranho devia estar equivocado, que estava falando de outro homem, e não de seu marido. No entanto, ele dissera que reconhecera o brasão na lateral da carruagem. Ele o chamara de Vestampton, ou fora ela que pronunciara o nome e o homem tinha simplesmente concordado. Talvez, como uma das outras pessoas sugerira, o intruso estivesse enlouquecido. Ou tudo fora um equívoco bizarro. Afinal de contas, nem Dev nem Richard sabiam do que o homem estava falando. Eles estavam tão às escuras quanto ela. E Richard era amigo de Michael antes mesmo de a própria Raquel conhecê-lo. Certamente, ele saberia se Michael estivesse de alguma forma envolvido com um ladrão de estrada. Mas Raquel não conseguia se livrar do pensamento de que uma esposa não deveria depender do conhecimento de outra pessoa sobre seu marido para ter certeza do seu caráter. Certamente ela, como esposa, deveria conhecê-lo melhor que ninguém. Raquel tinha certeza de que, se Miranda estivesse na sua situação, ela saberia exatamente no que Dev estava envolvido. Raquel suspirou ao sentar-se em frente ao tocador e começou a escovar o cabelo. Examinou sua imagem no espelho. Ainda era uma mulher atraente, disse a si mesma. Seu cabelo era espesso e escuro, e alguns admiradores lunáticos ainda escreviam odes aos seus olhos verdes. Mantivera a silhueta esguia da juventude, e sua pele não for afetada por rugas. Tinha 27 anos. Ainda era jovem. Parou de escovar por um momento, olhando atentamente para o espelho. Tinha mudado desde que Michael a conheceu? Mas sabia a resposta para essa pergunta. A mudança toda tinha ocorrido dentro dela. Sua mão apertou involuntariamente a escova. Ela se casara como era de esperar, como a sociedade esperava e como seu pai exigirá. Porém, ao fazer sua obrigação, abandonara suas esperanças e seus sonhos. Negara os desejos do coração. Ainda podia se lembrar da terrível dor de sua decisão. Não havia nada mais que ela pudesse fazer, ela sabia. Seu pai tinha razão. Se ela não tivesse se casado com Michael, teria sido um escândalo e a ruína de sua família e dela própria, bem como para Michael, que estivera inteiramente inocente em toda a questão. Ela fizera o que tinha de fazer, mas, ao fazê-lo, condenara seu coração ao desespero. Tinha se casado com Michael e se despedido do homem que amava. Capítulo 2 Raquel se lembrava com clareza da noite em que conheceu Michael. Tinha sido em uma festa na casa de Lady Vetterford, um evento tedioso, ao qual aparentemente compareceu metade da sociedade londrina. Não conseguia se lembrar exatamente de quem estava lá. Na verdade, só lembrava vagamente de Lady Vetterford apresentando sua mãe e ela a Lord Vestampton. A primeira impressão dele tinha sido meramente a de um homem alto e louro, vários anos mais velho do que ela e bonito de maneira bastante indefinível. Conhecendo Michael como conhecia agora, Raquel tinha certeza de que ele estava vestido de forma impecável, porém simples, com roupas escuras e formais e nada mais que atraísse atenção. Ele teria sido a imagem perfeita de um cavaleiro inglês, uma vez que, na verdade, era isso o que ele era. Mas Raquel prestara pouca atenção nele, sorrindo, visto que naquela noite ela conseguirá fazer pouco mais que sorrir, tão radiante era o sentimento que havia dentro dela, e retribuindo a costumeira conversa fiada sobre o tempo e o impacto da festa e da ópera, as quais ela compareceram na noite anterior. Durante todo o tempo em que conversaram, os sentidos dela estiveram sintonizados com o resto do recinto, buscando a mesma pessoa que ela buscava em todas as ocasiões sociais, o homem que tinha produzido sua alegria radiante naquela noite. Porque ela se lembrava da noite, não por causa de Michael, mas porque foi a noite em que Anthony Birkshaw dissera que a amava. Mesmo agora um leve sorriso se esboçava no rosto de Raquel diante da lembrança. Raquel tinha 19 anos e estava no meio de sua primeira temporada. Estava um ano atrasada, resultado do costumeiro estado de falta de dinheiro de sua família. Cleiborne, o marido de sua irmã mais velha, dera à sua mãe o dinheiro para o aparecimento de Raquel na sociedade no ano seguinte, e Raquel estava bem ciente de que lhe cabia fazer o melhor para reaver a fortuna da família. Poucos esperavam que atingisse o sucesso da irmã, uma vez que Caroline se casara com um duque, o mais alto patamar na escala da nobreza. Mas Raquel tinha boa aparência de encorte e uma agradável personalidade, e sua família era uma das melhores da Inglaterra, embora fosse aparentemente incapaz de reter dinheiro. Em geral, esperava-se que ela também fizesse um bom casamento. Raquel não questionou seu papel em tais planos. Afinal de contas, era a maneira como as pessoas de sua classe se casavam. Não havia mais os casamentos arranjados de antigamente, é claro, quando um casamento era basicamente uma aliança de duas famílias com propósitos de riqueza, poder e avanço político, e o casal podia nem mesmo ter se conhecido antes do dia da cerimônia. No entanto, mesmo assim, a aristocracia não se casava por amor, como sua mãe incutira em sua cabeça desde a infância, eles se casavam pelo bem da família, tanto a atual quanto a futura. No caso da família Eincourt, esse ditado quase sempre se traduzia em se casar com a riqueza. Por várias gerações, os condes de Ravenscar ganharam e perderam dinheiro. Porém, aparentemente, mais ouro saiu de suas mãos do que entrou nelas. A razão para isso, acreditava o estrita e dogmaticamente religioso pai de Raquel, era uma maldição papista colocada sobre a cabeça do primeiro conde de Ravenscar, que recebeu de seu amigo, rei Henrique VIII, a abadia de Branton durante a dissolução como recompensa por sua lealdade e amizade. Edward Eincourt, Lord Ravenscar, destruir a abadia e utilizar as suas pedras para construir a casa da família. O abade de Branton, dizia a lenda, teve de ser arrastado em carne e osso para fora da abadia, e como os homens de Ravenscar tinham feito isso, o abade impingira uma maldição sobre o conde e todos os seus descendentes, declarando que ninguém que vivesse entre estas pedras jamais conheceria a felicidade. Fosse resultado da maldição, ou simplesmente da natureza de uma família muito dada ao orgulho e à devassidão, a verdade era que os Eincourts raramente foram felizes em assuntos sentimentais ou financeiros. O lado bom, todos concordavam, era que os Eincourts também eram uma família alta e de semblante bonito. Sendo assim, eles sempre foram capazes de reabastecer suas fortunas por meio do casamento, embora houvesse aqueles que salientassem que talvez fosse essa tendência que os condenara a sobreviver à profecia de infelicidade e da maldição. Nessa geração particular dos Eincourts, a falta de dinheiro tinha se tornado algo sério. O conde, um homem religioso, com pontos de vista inflexíveis, não estendia suas crenças religiosas a um modo de vida cético. Adorava viver bem e comprar coisas belas, tal como seu pai, e assim a fortuna da família diminuiu num ritmo muito maior. Geralmente considerava-se que cabia às filhas prover o sustento da família, uma vez que o conde partirá com seu único filho, Devin, o herdeiro do título familiar, e com o que restou da fortuna da família. Devin tinha, em sua adolescência, se entregado a uma vida que seu pai considerava um excesso pagão, amando por vários anos uma mulher casada e recusando-se a se casar conforme o desejo de seu pai. Então Raquel, obedientemente, esperava-se casar conforme a determinação de seu pai, mas não podia deixar de sonhar secretamente que seu casamento se revelasse um ato de amor bem como de obrigação, como tinha sido o da sua irmã Caroline. Todos sabiam que o duque de Claiborne amava a esposa loucamente, e que ela parecia amá-lo também, embora mais tarde provou-se que a sinceridade de seus sentimentos fosse mais superficial. Pelo menos, Raquel pretendia tirar proveito do mercado de casamento, usando os novos vestidos e os trajes de baile comprados para sua apresentação à sociedade, indo a bailes, festas e mais festas, apreciando as peças, as óperas e as outras diversões que Londres tinha a oferecer a uma garota que passará a maior parte da sua vida em uma propriedade caindo aos pedaços em Derbixiri. Raquel foi um sucesso imediato e estonteante. Sua vida foi um turbilhão de atividades sociais que teriam deixado qualquer um exausto, com exceção de uma jovem vibrante. Recebeu o convite para ir ao Almax. Em todos os bailes, seu cartão se enchia minutos após sua chegada. Tinha uma seleção de buquês enviados por pretendentes esperançosos para cada baile, e nunca havia escassez de jovens moços visitando sua casa. Mas Raquel só tinha olhos para um único homem. Ela conheceu Anthony Birchall duas semanas após o início da temporada e, tão logo o viu, ela soube que ele era o homem dos seus sonhos. Ele era um jovem cavaleiro bem estabelecido, alguns anos mais velhos que ela, com um jeito franco e aberto que a encantou instantaneamente. Seu cabelo era castanho escuro, espesso e caía descuidadamente sobre a testa, e, seus olhos, ela pensou, eram os olhos de um poeta, grandes e castanhos, circundados por espessas pestanas negras como foligem. Ele ficou, milagrosamente, tão apegado a ela quanto ela a ele. É claro que ele não bancou tonto, como Jasper Hopkin se habituar a fazer, dançando com ela as duas vezes que eram apropriadas a um jovem que não fosse o noivo da moça, depois se afastou e ficou observando-a pelo resto da noite, não dançando com qualquer outra. Antony agia de modo apropriado e cortês, dançando e conversando com outras jovens, não se dedicando de forma tão exclusiva a Raquel que pudesse suscitar mexericos. Naquela noite, após valsarem juntos, enquanto davam um longo passeio em volta do salão de baile, Antony disse a Raquel que amava. Os pés dela mal tocaram o chão pelo resto da noite. Ela passou o resto do verão em um atordoado estado de amor. Dada a assiduidade com que as jovens solteiras eram acompanhadas, ela quase nunca ficava sozinha com Antony. O seu amor subsistia de olhares, devaneiros e valsas. Ela o encontrava por acaso, de vez em quando, enquanto o ia ou vinha da biblioteca, abastecendo uma nova paixão pela leitura. Quando ele lhe enviava um buquê, ela dormia com o maço ao lado da cama, e quando começava a murchar, ela cuidadosamente comprimia as flores entre livros pesados e as salvava. De vez em quando, em alguma grande festa ou baile, eles conseguiam escapar juntos por alguns momentos, perdendo-se na multidão após uma dança ou durante um jantar à meia-noite, e encontrar um lugar nos jardins ou em alguma alcova da casa. Ali, brevemente, eles podiam sussurrar seus sentimentos, despejar a excitação que tamborilava dentro deles sempre que estavam juntos, até mesmo trocar um ou dois beijos castos. Raquel vivia por esses momentos. Perdida em seu nevoeiro do amor, Raquel mal se dava conta da frequência com que o Lord Vestampton vinha procurá-la ou levá-la para a pista de dança. Ela estava envolvida demais com Antony para prestar muita atenção em qualquer outro de seus pretendentes, mas não tinha nem mesmo colocado Michael nesse grupo. Ele era quase 10 anos mais velho que ela, além de ser amigo do marido de Caroline, e ela meramente supunha que ele fazia parte do círculo de amigos do Duque e da Duquesa. Como Raquel e sua família estavam vivendo durante a temporada na enorme Claiborne House, uma vez que sua própria casa em Londres tinha sido vendida há alguns anos, não lhe parecia inconveniente que um dos amigos do Duque frequentemente viesse visitar ou estivesse incluído em suas várias excursões. Ele não fazia parte do círculo de jovens à sua volta nas festas, dando um jeito para trazer-lhe um copo de ponche, pegar uma luva que caíra ou conduzi-la até o jantar. Se fosse mais velha ou menos ingênua, ela teria percebido que a ausência dele havia, de fato, sinalizado para seus pais uma intenção mais séria. Ele era maduro e importante demais, sério demais em seu olhar, para ter se unido ao grupo que a perseguia. Não era o tipo de homem que quisesse flertar e admirar, era um homem que pretendia se casar. Ela não pensava muito nele, mas, se o fizesse, teria dito que gostava de Lorde Vestampton. Ele era calado, um bom ouvinte, e se ela cometesse uma gafe ou fizesse um comentário ingênuo, ele simplesmente sorriria um pouco e amenizaria as coisas. Como não contava com ele em seu círculo de admiradores, ela não se sentia pressionada a despertar o seu interesse ou encantá-lo, como fazia com muitos outros jovens. Embora não estivesse interessada em nenhum deles, com exceção de Anthony, aceitava-se que o número de pretendentes no círculo social de uma pessoa era a marca do sucesso de uma jovem no tom, então não bastaria que as pessoas vissem que o grupo de admiradores em volta de uma pessoa estivesse encolhendo. Por isso, ela tinha de flertar sem parecer atrevida, tinha de ser espirituosa e animada, e reagir às suas tentativas com inteligência sem jamais dar a impressão de favorecer um em detrimento dos outros. Com Vestampton, ela descobriu que poderia conversar mais facilmente. Não se preocupava em tentar agradá-lo ou manter certa imagem. Simplesmente o tratava como sempre fizera com qualquer dos amigos de seu irmão ou de sua irmã mais velha. Não levou muito tempo para que logo percebesse que, se tivesse um problema relacionado com a etiqueta social ou precisasse descobrir quem era alguém ou onde ele se encaixava no modelo do tom, Lord Vestampton era a pessoa a quem devia perguntar. Então, um dia, no fim do mês de julho, seu pai chamou sua mãe e ela à biblioteca. O coração acelerou um pouco, e as bochechas coraram de modo atraente. Essa convocação de Ravenscar significava que algo importante estava para acontecer, e seus pensamentos pularam instintivamente para Anthony Bickshaw. Ele pedirá a Ravenscar a mão dela em casamento. Em sua jovem mente embriagada de amor, era o único desfecho possível para o verão. Seu pai estava parado atrás de uma das mesas da biblioteca, com uma postura altiva e imponente, como sempre fazia. Raquel crescerá temendo o homem. Severo e religioso, sem senso de humor, o conde de Ravenscar tinha pouca afeição ou compreensão com relação aos filhos. Raramente via a própria prole, com exceção dos domingos, quando a família ia à igreja na aldeia e depois tolerava uma longa leitura da Bíblia feita pelo conde, seguido de um cuidadoso catecismo de sua parte no que se refere à educação religiosa no presbitério e que pecados em particular eles tinham cometido naquela semana. Vivia segundo o preceito de que os filhos eram postos na terra para honrar e obedecer ao pai e que qualquer forma de rebelião era imediatamente reprimida com rigor. Sendo a mais jovem dos três filhos, Raquel crescerá vendo as batalhas travadas entre o conde e seu filho, finalmente terminando em uma ruptura cataclísmica em que Ravenscar colocará a Devin para fora de casa e lhe dissera que ele não seria mais recebido lá. Desde essa época, Raquel não tinha visto seu amado irmão mais velho até esse verão. A dor e a perda dessa separação e o terror do rosto roxo de fúria de seu pai ficaram indelevelmente gravados em sua alma. Raquel conseguirá evitar tais confrontos dolorosos e apavorantes ficando longe da vista do pai o máximo possível e nunca se opondo a ele abertamente. Tinha ideias próprias, mas também o cuidado de nunca revelá-las para Ravenscar. Naquele dia em particular, há quase sete anos, todavia, o seu pai estava sorridente e satisfeito. Bom, Raquel, disse ele alegre, imagino que tem alguma ideia por que a chamei aqui hoje. Eu, eu acho que sim, respondeu Raquel um pouco hesitante. Jamais teria imaginado que o pai ficasse assim tão satisfeito com a proposta de Antony. Ela não sabia nada sobre finanças, é claro, mas ele era o filho mais jovem de um filho mais jovem. Sua linhagem era perfeitamente respeitável, é claro, mas sem o título ou quaisquer perspectivas de ter um. E não era, ela teria suposto, um homem de riqueza tal para fazer seu pai sorrir de prazer. Aposto que sim, prosseguiu Ravenscar de maneira cordial e gentil. Lorde Vestampton é um partido e tanto. Não um duque, é claro, como sua irmã, ele adicionou a esse pequeno grassejo a risada que ele achava que merecia e prosseguiu, mas, mesmo assim, uma excelente perspectiva. Título A família é do tempo de um dos barões de Guilherme, o Conquistador. É verdade que estou bastante satisfeito que Vestampton tenha se encantado tanto por você. Oferecendo uma doação tão generosa, é claro, não resolveu os detalhes ainda. Certamente, ele mesmo quer lhe fazer a pergunta. Mas acho que nós todos sabemos qual será a sua resposta, não é? Lorde, Lorde Vestampton? Disse Raquel, os lábios repentinamente desprovidos de sangue. Houve um estranho rugido nos ouvidos dela, e ela pensou, por um terrível momento, que talvez pudesse realmente desmaiar. Lorde Vestampton pediu minha mão? Ora, sim. Seu pai lançou-lhe um olhar de surpresa que, rapidamente, tornou-se sombrio e suspeito. Por quê? Estava pensando que era outra pessoa? Deu seu carinho a outro? A voz dele aumentou a cada pergunta até quase se tornar um grito. Besteira, Raquel ouviu a mãe dizer de modo tranquilo, caminhando para enlaçar o braço da filha com uma das mãos. É claro que ela não deu seu carinho. Tenho certeza de que ela apenas ficou surpresa que um homem de tamanha importância como Lorde Vestampton tivesse se afeiçoado a ela. Qualquer jovem de rematada modéstia ficaria. Ele é um partido e tanto, como o senhor disse, principalmente para uma simples menina. Sem dúvida que tem razão. Ravenscar aceitou a explicação com facilidade, porque ele não podia imaginar a filha mais jovem, aquela que menos tinha o espírito de qualquer um deles, se opondo a ele. A mãe de Raquel, cujos dedos estavam cravados no braço de Raquel, disse então ao marido que ela e Raquel deviam decidir exatamente como se vestir e agir para o futuro pedido de Vestampton, e ela habilmente conduziu a filha para fora, deixando Lorde Ravenscar felicitando-se por obter mais um genro excelente, um feito que ele tinha certeza de que era, em grande parte, reflexo da sua própria importância. Em que está pensando? Você ferou Lady Ravenscar enquanto conduzia a filha pelo corredor e entrava na sala de estar feminina. Deu-me um tamanho susto. Pensei que Ravenscar ia explodir. É realmente uma grande surpresa para você? Vestampton tem frequentado o Claiborne House todo verão. Mas, mas ele é amigo do Duque. Eu pensei. Sua mãe soltou um suspiro exasperado. E pensar que eu imaginei que você estivesse lidando com ele de forma habilidosa. Ah, bom, não se preocupe. Sem dúvida que ele supus que você estava sendo simples e elegantemente modesta e inocente. Felizmente, os homens apaixonados são grandes tolos. Agora, precisamos planejar. Não há dúvida de que ele virá esta tarde lhe falar, visto que Ravenscar deu sua permissão. Precisamos decidir o que vai vestir. Talvez Caroline lhe empreste Lucy para preparar o seu cabelo. Deve estar tão, bonita, embora não como se estivesse esperando o pedido. Mas, mama. Em seu pânico, Raquel voltou ao nome que utilizava na infância para se referir a essa mulher que, em geral, era fria e reservada demais para ter um nome mais afetuoso que mamãe. Não posso aceitar o Lorde Vestampton. Eu. Sua mãe fitou-a em estado de assombro, e as palavras de Raquel hesitaram até parar. Está louca. A voz de Lady Ravenscar era como o estalar de um chicote. O que quer dizer com não poder aceitar, ela inspirou subitamente. Não. Seu pai estava certo? Entregou seu carinho ao outro? Meu Deus, menina, o que foi que fez? O medo e a fúria misturaram-se em seu rosto. Não me diga que permitiu que um homem tivesse o que queria. Não. Disse Raquel com a voz entrecortada e chocada. Como pode pensar isso? Eu nunca, ele nunca. Bom. Lady Ravenscar relaxou um pouco. Então, não é nada que não possa ser corrigido. Quem é esse homem? Não posso acreditar que eu não tenha visto isso acontecer. É o Sr. Bickshaw. Anthony Bickshaw. E ele não fez nada impróprio. Ele tem sido tudo o que se pode chamar de adequado e correto. Ele nunca teria provocado mexericos vindo atrás de mim de forma tão óbvia. Bickshaw. O primeiro olhar de confusão da mãe transformou-se rapidamente em horror. Anthony Bickshaw. Aquele cachorrinho sem um tostão? Ele ousou obter sua afeição? Ó, Raquel, como pode ser tão tola? O que disse a ele? Prometeu-lhe. Mas, não, ninguém levaria a sério a promessa quando não teve a cortesia ou a coragem de falar com seu pai primeiro. Ele não me pediu em casamento, Raquel assegurou-lhe. Eu lhe digo que Anthony, quero dizer, o Sr. Bickshaw, tem sido muito digno. Não fizemos promessas, não fizemos nada que alguém pudesse considerar errado. Eu juro. Mas eu, eu o amo e sei que ele retribui meus sentimentos. Pensei hoje, quando o papai nos chamou na biblioteca, que fosse ele que tivesse pedido minha mão. Sua mãe olhou para ela com um toque de pena. Minha querida menina, você não pode pensar que Ravenscar teria aprovado um casamento desses, não é mesmo? O Sr. Bickshaw não podia ter esperanças de obter a permissão de seu pai. Ele não tem dinheiro. Nem perspectivas. Seu pai é o terceiro filho de Lord Moreston. A família segue os varões. Teria de ocorrer uma peste para que ele herdasse o título. E, no fim das contas, é apenas um baronato. Não posso imaginar como ele poderia aspirar a filha de um conde. Acho que ele não pensou muito no título do meu pai, respondeu Raquel com bem mais aspereza do que estava acostumada a utilizar com a mãe. Foi por mim que ele se apaixonou. Então, tudo o que posso dizer é que ele é um grande tolo, e a senhora também. Lady Ravenscar balançou a cabeça. Ora, é bom tirar essas ideias idiotas da cabeça, e sem perder tempo também. Tem de aceitar Vestampton esta tarde, e nada de cara de infeliz também, para que ele não mude de ideia. O coração de Raquel revirou no peito. Mas, mamãe, como posso aceitá-lo? Não o amo. Eu até mesmo mal o conheço. Eu, eu amo outro homem. Não há razão para que ele saiba disso, retorquiu Lady Ravenscar. E seria melhor que tirasse esta ideia da cabeça imediatamente também. Seu pai nunca permitiria que se destruísse com Anthony Bickshaw. Mal posso acreditar que tenha sido tão tolo a ponto de ter dado coração a um, um pobretão. Ele não é um pobretão. Ora. Você não sabe nada sobre esse assunto. Sua mãe encarou Raquel, com seu lindo rosto fixado em linhas frias e inflexíveis. Acha que alguma de nós casou por dinheiro? Que alguma de nós conheceu o marido antes de ficar noiva? Posso assegurar-lhe que eu não, nem sua irmã. Mas Caroline e Richard se amam. Sua irmã foi suficientemente sensata para não entregar o coração até ter entregado a mão, vociferou Lady Ravenscar. Não posso acreditar que esteja agindo assim. Sempre foi a mais obediente dos meus filhos, aquela em quem eu podia contar que seria sensata. Obediente. Ela parou e retomou o domínio de si, e então começou novamente. Para que achou que estávamos vindo aqui? Para ter um verão de festas e diversão? Seu pai teve de engolir o orgulho e aceitar um empréstimo de Claiborne para permitir que tivesse esta temporada. Sabia qual era a razão. Sabia o que devia fazer. Sim, mas, as lágrimas resplandeceram nos olhos de Raquel. O mundo de sonhos que vivia neste verão estava ruindo ao redor dos ouvidos. Podia ver agora como tinha sido tola, acreditando que o homem por quem se apaixonou, seria um esposo aceitável aos olhos de seus pais. Ela permitiu-se acreditar que o seu amor e o brilhante casamento que ele promoveria de alguma forma se corporificariam na mesma pessoa. Não posso. Protestou ela em voz baixa. Não posso me casar com Lorde Vestampton quando amo outra pessoa. Pode, e se casará. A voz de Lady Ravenscar era implacável. Sinto que tenha sido tola em permitir que seus sentimentos fossem envolvidos. É claro que eu não tomei cuidado suficiente. Não vi o desenrolar desse romance tolo e não cortei pela raiz. Por isso, peço desculpas. Mas cuidarei de corrigir esse erro agora. Direi a Caroline que informe ao mordomo que não está mais em casa se o senhor Birkshal chamar. Não. A dor apunhalou o peito de Raquel como uma faca. Mamãe, a senhora não pode. Lady Ravenscar lançou-lhe um longo olhar que não demonstrava emoção. Se eu precisar, contarei a Ravenscar, e ele mandará o jovem seguir seu caminho. Não. A ideia do pai zangado com Antony e impedindo sua entrada na casa deixou-a com muito mais que medo. O pai era terrível quando estava de mau humor. Não havia como saber o que poderia dizer para Antony, ou fazer com ele. Não a surpreenderia se ele batesse no jovem de Bengala. Vai superar essa paixão tola, prosseguiu a mãe, com a voz fria como uma faca lacerando o coração de Raquel. Sei que lhe parece que o seu mundo está chegando ao fim, mas esse sentimento passará, e logo. As fantasias das jovens também passam. Em algumas semanas, depois de se envolver no planejamento do casamento e na escolha dos vestidos para o enxoval, olhará para trás para esse namorico e perceberá como era absurdo. Não, disse Raquel com a voz embargada. Não vou. Tem de tentar. Porque posso lhe assegurar que não se casará com o Sr. Birkchall. Pode recusar a melhor proposta que talvez espere receber se insistir, mas, mesmo assim, não se casará com o Sr. Birkchall. Se pensar a respeito, tenho certeza de que verá porque Birkchall não lhe fez uma oferta. Ele sabe que não pode. Imagino que mal tenha o dinheiro para se sustentar, muito menos sustentar uma esposa. Imagino que ele próprio deva se casar por dinheiro. Talvez tenha sido suficientemente tolo para achar que a senhora tinha algum. Não tinha a ver com o dinheiro. Protestou Raquel. Nós nos amamos. Bom, é um amor sem esperança, disse a mãe sem remorso. Eu e seu pai nunca permitiremos que se case com ele. E se for tolo o bastante para recusar Lord Vestampton por causa dessa loucura, posso garantir que se arrependerá pelo resto da vida. Raquel não podia mais conter as lágrimas. Começou a soluçar, afundando na cadeira mais próxima e cobrindo o rosto com as mãos. Sua mãe a observou em estado de exasperação por um momento, depois puxou um pequeno e delicado lenço do bolso e o entregou à filha. Então chore, disse ela. E quando tiver terminado, deite-se com um pedaço de pano frio sobre os olhos para controlar o inchaço. Não pode se encontrar com Lord Vestampton esta tarde com os olhos inchados. Não posso me casar com ele, Raquel repetiu por entre as lágrimas. Me mataria. Não. Aseguro-lhe que não. Não é a primeira jovem a se iludir no amor e, certamente, não será a última. Nunca as mata. É claro que se decidir recusar a perspectiva de ser Lady Vestampton, de ter um marido que a adora e atenderá a todos os seus caprichos, de possuir duas das mais admiradas casas do país e um número infinito de vestidos e joias, Lady Ravenscar parou para dar um suspiro. Bom, não podemos fazer com que o aceite, embora eu tema em pensar no que seu pai dirá a respeito. Será uma maravilha se eu puder convencê-lo a não empacotar todos nós e voltar enfurecido para dar com a Tere. Deus sabe que será o fim de todas as suas esperanças. Mas pode-se esperar que ele utilize a razão. Outros homens a admiram, embora nenhum, é claro, seja páreo para Lord Vestampton. Talvez haja outra chance de receber uma proposta decente até o fim da temporada, quando teremos de retornar ao campo para terminar nossa vida na penúria. Raquel pensou horrorizada em permanecer aqui nesta temporada, indo a festas e tentando atrair um marido, quando todo o tempo seu coração estaria se partindo. Mãe, eu não posso, então planeja viver o resto da vida como solteirona? Por que não terá mais oportunidades de conhecer homens casadorios? Não posso lhe proporcionar uma segunda temporada, mas posso lhe assegurar que seu pai não terá desejo de fazer nada em seu favor caso se oponha ele nisso. Raquel estremeceu, pensando na ira do pai. Ela nunca tinha sido alvo de um de seus verdadeiros acessos de fúria. Mamãe, por favor, filha, não posso ajudá-la. Só tem duas alternativas, cumprir seu dever com a família, aceitar o Lord Vestampton e ter uma vida boa e satisfatória ou recusar e permanecer conosco até morrermos, e então suponho que terá de fazer companhia para sua irmã Caroline. Quero que se deite agora. Mandarei a empregada subir com fatias de pepino e um pano fresco para os olhos. E quero que pense no que vai fazer. Desejo que reflita sobre o que acontecerá a nós todos se não se casar com o Lord Vestampton. Quero que se lembre dessa temporada e de tudo o que fizemos para que pudesse receber uma boa proposta e ter uma boa vida. Depois decida se deseja envergonhar sua família dessa maneira. Se está realmente disposta a se recusar a fazer o que deve. O que tem de fazer. Tenho certeza de que chegará à decisão correta quanto ao que responder a Lord Vestampton. Ainda agora, Raquel pensou, fechando os olhos, ela podia acusar a dor que sentirá naquele momento, anos atrás, o estado de torpor que é de veio do golpe emocional sob o qual cambalear até o quarto, deitando-se na cama. Exausta de desgosto e mergulhada no desespero, chorou até não poder mais enquanto a empregada lhe acumulava de atenção, secava as lágrimas e se esforçava ao máximo para consertar o estrago que o acesso lhe causará ao rosto. Ficará deitada ali pensando, como sua mãe tinha dito que ela fizesse. Sabia amargamente o quanto havia sido tola, o quanto tinha vivido em um mundo de sonhos. E encarou o vazio do seu futuro, vivendo presa em Darquater, o objeto do desprazer do pai, sendo constantemente lembrada de que era uma filha desobediente e de como desapontar a família. Não podia se casar com Antony sem a permissão do pai, pelo menos enquanto não completasse 21 anos de idade, e sabia que a mãe tinha razão, o pai não lhe daria permissão para se casar com Antony, o homem que arruinar os planos de seu pai de ganhar um genro rico. E ela sabia também, com um profundo desespero, que sua mãe estava certa quanto às condições financeiras dele. Lady Ravenscar sempre sabia dessas coisas. Além do mais, isso explicava porquê, apesar do amor por ela, ele não pedirá sua mão. Ele sabia que não seria aceito pelo pai dela. Provavelmente, ele também precisava fazer uma boa união. O sonho dela de amor morreu naquela tarde. Ela encarou o mundo como ele era, um mundo em que uma filha se casava como deveria, como os pais desejavam. Viu a realidade onde o amor não tinha o domínio, mas apenas a razão dura e fria. Todo seu ser sofreu diante da ideia de entrar naquele mundo. Mas, no fim, tinha se levantado e deixado a empregada vesti-la com o vestido de tarde que a mãe escolhera. Tinha deixado que Lucy, de Caroline, arrumasse seu cabelo e escondesse a vermelhidão reveladora em volta dos olhos apenas com o mais leve toque de pó de arroz. Depois ela desceu e aceitou a proposta de casamento de Lorde Vestampton. Capítulo 3 Michael acordou com um movimento brusco. Ficou deitado imóvel por um momento, sendo trazido de volta para a realidade, suando, o coração batendo forte, o sangue correndo desenfreado. Tinha sonhado com Raquel. Não conseguia lembrar dos detalhes do sonho, mas o sentimento era claro. A mesma mistura de excitação e prazer, sustentada por tristeza, que estava sempre presente quando ele sonhava com a esposa. Estar com Raquel era algo totalmente diferente. Os mesmos sentimentos estavam dentro dele, porém ampliados muitas vezes e indisparada com o som áspero do nervosismo e da incerteza. Em seus sonhos, pelo menos ele conseguia conversar com ela sem se tornar um tolo frio e puritano, como na vida real. Nos sonhos ele era capaz de beijá-la e acariciá-la ao ponto da luxúria trovejante e pulsante. A tristeza vinha quando sua mente voltava à superfície da consciência e a realidade se infiltrava. Era sempre pior depois que ela tivesse estado ali para uma visita. Então os sonhos vinham com frequência e intensidade. Costumavam desaparecer com sua ausência. Era mais fácil viver sem ela, como ele descobrira depois de estarem casados por cerca de um ano. Embora a alegria de estar com ela fosse grande, a dor cresceu a um ponto excruciante, até que ele não pôde mais suportar viver com ela, estar com ela todo dia, arder por ela de amor e paixão nunca consumados. Jamais ter sido seu marido de verdade. Era algo quase insuportável, amar-la como ele amava, e saber que ela não sentiu mesmo, que nunca sentirá e jamais sentiria. Saber, na verdade, que desde que se casara com ele, ela viverá sua vida numa dor emudecida, ardendo de desejo, como ele próprio, por alguém que ela nunca teria. Ele sabia como Raquel se sentia, desejava de todo o coração que pudesse arrancar aquela tristeza dela. Ele também sabia, o que era pior, que era ele que a condenara a essa vida. Michael deu um suspiro, empurrou as cobertas para o lado e saiu da cama. A carícia do ar frio na sua pele superaquecida foi agradável, e não vestiu roupão ao caminhar até a comoda e servir-se de um copo de água da garrafa que ali estava. Ele a bebeu avidamente, depois caminhou até a janela e empurrou para o lado uma das extremidades da pesada cortina de veludo para olhar à noite. O quarto dava para a parte curva da entrada e para as árvores que levavam até a frente da elegante casa. Adiante ficava a vista das montanhas características da bela Lake District de sua terra. Ainda não era dia, mas a escuridão estava clareando de modo que se podia divisar as formas obscurecidas das árvores e dos arbustos na luz cinza. Logo o dia raiaria, ele sabia, quando a luz ficaria dourada e, depois, queimaria as brumas. Não havia sentido agora em tentar voltar para a cama e dormir. Ele achava que deveria vestir o roupão, calçar os chinelos e acender uma vela. Começar o dia. Contudo, parecia-lhe um esforço sem sentido. Não havia nada no dia à sua frente a não ser a solidão e a dor da perda. Seria assim por muitos dias mais, ele sabia. A experiência tinha lhe ensinado isso. A casa ainda estava cheia demais das lembranças de Raquel, viva demais com sua presença. Ele ainda nutria uma louca esperança de que dobraria uma esquina e a veria ali, ou que ouviria sua gargalhada soar em um dos corredores. Ela ficará aqui mais tempo que de costume desta vez, quase três meses, e Gabriela estivera com eles também, de modo que havia o som da gargalhada da menina na casa também, um som que faltava ali há muitos, muitos anos. Raquel fora mais feliz, ele pensou, do que jamais a tinha visto, pelos menos desde o seu casamento. Ela ficará satisfeita por Dave e Richard, feliz por eles terem, finalmente, encontrado o amor em suas vidas. Ela amava o irmão e o cunhado profundamente, e sua infelicidade lhe deprimira o ânimo ainda mais. Por outro lado, a alegria dos dois trouxera luz às suas próprias emoções. E a presença de Gabriela também tinha lhe trazido alegria. A menina era viva e inteligente, e, de alguma forma, sua presença ali tornará tudo mais fácil com Raquel e Michael. Era difícil manter a formalidade com Gabriela por perto, rindo e tagarelando, lançando-se com entusiasmo em tudo à sua volta. Havia feito Michael perceber o quanto Raquel adoraria ter filhos, outra coisa da qual ela fora privada ao se casar com ele. Ele quis lhe dar filhos, pensou que daria. Isto foi nos primeiros dias, quando ele acreditara que ela um dia o amaria, que a profundidade e a intensidade do seu amor terminaria por aquecer o coração de Raquel. Ele pensou que, com o tempo, teriam um casamento normal, com intimidade e a consequência natural, os filhos. Ele viverá uma felicidade ilusória, sem saber que a mulher que amava já tinha entregue o coração a outro homem. Achou que fora ingênuo em não ver que ela estava apaixonada. Sabia demais a respeito de livros, mas não o bastante sobre o coração de uma mulher. Tinha quase trinta anos quando conheceu Raquel, velho demais para ainda saber tão pouco sobre o amor e o galanteio. Tornará-se calado e livresco, uma decisão de opor-se ao pai, que manchar o nome Vestampton com escândalo. Sendo um homem que gostava de viver ao ar livre e possuía enormes desejos, o antigo Lorde Vestampton viverá exatamente como quis. Comeu e bebeu em excesso, jamais considerando uma noite boa a menos que fosse para a cama tropeçando e vomitando. Tinha sido desregrado na juventude, jogando, bebendo e andando com prostitutas, e seus modos não mudaram muito quando o avô de Michael forçou o filho a se casar. Michael era mais parecido com a mãe, uma mulher tranquila e inteligente que adorava livros e conhecimento muito mais do que as atividades femininas de costume relacionadas com roupas e festas. Michael ouvia a dor nos olhos da mãe, e sabia que o pai era a causa. Ela odiava seu pai pelos excessos e pelos maus tratos, e ele prometeu nunca ser o tipo de homem que o pai era. Aprendeu a cavalgar, atirar e caçar. Aprendeu a arte viril do boxe, bem como a arte mais cavaleiresca da esgrima. Seu pai insistira para que aprendesse estas coisas, o que para ele constituía a educação de um cavaleiro britânico, e Michael as aprendeu como fazia tudo na vida, com uma determinação tranquila. Mas embora não fosse dele fazer nada que não o melhor que pudesse nesses esportes, ele não os apreciava tanto quanto a educação do próprio espírito. Sua felicidade residia nos livros e nas horas tranquilas que passava lendo e deslindando os mistérios do universo. Tinha uma sede de conhecimento que se equiparava à sede do pai por bebida alcoólica. Desprezava o pai por seus modos negligentes e hedonistas, pela vergonha que trouxera para o nome da família e a dor que causará a sua doce mãe, e prometera cedo nunca ser como o pai. Enquanto o pai era pródigo, ele era sensato com o dinheiro, recuperando a fortuna da família que seu pai se esforçara ao máximo para desperdiçar. Enquanto seu pai era beberrão, ele era abstemio. E enquanto seu pai gritava e rugia, ele controlava o temperamento. Michael era controlado, inteligente e circunspecto. Aproveitou o tempo em Oxford e fez amigos entre os homens de letras e ciência que conheceu. Após a morte do pai, que quebrou o pescoço ao cair de um cavalo uma noite em que cavalgava para casa embriagado, Michael passou a maior parte do tempo sozinho na propriedade da família em Lake District, lendo, restaurando a propriedade e se correspondendo com aqueles que tinham um espírito semelhante. A única vez em que se desviou da vida tranquila foi durante a guerra, quando Sir Robert Blom, um amigo que trabalhava no governo, implorara a ajuda de Michael para capturar um grupo de espiões de Napoleão que operava na Inglaterra. O amigo lhe pedirá que pusesse sua habilidade à prova decifrando as mensagens codificadas que os espiões estavam utilizando, sabendo que tais enigmas eram precisamente o tipo de coisa que Michael apreciava. Ele logo desvendou o código e viu-se arrastado cada vez mais para o jogo da intriga. Disse a si mesmo que o fizera por patriotismo e pelo desafio intelectual, mas ele sabia, com certo grau de vergonha, que apreciava a excitação e o perigo também. Havia algo extremamente satisfatório em utilizar sua sagacidade e habilidades físicas para derrotar os oponentes, um certo prazer frívolo em escapar do perigo. Descobriu que tinha um talento até então inexplorado para disfarces e sotaques, que era capaz de se misturar com pessoas de uma ampla gama de classes e lugares sem ser identificado. O comportamento discreto e os traços atraentes mais comuns lhe facilitavam desaparecer em qualquer tipo de multidão. Após o fim da guerra, sua vida voltou à antiga e tranquila rotina. Incomodava-lhe um pouco o fato de sentir falta da intriga. O amor pelo perigo fazia com que se lembrasse demais do pai, e ele odiava ver em si qualquer coisa do antigo Lord Vestampton. Não estava buscando uma esposa. Quando acontecia de pensar no assunto, supunha que um dia se casaria com alguém de berço e de interesses semelhantes, uma mulher com quem pudesse construir uma família e dividir uma vida. Não estava esperando o raio da paixão que o atingiu na primeira vez em que viu Raquel em Cout. Estava em Londres para a parte da temporada, como era seu costume, e tinha ido a uma grande festa com seu amigo peregrinho Veril. Perry estava ficando cada vez mais entusiasmado com uma nova beldade da cidade, mas enquanto Perry era do tipo que frequentemente se entusiasmava com uma garota ou outra, embora sem jamais ir atrás delas de fato, Michael tinha, com toda franqueza, prestado pouca atenção ao que ele dissera sobre a jovem filha de Lord Ravenscar. Tinha pouca dúvida de que ela era linda de se ver. Michael era amigo do duque de Claiborne, e sua duquesa, Caroline, a filha mais velha de Ravenscar, era realmente uma beleza. Mas quando entrou no salão de baile lotado e avistou Raquel, esguia e alta em seu elegante vestido branco, a palavra beleza mal parecia apropriada para descrevê-la. Seu rosto fulgurava, a pele clara, com um leve toque rosa nas bochechas, e suave como veludo. Os olhos verdes, orlados de pestanas negras como os cachos do seu cabelo, eram brilhantes e enormes. E quando ela sorriu, não havia palavras para transmitir como seu coração revirou no peito, e sua vida, outrora tão rotineira, organizada e calma, tornou-se de repente um turbilhão caótico e glorioso de sentimento. Todas as ideias de um casamento agradável voaram pela janela. Ele soube tão logo atravessou o salão e falou com ela, que aquela era a mulher que ele queria como esposa. Aquela menina de fala mansa e sorriso estonteante despertara nele uma tal paixão, uma tal emoção, que ele tinha consciência de que nunca poderia se sentir assim a respeito de mais ninguém. Ele começou a cortejá-la de modo cavaleiresco, nunca, é claro, fazendo qualquer coisa. Inconveniente ou extrema, mas visitando-a de forma constante, levando-o para um passeio ocasional em seu tilbury de rodas altas, atendo-se ao mínimo de duas danças nos bailes, conforme mandava a educação. Foi auxiliado em seus esforços pelo fato de que já era amigo do duque de Claiborne, portanto, tinha acesso frequente à sua casa. Tanto a duquesa quanto Lady Ravenscar, alertas a todas as nuances de interesse de um homem casadoiro, eram certas de incluí-lo em qualquer grupo que formassem, fosse para um piquenique, para uma noite na ópera ou para a peça mais recente em Drury Lane. Michael não se iludia que era uma figura extremamente romântica para uma jovem, mas estava ciente de que era um prêmio marital, já que não só tinha título mas também era rico, bem como possuía aparência e modos apresentáveis. Sabia que Raquel não o amava, mas tinha esperança de que com o tempo pudesse conquistar seu coração. Ela não recusou suas propostas de um passeio ao longo de Rottenhall, e sempre parecia bastante feliz em conversar com ele sempre que formava parte do grupo. Ele teria ido mais lentamente, dando-lhe tempo para que ela desenvolvesse afeição por ele, mas sabia por meio de Claiborne que Ravenscar, com eternos problemas de dinheiro, provavelmente daria a mão de sua filha ao primeiro homem qualificado que lhe fizesse uma proposta. Levando-se em consideração que um dos homens mais prováveis de fazer uma proposta a ela era Sam Wilfred Amirston Smith, um viúvo com idade suficiente para ser pai de Raquel e de quem muitas pessoas sugeriam que sua esposa havia morrido para fugir, Michael sabia que não era uma questão de vaidade achar que Raquel seria mais feliz casada com ele. Ele realmente não tinha pensado na possibilidade de Raquel rejeitar sua proposta. As filhas geralmente se casavam segundo a vontade dos pais, e ela também sabia que a proposta dele estava entre as melhores de suas opções. Então, embora a conduta de Raquel ao aceitar a proposta tivesse sido subjugada e até mesmo, ele pensou, um pouco chorosa, ele a classificou como resquícios das esperanças românticas de uma garota de que seu futuro marido fosse um cavaleiro de conto de fadas cavalgando para resgatá-la. Ele a faria feliz, disse a si mesmo. Sabia que provavelmente era uma figura bastante monótona e livresca para uma jovem, mas achou que sua corte gentil, seu respeito, seu amor e sua consideração por ela produziriam um pouco de afeição onde ele poderia construir, se não o fogo da paixão, pelo menos um quente fulgor de amor. Ele não tinha percebido então que ela não só não o amava, como também amava outra pessoa. Só pensar nisso era o suficiente para perfurar seu peito de dor. Michael suspirou e soltou a cortina, afastando-se da janela. Envolveu o corpo com um roupão e desabou numa cadeira enquanto seu olhar se virava para dentro, para o tempo, mais de sete anos atrás, quando descobriu, apenas dois dias antes do casamento, que sua noiva tinha fugido com outro homem. O casamento iria ser celebrado aqui em Vestampton na pitoresca igreja de Pedra Normanda do Povoado, onde todos os condes de Vestampton tinham sido casados por mais tempo do que se podia lembrar. A casa estava cheia de amigos e familiares que tinham vindo celebrar o casamento, e ainda havia mais pessoas hospedadas na estalagem do povoado e com San Edward Moreton, um vizinho cuja gentil senhora assumirá o fardo de abrigar vários dos convidados. Era uma ocasião feliz. Michael não conseguia se lembrar de uma época em que fora tão feliz. Achará que Raquel estava se afeiçoando a ele nos últimos meses. Assim que ficaram noivos, tiveram a permissão de passar mais tempo juntos relativamente a sós. Embora a mãe ou a irmã de Raquel estivesse sempre com eles quando ele a visitava, elas agora, frequentemente, sentavam-se discretamente longe do casal, que estavam noivos, permitindo que conversassem mais livremente. E nos bailes, ele agora tinha a permissão de dançar com ela mais de duas vezes sem atrair mexerico sobre suas cabeças. O fato de que ela parecia gostar mais dele à medida que passava mais tempo com ele lhe dava esperança de poder conquistar o amor dela completamente assim que a produção maciça do casamento chegasse ao fim e eles finalmente ficassem a sós. Faltavam dois dias para o casamento, e quando Michael saiu com Raquel da sala de música após uma noite festiva de canto e alegria entre amigos, ele aguardava ansiosamente o momento em que finalmente ficariam a sós. Ele não pretendia consumar seu casamento naquela primeira noite e seria, ele pensou, apavorante demais para uma jovem ainda quase uma estranha para ele. Não importava o quanto amasse Raquel, ele pretendia ir devagar e aumentar sua confiança nele, despertá-la aos poucos para a paixão. Havia muito prometido que nenhuma mulher sofreria em suas mãos, e certamente não infligiria qualquer sofrimento ou medo a Raquel, a quem ele amava. Mas seria maravilhoso ficar sozinho com ela, sem a presença constante de uma acompanhante, poder conversar com ela, rir e fazer o que quisessem, se conhecerem, beijá-la e abraçá-la, segurar sua mão, sem ninguém lá para observar ou fazer mexericos. Houve vezes nos últimos meses em que ele se perguntou se aquele momento um dia chegaria. Raquel, ele pensou, estava mais calada do que de costume, e quando ele olhou para ela, ela, pareceu-lhe que estava um pouco pálida. Supos que ela estivesse nervosa com a aproximação tão rápida do casamento. Quando passaram pelo conservatório, vazio e escuro, ele tomou o braço dela e puxou a porta adentro. Raquel olhou para ele assustada, com os olhos arregalados. O que foi? Sussurrou ela. Ele sorriu para ela. Não precisa ficar apavorada, disse ele. O quê? Raquel fitou e soltou uma risadinha estranha. O que quer dizer? Apavorada com o quê? Não sei. O casamento. Vamos passar bem por isso. Todo mundo sempre consegue. Ah, sim. Suponho que eles consigam. Raquel lançou-lhe um pequeno sorriso. Imagino que estou um pouquinho nervosa. Não se preocupe. Estarei ao seu lado. Basta enterrar os dedos no meu braço se sentir que está prestes a desmaiar. Eu a sustentarei. Tudo bem. Ele pensou ter visto o brilho de uma lágrima em um olho dela, mas Raquel afastou o olhar no exato momento. Quando levantou os olhos novamente na direção dele, um momento depois ele viu que estavam secos. Michael pôs a mão sob o queixo dela e a olhou no rosto. Confia em mim, não confia? Perguntou ele baixinho. Por favor, acredite que sempre pode. Prometo que não a magoarei. Oh, Michael, a voz dela engasgou de emoção e a mão enroscou-se na dele. Eu não sou, digna do senhor. Ele sorriu. Que besteira. É digna de qualquer homem. Tomado pelo amor que inflou seu coração quando olhou para ela, ele se curvou para beijá-la. Os lábios dela estavam quentes e macios sob os dele, proporcionando tal prazer que ele quase não conseguiu controlar. Michael a queria naquele momento mais do que jamais desejara. O sangue lhe pulsava no ouvido e zumbia pelas veias. Pensou no corpo de Raquel solto em seus braços, em sua boca abrindo-se de paixão. Os braços de Michael envolveram o corpo dela. Puxou-a para junto de si. Seu beijo tornou-se mais profundo. Sentiu a temperatura subir repentinamente e comprimiu o corpo no dela, deleitando-se com a maciez. Seus lábios moveram-se contra os dela, saboreando a doçura com que sonhara por vários meses. Pensou nos dias e nas semanas vindouras, em explorar aquele corpo com as mãos e a boca, em ensinar-lhe o prazer que poderiam dar um ao outro, e um tremor de luxúria o sacudiu. A última coisa que queria fazer era terminar o beijo, soltá-la e recuar, mas forçou-se a fazer isso. Não devia apavorá-la com o volume de paixão que avançava pelo corpo. Raquel ficou olhando para ele, com os olhos arregalados de surpresa. Os lábios dela estavam macios e umedecidos, escuros devido à pressão de sua boca, e a visão deles era suficiente para instigar o desejo novamente. Michael deu mais um passo atrás com cuidado, limpando a garganta. Desculpe-me. Eu não deveria, sua mente estava anuviada demais de desejo para pensar em qualquer coisa racional para dizer. Talvez devêssemos nos despedir. Sim, milorde. As palavras de Raquel foram apenas um sussurro, e ela girou e saiu do recinto às pressas. Michael chegou a dar um passo para segui-la, preocupado de que fora medo que virem seus olhos, e não meramente surpresa. Então parou, pensando que, se ela estivesse um pouco apavorada, a ida atrás dela apenas aumentaria o medo. Não havia dúvida de que o beijo a assustara. Não tinha sido, pensou ele bastante desgostoso, um movimento suave ou sutil de sua parte. Não era típico dele. Em geral, era um homem que estava no controle. Mas a beleza de Raquel testou seu controle, e durante os meses de noivado tivera de exercitar um controle de ferro sobre os seus desejos. Com o fim quase à vista, abaixar a guarda. Teria de ser mais cuidadoso, pensou ele, para manter distância de sua noiva até depois do casamento. Neste exato momento, ele disse a si mesmo, a melhor coisa a fazer seria deixá-la sozinha. Se a paixão dele a tinha perturbado, sua mãe ou irmã seria melhor que ele para apaziguar os temores. Michael retirou-se para o gabinete e serviu um conhaque. Ainda estava lá cerca de uma hora depois, lendo um livro e bebericando o fim do segundo conhaque, quando houve uma batida leve na porta. Era o mordomo, que tinha uma aparência ligeiramente constrangida. Milord, começou ele a dizer de forma um tanto hesitante. O cavalariço-chefe deseja falar com o senhor. Disse-lhe que o senhor estava em seu gabinete, mas ele foi bastante insistente. O mordomo parecia aborrecido com esta ideia, mas prosseguiu, no entanto, ele dava a impressão de achar o assunto importante. Desculpe perturbá-lo, mas, como era Tanner, sim, certamente. Michael levantou-se da cadeira, ligeiramente curioso. Supos que deveria haver algum problema com um dos cavalos, ou talvez um dos animais dos convidados. Tanner normalmente era um tipo freumático, não era do tipo de buscar às pressas o conselho do patrão. Tanner esperava por ele bem em frente à porta que levava ao Jardim dos Fundos, segurando o chapéu nas mãos e torcendo o tecido macio de forma nervosa. Conhecia-o desde que ele chegará para trabalhar como cavalariço quando Michael ainda era um garoto. Havia algo em seu rosto que o deixou repentinamente apreensivo. O que é? Perguntou Michael sem preâmbulo, caminhando até ele a pá de SOS Largos. É Saladim? Ele falou o nome da sua montaria favorita, um garapinhão negro de graça e velocidade em comuns. Tanner pareceu ligeiramente surpreso. O quê? Ah não, milord. Nada do tipo. Saladim está belo e em boa forma como sempre esteve. É algo completamente diferente. Espero que não leve isto para o lado errado, senhor. Não teria vindo até o senhor se o rapaz não tivesse boa cabeça sobre os ombros. Não é do tipo de sair atacando as sombras. Desculpe, Tanner. Não tenho certeza. De quem está falando? Um dos meus rapazes, senhor. Doji. Ele é um bom menino, um dos melhores que tenho tido aqui, e diria que é digno de confiança. Veio até a mim agora há pouco com uma história, sim? Michael incentivou quando a voz dele perdeu a intensidade. Uma história que achou que eu deveria ouvir? Exatamente. Tanner suspirou e depois disse apressado. O fato é que o rapaz achou que viu a senhorita. A encord. A senhorita. A encord? O que quer que ele tivesse esperado que o cavalariço-chefe dissesse, certamente não era isso. Minha noiva? Sim. Isso mesmo. Abaixo dos jardins, ao longo do caminho que leva ao prado. O prado. Quando? Quer dizer esta noite? Sim, senhor. Ele olhou para o outro lado, não vendo os olhos de Michael. Talvez cerca de trinta minutos atrás. Doji estava dando uma caminhada antes de dormir, e voltou para dentro com um jeito muito perturbado. Ele me puxou para perto dele e disse que viu a senhorita. A encord lá embaixo. Ele deve estar enganado, disse Michael automaticamente. A esta hora da noite? Acabei de ver a senhorita. A encorda há pouco mais de uma hora, e ela estava indo para a cama. Perguntei a ele, senhor, e ele jurou de pés juntos que era a senhorita. Ele ficou surpreso de vê-la, ele disse, então se aproximou um pouquinho. Ele, o cavalariço hesitou, e então prosseguiu de modo apressado, ele viu que ela estava conversando com um homem. Michael ficou repentinamente frio. Seus dedos enroscaram-se nas palmas das mãos. Continue, disse pasmo até mesmo com o som de sua voz. A princípio, Doji pensou que fosse o senhor. Então, ele ia se virar e ir embora, só que um cavalo relinchou. Ele olhou e viu que havia um cavalo baio amarrado a uma das árvores, meio escondido na sombra. Doji conhece bem os cavalos, e aquele não era um dos nossos, então ele, ele não sabia o que fazer, senhor. Senhor, pensou que não deveria deixar a senhorita. A encorta lá sozinha e imaginou que o homem fosse um estranho, por causa do cavalo. Então ele ficou observando, tentando decidir. E então, bem, o homem puxou o cavalo, e Doji viu seu rosto. Não era alguém que ele tivesse visto antes, disse ele. E ele, ele ajudou a senhorita. A encorta subir no cavalo e montou depois dela, e eles, eles partiram. O cavalariço examinou atentamente o caminho de pedra embaixo de seus pés. Michael sentia-se como se alguém tivesse acabado de lhe tirar o ar. Ele lembrou-se de repente do olhar no rosto de Raquel após beijá-la. Surpresa, ele pensara, e então imaginou se tinha sido medo. Havia a força da sua paixão apavorado de modo a fugir dele? Ele então se lembrou de que ela estava com uma aparência estranha a noite toda. Inspirou-o e tentou livrar-se da confusão em sua cabeça. Ele tem certeza? Ele jura que é o que viu. Não o teria incomodado se tivesse sido algum dos outros rapazes. Mas doji, bom, eu nunca soube que mentisse ou sequer exagerasse. Perguntei a ele várias vezes, e ele insistiu que não estava errado. Não havia cheiro de ji em seu hálito. Não sabia o que fazer, senhor, mas finalmente decidi que tinha de lhe contar e deixá-lo decidir, sabe como é, a voz dele diminuiu tremendamente. Vou cuidar disso agora mesmo, Michael assegurou-lhe de modo soturno. Não preciso lhe dizer, ninguém mais soube, e não saberão. Já pedi silêncio a Doji. Ele sabe que será desligado sem referência se disser uma palavra a respeito disso para qualquer pessoa, inclusive os outros rapazes. Obrigado, Taner. Ele voltou para casa, sentindo-se estranhamente entorpecido, e bateu na porta de Lord Ravenscar, que atendeu com um olhar furioso, com a touca de dormir sobre a cabeça que estava ficando calva e um roupão lançado apressadamente sobre os ombros. Numa voz baixa, Michael explicou o que descobrira. Ravenscar ficou olhando para ele perplexo por um longo momento, e então suas bochechas coraram. O quê? O que está dizendo? Ele grunhou. Ouse insinuar que, não estou insinuando nada, respondeu Michael friamente. Estou apenas perguntando se Lady Ravenscar poderia ir até o quarto da senhorita. A encolta e vê se ela está em seu leito. Ravenscar olhou como se quisesse ter fechado a porta na cara de Michael. Mas virou-se após um instante, e Michael ouviu conversar com a esposa. Michael afastou-se alguns centímetros e esperou. Alguns instantes depois, Lady Ravenscar saiu às pressas do quarto com o roupão em volta do corpo e os laços da touca de dormir tremulando enquanto percorria o corredor. Michael apenas vislumbrava seu rosto, mas viu que ele estava branco e retezado de medo. De repente, teve certeza de que ela sabia de algo que o marido não sabia. Lord Ravenscar percorreu o corredor atrás dela em um passo mais altivo. Antes que ele chegasse à porta, a esposa voltou ao corredor. Se fosse possível, o rosto estava ainda mais pálido que antes. Ela olhou para o marido, depois para Michael, gaguejando-a em busca das palavras. Impaciente, Ravenscar afastou-a e entrou no quarto. Michael caminhou pelo corredor a passos largos até a mãe de Raquel e pegou seu braço para equilibrá-la. Parecia que ela estava prestes a desmaiar. Ela fugiu então? Perguntou ele em voz baixa. Lady Ravenscar a sentiu calada, com as lágrimas acumulando-se em seus olhos. Ela levou as mãos ao rosto. Não sei o que ele dirá. Ela olhou ansiosa para trás em direção ao quarto em que o marido havia entrado. Michael conduziu-a até o quarto de Raquel e fechou a porta ao passar, levando Lady Ravenscar até uma cadeira. Ravenscar estava parado no meio do quarto. O choque se transformava em fúria em seu rosto. Alguns de seus pertences estão faltando? Michael apressou-se em perguntar, antecipando a iminente explosão de Ravenscar. Lady Ravenscar balançou a cabeça. Não sei. Acho que não. Seu estojo de cosméticos ainda está ali. Ela apontou na direção da comoda, onde repousavam um estojo prateado com escova, espelho e pente. Michael olhou rapidamente em volta do quarto. A cama tinha sido revirada, o fogo atiçado. Uma camisola branca feminina e um roupão foram jogados sobre a cama. Tinha se vestido para dormir, ele conjeturou, sem dúvida por causa da presença da empregada, e depois se livrou das roupas de dormir e se vestiu novamente, desaparecendo na noite. Não havia sinal de uma carta sobre a cama ou em qualquer outro lugar. Ele se perguntou se ela havia saído sem pretensão de deixar a propriedade, ou se tinha deixado os pertences para trás para ocultar o que fizera por mais tempo. Tem alguma ideia de quem ele seja? Perguntou Michael à Lady Ravenscar. Certamente que não. Vociferou Ravenscar. Michael notou que Lady Ravenscar lançou um olhar furtivo para o marido, mas não disse nada. Ele se virou para Lord Ravenscar. Eles não fugiram há muito tempo, e Doji disse que estavam juntos a cavalo. É bem provável que possamos alcançá-lo se partirmos rapidamente. Pedirei ao cavalariço que cele dois cavalos se quiser me acompanhar. Ravenscar, ainda com a aparência de quem poderia ter um acesso de fúria a qualquer momento, fez um breve meneio de cabeça. Sabe seu nome, Milady? A mãe de Raquel lançou-lhe um olhar de agonia. Eu, não tenho certeza. Havia um homem. A tola menina achou que tinha desenvolvido uma tendre por alguém. Mas tomei as providências para que ele não fosse mais recebido em nossa casa e para que ela nunca ficasse sozinha. Ela não o vê há quatro meses, eu poderia jurar. Achei que o tivesse esquecido. Qual é o seu nome? Ele tinha de saber, embora lhe custasse o orgulho perguntar. Anthony Bickshaw. Bickshaw. Michael vasculhou a mente em busca de um rosto que combinasse com o nome. Lembrava-se vagamente de um jovem moreno e bonito do grupo que cercava Raquel antes de seu noivado. Ela o amava quando aceitou minha proposta? Amor? A atrevida não sabe o que é amor. Retorquiu Lady Ravenscar com desdém. Ela estava lisonjeada, e ele era um jovem apresentável. Expliquei para ela que era impossível. Ela sabia qual era seu dever. Não posso imaginar o que pode ter dado nela para jogar fora seu futuro desse jeito. Seu dever. As palavras pesaram como chumbo em seu peito. Ele era o dever que sua família impusera a ela. Ele sabia que ela não o amava, mas havia esperança. Mas saber que ela amava outro, que tinha fugido de Michael no último momento, incapaz de suportar a ideia de casar-se com ele, cortava-lhe a carne como uma faca. Havia uma parte dele que desejava naquele momento simplesmente voltar para o quarto e fechar a porta, deixar que ela fosse atrás de seu amor, simplesmente recolher-se em sua tristeza e deixar que Ravenscar respondesse ao temporal de perguntas dos convidados. Mas ele sabia que não podia. Tinha visto a luz da fúria nos olhos de Ravenscar. Não podia permitir que ele falasse com Raquel sozinho. Além disso, a reputação dela sofreria um dano irreparável se soubessem o que ela fizera naquela noite. O escândalo mancharia o nome dele também, é claro, mas ele era, no final das contas, a parte afetada e, depois disso, mais uma vez um grande candidato à solteirice. Em todo caso, ele se importava pouco com a sociedade londrina, e poderia suportar a tempestade sozinho aqui em Vestampton, longe dos olhares de pena e dos sussurros maliciosos sobre o que tinha levado a jovem em corta a tomar medidas tão drásticas. Raquel seria arruinada pelos mexericos. Abandonar o noivo quase no altar, fugir para Gretna Grimm, com as várias noites a sós com um homem, solteira, tudo isso faria com que sua reputação ficasse em frangalhos. Os coxichos a seguiriam por toda a vida. Haveria muitas anfitriãs que não a convidariam para festas ou a receberiam se ela as visitasse. É claro que, levando-se em consideração o que Lady Ravenscar dissera sobre as finanças de Birxell, não havia dúvida de que Raquel não poderia dar-se ao luxo de participar mais do círculo social de sua família. Viveria em um quarto alugado, sem ter certeza de onde faria sua próxima refeição, consertando os vestidos, porque não poderia comprar novos, certamente sobrecarregada mais ainda pelos filhos com que teria que se preocupar em alimentar também. Michael supunha que um quadro tão sombrio do futuro de Raquel deveria ter aliviado seu estado de espírito um pouco, mas descobriu que não suportava pensar nela em circunstâncias tão terríveis. Não era possível exprimir o quanto ela fora tola. Porque ela havia aceitado sua proposta. Porém, a ruína da vida dela era uma punição cruel demais para seu erro adolescente. Ele tinha de encontrá-la e impedi-la de jogar fora o futuro. Então, ele afastou-se de Lady Ravenscar e saiu para ir atrás de Raquel. Capítulo 4 Michael suspirou e se levantou, passando, estenuado, as mãos pelo rosto. Muito tempo transcorreu desde a noite em que Raquel fugiu. Durante os dois primeiros anos do casamento, aquela noite o assombrara de maneira incessante, mas, com o tempo, a lembrança tinha felizmente perdido força. Mas quando vinha a mente, como agora, era vívida e dolorosa. Ele podia sentir mais uma vez o pesado sofrimento em seu coração, o temor do que encontraria quando alcançasse o casal em fuga, a angústia de saber que Raquel estava tão revoltada com a ideia de se casar com ele que se dispusera a arriscar a reputação, para não mencionar uma vida de comodidade, a fim de evitar tornar-se sua esposa. Ele viera a conhecer naquela noite as profundezas da dor que o amor trazia, bem como até que ponto o amor por Raquel tinha envolvido seu coração e todo o seu corpo, a ponto de ele não poder desprezá-la, por mais que desejasse. Não conseguia desejar para ela a desgraça que seu coração ferido implorava para infligir em alguém. O orgulho e a dor amarga tinham clamado por vingança. No entanto, ele sabia, mesmo durante o soturno encalço da amada, que, no fim, dada a possibilidade, ele não levaria a cabo a vingança. A empregada do andar de cima entrou em silêncio no quarto e ficou obviamente assustada ao encontrá-lo acordado. Ela fez as tarefas de forma apressada, raspando as cinzas da lareira e acendendo o fogo novamente, e saiu. Michael tocou a campainha para que trouxessem a bandeja do café da manhã. Depois disso, o criado pessoal traria água quente para o barbear e estenderia sua roupa, e seu dia começaria. Mas, por enquanto, Michael estava parado diante da lareira, esticando as mãos para o calor, bem-vindo no frio de uma aurora de primavera, e observava as chamas dançarem, e lembrou-se da noite em que trouxe Raquel de volta. Ele e Ravenscar fizeram uma soturna cavalgada pela escuridão. Não tinha sido difícil seguir o casal em fuga. Do fundo dos jardins, as trilhas deixadas pelo cavalo transportando os dois levavam ao longo do prado até a estrada, onde eles, obviamente, rumaram para leste, em direção ao povoado. Lá ele e Ravenscar pararam para perguntar na estalagem se um casal tinha passado ali, e o estalajadeiro alegremente respondeu que de fato havia. Um jovem solicitar o aluguel de uma carruagem cerca de uma hora antes, e havia, pensou o estalajadeiro, uma jovem esperando por ele no quintal. Mas, como ela estava usando um manto com capuz, ele não teve uma visão adequada dela. Amigos seus, Milord? Perguntou o estalajadeiro, com a curiosidade misturando-se com o respeito amistoso em seu rosto. Michael sorriu com um ar de tranquilidade que não sentia, feliz por suas experiências no trato com espiões durante a guerra terem produzido nele uma habilidade para dissimular, e respondeu, sim, um jovem tolo que se ofendeu, infelizmente, e fugiu na noite a cavalo. Devo ver se posso trazê-lo de volta antes que ele faça sua pobre esposa passar por mais problemas. Ah, entendo. Sim, achei que ele fosse do tipo bem despreparado, procurando um veículo a essa hora da noite. É claro que eu não tinha nada para lhe dar e disse isso a ele. Nenhum lugar mais próximo que Coxley teria uma estalagem suficientemente grande para estar alugando carruagens. Foi onde eu disse para ele ir, muito bem. Talvez eu o encontre lá. Obrigado pela sua preocupação em ajudar. Michael deu um gol do Edgorjeta ao estalajadeiro simplesmente para segurar sua lealdade e saiu a passos largos para se unir novamente a Lord Ravenscar. O tolo tentou alugar uma carruagem aqui a esta hora da noite, disse Michael. A raiva aumentou dentro dele. Como o sujeito poderia ter seduzido Raquel a fugir com ele, sabendo que nem mesmo tinha feito os preparativos para fugir? Ele era, obviamente, um idiota ou um patife, ou os dois. Eles seguiram adiante e encontraram o casal em Coxley, logo após a meia-noite. Não havia alvoroço de uma carruagem sendo preparada no pátio da estalagem, mas as luzes estavam acesas dentro do local, e um estalajadeiro irritado abriu a porta quando eles bateram. Ao ouvir que estavam procurando um jovem casal, ele fez um movimento brusco com o polegar por cima do ombro em direção a uma porta fechada do outro lado do corredor em frente à sala de espera. Eles estão na sala privada ali, senhor, e se puder colocar um pouco de juízo na cabeça daquele jovem, será um grande favor para mim, eu lhe digo. O idiota quer que eu pegue meus cavalariços e coloque ele e sua esposa numa carruagem. A esta hora da noite. Disse a ele que teria de esperar até de manhã, como qualquer pessoa decente faria, mas ele continua a agir como um gato escaldado quanto a passar a noite numa estalagem rural imunda. Eu lhe peço, ele não ganhará prêmios por finura, concordou Michael com calma. Não se preocupe. Nós cuidaremos dele para o senhor. Volte para a cama e não se preocupe com isso. Eles voltarão conosco. Obrigado, senhor. O estalajadeiro assentiu com a cabeça em sinal de agradecimento. Posso sempre ver qualidade de verdade, senhor, e aí está, não como alguns cachorrinhos que eu poderia mencionar. Ele meneou a cabeça de forma misteriosa em direção à porta fechada, depois se virou, pegou a vela e gingou pelo corredor dos fundos até seus aposentos. Ravenscar esperou impaciente durante toda a conversa com o estalajadeiro, e assim que ele saiu, o pai de Raquel caminhou a passos largos, abriu a porta sem cerimônia e entrou. Michael foi logo atrás, fechando a porta quando eles passaram. Raquel estava sentada numa cadeira do outro lado da sala. Seu cotovelo estava apoiado no braço da cadeira e sua cabeça apoiada na mão. Ela parecia cabisbaixa. Um jovem com cabelo negro espesso e traços bonitos andava impaciente para frente e para trás. Ele girou quando eles entraram, mas ficou claro pela expressão de assombro em seu rosto que não esperava ver Michael e Ravenscar. Bom Deus! Exclamou involuntariamente. Raquel levantou os olhos diante da força de sua exclamação e congelou quando viu seus visitantes. Ela ficou de pé. Suas mãos agarravam as saias, e o medo em seu rosto perfurou o coração de Michael mais uma vez. Para! Pai! Lord Vestampton! Acharam que fugiriam? Cugiu Lord Ravenscar, com o rosto extremamente vermelho de fúria. Acharam que poderiam simplesmente sair correndo e nada aconteceria? Enlouqueceram? Perderam o senso de decência? Lord Ravenscar, Michael começou a falar, ficando a seu lado. Ravenscar lançou-lhe um único olhar frio e disse, não. Infelizmente, ela não é sua esposa ainda. Ela ainda é problema meu. Ele virou-se novamente para a filha. Sua mãe está arrasada de desgosto. Arruinou a nós todos. O rosto de Raquel ficou ainda mais pálido, e as lágrimas brotaram em seus olhos. Desculpe. Sinto muito. Não quis magoar ninguém. Milord, foi tudo minha culpa. O jovem veio interpor-se entre Raquel e seu pai. Implorei a Raquel para fugir e se casar comigo. Claro que é culpa sua. Cugiu Ravenscar. Acha que não sei disso? Esta aí não tem perspicácia para surgir com uma ideia dessas. Mas não podia deixar de seduzi-la, não é? Milord. Disse Birkshow com a voz entrecortada. Eu não a toquei. Eu juro. Amo sua filha. O rosto de Ravenscar passou de vermelho a roxo enquanto as palavras de Birkshow o deixaram momentaneamente sem fala. Tem um jeito estranho de demonstrar sua afeição, disse Michael de modo firme, entrando na brecha. Convencendo a senhorita. A encorta fugir com o senhor praticamente na véspera do seu casamento, com milhares de convidados para testemunhar o escândalo. O senhor a esposa mexericos inimagináveis incentivou a romper sua confiança, sabendo o tempo todo que não tem meios de sustentar uma esposa. Nem mesmo tomou a precaução de alugar uma carruagem para a fuga, concluiu ele com desgosto. Birkshow corou, ou de raiva ou de vergonha, Michael não tinha certeza. Sei que tem boas razões para me odiar, milord, e suplico seu perdão. Não tinha intenção de lhes causar mal. É só que meu amor pela senhorita. A encorta é forte demais. Birkshow virou-se para olhar para Raquel, e ela sorriu para ele por entre as lágrimas, enquanto o amor reluzia em seu rosto. Michael sentiu como se uma faca tivesse acabado de cortar seus órgãos vitais em fatias. Ele se virou e se afastou, lutando para controlar-se. Raquel nunca tinha olhado para ele com um terço daquela emoção sequer, e ele viu claramente agora que não tinha esperança de se tornar o homem que ela amava. Caminhou até o aparador, fitando a cegas a áspera superfície de madeira, vendo apenas a aridez que seria o resto de sua vida. Uma vida sem Raquel. Sem amor. Forte demais. Ladrou Ravenscar. O senhor é um idiota. Arruinou a vida dela. Fugir, passar a noite na estrada com um homem que não é marido dela. Meu Deus, homem, o mundo inteiro saberá que ela é uma imoral. Seu bom nome está destruído. É tão idiota que não vê isso? Nenhum homem se casaria com ela agora. Eu me casarei com ela. Declamou Birkshal de forma dramática. Por cima do meu cadáver, rosnou Ravenscar. O senhor nos arruinou com sua atitude idiota. Não me entende? O senhor nos arruinou. Acha honestamente que depois do que fez eu permitiria que se casasse com minha filha? E como sugere cuidar dela? Pensou nisso antes de convencê-la a fugir com o senhor? Hein? O que fará? Irá levá-la de volta para seus aposentos de homem solteiro? Viver de alguma ajuda insignificante que recebe de seu pai? Encontrarei emprego, mi Lorde, respondeu o jovem de modo severo. Ah, sim, é claro. Secretário de algum Lorde. Ha! Não poderia viver com a ninharia que eles pagam. E mesmo que pudesse, quem é que o contrataria? Os secretários são homens responsáveis, não são do tipo que fogem com a noiva de outro no meio da noite. O mesmo é válido para qualquer emprego do governo. Se tivesse o juízo que Deus deu a um gatinho, o senhor saberia. Ninguém no tom gostaria de se envolver com qualquer um dos dois depois disso. Terá sorte se conseguir encontrar um emprego de escriturário. Conheço sua situação. Precisa se casar por dinheiro. Aposto que está vivendo de dinheiro emprestado no momento. Achou que Raquel tinha dinheiro? Achou que se denegrisse o seu nome eu não teria escolha a não ser permitir que se casasse com ela, e viveria a minha custa pelo resto da vida? Não é assim, mi Lorde. O maxilar de Birkchall se retezou. Percebo que minhas perspectivas não são muito boas, não são boas. São ínfimas. Curgiu Ravenscar. E pretende arrastar minha filha para isso? Sugere abrigá-la em alguma casa de cômodos no East End? Como lhe dará o que comer? Como sustentará os filhos desafortunados que terão? Eu, eu não sei, bobo-se ou Birkchall. Não sabe, repetiu Ravenscar com forte sarcasmo. E por causa disso arruinou a minha família. Raquel deu um leve soluço ao ouvir as palavras do pai. Ele virou seu olhar carrancudo para ela. Bem, senhorita, eu nunca esperei isso da sua pessoa, disse-lhe amargamente. Sempre pensei que seria Dev quem destruiria o nosso bom nome. Eram seus modos licenciosos que eu temia. Que tolo eu fui por não ver que eram farinha do mesmo saco. É uma imoral. Uma rameira. Pai, não, por favor. As lágrimas escorreram dos olhos de Raquel, e todo o seu corpo tremeu com soluços. Eu não fiz nada de errado. Ravenscar. Michael virou-se novamente. Isso não é necessário. É a verdade. Bradou Ravenscar, com os olhos cintilando o fogo de um profeta bíblico. Ele apontou o dedo para a filha em sinal de acusação. Em nome dos seus desejos carnais, pisoteou o bom nome da família. Não é apenas a senhora que nunca será vista em companhia decente novamente. Nem sua mãe. Eu ficarei com muita vergonha de colocar os pés na casa dos White novamente. É uma mancha no nome da família em Cout. Sinto muito. Sinto muito. Lamentou Raquel, olhando para o pai de forma suplicante. Eu não pensei. Eu estava, foi apenas. Ela cobriu o rosto com as mãos, sem conseguir prosseguir. É óbvio que não pensou, retrucou seu pai com desgosto. Arrastar os nossos nomes na sujeira para que pudesse gozar de seu prazer com este rapaz. Não há jeito de manter isto em segredo. A casa está cheia de convidados para o casamento. O Tom inteiro saberá que deixou Vestampton esperando no altar. Raquel retirou a mão do rosto e olhou para o pai com um pavor crescente. Era óbvio que até este momento ela não tinha pensado nas consequências que suas ações teriam para Michael. Não, eu não queria, fez ele parecer um perfeito idiota, Ravenscar continuou a bradar, menosprezando seu comentário. Desonrou um homem excelente, quebrou sua confiança, basta! Exclamou Michael, dando um passo à frente. Basta, Milord! Ela não ficará arruinada e eu não serei desonrado porque ninguém saberá disso. O quê? Todos no recinto se viraram espantados para olhar para Michael. Ravenscar franziu as sobrancelhas. De que está falando? Não podemos ocultar isso. Podemos, sim. Ninguém saberá que a senhorita... Eincourt me abandonou se nos casarmos daqui a dois dias, como planejado. Ravenscar ficou olhando para ele. Ainda estaria disposto a se casar com ela? Depois disso? Michael tomou o cuidado de não olhar para Raquel. Se a senhorita... Eincourt concordar. É a única maneira de manter segredo. Tenho certeza de que o senhor Birktschall, se ele ama a senhorita... Eincourt, como diz que ama, partirá e jamais falará disso. Michael lançou um longo e decidido olhar para ele. Birktschall abaixou os olhos e assentiu. Meus empregados nunca dirão uma palavra, Michael prosseguiu. Eles são leais a mim. Acho que podemos contar com o senhor e Lady Ravenscar para que não revelem nada. Suponho que sim. Exclamou Ravenscar. Então, isso só seria revelado se eu não reconhecesse nosso contrato de casamento. Se retornarmos para casa em silêncio e eu e a senhorita... Eincourt nos casarmos depois de amanhã, ninguém saberá. Houve um longo momento de silêncio. Michael virou-se para Raquel. Ela enxugava as lágrimas do rosto, que estava virado de lado. E então, senhorita... Eincourt? Está disposta a se casar comigo na sexta-feira? Claro que ela está, Lord Ravenscar interpôs-se rapidamente. Ela deveria se considerar uma mulher de sorte e pelo senhor ainda pensar em unir-se a ela depois disso. Não. Deixia falar por si mesma, disse Michael de modo firme, com os olhos ainda fixos em Raquel. Está claro que ela me aceitou contra a vontade antes. Não quero que isto aconteça novamente. A decisão é inteiramente sua, senhorita. Eincourt. Raquel levantou os olhos, ainda úmidos das lágrimas, até encontrar os dele. Estou, disse ela em voz baixa. Casarei com o senhor na sexta-feira. Sinto muito. Meu comportamento foi indesculpável. Eu, agradeço pela sua generosidade. Michael a sentiu mais uma vez, com ar circunspecto. Ele sair em sua defesa porque não conseguia suportar ouvir o pai de Raquel importuná-la mais, a ideia de vê-la tendo de voltar a viver com ele, sendo objeto da sua raiva e do seu desprezo eterno, encheu-lhe de repugnância. Essa era a única maneira, ele sabia, para que Raquel pudesse sobreviver a esse episódio com a reputação intacta. Mas ele também estava ciente, com um toque de desprezo por si mesmo, que os seus motivos haviam sido bastante egoístas. Ele fizera a oferta porque não podia suportar deixá-la partir. Tinha de prendê-la a ele, mesmo sabendo que ela amava outro. Birxell soltou um som inarticulado de frustração e dor, girou nos calcanhares e saiu da sala. Raquel lançou um olhar angustiado para ele, mas não se mexeu para impedi-lo. Logo depois, os três deixaram a estalagem e voltaram em silêncio para Vestampton com Raquel viajando na garupa do cavalo do pai. Na sexta-feira, como havia sido marcado, ela tornou-se Lady Vestampton. Eles já estavam casados havia sete anos, e ela nunca tinha sido sua esposa de verdade. Michael ainda teve a tola esperança, ele logo descobriu, de que, de alguma maneira, algum dia, Raquel passaria a amá-lo, ou pelo menos a gostar dele o bastante para que seu desejo inato de uma vida normal, com intimidade e filhos, a levasse a um casamento de verdade com ele. Tranquilizará, é claro, na tarde antes do casamento, que não a pressionaria nem esperaria uma relação física com ela, sabendo dos seus sentimentos. Mas, por dentro, ele ainda acreditara que, com o tempo, com carinho e consideração, ela mudaria sua visão dele. Mas, ao longo dos anos, a relação pouco mudará. Iniciaram o casamento de forma cautelosa e educada e continuaram desta maneira. Magoado e ainda um tanto atordoado, não querendo apressá-la e causar-lhe sofrimento, Michael fora escrupulosamente cortês e contido com Raquel. Eles passaram a lua de mel em Paris, novamente aberta aos ingleses agora que a guerra com Napoleão havia terminado. Ficaram em quartos separados, unidos por uma porta na parede comum que nunca ficava aberta. Foram a óperas e peças e a um baile na casa do embaixador britânico. Retornaram a Londres para uma vida que era basicamente a mesma. Raquel fez sua entrada cautelosa na vida de uma mulher casada da sociedade, começando com pequenas reuniões para jogos de cartas e jantares e passando para um baile espetacular ao fim da sua primeira temporada. Michael ajudou-a com os perigos ocasionais de uma vida em sociedade, e ela respondeu com gratidão e, ele pensou, certo grau de afeição. Mas havia sempre entre eles algum constrangimento, certa formalidade. Embora tivessem descoberto diversos pequenos fatos uns sobre a vida do outro, eles permaneciam, em um nível importante, estranhos. Parecia que quanto mais constrangido ele se sentia, mais educado e contido se tornava, e Raquel respondia na mesma moeda, até que finalmente ele percebeu, desesperado, que nunca haveria amor entre eles. Ele não sabia se Raquel ainda amava Anthony Birkshaw. Ele não teria sonhado em violar sua privacidade ao lhe perguntar. Sabia apenas que ela não havia visto desde que tinham se casado, uma vez que esta foi a única coisa que ele exigiu quanto ao seu casamento. Mas amasse ela Birkshaw ou não, estava claro para Michael que ela não amava. Após um ano de casamento, ele concluiu que era pior viver com Raquel, amando-a, desejando-a e não recebendo nem amor nem desejo em retribuição, do que viver sem ela. A separação, como em todas as coisas, foi educada, até mesmo amigável. Ele fez com que ela se lembrasse da predileção dele pelo campo e pela tranquilidade, mas assegurou-lhe que não tinha nenhuma intenção de fazê-la padecer uma existência rural. Ela poderia permanecer em Londres, vivendo a vida que apreciava, enquanto ele se retiraria para a propriedade em Lake District. Havia ainda nele, ele pensou, um pouco de esperança de que ela reclamasse de não querer viver sozinha em Londres, que ela iria com ele, ou que eles deveriam dividir o tempo entre as duas casas. Mas ela não fez isso. Ela simplesmente concordou, de forma educada e desapaixonada. Aquela fora para ele uma viagem solitária e amarga para o norte, e um inverno ainda mais severo na paisagem nevada de Cumbria. Havia toda a beleza que ele sempre amara, havia seus livros, seus estudos, os concertos na casa e nos jardins, as experiências a serem feitas no campo, cartas a serem escritas e lidas. Em suma, todas as coisas da qual sua vida consistia antes de Raquel. Mas nenhuma delas o satisfazia. Mas já era assim havia mais de cinco anos. Ele e Raquel viviam vidas separadas. Ele visitava Londres às vezes durante a estação, apenas por um breve período. Ela retornou a Vestampton para o Natal. Eles estavam casados. E não estavam. Ele se acostumar a isso, talvez tivesse se resignado. Houve uma batida discreta na porta. Seu criado então abriu e trouxe a bandeja com o café da manhã. Ele colocou a bandeja sobre a pequena mesa em frente ao par de cadeiras na área do quarto reservada para as pessoas se sentarem e depois serviu o chá de Michael e retirou as tampas dos pratos. Bom dia, Milord, disse o criado educadamente. Garson era uma pessoa de ideias rígidas quanto à etiqueta e tomava o cuidado para nunca cruzar a linha e passar para o lado da amizade com o patrão, apesar do fato de que era seu criado havia quase quinze anos. Ele moveu-se apressadamente pelo quarto, abrindo as cortinas e deixando a luz da manhã entrar. Depois parou ao lado da cadeira de Michael, esperando até que ele tivesse tomado vários goles do chá. Michael ergueu os olhos para o criado de modo inquisitivo. Tinha alguma coisa a me dizer? Garson cruzou as mãos na cintura de modo afetado. Há uma pessoa que chegou esta manhã. Um cavalarisso, creio eu, da propriedade de Lord Ravenscar. Ele saiu de lá ontem de manhã, pelo que entendi, e veio direto para cá. Lord Ravenscar. Michael colocou a xícara de volta fazendo um pequeno barulho e pôs-se de pé. Por quê? Algo de errado? Aconteceu alguma coisa com Lady Vestampton? Ele disse que estava tudo bem, Milord. Do contrário, eu teria lhe entregue imediatamente o recado que ele trazia. Dito isso, ele apresentou uma pequena mensagem que estava em seu bolso. Michael apanhou a missiva das mãos do criado. Meu bom Deus, por que não me deu logo? Garson tinha um ar de aflição. Pensei em lhe dar um momento para tomar seu chá primeiro, Milord. Michael fez uma careta. Compeu o selo, desdobrou a carta e começou a ler a caligrafia familiar de Raquel. Um momento depois, ele soltou uma blasfêmia, depois se sentou novamente e releu a mensagem. Minha nossa! Garson permaneceu no quarto, aparentemente arrumando as roupas que Michael usaria durante o dia, mas na verdade, esperando, Michael sabia, para descobrir por que Lady Vestampton enviará uma carta para casa logo depois de partir. Ele parou agora ao lado da cadeira de Michael. Como Michael não disse nada, ele incitou. Está tudo bem com a senhora, eu creio. Michael tamborilou irritado os dedos no braço da cadeira. Não, ele vociferou. Definitivamente, nada está bem. Ele parou e acrescentou, arrume minhas malas, Garson. Vamos nos unir à Lady Vestampton em dar coater. Capítulo 5 Raquel deu uma rápida olhada para o outro lado da sala de estar onde Jéssica estava parada olhando para a peça de tricô nas mãos de Miranda. Jéssica comprimiu os lábios e depois os franziu. Miranda olhou para ela e suspirou. Pode rir. Eu sei que parece absurdo. Não, está. E Jéssica olhou rapidamente para Miranda, e uma risada escapou de seus lábios. Na verdade, a senhora tem certeza. Realmente parece absurdo. O que foi que fez? Não tenho a mínima ideia, confessou Miranda, rindo baixinho também. Está claro que minha educação foi lamentavelmente negligenciada. Não consigo fazer nenhuma dessas coisas que a senhora e Raquel fazem com tanta facilidade. Ah, mas eu não sei atirar com uma arma de fogo, Raquel salientou, dando um sorriso para a cunhada. Miranda, filha de um americano que enriquecera no comércio de peles, tinha sido educada de um modo quase inconcebível para Raquel. Ela acompanhará o pai em suas viagens à selva para a compra de peles, onde conheceu índios e caçadores, e aprendeu não só a atirar como também a utilizar uma faca em seu benefício. À medida que o negócio do pai se expandia, ela ia infiltrando-se naturalmente nele, mantendo o controle das contas e investindo o dinheiro em bens imobiliários na nova cidade de Nova York, que crescia rapidamente, de modo que sua fortuna, e a dela própria, dobrou e até mesmo triplicou. Embora Raquel passasse logo a amar sua cunhada profundamente, sobretudo porque ela salvara der de arruinar sua vida, havia momentos em que a energia alvoroçada de Miranda deixava sem ar e incapaz de lidar com a situação. É verdade, concordou Miranda, mas acrescentou, no entanto, essa não é uma habilidade muito útil quando tentamos nos preparar para a chegada de um bebê. Neste momento, um cobertor seria mais prático. Ela olhou um pouco pensativa para o macio cobertor amarelo pálido que repousava sobre a cadeira de Jéssica. Como aprendeu a tricotar tão bem? Na verdade, foi a ordenança do meu pai que me ensinou, respondeu Jéssica, filha de um soldado, dando uma pequena risada. Ele era muito bom em serzir, consertar e tricotar meias. Mas costura fina não era seu forte. É por isso que, embora eu possa tricotar um montão de touquinhas, botinhas e cobertores, você terá de contar com Raquel para o vestido de batismo e o bordado fino. Raquel riu para as duas. E eu terei imenso prazer em fazer. Tenho costurado sem parar desde que me deu a boa notícia. Era estranho, ela pensou, que apenas um ano atrás não havia nem mesmo conhecido estas mulheres. No entanto, agora, as tinha entre suas melhores amigas. Miranda sorriu, e Raquel ficou um pouco surpresa de ouvir Miranda fazendo eco aos seus próprios pensamentos. Quem teria pensado que, quando me casei com o Devin, eu também ganharia amigas tão maravilhosas? Ela prosseguiu de modo pensativo. Saibam que eu nunca tive muitas amigas, certamente, não aquelas em que pudesse confiar como posso em vocês. Raquel não ficou surpresa. Ela suspeitava que a maioria das mulheres da idade de Miranda teria achado intimidadora demais para fazer amizade. Era fácil ver porque Miranda e Jéssica se tornaram amigas em apenas alguns dias, elas tinham personalidades igualmente fortes e um jeito aberto, até grosseiro. Raquel tinha menos certeza do motivo pelo qual elas se sentiram atraídas por ela. Não tinha força delas, nenhuma das duas teria cometido os erros que ela cometeu. Ela retornou para a costura em seu colo, um longo manto de batismo para o futuro filho de Miranda. Era feito de cetim branco elegante, juntamente com pontos caprichosos. Tinha terminado de costurar o vestido de baixo, mais simples, e o manto, e agora estava acrescentando as várias fileiras de delicada renda branca belga que decorariam a bainha e as mangas e debruariam a pala do elegante manto. Do lado de dentro da pala, tinha a intenção de bordar flores em linha branca, dando-lhe uma aparência sutilmente suntuosa. O toque final seria a combinação das botinhas de cetim com a touca, ambas também debruadas em renda e amarradas com os mesmos estreitos laços de cetim da parte frontal do manto. Raquel estava fazendo a roupa neste inverno em Vestampton, bem como outros vestidos de uso diário e cobertores de algodão para o enxoval do bebê. Miranda contará a Raquel da sua falta de habilidade para costurar e Raquel ficou feliz em aplicar suas habilidades na tarefa. Raquel deu pontos cuidadosamente ao longo da renda presa com alfinetes e depois os removeu. Jéssica veio para o seu lado e olhou para o vestido. Está bonito, disse ela baixinho. Faz um trabalho tão bonito. Obrigada. Raquel sorriu, alisando a linha da renda. Tinha consciência de uma pequena dor de perda na área do coração. Acontecia, de modo ocasional, quando ela trabalhava em coisas para beber. A dor de saber que nunca tiver um filho para quem fazer tais coisas e, provavelmente, nunca teria. Era parte do preço que pagava, a pior parte, ela supunha, por ter se comportado de modo tão tolo antes do casamento. Mas tinha tanta prática em lidar com isso que o sorriso não esmoreceu quando agradeceu a Jéssica pelo elogio e parecia tranquila quando começou a manejar a agulha novamente. Então o som de vozes masculinas na casa quebrou a calma do recinto, e as três olharam em sinal de expectativa. Eles voltaram. Disse Jéssica alegre. Devin e Richard tinham saído a cavalo naquela tarde, e a casa parecerá bastante vazia sem eles. Bom, estava receosa de que ia ter de dizer ao cozinheiro para atrasar o jantar, disse Miranda, mas a luz que iluminou seu rosto desmentia a aspereza do tom. Dev foi o primeiro a entrar na sala, com seu bonito rosto coberto de sorrisos. Adivinhem quem encontramos quando voltávamos para casa? Logo atrás, vieram Richard e outro homem, alto e louro. Michael. Raquel ficou de pé, com um sorriso estampado no rosto. De repente, seu coração começou a bater acelerado, e ela se sentiu quase tonta. Deu um passo à frente e depois parou, sentindo-se levemente embaraçada. O que está fazendo aqui? Descobri que fiquei muito entediado depois que partiu, disse Michael gentilmente, caminhando à frente para tomar a mão de Raquel e levá-la aos lábios de modo formal. Vestampton está quieta demais sem o som da risada de Gabriela. Bom, terá barulho mais do que suficiente aqui com Gabriela e Verônica juntas, disse-lhe Jéssica dando uma risada. Michael cumprimentou as outras duas mulheres afetuosamente, felicitando Miranda pelo seu feliz acontecimento iminente. Raquel notou, com uma pontada de dor, que o tratamento de seu marido com relação aos parentes por afinidade era mais natural e mais afetuoso do que em relação à sua esposa. Estou tão feliz que pôde vir, disse Miranda sorrindo. Sentimos muito por não ter vindo com Raquel. Se eu soubesse que ladrões de estrada fossem fazer visitas na carruagem de Lady Vestampton, eu teria vindo, respondeu Michael. Concluí que se coisas desse tipo fossem acontecer seria melhor eu acompanhar Raquel no resto do caminho até Londres. Boa ideia, concordou Dev, eu também estava pensando em fazer o mesmo. Não seja tolo, Raquel disse ao irmão. Tenho certeza de que nada mais acontecerá. Ela virou-se na direção de Michael. Temo que tenha feito todo esse esforço por nada. Por nada, não, respondeu Michael em tom educado. Terei o prazer da sua companhia na viagem até Londres. Era o tipo de coisa amável e sem sentido que os homens diziam às mulheres que não conheciam bem, Raquel pensou. Não que importasse, é claro. A sua vida era bastante agradável, apenas o fato de ver Miranda e Jéssica com seus maridos é que a deixavam um pouco insatisfeita com seu próprio casamento. Muitas mulheres ficariam gratas por terem um marido como o dela, que fazia tão poucas exigências, mas era infalivelmente atencioso e educado. Quem era o homem, Michael? Perguntou Miranda com seu jeito americano abrupto. Conhecia-o de fato? Michael sorriu para ela. Honestamente, acha que sou o tipo de sujeito que tem amizade com ladrão de estrada? Não, infelizmente, para falar a verdade, ele parece algum tipo de lunático. A única coisa em que posso pensar é que seja parte de uma brincadeira bizarra, que um de meus amigos contratou esse homem para pregar uma peça em mim, e então, como eu não estava na carruagem, ele não sabia o que fazer a não ser ir em frente e relatar a história que tinham inventado para Raquel. Um tipo estranho de brincadeira, disse Jéssica. É. Alguns dos homens com os quais me relaciono são bastante excêntricos. O doutor Walter, por exemplo, o cientista? As sobrancelhas de Raquel se ergueram repentinamente. Ele mesmo. Sei que é um verdadeiro gênio, mas é conhecido por ter um senso de humor, sem dúvida, estranho. Eu diria que sim, resmungou Dev, se sua ideia de fazer troça é sair por aí apavorando senhoras. Michael não olhara para Raquel enquanto falou, e ela teve a repentina e intensa suspeita de que ele estava mentindo. Ela gostaria de pressioná-lo mais sobre o assunto, mas não podia acusar o marido de estar mentindo na frente de sua família. Eu escrevi para ele imediatamente, é claro, para perguntar, prosseguiu Michael, virando-se na direção de Raquel. Mas, no caso de não ser ele ou ser algum tipo de equívoco, achei mais prudente acompanhá-la até Londres. Ocorreu a Raquel que sua suspeita de um momento atrás fora ridícula. É claro que Michael não conhecia aquele homem. Ele não se encontrava com ladrões em geral. Era absurdo pensar isso, mesmo por um instante. Obrigada, disse ela. Tornará a viagem muito mais agradável. Ela percebeu, quando disse, que sua declaração era verdadeira. No trecho de Vestampton a dar coater, ela sentiu falta da companhia de Michael. Na verdade, ao pensar nisso agora, sentirá tristeza ao deixá-lo. Ele tinha uma tranquila e sutil sagacidade e um jeito calmo que tornava qualquer situação mais agradável. Inteligente e bem educado, ele era capaz de falar sobre qualquer assunto, além de ser amável demais para deixar que seu tédio com a conversa de alguém transparece. Seria bom, ela pensou, se ele ficasse com ela em Londres por um tempo. Para sua surpresa, ela ouviu Jéssica fazer eco aos seus pensamentos. Talvez pudesse ficar em Londres para a temporada. Raquel olhou para Jéssica, depois novamente para Michael. Viu o olhar dele sobre ela antes de se virar para Jéssica. Por mais que a ideia pareça tentadora, sinto dizer que tenho de voltar a Vestampton. Além do mais, é o período mais movimentado na propriedade. Tenho várias experiências em andamento nas fazendas. Raquel sabia que o administrador da propriedade estava a par de todos os planos de Michael e haveria pouco problema se ele por acaso se afastasse pelo menos parte da primavera e do verão. A razão pela qual ele não ficaria para a temporada era porque preferia ficar sozinho na propriedade. Viverá com ela no primeiro ano do casamento, por aparência, ela supunha, e depois disso se retirou para Vestampton, visitando-a em Londres apenas raramente. Ele lhe dissera que seria mais fácil. Mais fácil, ela supunha, para ele não ter de se lembrar da sua traição todo dia com o simples fato de vê-la. Mais fácil não ter de manter a máscara de civilidade em relação a ela. Surpreendia-lhe, às vezes, que o pensamento ainda tivesse o poder de magoá-la. Ela deu um puxão no cordão da campainha. Devo avisar aos criados para preparar o seu quarto, ela parou de repente, franzindo as sobrancelhas. Desculpe. Seu quarto de dormir habitual é um dos que estamos reformando no momento. Desde o casamento de Miranda e Dev, estavam restaurando o darquater por partes, começando com áreas em piores condições, os telhados, as chaminés, os corrimãos e parapeitos carcomidos. As alterações de pintura e colocação de papel de parede, a substituição das cortinas e dos tapetes puídos foram feitas tão logo as estruturas dos cômodos se tornaram seguras. Como consequência, não houve um momento nos últimos sete meses em que não se ouviram marteladas, barulho de serras nem ocorreu trabalho de pintura num cômodo ou outro. Miranda solicitou que terminassem com a área familiar dos quartos e das salas de estar antes da chegada do bebê, sabendo muito bem o valor da paz reinante onde estava o bebê, enquanto a construção barulhenta era limitada às outras alas da casa. O resultado final foi que todos os quartos dos hóspedes, além daqueles atualmente ocupados por Raquel, pelo duque e pela duquesa, não podiam ser utilizados, incluindo aquele em que Michael geralmente ficava quando visitava darquater. Miranda lançou um olhar ansioso, primeiro para Raquel, depois novamente para Michael. Tinha consciência, como todos eles, que Raquel e Michael não viviam o mesmo tipo de casamento afetuoso e íntimo que ela e Devin viviam, ou, nesse aspecto, Jéssica e Richard. Raquel lhe contará há muito tempo que o seu casamento não era uma união de amor, que ela e Lord Vestampton viviam separados. Também sabia que quando Michael e Raquel se hospedavam aqui na mesma época, ele dormia em um quarto separado. No entanto, este era um acordo muito comum na aristocracia, e não significava necessariamente que o casal não fosse íntimo. Em geral, se os quartos eram poucos, marido e mulher eram acomodados juntos. Mas o casamento de Raquel era diferente. Embora, é claro, eles nunca tivessem discutido o assunto, Miranda suspeitava que Raquel e Michael nunca tinham realmente dividido uma cama. Criava-se uma situação estranha, e seria constrangedor até mesmo discutir o assunto. Providenciar algo especial para Michael ressaltaria a singularidade de seu casamento, que Michael e Raquel tentavam manter aparentemente normal. Mas criaria uma situação desconfortável para o casal se ela simplesmente o enfiasse no quarto de Raquel. Por um longo momento, o silêncio pairou no ar, e então Michael disse tranquilamente, Bom, é claro que eu não a aborreceria exigindo o luxo de um quarto separado numa situação dessas. Diga ao lacaio para colocar as minhas malas no quarto de Raquel. Certamente. Sem dúvida, gostaria de se lavar após a viagem que fez, disse Raquel rapidamente, odiando a tonalidade vermelha que ela sabia que tinha passado do seu pescoço para o seu rosto. Eu o levarei até o quarto. Ela saiu da sala, evitando olhar para as pessoas, e Michael a seguiu. Não olhou para ele também quando atravessaram o corredor de entrada e começaram a subir as escadas. Não havia necessidade, é claro, que ela lhe mostrasse onde ficava o quarto dela. Ele sabia muito bem depois de todos esses anos. Mas Raquel tinha de fugir dos olhares dos outros casais. Sua família sabia, é claro, da situação do seu casamento, pelo menos em termos gerais, mas era constrangedor que todos fossem lembrados dela. Não se preocupe, disse Michael baixinho ao seu lado. Será bem fácil pedir que um dos criados ponha uma cama de armar para mim no seu quarto de vestir. Pelo que me lembro, ele é bastante amplo. Sim, é claro, respondeu Raquel. De repente, ela sentiu-se uma tola por ter se oferecido para mostrar-lhe o quarto. Claro que ele sabia o caminho. Será que ele achou que ela tinha feito isso porque queria mostrar seu descontentamento quanto ao fato de ele dormir no mesmo quarto que ela? Eles continuaram a subir as escadas até o corredor acima. Raquel tentou pensar em algo para dizer a fim de romper o silêncio. Ela queria lhe dizer que estava feliz por ele ter vindo a dar coater, mas não conseguia pensar na maneira adequada de expressar. Eu, um, fui muito gentil da sua parte dar-se ao trabalho de viajar até aqui. Tenho certeza de que não havia necessidade alguma. Talvez não, concordou ele com uma formalidade para equiparar-se à dela. No entanto, não se pode arriscar. Eu pareceria um grande covarde se deixasse minha esposa seguir viagem até Londres depois de um acontecimento desses. Claro. Aparências. Era tudo o que importava em seu casamento. Ela sentiu com a cabeça e caminhou pelo corredor até o quarto. Bom, disse ela, abrindo a porta e dando um passo para dentro. Aqui está. Ela olhou em volta do quarto. Seu olhar caiu sobre a ampla cama com docel alto em que dormira toda a vida. Ela sentiu o rubor traiçoeiro voltando ao rosto. Pensou em ter de se aprontar para dormir esta noite no mesmo quarto que ele. Ele nunca a tinha visto usando algo mais íntimo do que seu roupão. Nunca dividiram um quarto, até mesmo dormindo em camas separadas. Ela se perguntara exatamente como lidariam com essa situação. Bom, disse ela novamente, olhando para Michael e, depois, para o outro lado. Eu, hã, acho que o senhor gostaria de se refrescar um pouco. Até mesmo esta situação era estranha, ela percebeu. É claro que ele gostaria de lavar a poeira da estrada, e certamente teria que se trocar para o jantar. Vou deixá-lo sozinho, apressou-se ela em dizer, dando um sorriso acanhado. Eu, um, vou dizer a Gabriela que está aqui. Ela ficará bastante satisfeita em saber. Ela saiu e, rapidamente, fechou a porta ao passar. Por um momento, ela ficou no corredor. Como seu casamento tinha ficado desse jeito? Mas, mesmo enquanto se fazia a pergunta, sabia a resposta, ela havia feito isso. A situação fria e sem amor do seu casamento era culpa inteiramente sua. Ela não amava Michael quando eles ficaram noivos, mas ele a amava, e era um homem gentil e paciente. Fazendo uma retrospectiva, ela pensou que talvez com o tempo eles pudessem encontrar o caminho para um relacionamento, pelo menos, satisfatório. Mas, antes mesmo que começasse, ela arruinou tudo. Três dias antes do casamento de Raquel, sua mãe puxou-a para o lado e explicou em termos vagos o que esperar na noite do casamento. Raquel ficou chocada e até mesmo apavorada. Era um tanto difícil compreender exatamente o que aconteceria, uma vez que o discurso de sua mãe era tão cheio de rodeios e recheado de eufemismos, mas Raquel saiu com a impressão de que era algo indubitavelmente indecente e desagradável, e as frequentes e leves afirmações de que a dor não dura muito encheram-na de pavor. Ela passou grande parte do dia seguinte preocupada com os avisos de sua mãe. Para piorar as coisas, quando entrou na sala de visitas naquela tarde, encontrou Anthony Birchow sentado lá, conversando com dois dos primos de Michael. Ela não o via há quatro meses, e vê-lo agora o fez tremer. Ela quase tinha se esquecido de como ele era bonito e de como seu cabelo escuro e espesso formava cacho sobre a testa. O sorriso que rompeu no rosto dele quando ela entrou na sala foi como um golpe no coração. De repente, todos os sentimentos que ela tivera por ele vieram à tona, e ela quis rir, chorar, abraçá-lo e sair da sala, tudo ao mesmo tempo. Foi preciso toda a sua força para saudá-lo com certa aparência de normalidade. Eles não disseram nada um para o outro depois disso, mas quando Anthony levantou-se para despedir-se educadamente, ele murmurou ao se curvar, Encontre-me hoje à noite na parte inferior do jardim. Dez horas. Raquel não respondeu. Na verdade, ela não pretendia se encontrar com ele. Por mais que vê-la tivesse abalado, por mais que ela tivesse sido forçada a se lembrar do amor que nutria por ele, sabia que seria tolice até mesmo falar com ele, muito menos encontrá-lo na escuridão do jardim. Por mais que ela o amasse, agora tinha uma dívida de honra com Michael. Mas, por outro lado, naquela noite, Michael beijou-a inesperadamente, e seu beijo foi ávido e profundo, completamente diferente do Michael gentil e paciente a que ela estava acostumada. Sentirá o efeito de algo misterioso e desconhecido dentro do seu ventre, algo quase mais apavorador do que o repentino e forte aperto dos braços de Michael em volta dela, prendendo-a a ele. Ela foi lançada em um estado de pânico, um pânico que a levou a atravessar o jardim para se encontrar com Anthony alguns minutos depois. Anthony estava lá esperando por ela, e enquanto ela corria na sua direção, seu coração enchou de amor. Mesmo após esse momento, apesar de todo o desencorajamento da família dela, ele não desistira dela. Ele tinha vindo no finalzinho, como um cavaleiro num conto de fadas, para resgatá-la. Ele se virou, viu-a e foi até ela, puxando-a para os seus braços. Ele a acomodou junto ao corpo, sua cabeça encostada na dela, murmurando, Raquel, meu amor, meu amor. Fiquei com tanto medo de que não viesse, que eles tivessem virado a senhora contra mim. Nunca. Protestou ela em voz baixa e engasgada, recuando e olhando para ele. Naquele momento, ela teve certeza que o que disse era verdade. Ela o amaria para sempre. Nada jamais poderia fazer com que ela deixasse de amar Anthony. Ela estaria casada, amarrada por toda a vida a um homem que não amava, com o coração sofrendo todo o tempo com a tristeza que sentia naquele exato momento. Eu sempre vou amá-lo. Então, queise-se comigo. O quê? Não posso. Ela olhou para ele, horrorizada. Estou prometida a Lorde Vestampton. A senhora não o ama. A voz dele latejou de emoção. A senhora me ama. Não pode se casar com ele. Mas papai nunca. Ele não precisa saber, argumentou Anthony. Venha comigo agora. Iremos até Gretna Grimm e nos casaremos. Então será minha esposa, e seu pai não terá nenhum poder sobre sua pessoa. Eu cuidarei dele se ele vier atrás de nós. E ficaremos juntos para o resto da nossa vida. Mas o dinheiro, não dou a mínima para o dinheiro. Não se estivermos juntos. O que é o dinheiro comparado à nossa felicidade? Preferiria viver nesta enorme mansão fria sem amor ou comigo numa pequena casa de campo aconchegante? Com o senhor. Sabe que quero ficar com o senhor. Então, o que importa a riqueza? Eu trabalharei. Lorde Muggeridge me disse na semana passada que precisava de um ajudante. Sei que ele me contrataria. Não há vergonha em trabalho nesto. Claro que não. E saber que, ao vir para casa à noite, eu a encontraria faria com que tudo valesse a pena. Os seus olhos escuros lançaram um olhar reluzente de amor para ela. Raquel também olhou para ele, com o coração cheio de emoção. Ela ignorou a pequena voz fria da sensatez, ouvindo apenas a batida acelerada do seu coração, vendo apenas o doce amor que brilhava nos olhos de Anthony. Não era nada parecido com o fogo ardente que ganhará a vida nos olhos de Michael naquela noite. Anthony era certo e seguro, e o puro ardor que ela sentia quando ele olhava em seu rosto não era nada comparado com a sensação sem vida que percorreu seu corpo quando Michael a beijou. Amor era o que importava, ela lembrou. Ela não era do tipo mercenário que se casaria por dinheiro. Ela pensou em fazer a longa caminhada pela nave da igreja, com todos observando-a, entregando toda a sua vida a um homem que ela não amava, um homem que era pouco mais que um estranho para ela. Mas todos esperam que eu, que se dane o que eles esperam da senhora. Replicou Anthony. O que é importante é o que a senhora espera de si mesma. É uma mulher bela demais, gentil e boa demais para se casar por dinheiro. Por favor. Não posso ficar parado e deixar que se entregue a um homem que, não, o senhor tem razão. Não posso fazer isso. Bradou Raquel, apavorada com a ideia. Então venha comigo. Seremos mais felizes do que jamais conseguiria trancada em um castelo e casada com um homem que mal conhece, não importa qual seja seu título. Entregue-se ao amor. Por um momento Raquel hesitou. Depois atirou-se em seus braços. Sim. Gritou ela, sentindo como se um grande peso tivesse sido retirado dela. Sim. Irei com o senhor. Ele a colocou na garupa do cavalo e, juntos, cavalgaram pela noite. Ela estava extremamente feliz a princípio, agarrando-se às costas fortes de Anthony e pensando apenas na alegria que a esperava. Só quando estava no pátio da estalagem, esperando enquanto Anthony tentava arrumar uma carruagem para eles, foi que começou a se dar conta da realidade. Sentia-se como uma criminosa, escondendo-se na escuridão porque seria escandaloso demais permitir que alguém a visse, e a sensação contaminou sua alegria. Eles tiveram de seguir caminho no cavalo dele, uma vez que a estalagem não tinha carruagem para alugar, e o fato de estarem os dois sobre o mesmo cavalo tornava a viagem lenta. Enquanto eles prosseguiam, ela pensou no que tinha feito e no que aconteceria na manhã seguinte, quando Michael e sua família descobrissem que ela desaparecera. Ocorreu-lhe que ela não tinha nem mesmo lhes deixado um bilhete. Eles pensariam que algo havia acontecido com ela? Ficariam apavorados e sairiam em grupos de busca? Sua culpa e ansiedade aumentavam, até que, no momento em que eles pararam na estalagem do povoado seguinte, ela estava começando a perceber a enormidade do que tinha feito. Ela sentou-se com os braços e as pernas junto ao corpo na sala de jantar particular, sentindo frio por causa da noite entorpecida de cansaço, enquanto Anthony tentava convencer o estalajadeiro a preparar uma carruagem para eles. Ela podia ver nos olhos do estalajadeiro suas dúvidas quanto à história de Anthony, bem como seu próprio decoro, e percebeu como era vista aos olhos dele, como seria vista aos olhos de todos. Quis chorar, quis virar e voltar para Vestampton. Então tudo ficou ainda pior, quando seu pai e Michael entraram. Ela ficou de pé, cheia de medo ao ver seu pai furioso. Ele começou a repreendê-la, fazendo-a perceber o que ela já começara a sentir em seu coração, o escândalo de fugir para se casar assombraria pelo resto da vida. E a mancha do escândalo se espalharia para toda a sua família também, seus pais, até mesmo Caroline e Richard, embora eles não tivessem feito nada de errado. Ela não cumprirá sua obrigação com a família. Darkwater desmoronaria em ruínas. Seus pais teriam de viver inteiramente da generosidade de Richard. Mas, pior que as palavras de seu pai, era o olhar no rosto branco e fixo de Michael. Pela primeira vez ela percebera o mal que lhe causará. Ele gostava dela. Ela não sabia quanto, é claro que sua altiva classe social e o fato de que era uma das beldades reinantes e mais assediadas de Londres a tornavam um par adequado para ele. Mas deve ter havido alguma afeição ou desejo da parte dele também para fazer com que estivesse disposto a ignorar a desvantagem óbvia da situação financeira de sua família. Raquel via agora na dor presente em seus olhos acinzentados que os sentimentos dele eram mais fortes do que ela percebia. Sua fuga foi um tapa no seu rosto, e embora não tivesse sido sua intenção, ela podia ver que o que tinha feito ferir a Michael profundamente. Além do mais, isso o envolveria num tremendo escândalo. Embora não tivesse culpa propriamente, ele seria exposto ao ridículo da sociedade, seria alvo de chacota e escárnio por ter sido abandonado no altar. Michael sempre fora gentil com ela, Raquel sabia, e ela percebeu o quanto tinha sido egoísta e perversa ao tratá-lo daquela maneira. O fato de que ela não tivera desejo nem intenção de magoá-lo e envergonhá-lo realmente não fazia diferença. O fato era que tinha feito, e por puro egoísmo. Ela encheu-se de culpa, e, embora fosse estranho, se sentiu ainda pior quando Michael se ofereceu para consertar tudo casando-se com ela mesmo assim. A generosidade da proposta parecia enfatizar a enormidade do seu próprio ato egoísta. Chorosa e envergonhada, ela voltou para Vestampton com Michael e Ravenscar, entrando em casa em silêncio para não ser descoberta. Durante todo o caminho, Michael não olhou para ela nem lhe dirigiu a palavra. Na manhã seguinte, ela escutou calada e triste outro sermão do pai. Então ele se virou para sua mãe dizendo que lavava as mãos para ela. É a única maneira que Lord Vestampton pode salvar seu próprio nome do escândalo, disse Lady Ravenscar a ela. É a única razão pela qual ele engoliu seu orgulho. Tenho certeza. Mesmo assim, existem muitos homens que não teriam feito isso. Ela suspirou. Não posso imaginar o que deu nela para agir de forma tão tola. Não há dúvidas de que terá de passar o resto da vida tentando fazer com que ele perdoe a senhorita. Mais uma vez ela suspirou, olhando para Raquel com um misto de confusão e, Raquel pensou, um toque de pena. Bom, talvez seja exatamente o que você mereça por se comportar de maneira tão tola. Não consigo imaginar onde você arrumou tamanha falta de juízo. Nem eu, respondeu Raquel com ironia. Mais ninguém na família teria se comportado assim, ela sabia. Mesmo Caroline, que era a pessoa mais íntima dela, ficará horrorizada quando descobriu o que Raquel tinha feito. Dev, é claro, em primeiro lugar, jamais teria concordado em se casar para satisfazer os pais. Lady Ravenscar olhou para ela de repente, sem saber se sua filha estava sendo inapropriadamente petulante. Raquel foi salva de ter de dar uma resposta por uma batida na porta, seguida pela entrada de uma das empregadas da sala de visitas. A empregada fez uma reverência para elas e deu o recado, Lord Vestampton solicita a presença da senhorita. A encorte no conservatório, por obsequio. Lady Ravenscar parecia alarmada, e tão logo a empregada saiu da sala, ela virou seu olhar de preocupação para Raquel. Não acha que ele vai retirar sua proposta de dar prosseguimento ao casamento, acha? Um frisson de medo percorreu a espinha de Raquel. Não, disse ela de forma resoluta, para tranquilizar tanto a si mesma quanto sua mãe. Lord Vestampton não voltaria atrás em sua palavra. É melhor esperar que sim. Sua mãe a examinou de modo crítico, balançando a saia de Raquel em um dos lados e pegando um pequeno fiapo do ombro do seu vestido. De qualquer modo, estou confiante que pedirá as devidas desculpas. Pedirei. O peso da sua culpa ainda era como um fardo físico sobre seus ombros. Raquel desceu as escadas e percorreu o longo corredor até o gabinete de Vestampton. A porta estava aberta, e Lord Vestampton estava lá dentro, de costas para ela. Raquel parou por um momento, revestindo-se de coragem, e entrou. Ele se virou ao ouvir sua aproximação, e seus olhos se encontraram, baixando logo em seguida. Senhorita Aincourt Obrigado por atender ao meu pedido. Ele apontou na direção de uma das cadeiras e, enquanto Raquel caminhava na direção dela, fechou a porta e voltou para onde ela estava sentada e sentou-se à sua frente. Eu gostaria que tivesse me contado, Senhorita Aincourt Sinto muito. Os olhos de Raquel miraram os dele, e suas mãos se curvaram sobre o colo. Não pretendia que isso acontecesse. Quando o aceitei, pretendia esposá-lo. Não estava, ela parou repentinamente sem fôlego, de forma que fez um pequeno arquejo deselegante. Eu nem mesmo ia vê-lo novamente. Mesmo assim, teria sido mais fácil se eu tivesse sabido. Eu sei, concordou Raquel triste. Sinto muito. As coisas, bom, não saíram bem. Não como eu tinha esperado. Nem a senhorita, tenho certeza. Não. A voz dela era quase um sussurro. Senhorita. Aincourt. Quero que saiba, Michael parou, levantou-se de repente e começou a caminhar de um lado para o outro. Estou fazendo uma confusão de tudo isso. O que quero saber é se o seu pai a está obrigando a dizer sim para mim. Não desejo forçá-la a se casar comigo. Ou que se sinta obrigada a fazê-lo. Podemos fazer um anúncio. Se quiser, pode recusar. Raquel olhou para ele. As lágrimas nadavam em seus olhos. Ele estava lhe oferecendo uma saída, não era perfeita, mas era muito melhor que a fuga. Se ela se recusasse, todos suporiam que ele fizera alguma coisa para forçá-la. Ele estava se oferecendo para levar a culpa por ela. Não, respondeu ela com a voz engasgada. Não desejo romper o trato. Papai estava certo. Até mesmo, o Sr. Birxall admitiu. Ele precisa fazer um bom casamento. Sei que não existe. Seja como for, sou uma pessoa mais responsável, espero, do que tenho parecido até agora. Sei que tenho lhe dado pouca razão para confiar em mim, mas prometo que nunca farei nada desse tipo novamente. Ela parou e acrescentou, de modo incerto, quer dizer, a menos, que tenha mudado de opinião e queira desfazer o combinado. Não mudei de opinião. Michael lançou um rápido olhar para ela e depois olhou para o outro lado. Ocorreu a Raquel que ele não conseguia olhar para ela por mais de alguns segundos, e saber disso fazia com que seu coração se enchesse ainda mais de culpa e tristeza. Casar seria a melhor coisa a fazermos, prosseguiu Vestampton com a voz distante e calma. Sei que é difícil para a senhorita. Não, não é fácil para mim também. Mas evitará qualquer tipo de mexerico, e a senhorita disse que não pode se casar, a, como deseja. Raquel assentiu, apertando as mãos sobre o colo e olhando fixamente para elas. Sim. Seria melhor. Sabendo como se sente, isso é, tendo em vista a situação, é natural que eu não esperaria um. Não seria um casamento de verdade, é claro. Eu não a pressionaria. Não dividiríamos um quarto. Assustada, Raquel olhou para ele. Ele estava dizendo que estas coisas sobre as quais sua mãe tinha falado não aconteceriam. Um sentimento de surpresa disparou pelo seu corpo, seguido de alívio. Então ela percebeu, com outra pontada de culpa e até de dor, que Vestampton estava dizendo isso porque não mais a desejava. Ela matara seu amor com suas ações vergonhosas. Ela se perguntou se ele a desprezava agora, se estava com nojo dela. Disse a si mesma que, certamente, ele deveria estar. Ela o tinha magoado e humilhado, mas ele se sentia obrigado a casar com ela a fim de salvar o bom nome da família dele de um escândalo que ela criará. Como ele poderia sentir por ela outra coisa que não fosse repugnância? Só que ele era cavaleiro demais para dizer-lhe. Entendo, respondeu ela de modo inadequado. Espero que não ache o fardo do casamento pesado demais, prosseguiu Michael com a mesma voz decidida. No entanto, tem uma condição, acho que deveria dizer. A reputação de minha família é importante para mim, e eu não vou, não posso, permitir que ela seja manchada. O rosto de Raquel tingiu-se de vermelho, e ela disse em voz baixa, por favor, milorde, sinto muito. Prometo-lhe que não faria nada para causar danos ao seu nome ou à sua reputação. Percebo que agi de maneira tal que faz com que pense que sou irresponsável. Até mesmo dissoluta. Mas, por favor, acredite em mim, foi uma loucura. Acredito que sim. Sei que é uma mulher de honra. Mas, embora seja doloroso para nós dois, devo ter sua garantia de que não mais verá o Sr. Birkshaw. A cabeça de Raquel foi às nuvens. Seu rosto ficou horrorizado. Não. Eu não o faria. Lorde Vestampton, eu não farei nada que cause danos ao seu bom nome. Não quebraria nossos votos de casamento. Eu lhe juro. O rosto dele estava impassível. Seu maxilar, retezado. Acredito na senhorita. Mas nem mesmo a mais leve aparência de impropriedade pode, claro que não. Ela se levantou, com os punhos cerrados de determinação. Prometo-lhe, sobre o que quiser, que não verei o Sr. Birkshaw novamente. Não falarei com ele nem lhe escreverei. Sei o quanto tem sido gentil comigo, com que facilidade poderia ter me abandonado às injúrias do mundo. Jamais lhe retribuiria desta maneira. Nunca o desonrarei. Ou a mim mesma. Obrigado. O sorriso que Michael deu foi mais um torcer de lábios que um sorriso genuíno. Ele deu um passo para trás. Bom, então, até amanhã. Esse fora o tom de seu casamento desde então. Formal, um pouco estranho e distante. Tinha sido um alívio, é claro, não ter de ocupar seu lugar na cama de Michael. O coração dela estava partido, e ela não conseguia imaginar como teria sido horrível ter de fingir estar apaixonada por seu novo marido, deixar que ele fizesse o que quisesse com ela quando o pensamento de beijar outra pessoa que não fosse Anthony a deixava gélida por dentro. Ela fora grata a Michael e permanecia assim, mas não conseguia deixar de se sentir, às vezes, como se tivesse perdido o aspecto mais importante da vida. Não tinha filhos. Não era, em qualquer sentido verdadeiro, uma esposa. O casamento deles era uma hipocrisia tão grande que até mesmo pensar em passar a noite no mesmo quarto com Michael era constrangedor para os dois. Raquel olhou novamente para o quarto do qual acabará de sair e desejou, não pela primeira vez, que não tivesse sido tão tola naquela noite há sete anos. Capítulo 6 Pelo menos pela décima vez naquela noite, Raquel olhou para o seu gracioso relógio dourado que adornava o consolo da lareira da sala de música. Parecia que seus ponteiros tinham adiantado nos últimos minutos, disparando em direção à hora em que todos decidiriam sair da sala e se retirarem. O estômago pareceu um feixe de nervos por toda a noite, temendo o momento, e ela mal conseguiu apreciar a conversa com a família ou as músicas que Verônica e Gabriela tocaram para eles. Na verdade, ela se sentiu apenas metade presente lá. O restante de sua mente estava ocupado com o que faria quando ela e Michael subissem as escadas em direção ao quarto. Pensou na empregada ajudando-a a despir-se com Michael bem ali no quarto com elas, e ela corou com a ideia. Seria completamente humilhante, é claro, e no entanto, algo estranho revolvia na parte inferior do ventre diante da ideia. Não conseguia deixar de se perguntar como Michael reagiria à cena. Ele assistiria? Viraria as costas, mostrando-se educado e desinteressado? Na verdade, ele alguma vez pensou na estranheza da sua vida privada? Raquel não era mais exatamente a garota ingênua que for outrora. Nunca tinha tido nenhuma experiência verdadeira do ato marital, é claro, mas ao longo dos anos, ela ouviu bastante coisa de outras mulheres casadas que tinham suposto que ela partilhava do seu conhecimento masculino e do leito matrimonial. Como o discurso de sua mãe, sua conversa era geralmente recheada de eufemismos que atrapalhavam o aprendizado, mas ela achava que viera a ter, de certa forma, um entendimento básico do que ocorria. Aparentemente, os homens eram mais interessados no ato do que as esposas, ela concluíra pelos comentários de suas amigas e conhecidas, tanto que eles frequentemente quebravam seus votos de casamento ao terem casos e amantes, às vezes, surpreendentemente, para alívio de suas esposas. E nos últimos meses, ela fora testemunha do fato de que Miranda e Jéssica pareciam ter tanto prazer na paixão quanto deve Richard. Descobriu que sua cabeça se dirigia cada vez mais para o assunto recentemente, imaginando qual seria sua reação ao ato sexual, se ela se entregaria ao prazer, como acontecia com Miranda, dada a maneira como sua boca enroscava e seus olhos assumiam certo brilho quando aludia ao ato que a engravidara, ou, como sua mãe, o veria com frio desprezo e exignação. Havia uma vasta diferença entre as situações de Jéssica e Miranda e a dela, é claro. As duas amavam seus maridos profundamente e também eram amadas por eles, enquanto ela e Michael. Bom, ela não tinha muita certeza do que havia entre ela e Michael, mas, obviamente, não era amor. Um tipo de amizade, ela supunha, apesar da falta de jeito que frequentemente os atrapalhava. Certamente, ela sabia que podia confiar nele, e houve momentos em que ela recorreu a ele com problemas complicados. Raquel admirava e respeitava mais do que qualquer homem que conhecia. Mas nenhuma dessas coisas envolvia o tipo de emoção eufórica que ela havia sentido por Anthony Birchall todos aqueles anos atrás. Todavia, ele era o único homem de sua vida. Ela não via Anthony desde sua desditosa fuga, tal como prometera Michael, e não haveria nenhum outro homem. Nunca faria nada para trair Michael ou macular seu nome. Portanto, ela sabia, se um dia tivesse a experiência do que normalmente ocorria entre um homem e uma mulher, teria de ser com Michael. Então, quando pensava de vez em quando, com uma frequência estranhamente crescente, sobre qual poderia ser a sensação de beijar um homem ou sentir suas mãos sobre ela, era com Michael o que ela se imaginava. Todavia, parecia algo estranho e improvável, e, às vezes, quando seus pensamentos vagavam naquela direção, ela rapidamente os trazia de volta. Era realmente tolice pensar no que estava perdendo. Conhecia muitas mulheres casadas que lhe teriam dito que ela era uma mulher de sorte, que tinha todas as vantagens de uma senhora casada e nenhuma das dificuldades. Provavelmente era verdade, ela sabia. Era só que, às vezes, como esta noite, não conseguia deixar de se perguntar como seria ter Michael a observá-la enquanto a empregada retirava seu vestido, até que ela ficasse com quase nada, ou vê-lo tomar a escova dela e começar ele mesmo a escovar seu longo cabelo espesso, como ela ouvirá Miranda uma vez dizer que Devin fez, ou deitar com ele a seu lado na cama. Ouvir o ritmo constante da sua respiração e sentir o calor do seu grande corpo masculino. Ela sentiu um leve rubor subir pelo rosto ao ter esses pensamentos e olhou para Michael do outro lado do aposento. Agora que Verônica e Gabriela tinham parado de entreter-los ao piano, ele estava ouvindo Miranda descrever as reformas que ela tinha posto em andamento na casa. Raquel observou quando ele a sentiu, sorrindo de algo que Miranda dissera, e inclinou-se à frente para falar a sério com ela. Com os outros membros da família, Raquel tinha notado, Michael raramente era tão reticente quanto com ela. Seus olhos cinza ficavam iluminados de interesse, e seus lábios firmes e bem delineados se curvavam para cima, para formar um sorriso. Ele era um homem bonito, ela pensou. Não arrasadoramente bonito como seu irmão, uma vez que a beleza de olhos verdes e cabelo escuro de Deve era do tipo que fazia as mulheres desfalecerem, mas, no entanto, Michael era agradável de se olhar. Seu cabelo era loiro escuro com listras de fios mais claros, principalmente no verão, e seus olhos acinzentados eram grandes e inteligentes. Sua boca era realmente bastante atraente, ela pensou, com aquela pequena cicatriz perto do canto que dava ao seu rosto bem educado um toque de malícia quando sorria. Raquel imaginou como ele reagiria se soubesse o que ela estava pensando. Ele algum dia se arrependeu da decisão que tomara de não dividir a cama com ela? Ou pensou como seria se seu casamento fosse diferente? Será que ele tinha pensado sobre esta noite, quando subiriam para o mesmo quarto? E, se tivesse, haveria sentido o mesmo frio na barriga que ela? Tão imersa em seus pensamentos estava Raquel que ela só notou que Jéssica estava falando com ela na segunda vez. Raquel? escutou o que eu disse? Raquel se assustou e olhou para a amiga. O quê? Desculpe. Estava falando comigo? Jéssica deu um riso jovial. Sim, estava, de fato. Mas, infelizmente, devo ter lhe dado sono. Raquel corou. Não, claro que não. Peço desculpas pela minha descortesia. Não é preciso. Está obviamente com sono, como eu. Dev, que as ouvia, acrescentou, temo que nós todos nos tornamos pessoas do campo. Aqui eu acho que acordo quase na hora em que costumava dormir em Londres. A luz é boa demais de manhã para ser desperdiçada. Raquel sorriu para o irmão. Fico tão feliz que tenha voltado a pintar. O trabalho que tem feito nos últimos meses é muito bonito. Ele sorriu. Obrigado. Mas tudo isso se deve a Miranda. Ele virou-se na direção de onde sua esposa estava sentada, gesticulando entusiasticamente enquanto conversava com Michael, e o olhar no rosto dele disse a Raquel tudo o que ela precisava saber sobre a felicidade dele. Olhe para ela. Já viu uma mulher assim? Acho que ela agora está falando de alternância de plantação de culturas. Dev deu um risinho. Ele olhou para Raquel e acrescentou de forma mais sóbria. A senhora tem uma grande parcela nisso tudo, pois me conduziu em direção a ela. Fico tão feliz, respondeu Raquel honestamente. Agora, se pelo menos, começou ele a dizer impulsivamente e parou. Se pelo menos o quê? Dev balançou a cabeça. Nada. Às vezes acho que Miranda torna-se parte de mim e quero me meter onde não devo. Um pouco acanhado, ele se virou e levantou a voz para falar com a esposa do outro lado da sala. Miranda, meu amor, sei que nunca se cansa, mas podia ter um pouco de compaixão pelo pobre Michael. Ele fez uma longa viagem hoje suspeito que gostaria de procurar a cama. Miranda apareceu instantaneamente contrita. Oh! Sinto muito, Michael. Eu não pensei nisso. Foi tão maravilhoso ter alguém interessado nessas coisas e com quem eu possa conversar que esqueci completamente que deve estar cansado. Fiquei bastante curioso com o que estava dizendo, Michael assegurou-lhe, sorrindo. Mas imagino que também precisa dormir. Nunca me canso, discordou Miranda, lançando um sorriso para o mar, rido e acrescentando. No entanto, deve ficar preocupado, muito mais do que o necessário, mas eu tento satisfazê-lo. Ela se levantou enquanto falava, e assim, de maneira tão repentina, a noite chegou ao fim. Os outros começaram a se levantar, sorrindo e se despedindo uns dos outros. A pulsação de Raquel aumentou descontroladamente, embora ela tenha conseguido, esperava, manter o rosto perfeitamente calmo. Michael veio até onde ela estava e estendeu o braço em sua direção. Raquel enroscou sua mão em volta do braço dele, desejando que ele não sentisse o tremor dos seus dedos, e saíram juntos da sala. Atrás deles, vieram Dave e Miranda, conversando felizes um com o outro e rindo de vez em quando. Raquel vasculhou sua mente em busca de algo a dizer para romper o silêncio entre ela e Michael, mas não conseguiu pensar em nada que não fosse relativo ao fato de eles estarem subindo as escadas em direção ao quarto que dividiriam. Quanto mais tentava pensar em outra coisa, mais sua mente se ocupava disso. O silêncio entre eles aumentou até parecer sólido e enorme. Raquel estava certa de que os outros deviam ter notado, e esse pensamento a deixou ainda mais desconfortável. Michael deu um passo educadamente para o lado quando eles chegaram à porta do quarto, para que ela entrasse primeiro, depois entrou e fechou a porta ao passar. Raquel virou-se de frente para ele. Suas mãos estavam frias como gelo. Michael caminhou até a porta do quarto de vestir e olhou para dentro. Bom, disse ele, com a voz mais calma e mais prosaica do que Raquel sentiu. Eles prepararam a cama de armar para mim. Ele virou-se novamente de frente para ela. Pode chamar sua empregada se quiser. Desceirei até a biblioteca para procurar um livro para ler. Então, poderá ter sua privacidade. Oh, claro. Obrigada. Raquel não conseguia imaginar porque ela mesma não tinha pensado na solução. Era bastante simples de fato, e eliminava grande parte do constrangimento da situação deles. Michael assentiu e caminhou até a porta. Ele parou, sem olhar para ela, com a mão na maçaneta, e disse, boa noite. Boa noite. Raquel observou quando ele abriu a porta e saiu do quarto. Foi um grande alívio, ela pensou, ver a situação ser resolvida com tanta facilidade. Ela sempre podia contar com Michael. E a estranha sensação dentro dela não era arrependimento, é claro, mas simplesmente resquício da agitação advinda da longa noite de preocupação com o assunto. Ela deu um suspiro e puxou a corda da campainha para chamar a empregada. Michael desceu as escadas em direção à biblioteca. Sair tão calmamente do quarto de Raquel tinha sido uma das coisas mais difíceis que ele já fizera. A noite toda ele ficou pensando nos momentos à sua frente, as longas horas deitado a apenas alguns metros de onde Raquel dormia sozinha na cama. Ele sabia que seria um milagre se conseguisse dormir esta noite. Não pensaria em outra coisa que não fosse o suave calor de Raquel tão perto dele e de como seria simples caminhar até sua cama e entrar debaixo de seus lençóis. Ele tinha todo o direito, era marido dela. Ninguém pensaria mal dele, ninguém sequer saberia. Com exceção de Raquel, é claro. Mas, por outro lado, ela era tudo que importava. Ele sabia que nunca faria isso. tinha prometido a Raquel havia muito tempo que não faria, e a passagem do tempo não tornou sua promessa nem um pouco menos válida. Ele tinha esperado, é claro, que ela mudasse, que se tornasse acessível a ele e acolhesse seu toque, mas isso não havia acontecido. Tinha certeza de que ela ficaria estarrecida se ele fosse para a cama dela esta noite. Não podia aproveitar-se da situação, o que queria dizer que ele passaria uma noite longa, cansativa e insatisfatória atormentado pelos pensamentos da sua proximidade. Já estava latejando de desejo, sabendo que, enquanto caminhava para a biblioteca e procurava um livro, ela estava lá em cima se despindo e escovando o cabelo. A noite inteira ele ficou pensando em dispensar a criada sumariamente e ele mesmo fazer o serviço. Tinha imaginado desenganchar a parte de trás do vestido e puxar as partes para o lado, tocando a pele de suas costas, mais macia até do que o cetim do vestido. Pensar em como seria comprimir os lábios naquelas costas, deslizar as mãos para a parte da frente e subir. Ele havia, muito francamente, ouvido quase nada da música que as meninas tocaram e menos ainda do que Miranda tinha dito. Sua mente não conseguia se concentrar em nada que não fosse o que ele estava firmemente decidido a fazer. Dentro da biblioteca, aumentou a intensidade do pavio do Lampião e o levou com ele até a parede do outro lado, onde os livros se elevavam em prateleiras muito acima da sua cabeça. Michael vagou por elas, examinando as lombadas em busca de algum que o interessasse o bastante para afastar o pensamento de Raquel. Estava tendo dificuldade em encontrar esse livro. Ora, Michael, uma voz masculina veio de trás dele e Michael girou, assustado. O duque de Claiborne estava no vão da porta da biblioteca, de braços cruzados e com um sorriso sardônico no rosto. Claiborne, disse Michael, ligeiramente desconfiado. O senhor me assustou. Estou surpreso de vê-lo aqui. Eu também, concordou Richard, adentrando mais no recinto e fechando a porta. Francamente, prefiro ficar com minha esposa na hora de dormir. Então, por que está aqui? O duque fez uma careta. Porque quero saber o que é que está havendo. Em que se meteu? Quem foi aquele sujeito que parou a carruagem de Raquel? Quando Michael abriu a boca para falar, Richard acrescentou, e não me venha com aquela coisa de pilheria comigo. É claro que Dave e Raquel não sabem de nada, mas eu conheço sua vida secreta. Michael olhou para ele por um longo momento. Tudo bem, disse ele por fim. Na verdade, não tenho certeza, mas Raquel disse que ele se chamava Red Geordi, e é um ladrão de estrada que me vendeu informação no passado. Mas não posso imaginar do que ele está falando. Suponho que estivesse esperando que lhe oferecesse pagamento por essa informação inútil. Ele franziu as sobrancelhas e acrescentou, algo que eu posso lhe assegurar que não acontecerá novamente depois que eu o tiver localizado e dito o que acho de ele ter parado a carruagem de Raquel e amedrontado. Então Raquel não sabe nada da sua ajuda a Boystreet? Não. Claro que não, retrucou Michael. Ela nem mesmo sabe do que fiz na guerra, que dirá sobre o pedido de ajuda de Rob nos casos de Boystreet. E ninguém sabe disso, apenas o senhor, Rob e um ou dois amigos do período de guerra. São as pouquíssimas pessoas que sabem disso e, francamente, neste exato momento, já estou arrependido de ter contado a você. Sim, mas, pelo bom Deus, homem, estamos falando da sua esposa. Como pode esconder dela uma coisa desse tipo? Michael deu de ombros. Não é tão difícil assim. Na maior parte do tempo, não estamos juntos. Ela está em Londres e eu, em Vestampton. Ou correndo por aí em um de seus disfarces. Michael deu de ombros. De qualquer maneira, não estamos juntos. Ela não me vê saindo de casa e só me vê voltar uma ou duas semanas depois. Richard olhou com ar de dúvida. Sim, mas esconder uma coisa dessas dela. Bem, acho que ela não gostaria. Sim, bom, é por isso que não pretendo dizer a ela. Veja bem, não é como se eu me sentasse e decidisse não contar a Raquel. Quando ela e eu nos casamos, a guerra já havia terminado há muito. Não havia razão de contar a ela sobre eu ter ajudado Robby a capturar alguns espiões. Alguns. Richard riu com desdém e balançou a cabeça. Sabe que, para a maioria dos homens, impressionar sua noiva com suas façanhas durante a guerra teria sido razão suficiente para lhe contar. Ora, Richard, Michael parecia constrangido. Não foi façanha alguma. Na verdade, mais trabalho mental. Eu teria me sentido um bobo me envaidecendo. Sim, concordou Richard com um sorriso triste. Tenho certeza de que teria. Claiborne conhecia Michael bem o suficiente para saber o que estava sob a relutância cavaleiresca do amigo em revelar seu heroísmo. Michael odiava a ideia de ter qualquer coisa semelhante ao seu pai, que sempre se metia em situações perigosas. O antigo Lord Vestampton adorava a excitação, a emoção da caçada, o fluxo de adrenalina ao voar sobre uma cerca em cima de um cavalo, o desafio de enfrentar um adversário com espada ou punhos. Michael dissera a Richard uma vez que, num momento de descuido, ele temia que fosse a personalidade de seu pai revelando-se nele que o fizera decidir entrar para a espionagem durante a guerra. Tudo bem. Então ficou constrangido de contar que foi um herói durante a guerra, salvando-nos dos espiões de Bonaparte, concedeu Richard com certo grau de sarcasmo. Mas por que não contou a ela quando Rob o procurou e pediu para ajudá-lo com o caso de Boystreet? Michael fez uma careta. Ora, eu teria de explicar que eu e Rob trabalhamos juntos durante a guerra, e então Raquel iria querer saber porque eu não tinha lhe contado. E tudo que eu conseguia pensar para explicar fazia com que eu me sentisse um idiota. Além do mais, eu achava que ia ser o único caso. Era apenas um favor para um amigo do Bob, que era um magistrado de Boystreet. Eu não sabia que o agente de Boystreet em pessoa voltaria no ano seguinte procurando minha ajuda. Seja como for, Raquel estava em Londres, e eu, em Vestampton, e não podia escrever isso numa carta. Já havia terminado quando ela retornou para o Natal, e então pareceu simplesmente, sei lá, fanfarronice. Richard balançou a cabeça de modo exasperado. Claro. Além do mais, não é um assunto apropriado para uma dama, Michael ressaltou. Como Richard parecia em dúvida, Michael acrescentou, teria contado a Caroline que estava investigando assassinatos e coisas do tipo? Bem, não, Richard admitiu. Mas tenho aprendido bastante desde então. Jessica colocaria minha cabeça numa travessa se eu escondesse dela uma coisa desse tipo. E, levando-se em consideração a maneira como Miranda e ela reagiram aos perigos que enfrentaram no último ano, é um assunto completamente diferente, argumentou Michael. Raquel não é filha de soldado como sua esposa. Tampouco um caçador americano lhe ensinou como disparar uma arma quando tinha oito anos, como Miranda. Raquel é uma inglesa bem criada e não está acostumada a histórias de assassinatos e roubos. Meu bom Deus, Richard, ela não tem ideia do que é o submundo de Londres, a pobreza e o crime, a imundícia estarrecedora e as doenças. Ela ficaria horrorizada se soubesse de minhas incursões nesse mundo. Só a deixaria preocupada e aborrecida. Houve momentos em que Michael quis muito contar a Raquel sobre seus casos. Teria sido agradável poder confiar nela, discutir suas ideias sobre os mistérios que o desafiavam e ouvir os comentários perspicazes que Raquel poderia fazer sobre o assunto. Mas ele sempre se deteve. Teria sido injusto demais livrar-se de seus fardos à custa de Raquel. Talvez, disse Richard, não parecendo tão convencido. Mas aprendi nos últimos meses que as mulheres são muito mais fortes do que pensamos. Você poderia se surpreender se Raquel pudesse assimilar tudo isso. Richard não acrescentou seu outro pensamento, que um homem não podia ter uma relação plena com a esposa se ela soubesse tão pouco sobre sua vida. Ele sabia que o casamento de Michael tinha pouca semelhança com o seu relacionamento, intenso e íntimo, e às vezes tempestuoso, com Jéssica. Michael nunca contará a ele sobre a fuga de última hora de Raquel com outro homem, mas sua primeira esposa, Caroline, irmã de Raquel, não fora tão reticente. Era fácil ver, observando os dois juntos, que a profunda desavença não tinha sido resolvida. Richard gostava bastante dos dois. Michael tinha sido um de seus melhores amigos por quase 15 anos, já que eles se conheceram quando eram os primeiros cavalheiros da cidade de Londres. E Raquel serviu como ponto de apoio dele durante os longos e obscuros anos após a morte da irmã. Ele teria feito qualquer coisa para ajudar os dois a superarem o passado e terem um casamento feliz, mas também estava certo de que Michael não teria recebido bem sua interferência. Não vejo razão para preocupá-la com isso, respondeu Michael. Richard deu de ombros. Então é melhor você esconder muito dela, porque, se ela descobrir, o senhor se arrependerá do dia que não lhe contou. As mulheres odeiam segredos, se não forem os seus próprios. Ele parou, observando Michael, e acrescentou, quem quer matá-lo? Michael revirou os olhos. Ninguém que eu conheça. Não posso imaginar por que alguém faria isso. Não fiz nenhum progresso no último caso que Cooper me trouxe. Não represento perigo para ninguém. Não tenho nenhuma ideia de quem roubou o manuscrito. Richard franziu as sobrancelhas. Manuscrito? Sim. Foi um manuscrito ilustrado do século XI. Bastante raro e valioso. Pertenceu ao conde de Setworth. O gago? Michael assentiu. Ele mesmo. Ele me procurou porque Sir William Godfrey lhe contou sobre como eu ajudei Cooper a solucionar o furto do colar de sua esposa. Ele já tinha um agente no caso, não era Cooper, mas eles não tiveram sorte. O manuscrito era um dos itens mais valiosos de Setworth e ele o guardava numa sala secreta, no seu gabinete de leitura. É claro que a minha primeira ideia, e a de Boistrit também, foi que não poderia ter sido um ladrão de rua. Tinha de ser alguém de dentro. Um dos criados? Michael deu de ombros. Setworth jurou que nenhum deles conhecia o mecanismo que abria a porta da sala. Ele nem mesmo acredita que qualquer um deles soubesse que havia uma sala secreta no seu gabinete de leitura. O agente que ele contratou os tinha investigado. Nenhum deles deixará de trabalhar para Setworth nos meses após o furto e nenhum revelara sinais de enriquecimento repentino. Ninguém tinha sido dispensado há mais de um ano no período antes do incidente, e naquela época, era apenas uma copeira que nunca teria entrado no gabinete. Eu pedi a um dos rapazes que utilizo às vezes que se fingisse de empregado doméstico e fosse contratado. Ele nunca ouviu nada de ninguém que soubesse qualquer coisa sobre o furto. Setworth jurou que ninguém, a não ser seus dois filhos, sabia como operar o mecanismo, e, é claro, ele foi inflexível quanto ao fato de que nenhum deles teria roubado o manuscrito. Acreditou nele. Raramente confio em alguém tanto quanto as vítimas parecem acreditar, mas não consegui descobrir nenhuma razão para crer que um deles o tivesse roubado. Eles pareciam viver dentro de seus rendimentos, sem grandes dívidas ou amigos questionáveis. Quando interroguei o conde de perto, ele admitiu que, numa festa em casa, algumas semanas antes do furto, ele mostrará o manuscrito a alguns de seus convidados. No entanto, não acreditava que qualquer um deles tivesse sido capaz de ver que truque usará para abrir a porta. Achei que eles eram os suspeitos mais prováveis, mas quando examinei suas finanças, nenhum tivera uma sorte inesperada recentemente. Bem, na verdade um deles tinha, um sujeito cujo tio morrera e ele herdara, mas isso ocorrerá vários meses antes da festa. Eles não eram todos ricos, é claro, mas também não havia grandes dívidas nem relações obscuras. Então acha que foi um furto ao acaso, alguém de fora? Não foi ao acaso. Quem entrou tinha de saber sobre o manuscrito e onde ele era guardado. Foi a única coisa que levaram. Não havia sinais de arrombamento. Setworth nem mesmo sabia que ele desaparecera, até uma certa manhã em que entrou para passar alguns minutos admirando-o e descobriu que não estava lá. Pode ter sido levado em qualquer período durante as duas semanas antes disso. Foi a última vez que ele ouviu. A notícia sobre o manuscrito de Setworth poderia facilmente ter se espalhado. É claro que ele mostrou para as pessoas, e elas comentam. Talvez algum ladrão tenha ouvido falar até mesmo que havia uma sala secreta, e ele entrou e encontrou a sala e o mecanismo. Talvez não tenha sido tão difícil quanto Lord Setworth tenha pensado. Talvez. Mas, se for o caso, o ladrão é mais esperto do que ele. Visitei a casa de Setworth, fui ao gabinete de leitura e passei grande parte do dia tentando encontrar a sala secreta e descobrir como funcionava. Finalmente, descobri onde devia ser por causa da espessura das paredes que uniam a biblioteca ao gabinete. Mesmo assim, não consegui abri-la. Setworth teve de entrar e abri-la para mim. A única coisa que descobri foi que ele não era tão cuidadoso ao abri-la quanto pensava. Consegui ver o suficiente do que ele tinha feito, de modo que mais tarde, eu pudesse abri-la. Mas, mesmo assim, isso reduz tudo talvez a cinquenta ou cem convidados a quem Setworth provavelmente o mostrou ao longo dos anos, e não há como dizer quantos deles poderiam ter contado a outra pessoa sobre o engenhoso mecanismo. Bom, supondo que foram os convidados mais recentes, aqueles para quem sabe que ele o mostrou. Michael fez uma careta. É difícil determinar se qualquer um deles poderia tê-lo feito. Houve um período de duas semanas durante o qual podia ter acontecido. É difícil ter um álibi para duas semanas contínuas, embora um sujeito estivesse aparentemente de cama por quase todo esse tempo, mais uma semana se convalescendo. E outro jurou que estava em Londres com a esposa e os quatro filhos, bem como todos os criados. Então está dizendo que desistiu? Estava disposto a fazer isso, admitiu Michael. Até que isso aconteceu. Agora estou me perguntando se estou perto da resposta e não estou percebendo. Mesmo se não estiver, tenho de voltar e tentar novamente. Não posso deixar assim se Raquel for arrastada para a confusão. Se alguém realmente me deseja mal, seria mais fácil fazê-lo por meio dela. Ela estará em Londres, desprotegida, e então está pretendendo ficar a temporada inteira com ela? Michael balançou a cabeça. Era uma ideia tentadora e atormentadora na qual ele tinha pensado o dia inteiro na sua viagem até Darquater. Não. Enviei um recado para Cooper contratar alguém para ficar de olho em Raquel e na casa. Mas o melhor que posso fazer para protegê-la é resolver esse enigma e colocar o patife atrás das grades. Além do mais, ela saberia que alguma coisa estava errada se eu permanecesse a temporada inteira em Londres. Adotarei um dos meus disfarces. Irá a casa de Lilith então? Michael assentiu. Sim. Para ver se Rob pode me dar alguma ajuda, embora ele já esteja fora do negócio. Playborn olhou para seu amigo com um ar reflexivo. Está brincando com uma coisa arriscada. Espero que saiba o que está fazendo. Michael sabia que Richard estava falando de algo mais do que o perigo físico sobre o qual Red Jordi o alertara. Richard estava preocupado com a saúde do casamento de Vestampton. Michael não lhe disse o que achava, que não havia muito sentido em se preocupar com um casamento que há muito tempo estava moribundo. Richard não permaneceu muito tempo depois disso, obviamente ansioso em retornar para sua amada. Michael ficou apenas mais alguns segundos antes de perder as esperanças de encontrar um livro para mantê-lo ocupado. Já tinha dado bastante tempo a Raquel para se vestir e ir dormir. Com um pouco de sorte, ela provavelmente já estaria dormindo. Ele bem que poderia acabar com isso, disse a si mesmo, e deixar de fingir que um livro lhe faria qualquer bem. Sabia que passaria o resto da noite pensando em Raquel. Qualquer outra coisa seria impossível, já que estaria tão próximo dela. Subiu as escadas até o quarto dela e entrou. Raquel estava na cama, de olhos fechados, com o cabelo derramando-se pelo travesseiro como uma cachoeira. Michael simplesmente ficou parado, olhando para ela por um momento. Ela deixou um lampião aceso para ele sobre a comoda, com o pavio baixo, para que lançasse uma luz suave imediatamente ao seu redor. Na luz indistinta, ele podia ver pouca coisa da esposa, era somente que fornecia as imagens atormentadoras dela aninhada entre os lençóis macios. Ele afastou o olhar dela e pegou o lampião, depois cruzou o quarto suavemente em direção ao de vestir, mais adiante. A cama tinha sido preparada para ele, um colchão fino e estreito espalhado em sua estrutura utilitária. Ele dormia em condições piores durante o curso das investigações, quando assumia um de seus disfarces. Era a proximidade de Raquel que dificultaria seu sono, não a cama de armar. Ele colocou o lampião sobre uma comoda e se despiu rapidamente. Depois de apagar a luz, instalou-se na cama e fechou os olhos. O sono não veio, é claro. Sua cabeça estava cheia de pensamentos sobre Raquel, cada um mais sedutor do que o outro. Ele deu um suspiro e virou-se de lado. Ia ser uma longa noite. Capítulo 7 Miranda levantou os braços para dar um abraço em sua irmã mais alta. Realmente espero que não parta tão cedo, Raquel. Mal ficou aqui. Ora, Vestampton só chegou ontem. Ela lançou um olhar de acusação para Michael, que estava esperando ao lado da carruagem. Michael parecia um pouco constrangido. Sinto muito, Miranda, ele procurou mais alguma coisa para dizer. Sim, eu sei, ele é um feitor severo, disse Raquel de forma casual, vindo em seu auxílio. Tinha uma forte suspeita de que Michael insistir em partir esta manhã principalmente porque não desejava passar mais uma noite com ela no mesmo quarto. O fato causou-lhe uma pequena pontada de dor. Era tão terrível assim estar perto dela? Mas ela também preferia não ter de lidar com a situação constrangedora por mais uma noite. Raquel prosseguiu de forma mais séria. Veja bem, a primavera é uma época importante do ano na fazenda da propriedade e sei que Michael está dedicando mais tempo do que gostaria para me acompanhar até Londres. Não quero lhe causar mais inconveniência. Então, tudo bem. Não o repreenderei mais, Miranda concedeu. No entanto, deve me prometer que voltará antes de eu dar à luz. A testa de mim, Randa enrugou-se num franzir de sobrancelhas devido à ansiedade, o que não era de costume. Eu realmente quero estar a seu lado quando chegar a hora. Eu, minha madrasta estará lá, é claro, e Lady Ravenscar se ofereceu. Mas, eu preferiria tê-la aqui. Apenas como apoio, sabe como é. Estou um pouco apavorada. Os olhos de Raquel se arregalaram com esta surpreendente admissão de Miranda, mas ela tomou a mão da amiga e apertou de forma tranquilizadora, dizendo, prometo que estarei aqui. Estou planejando sair de Londres até o fim de julho, e isso me dará mais de um mês até o momento esperado do nascimento do bebê. E se estiver preocupada e me quiser aqui antes, basta escrever, e eu virei antes disso. Haverá dezenas de outras estações, mas apenas um primeiro filho seu. Miranda retribuiu-lhe o sorriso. Obrigada. Não ouso contar a Dev que estou nervosa. Ele me comula de atenções do jeito que as coisas estão. Naturalmente. Precisa de outra mulher. Preciso de sua presença. As lágrimas brotaram nos olhos de Raquel diante do inesperado elogio de coração. Vários anos mais jovem que seu irmão e sua irmã, ela raramente tinha sido a pessoa em quem os outros confiavam. Em geral, ela se considerava um tanto inferior, não tão talentosa quanto Dev nem tão bonita quanto Caroline, e por mais que tivesse se afeiçoado a Miranda, ela também se sentia sobrepujada pela confiança e habilidade da amiga. Raquel abraçou Miranda mais uma vez antes de se virar para se despedir dos outros. Então, Michael ajudou a subir na carruagem e entrou depois dela. Enquanto a carruagem se afastava da casa, Raquel puxou a cortina para o lado, para olhar para a família pela última vez. Sinto muito por tirá-la deles tão cedo, disse-lhe Michael. Raquel virou-se novamente para ele. Não se preocupe. Está tudo perfeitamente bem. Afinal de contas, voltarei dentro de alguns meses. Ela não acrescentou que seria um certo alívio escapar dos outros dois casais. Ela adorava sua família e estava muito feliz ao ver que tanto Dev quanto Richard tinham encontrado amores raros e maravilhosos. Mas havia momentos em que ver outras pessoas tão profundas e obviamente apaixonadas despertavam uma inveja penetrante em seu coração. Parecia que, para todo lugar que se virava nos últimos dois dias, ela testemunhara certa indicação do amor que existia entre suas amigas e seus maridos, um olhar entre Jéssica e Richard ou um rápido sorriso de Dev para Miranda, um breve toque da mão de Dev no rosto de Miranda ou Richard ontem à noite, quando pensou que ninguém estava olhando e elevou a mão da esposa até seus lábios para dar-lhe um beijo afetuoso. Foram coisas pequenas, é verdade, mas cheias de um sentimento tão profundo que ninguém poderia não ter percebido o amor que sustentava seus casamentos. Raquel imaginou como seria sentir-se daquela maneira, com um homem olhando para ela do jeito que Richard olhava para Jéssica, um jeito que nunca deixava de fazer os olhos de Jéssica cintilarem e seu rosto corar. Estava claro que não eram apenas os homens que se deleitavam com os aspectos físicos desses dois casamentos. Havia momentos em que Raquel pensou que daria quase tudo para sentir realmente por um momento o que Jéssica e Miranda obviamente sentiam por seus maridos, a excitação, a paixão, o enorme amor. Não tornava as coisas nem um pouco mais fácil saber que ela própria tinha, imprudentemente, desperdiçado qualquer chance de um casamento desses. Ela sabia que era uma pessoa terrível por sentir essas coisas. Pior ainda, não conseguia negar que tinha inveja de Miranda por sua gravidez também. Durante os anos em que esteve casada com Michael, ela desejou ter um filho. A vida que levava e a rotina social de festas e visitas não foram suficientes para realizá-la. Ela precisava de mais, queria filhos. E a cada ano que passava, o desejo aumentava. Raquel olhou para o marido no outro lado da carruagem. Ficou pensando se ele, algum dia arrepender-a-se da sua condição sem filhos. As mulheres eram mais ansiosas para ter filhos, ela supunha, mas, além de tudo, Michael estava ciente da necessidade de ter um herdeiro. Certamente ele deve querer um filho para sucedê-lo no título, para receber sua fortuna. Ele seria um pai maravilhoso, ela pensou. Podia vê-lo caminhando pelo jardim com os filhos, dois meninos e uma menina, como os via na sua imaginação, contando-lhes tudo sobre as plantas ao redor, respondendo suas perguntas e levantando-os para que pudessem ver melhor o broto em uma árvore ou uma borboleta que pairava no espaço. Raquel? Tudo bem? O quê? Ela se concentrou em Michael. Suas palavras trouxeram-na de volta de onde sua mente vagava. Ele a observava com preocupação, e Raquel percebeu que havia lágrimas em seus olhos. quer que eu diga ao cocheiro para dar-me a volta? Perguntou ele gentilmente. Eu não deveria ter insistido em partir. Podemos ficar mais alguns dias sem problemas. Não. Não. De verdade. Raquel lançou-lhe um sorriso. Vou ficar bem agora. Ela buscou algo para dizer e mudar de assunto. Acha que teremos uma visita do seu protetor? Quem? Oh! O rosto de Michael se entristeceu. Eu gostaria muito de encontrar o patife, assustar a senhora daquele jeito. Os olhos de Raquel se arregalaram de surpresa. Por um instante, houve algo nos olhos de Michelle que ela nunca tinha visto. Ela não estava bem certa ao que era. Mas estou seguro de que não o encontraremos. Ele prosseguiu mais próximo ao seu tom calmo de costume que conseguiu. Ele pegou algum dinheiro seu e imagino que o satisfez. Sem dúvida, nada acontecerá, mas, a senhora me conhece, gosto de estar preparado. Sim, eu sei. Raquel estava bem ciente de que Michael não gostava de incerteza ou preparativos sem cuidado. Tudo o que ele fazia era com capricho e bastante atenção. De muitas maneiras, ele era o oposto do seu irmão Dev, que costumava agir de modo impulsivo e emotivo. Ou, realmente, ela supunha, porque ele era o mais oposto ao pai, que tinha sido, segundo todos os relatos, um homem dado quase que completamente a seus apetites físicos. Mesmo quando Michael agia de maneira que parecia impulsiva, tal como vir a dar quater para acompanhá-la pelo resto do caminho até Londres, ou no Natal passado, quando cruzou a região rural bloqueada pela neve até Castle Clybourne, quando ela não tinha chegado em casa, não foi a emoção que o impeliu. Mesmo nesses momentos, ele estava calmo e controlado, pensando de forma clara e lógica. Estava simplesmente corrigindo um plano que não saía contento. Geralmente, ela admitiu com ironia, porque alguém menos competente, como ela própria, era a pessoa encarregada do plano. Ele vinha e tomava conta porque achava que era seu dever. A viagem de dar quater a Londres foi a parte mais extensa da viagem dela, e foram necessários dois dias para realizá-la. Raquel tinha feito a viagem muitas vezes, mas ela transcorria de modo mais fácil e rápido quando Michael estava com ela. Sendo um homem culto, ele podia conversar com facilidade sobre vários assuntos, e em geral, tinha uma resposta pronta para qualquer pergunta que ela fizesse. Ele possuía uma voz linda, ela achava, cheia e profunda, e Raquel gostava de ouvi-lo. Ela imaginou como teria sido se não tivesse cometido o erro de fugir com Anthony. Teriam eles feito esta viagem muitas vezes? Teria ele desejado estar com ela, conversar e rir com ela ou sentar-se ao seu lado em silêncio, fazendo-lhe companhia, em vez de ficar com ela por uma questão de obrigação? Se tudo tivesse acontecido de forma diferente, Raquel pensou, ela o teria conhecido da maneira íntima que a maioria das esposas conhecia seus maridos. Mesmo quando não gostavam do homem nem passavam muito tempo com ele, as esposas conheciam seus maridos num nível básico que Raquel sabia que nunca conheceria Michael. Haveria uma tranquilidade e uma situação incomoda entre eles, uma familiaridade, e não um jeito levemente retezado como eles estavam sentados agora. Eles talvez até pudessem se comunicar um com o outro apenas por meio de um olhar ou uma palavra, como Dave e Miranda faziam. Ela não conseguia imaginar muito bem como seria conhecer um homem dessa forma, fazer um homem conhecê-la. Pelo que ouvia da conversa de outras mulheres casadas, tinha uma boa ideia dos princípios básicos do ato conjugal. A ideia não mais a chocava como quando sua mãe abordou o assunto pela primeira vez, antes de ela se casar com Michael. Na verdade, houve momentos em que se viu tentando imaginar qual seria a sensação, perguntando-se, ora, sim, ela podia até admitir para si, querendo descobrir, se apreciaria, tal como parecia acontecer com muitas mulheres que ela conhecia. Ela lembrava-se de um dia, quando dobrou uma esquina e acidentalmente deparou com Richard e Jessica num abraço apaixonado. Eles estavam perdidos para o mundo, os lábios comprimidos um no outro, e os braços envoltos um no outro de modo tão firme que parecia que mal conseguiriam respirar. Raquel tinha parado, olhando embasbacada para eles, com os olhos arregalados, por um momento de surpresa. Então, com o calor do constrangimento subindo pelo rosto, ela conseguiu desgrudar os pés, virar e ir embora rápido e silenciosamente. Mas teve dificuldade para esquecer a imagem. Raquel imaginava agora, olhando para Michael do outro lado da carruagem, qual seria a sensação de ser esmagada nos seus braços daquela maneira de ter sua boca devorando-a dela. Ela estava num estado de perturbação tão grande quando ele a beijara naquela última vez, antes do seu casamento, que podia se lembrar muito pouco dos detalhes do beijo, o pânico que tomara conta dela. Se ele fosse beijá-la novamente daquela maneira, qual seria a sensação? Ela corou um pouco só de pensar e, rapidamente, virou-se para olhar pela janela da carruagem. Mesmo assim, era um assunto que voltou à sua mente sem parar durante o curso da viagem. Ela pensou a respeito enquanto eles sacolejavam na carruagem e lembrou de quando Michael, às vezes, ia em seu cavalo do lado de fora da carruagem e ela olhava para ele. Havia alguma coisa, percebeu, que mexia com ela enquanto observava em sua montaria. Ele era um excelente cavaleiro, e havia algo tão físico e imponente nele enquanto cavalgava que ela sentia. Bom, ela não tinha certeza do que sentia, mas foi ao mesmo tempo estranho e intrigante. Não era o salto impetuoso do amor que ela sentia no peito toda vez que via Anthony quando era jovem e estava apaixonada por ele. Era algo mais quente e mais embaixo no seu corpo, não era, de jeito nenhum, algo vertiginoso, mas quase uma dor. E à noite, quando estava deitada na cama, na estalagem onde eles tinham parado para passar a noite, ela pensava em Michael deitado na cama dele no quarto ao lado do dela. E ela imaginava como seria deitar ao lado dele na cama, dormir com o calor do seu corpo aninhado ao dela. Ela pensou em ir até a porta do quarto dele e bater de leve. Ele a abriria para ela? Ele a tomaria nos braços? Raquel disse a si mesma que era tolice até mesmo pensar desse jeito. Michael não a amava nem a desejava. O casamento que eles tinham era o que ele havia escolhido. Se ele quisesse outra coisa, poderia facilmente ter dito ao longo dos anos, ou até mesmo dado a entender ou feito o mais leve gesto para levá-la para a cama dele. Mas ele não fez isso. Ela não tinha certeza da razão de estar pensando nestas coisas. Normalmente, não era o que teria chamado de uma pessoa licenciosa. Nem mesmo comentava sobre certos atributos masculinos, como algumas conhecidas suas costumavam fazer, de modo velado e discreto, é claro. Francamente, ela em geral, nem mesmo notava os homens ou os temas em discussão até que outra pessoa chamasse sua atenção para eles. Ela achava que era porque andava pensando muito ultimamente em ter um filho. Queria um bebê para abraçar e acariciar, dar seu amor e sua afeição, alimentar e embalar até dormir, até mesmo confortar quando chorasse e aliviar sua dor. Desejava abraçar seu pequenino corpo caloroso junto ao coração. Parecia a pior das ironias que ela, que tinha tanto amor para dar, não tivesse a quem dá-lo. Como o desejo de ter um filho estava tão presente em sua mente, ela deve ter começado a pensar no ato que traria uma criança à existência. Esse pensamento fez com que ela se sentisse um pouco melhor, menos lasciva. Era o desejo de ter um filho que a conduzia, não apenas algum instinto animal. Ela imaginava o que Michael diria e como ele reagiria se ela o procurasse e explicasse o quanto desejava ter um filho. Ele ainda lhe diria que também queria ter um e a levaria para a cama. Certamente, ela pensou, ele não seria tão cruel de rejeitá-la, de mandá-la embora, dizendo que não precisava tanto assim de um herdeiro. Ela pensou em fazê-lo mais de uma vez, tanto durante a viagem quanto depois de chegarem em Londres, mas não conseguiu lidar nem mesmo com o constrangimento de pedir que ele fizesse amor com ela, que dirá com a pers, perspectiva mais humilhante ainda de que ele pudesse rejeitá-la. Raquel tinha pensado que Michael ficaria uma semana ou duas com ela em Londres. Seria divertido, ela pensou, ter o marido como companhia em vez de ir com sua amiga Lady Sylvia Montgomery ou com o amigo de Michael, Peregrino Veril, que frequentemente atuava como seu acompanhante. Mas para sua consternação Michael lhe disse no dia em que chegaram que ele voltaria para Vestampton no dia seguinte. Amanhã? Protestou Raquel. Tão cedo. Mas nem teve chance de descansar. Certamente poderia ficar em Londres um ou dois dias. Vá ao clube, visite alguns dos seus amigos, como Pere, ou, que tal aquele homem do museu com quem se dá tão bem? E deveríamos visitar Araminta. Michael fez uma careta e disse caçoando, a senhora só quer ter companhia para visitar minha irmã. Bom, facilita bastante quando há duas pessoas para compartilhar de sua desaprovação, admitiu Raquel. A irmã mais velha de Michael, Araminta, era mulher de hábitos severos e conduta igualmente rígida. Nunca aprovara Raquel como esposa de Michael. Ela alertara o irmão para não se casar com alguém da família em corte, pois os considerava muito perdulários em seus gastos e, por várias gerações, muito insubordinados e volúveis em termos de personalidade, apesar da inclinação religiosa do pai de Raquel. Quando Michael retornou à propriedade da família no norte após um ano de casamento, Araminta considerou uma prova do seu aviso. De fato, ela dissera a Raquel uma vez que Michael tinha se arrependido de tê-la escolhido como esposa. Sinto muito, minha querida, disse Michael. Mas realmente não posso dar-me ao luxo de passar mais tempo longe da fazenda. Estou iniciando uma nova experiência com legumes este ano e não posso confiar que James manterá os padrões científicos. Eles plantarão dentro em breve e devo estar lá para supervisionar. Michael sentiu uma pontada de arrependimento diante da decepção no rosto de Raquel. Ele gostaria muito de ficar, de acompanhá-la às festas e dançar com ela até às primeiras horas da manhã. Era, como sempre, uma combinação de céu e inferno estar com Raquel todo o tempo, apreciar o prazer de olhar para ela, ouvi-la, simplesmente estar junto dela, mas, ao mesmo tempo, penar com o desejo que estar com ela sempre invocava nele, ansiar por ela, sabendo que não poderia tê-la, que qualquer movimento de sua parte para beijá-la ou tocá-la romperia o companheirismo entre eles. Ele geralmente permanecia ao lado dela até o sofrimento ficar grande demais, até o desejo nele alcançar o ponto em que ele pensava que deveria tê-la ou morrer, e então se afastaria dela. Dessa vez, todavia, ele não pôde dar-se a esse luxo. Acompanhar Raquel para protegê-la não tinha sido a única razão para sua vinda a Londres. Ele tinha de ver um aliado de Bowstreet, Cooper, para verificar se contratar alguém para ficar de olho em Raquel e protegê-la, e descobrir o que Cooper sabia sobre o assunto desse inimigo que achava que ele sabia mais do que realmente sabe. Para assegurar que Raquel não estava em perigo, ele precisava resolver o caso rapidamente. Isso acarretaria não só em conversar com Cooper e seu amigo Sir Robert, mas também em fazer uso de seus disfarces, para entrar no submundo de Londres e descobrir o que pudesse com os ladrões, as prostitutas e outros criminosos que lá viviam. Ele não poderia adotar esses disfarces aqui com Raquel, nem poderia procurar pistas se gastasse seu tempo levando-a a festas, peças e coisas do tipo. Então, na manhã seguinte, ele se despediu de Raquel, elevando a mão dela até os lábios para um beijo formal, depois se virou e rapidamente se afastou. Do lado de fora, um cavalariço esperava com seu cavalo. Ele montou, sem se virar para trás para olhar para a casa e, portanto, sem ver Raquel observando-o na janela da sala de visitas da frente. Fez um sinal para o cavalariço com a cabeça e desceu a rua. Dois quarteirões depois, fora da área de visão da casa, ele virou e rumou para uma parte diferente de Londres e para a casa de outra mulher. Após a partida de Michael, Raquel voltou novamente para a sala de estar no pavimento superior, sentindo-se vazia e um pouco triste. Sabia que deveria visitar Araminta, a irmã de Michael. A etiqueta exigia isso, uma vez que ela acabará de retornar à cidade após uma longa ausência e Araminta era o parente mais próximo de Michael. Pela mesma razão, ela deveria visitar sua própria mãe, que estava feliz aproveitando a vida em Londres, livre do isolamento de dar coater bem como das restrições da falta de dinheiro. Nenhuma delas, segundo suas suspeitas, realmente se importava de ver Raquel, mas, sem dúvida, se sentiriam afrontadas com a desfeita se ela não aparecesse. Mas ela francamente não sentia vontade de ir vê-las. Em vez disso, afundou num sofá reclinável e entregou-se aos mesmos pensamentos que a atormentavam nos últimos dias. Parecia-lhe estranho que Michael tivesse de voltar para casa tão rapidamente, algo bom, talvez não exatamente desconfortável, mas também não confortável. isso fez com que ela se lembrasse um pouco da maneira com que ele tinha olhado quando ela o questionou sobre o homem que parara sua carruagem. Ela disse a si mesma que era absurdo pensar que Michael não estivesse contando a verdade. Michael era o epítome da honestidade. Ela se levantou, com repugnância de si mesma por estar sentada ali tendo tais pensamentos. Iria visitar a amiga Silvia, ela pensou, e seu estado de ânimo logo melhoraria. Lady Silvia Montgomery era uma das luzes resplandecentes da sociedade londrina. Baixa e rechonchudamente voluptuosa, ela possuía um riso agradável e contagiante e um número infinito de mexericos interessantes. Era adorada por seu marido, Sun Yan, 20 anos mais velho que ela e eternamente surpreso com sua sorte de encontrar uma esposa como aquela. E ela era exatamente o tipo de amiga que poderia tirar qualquer um da melancolia. Raquel chamou sua criada. Uma hora depois, usando um cativante vestido verde da cor do mar e uma peliça que combinava, ela partiu para a casa de Lady Montgomery. Ainda estava no começo da tarde, e Silvia ainda não tinha visitantes. Quando Raquel lhe foi anunciada, ela pulou da cadeira, dando um grito de prazer, e correu para a frente. Raquel, meu amor! Ela a envolveu num abraço. Faz muito tempo desde a última vez que a vi. Você deve ter passado o inverno inteiro no campo. Passei mesmo. Ficamos presos pela neve em Castle Clayborne no Natal e, ela sorriu para a amiga, tem uma informação que é um verdadeiro tesouro perdido para a senhora. Sobre o duque? Os olhos de Silvia se acenderam. Soube por Lady Apswich que ele tinha se casado, mas mal pude acreditar. É verdade? É verdade que a nova duquesa saiu de Londres anos atrás em dificuldades? Vou lhe contar tudo a respeito, prometeu Raquel, e elas se sentaram para ter uma conversa agradável sobre os acontecimentos do último inverno em Castle Clayborne e o surpreendente passado da nova noiva do duque. Quando ela terminou, houve alguns momentos de silêncio enquanto Silvia revirava na cabeça a complicada história que Raquel acabará de lhe contar. Então, um tanto hesitante, Raquel começou. Silvia. A amiga olhou para ela. Sua atenção foi capturada pelo tom de Raquel. Sim? Eu estava pensando, começou Raquel lentamente. Quer dizer, bem, já ouviu alguma coisa sobre Michael? Vestampton? Perguntou Lady Silvia, com os olhos azuis se arregalando. O que quer dizer? Ouviu o quê? Não tenho certeza. Agora que tinha começado, Raquel percebeu como suas preocupações pareciam vagas. Sobre, digamos, seu envolvimento em alguma coisa? Alguma coisa? As sobrancelhas elegantemente arqueadas da amiga se ergueram. Que tipo de coisa? Alguma coisa perigosa? Por um longo momento, Silvia ficou olhando para ela, perplexa. Depois, começou a rir. Oh, entendo. Está fazendo algum tipo de piada? Não. Não, não estou. Silvia, pare de rir. Os sons agradáveis da risada da amiga desapareceram. Mas, Raquel, querida, isso não faz sentido. Por que Michael estaria envolvido em algo perigoso? O que poderia ser? Não sei. E sei que parece que fiquei louca. Mas, bem, Raquel se inspirou e engatou na história do ladrão de estrada que parara sua carruagem. Os olhos de Lady Silvia ficavam mais arregalados à medida que Raquel falava, e, quando ela parou, a amiga olhava para ela boquiaberta. E então? Perguntou Raquel. Entende agora por que perguntei. Sim. Mas o que quer dizer? Do que o homem estava falando? Quem era ele? Sabe tanto quanto eu. Nada. Contou a Vestampton. O que ele disse? Disse que não era nada, que o homem provavelmente era um lunático. Sim, bem, parece. Mas a senhora não o viu. Ele não parecia louco de jeito nenhum. Parecia estar falando bem sério, como se realmente conhecesse Michael e achasse que ele estava enrascado. Michael sugeriu que talvez fosse um de seus amigos pregando uma peça nele. Devo dizer, então, que há tipos estranhos de amizade. Sim, bem, devo admitir que alguns dos homens com quem ele se corre responde são um pouco estranhos. Mas é mais porque eles conversam sobre coisas que ninguém mais sequer imaginaria, que dirá discutir a respeito, e ele se esque sem de usar chapéu na chuva, ou algo do tipo, mas conseguem se lembrar do que disse algum filósofo centenas de anos atrás. Ó, como o tio de Lady Vendavin, a senhora quer dizer. Bem, não, não do tipo que corre pela cidade com a roupa de dormir. Digamos que seja mais como Naomi Armistiad. Aquela com lápis enfiados no cabelo, mas que está sempre procurando por um? E os retira para escrever poemas. Exatamente. Sim, bem, os Armistead são todos um pouco estranhos. Todos eles têm nomes esquisitos. Bíblicos. Ora, acho que não se pode culpá-los por isso, mas realmente me parece que seus pais poderiam ter tido um pouco mais de consideração. O que quero dizer é que Mateus está bem, e Ruth também, mas parece-me que colocar o nome de um menino de Jó é procurar encrenca, não acha? Imagino que sim, mas essa não é a questão. O que estou tentando dizer é que os amigos e correspondentes de Michael são excêntricos dessa forma, mas eu não esperaria que eles contratassem alguém para se passar por um ladrão de estrada e alertar Michael sobre algum tipo de perigo ou outro. Mesmo se eles forem brincalhões, qual seria a graça disso tudo? Raquel inclinou-se à frente com um ar sério enquanto todas as dúvidas que ferviam no seu subconsciente vinham à tona. Não sei, respondeu Sylvia em tom de dúvida. Não parece engraçado, não é? E se o homem for um lunático, por que escolheu Michael para importunar com sua maluquice? Não foi aleatório. Ele mencionou seu nome. Reconheceu o brasão na lateral da carruagem. Agiu como se o conhecesse. Mas você não acha que se Michael tivesse conhecido alguém louco assim, ele o teria reconhecido pela minha descrição? Pelo que o homem disse. Ele até me disse que seu nome era Red Jordi. Não acha que se lembraria de alguém chamado Red Jordi? Ele parece realmente inesquecível, concordou Sylvia. Acha mesmo que Michael sabia quem ele era e mentiu para a senhora? As palavras da amiga fizeram-na parar de repente. Não, ela admitiu, franzindo as sobrancelhas. Não achava que Michael mentiria para ninguém, muito menos para sua esposa. Ela hesitou e depois acrescentou, mas quando disse que não sabia quem era o homem, ele, ele afastou os olhos de mim. E de repente, eu, simplesmente, senti que algo estava errado. Que ele estava, talvez não mentindo, mas que não estava me contando toda a verdade. Ela olhou para a amiga, confusa. Acha que ele está escondendo alguma coisa de mim? Sylvia deu de ombros. Sarian esconde coisas de mim o tempo todo. É mesmo? Raquel ficou olhando. Não a incomoda? Não, não muito. Às vezes, é porque ele teme que eu repreenda. O médico lhe disse para parar de beber vinho do porto, a gota, sabe como é, e, às vezes, quando ele volta do clube, eu sei que ele andou bebendo, mas faz de conta que não. É, às vezes, ele acha que eu não compreenderia alguma coisa. Os homens acham que somos criaturas tolas, que só pensamos em roupas. Michael não é assim, disse Raquel de forma positiva. Ele tem conversado comigo sobre filosofia e ciência, e, às vezes, devo admitir, era complicado demais para mim, mas Michael não me tratava como se eu fosse burra. Então, eu poderia assegurar que ele está fazendo isso para protegê-la, respondeu Silvia prontamente. Proteger-me? De quê? Não sei. Talvez do fato de que ele esteja em perigo, que o homem estivesse contando a verdade, por mais improvável que pareça. Talvez ele não queira que se preocupe. Ora, eu me preocuparia, mas não seria justo da parte dele esconder de mim. E, além do mais, isso quer dizer que ele anda fazendo alguma coisa que o colocaria em perigo, e teria que ser outra coisa da qual eu não sei nada a respeito. Provavelmente alguma coisa do seu passado, disse Silvia com um olhar sagaz. Antes de ele conhecê-la, os homens sempre se envolvem em algum tipo de pecadilho quando são jovens, mesmo alguém como Michael. Ele ficaria constrangido de admitir seu desatino juvenil para a senhora. Realmente acha isso? A amiga balançou a cabeça de forma enfática, sacudindo os anéis dourados do cabelo. Ah, sim. E se quiser descobrir o que é, sei exatamente o que fazer. Venha comigo ao sarau de Lady Tarleton esta noite. Raquel ergueu as sobrancelhas em sinal de ceticismo. E como isso vai me ajudar? Lady Belmartin certamente estará lá. Ela é grande amiga de Harriet Tarleton. E Lady Belmartin sabe de todos os mexericos que possam haver sobre qualquer um. Se há alguém que sabe se Michael esteve envolvido em algo duvidoso no passado, essa pessoa é ela. Não posso sair por aí perguntando às pessoas se elas sabem de alguma coisa ruim sobre o meu marido. Discordou Raquel. Honestamente, Silvia, como pareceria isso? Nada seria mais certeiro para colocar todos a fazer mexericos. Não perguntaremos de forma direta, sua tola. Não se pode incitar Lady Belmartin a fazer mexericos. Na verdade, é difícil fazer com que ela pare. Simplesmente começaremos a conversar com ela, deixaremos que se aqueça um pouco, depois direi alguma coisa, algo como não existir nada de ruim que se possa dizer sobre Vestampton. Ela não achará estranho? Céus, não. Ela simplesmente tomará como desafio. Se houver alguma coisa ruim a ser dita sobre Michael, ela o fará. Comigo bem ali na frente dela. Está claro que não conhece Lady Belmartin bem. Ela ficaria ansiosa para ver como reagiria. Seria mais uma para sua coleção de mexericos. Que horror! Ela é um horror mesmo. É amiga do peito da mãe de Ian. Existe outra com língua de víbora, então tenho muita experiência em lidar com ela. Eu acúmulo de elogios e deixo que pense que sou a pessoa mais tonta do mundo e alimento seus mexericos. Basta fazer uma cara de surpresa por ela saber todos os disse por aí dos últimos 20 anos e ela ficará surpresa com a senhora. Raquel realmente não tinha intenção de sair naquela noite. Sentirá-se cansada e apática o dia inteiro. Mas ela vislumbrou a longa noite sozinha na mansão de Vestampton e a perspectiva era extremamente desagradável. Ela sorriu para a amiga e disse muito bem. Tenho certeza de que ela não terá mexericos para espalhar sobre Michael. Estou simplesmente agindo de forma insensata. Mas será bom confirmar isso. E talvez sair à noite seja exatamente o que preciso. Claro. É sempre o que uma pessoa precisa. Capítulo 8 Lady Sylvia chegou em sua carruagem para levar Raquel ao sarau de Lady Tarleton um pouco antes das onze horas, apenas uma hora depois do que dissera que chegaria. Raquel, que conhecia bem a amiga, cronometrara sua toalete de modo que estivesse pronta com trinta minutos de atraso e, portanto, não teve de esperar muito. Sylvia estava reluzente num vestido de tecido prateado e os diamantes que Sam lidera com a chegada de seu primeiro filho e herdeiro. Raquel optara por um vestido de veludo azul mais discreto, que combinava de forma admirável com sua pele clara e seu cabelo escuro. Uma fita azul que combinava com o vestido enroscava-se pelos cachos do cabelo e discretas safiras emitiam um brilho intenso nas orelhas e na garganta. Tarleton House estava iluminada tanto na parte externa quanto na interna e a fila de carruagens que ia até a porta da frente da casa se estendia por mais de um quarteirão. Assim que chegaram à porta, houve mais uma longa espera na fila de recepção, que serpenteava pela entrada e subia pelas escadas até o grandioso salão de baile. Lady Silvia manteve as duas entretidas ao fazer comentários por trás do leque sobre os vestidos usados pelas outras convidadas. Raquel perdeu a esperança até mesmo de encontrar Lady Belmartin no tumulto, que dirá conversar com ela, e decidiu que estava bem assim. Mas Silvia assegurou-lhe que ela sabia exatamente onde encontrá-la, e assim que saíram da fila de recepção, ela entrelaçou os braços com Raquel e a conduziu pela multidão até uma fileira de cadeiras ao longo da parede na extremidade oposta da grande sala onde os músicos tocavam. Lady Belmartin e Mother Montgomery sempre se sentam, e elas odeiam ficar perto da música, visto que isso torna mais difícil fazer mexericos, explicou Silvia à medida que ela se aproximava do lugar onde, como ela previra, sua sogra se sentava com a amiga. Lady Belmartin era tão pequena e magra quanto Lady Montgomery era alta e arredondada, então elas formavam um contraste interessante. Como as duas eram viúvas, estavam vestidas de preto, embora muitos anos tenham se passado desde o falecimento de seus maridos. Lady Belmartin fez com que Raquel se lembrasse de um corvo, com seus trajes de luto de viúva e os olhos escuros brilhantes, uma imagem incrementada pelo penteado com lustrosas Minha menina, disse Lady Montgomery, estendo a mão para Nora num cumprimento régio. E Lady Vestampton? Quando retornou a Londres? Ontem mesmo, Lady Montgomery, respondeu Raquel, submissamente fazendo-lhe cortesia. A mãe de Sam Ian tinha a habilidade de fazê-la se sentir como uma criança desastrada na sua primeira festa, o que a levava a tentar evitar a mulher sempre que podia. Não há muitas pessoas de volta na cidade ainda, Lady Montgomery prosseguiu, acrescentando com desdém, embora não se pudesse dizer isso, tendo em vista o tumulto aqui esta noite. A Ian nunca conseguiu separar o joio do trigo. Vejo que ela convidou até mesmo aquela terrível mulher de Black Yacht. Ela continuou a menosprezar a mulher, começando com seu sotaque, que indicava que fora educada no norte da Grã-Bretanha, e continuando com o cabelo, o vestido e as maneiras. Foi bem auxiliada nesse esforço por sua companheira, que acrescentou que o pai da mulher era gente bem nascida do campo, pelo menos, mas sua mãe era simplesmente a neta de um fazendeiro de ovelhas de Yorkshire. É claro que nunca falam disso. Bem, não se falaria, não é verdade. Mas eu soube por meio de Lady Fetterstone, que cresceu a menos de 32 quilômetros de lá. está Lady Vesey. Prosseguiu Lady Montgomery em tom vexado. Não posso imaginar o que ela está fazendo aqui. Certamente, até a Rie não seria tola de convidá-la. Raquel girou para vasculhar a sala com os olhos. Leona Vesey. Ela teria de ter cuidado para não se encontrar com ela esta noite. Não havia muitas pessoas de quem Raquel poderia dizer verdadeiramente que odiava, mas Lady Vesey era uma delas. Leona seduzir a Dev quando ele era jovem e estava em Londres pela primeira vez, embora ela fosse mais velha e casada. Ela o apresentará a más companhias e aumentou a distância entre Dev e seu pai e o pior, na opinião de Raquel, o tinha afastado de sua arte. Até Miranda aparecer e mudar a vida de Dev, Raquel começou a temer que Leona tivesse destruído o futuro do irmão. Ela sentiu um grande prazer quando Miranda derrotou Leona, mas, mesmo assim, ela mal suportava ver a mulher. Os vezes estão a um passo de distância da prisão dos devedores, todo mundo sabe disso, acrescentou Lady Bel Martin. Claro que soube que Leona tem um novo admirador, e eu diria que é rico, a julgar por aquela bugiganga que ela está usando esta noite. Céus, Lady Bel Martin, disse Silvia admirada, olhando de lado para Raquel, a senhora conhece todo mundo. Ah, sim, a mulher concordou com orgulho. Estou a par dos segredos mais bem guardados do Tom, mas devo imaginar que há pessoas que não têm segredos, não é? Disse Raquel entombrando. As palavras dela ganharam um olhar duro de Lady Bel Martin. Tolice. Todos têm segredos. É só que alguns ainda não foram descobertos. Ora, mas deve admitir que algumas pessoas levam vidas exemplares, Silvia persistiu. Sam Ian, eu tenho certeza. Lady Bel Martin deu uma breve risada. Sam Ian não é melhor do que deveria ser, como tenho certeza que Lady Montgomery lhe dirá. Mas, é claro, não faço mexerico sobre meus amigos. Bem, talvez Ian não seja uma boa escolha. digamos o marido de Raquel. Garanto que não tem nada de ruim a dizer sobre o Lord Vestampton. Raquel olhou para Lady Bel Martin, ciente de que suas mãos ficaram repentinamente úmidas dentro das luvas de baile e seu coração batia mais rápido do que justificaria uma simples conversa. Lady Bel Martin lançou-lhe um olhar penetrante. Está casada com Michael Trent, não está? Bem, ela assentiu bruscamente. Não deu nada à sua esposa a não ser tristeza. Ela morreu anos atrás, coitadinha, e tenho certeza de que suas escapadas contribuíram um pouco para abreviar seus dias. Soube que teve vários filhos por aí. Ora, os homens têm, é claro, mas ele nunca honrou suas responsabilidades. Se um homem vai se comportar dessa maneira, o mínimo que ele pode fazer é ela parou e acrescentou de forma judiciosa, no entanto, nunca conhecia um cavaleiro melhor. Sempre saltava sobre as cercas com toda a alma. Mas isso não tem nada a ver com Michael, disse Raquel de modo resoluto. Lady Belmart tindeu de ombros. Ora, a fruta não cai longe da árvore, minha querida. O rosto de Raquel se incendiou. O quê? Que tipo de calúnia infundada é essa? Está dizendo que Michael, minha querida? A velha riu. Não arranque minha cabeça. Eu só quis dizer. Ora, no fim das contas, ele é homem. Ele é um homem orado e nada parecido com o pai. Não, claro que não. Os olhos de Lady Belmart empestanejaram de um jeito sonso que Raquel não gostou nem um pouco. Silvia rapidamente enlaçou seu braço no de Raquel, puxando-a firme enquanto se afastava das outras senhoras. Receio que devemos ir agora. Devo apresentar Raquel para outra amiga minha. Claro, querida. Lady Belmart e Lady Montgomery voltaram à conversa e começaram a atacar outra vítima infeliz. A ideia não era discutir com Lady Belmart mas obter informação dela, Silvia sussurrou para Raquel. Graças a Deus ela não levou a mal. É óbvio que ela não sabia nada sobre Michael, respondeu Raquel, ainda sentindo bastante raiva. Ela foi muito vaga, fazendo pequenas insinuações. Se ela realmente soubesse de alguma coisa, teria dito diretamente. 1. Provavelmente, concordou Silvia, obviamente perdendo o interesse. Bem, aí está, então, não há segredos no passado de Michael. Olhe, lá vem Perry Overell. Raquel sorriu e olhou para o outro lado do salão, onde um cavaleiro vestido elegantemente andava apressado na direção delas. Peregrino Overell, mais conhecido pelos amigos como Perry, era uma pessoa amável, não muito corpulento, mas certamente não esguiu também, cujo rosto redondo e sorridente podia ser encontrado em quase todos os eventos sociais. Embora fosse amigo de Michael, não tinha nada do amor do amigo pelo campo, preferindo passar toda a sua vida nos arredores de Londres. Ele tinha amor pelas roupas, e embora não fosse do tipo que seguisse os extremos da moda, ele nunca colocava uma flor do tamanho de um ramalhete na lapela ou era dado a colete rosa ou marrom arrocheado, geralmente se vestia na vanguarda do estilo. Seu primeiro pensamento, segundo ele mesmo admitia, era sempre no próprio conforto, mas também era um amigo firme e leal. Raquel o conhecera na sua primeira temporada, algumas semanas antes de Michael entrar em sua vida, e desde então, Perry tinha sido um dos homens que faziam parte do círculo de admiradores de Raquel. Qualquer beldade reconhecida, solteira ou casada, digna do nome tinha um séquito desses. Os nomes e os números variavam. Alguns eram jovens verdadeiramente enamorados pela primeira vez. Outros eram mais velhos, solteiros convictos que simplesmente apreciavam a oportunidade do leve flerte sem compromisso, enquanto outros eram, na opinião de Raquel, homens que não tinham o menor interesse nela como mulher, mas que aprovavam seu estilo e sua beleza num sentido puramente estético. As regras do flerte eram delicadas. As das beldades casadas diferiam bastante das daquelas que faziam sua primeira aparição. O interesse de um homem em uma jovem solteira era considerado sério. Com uma mulher casada, o propósito era exatamente o oposto. Para a mulher, seus admiradores eram companhia acessível quando seus maridos não podiam ou não queriam fazê-lo. Podia-se contar com eles para fazer belos elogios, servia-lhes aperitivos ou serpar em uma dança. Para os homens, grande parte do encanto estava em poder fazer todas aquelas coisas sem serem avaliados como possível marido pelas mães calculistas. Havia, é claro, a possibilidade de um caso entre uma mulher casada e um de seus admiradores, mas tal coisa seria conduzida em segredo, separada da interação formalizada de uma beldade e seus cizibéios. Perry era amigo de Michael e gostava muito de Raquel. Como foi o único dos seus admiradores que permaneceu como parte do séquito desde sua apresentação à sociedade, Raquel tinha certeza de que seu acompanhamento contínuo devia-se mais à preguiça de Perry do que a um amor de verdade. Raquel achava cômodo estar com ele, o que era um dos fatores que fazia dele seu acompanhante favorito. O outro era que se constituía num grande amigo de Michael há vários anos, o que significava que Michael não teria a menor razão para duvidar das intenções dela. Ela se manteve determinada durante todo o casamento a não permitir que o mais leve sinal de escândalo fosse associado a qualquer de suas ações. Perry dava um largo sorriso enquanto se aproximava dela, abrindo caminho na multidão. Apesar do seu amor pela moda, havia quase sempre algo um pouco fora dos padrões quanto ao que quer que ele vestisse, botões mal fechados, um lenço enfiado no bolso sem cuidado ou um chapéu ligeiramente inclinado. Esta noite, não era exceção, sua gravata, amarrada com um estilo elegante e presa com uma grande pérola, tinha virado um centímetro do centro, dando-lhe uma aparência assimétrica. Raquel retribuiu o sorriso. Os modos um tanto desengonçados de Perry faziam parte do seu charme, bem como os traços de menino do seu rosto, um fato que lhe causava grande desespero. Seu rosto era redondo, com bochechas em forma de maçã, e estava geralmente enfeitado com um sorriso. Lady Vestampton gritou ele a vários metros de distância e curvou-se diante dela de forma grandiosa. Eu tinha achado que o sol estava mais brilhante hoje, e agora sei porquê. Ele brilhava porque a senhora retornou à cidade. Raquel deu um risinho e estendeu-lhe a mão. Perry, seu tolo, pare de fazer pose e vem aqui. Ele adiantou-se e pegou sua mão, levando-a aos lábios para aplicar um leve beijo nela. A vida rústica deve lhe fazer bem, a senhora está formidável. Mas Londres tem estado terrivelmente monótona sem a sua presença. Tenho certeza de que encontrou algo para entretê-lo. Substitutos de qualidade inferior para a senhora, retorquiu ele. Não pode sequer conceder-me um cumprimento, Perry? resmungou Silvia. Lady Montgomery. Ele se virou um pouco na sua direção para curvar-se novamente. A senhora está um verdadeiro sonho esta noite, uma estrela que caiu do céu. Silvia inclinou a cabeça para o lado. Tudo bem, salvou-se com esse elogio. Perdoarei a falta do cumprimento. Não preciso perguntar como tem passado, disse-lhe Raquel. Está com uma aparência estupenda, apesar do seu suposto tédio. Ele sorriu e pareceu um tanto envergonhado com o elogio. Como está Gipsy? Perguntou Raquel, referindo-se ao cachorro mal-humorado e de nariz barulhento quando fungava, que era o bem-amado animal de estimação de Overell. Ele tem sentido muito sua falta. Terei de trazê-lo para vê-la. Como Raquel sabia que o cachorro nunca fizera nada além de tentar mordê-la, tinha sérias dúvidas sobre a frequente alegação de Perei que Gipsy adorava. Mas ela não expressou suas reservas, simplesmente sorriu e a sentiu com a cabeça. Como está Michael? Perei prosseguiu, olhando em volta. Ele veio com a senhora? Na verdade, ele me acompanhou até Londres, mas infelizmente já me deixou para retornar a Vestampton. Sabe como ele é no que se refere à estação de plantio? Perei fez uma sei. Bem, terei de repreendê-lo por ir embora sem nem mesmo me fazer uma visita. Perei, Raquel começou a falar por impulso. Sabe alguma coisa sobre os segredos de Michael? Ele arregalou os olhos para ela por um momento em silêncio. Segredos? Perguntou ele após um longo momento. Raquel, minha querida, de que está falando? Só imaginei, sabe como é, se sabia de alguma coisa que ele pudesse ter feito ou o veril estava agora olhando alarmado para ela. Michael não tem segredos. Quem tem lhe falado o contrário? Ele olhou para Silvia. Ela levantou as mãos numa expressão de inocência, dizendo, não fui eu. Não lance esse olhar feroz para mim. Mas, bem, é absurdo dizer que Michael tem segredos, especialmente para a senhora, querida. Todo mundo sabe da alta consideração que tem pela senhora. Quem lhe disse isso? Ninguém, admitiu Raquel. Ela estava observando o rosto de pé e de perto enquanto ele respondia, e pareceu-lhe que o rosto dele relaxou um pouco quando afirmou que ninguém lhe dissera nada. E havia um pouco de nervosismo nos olhos dele quando ele negou os segredos de Michael. Em voz baixa, ela contou-lhe sobre a visita que receberá do ladrão de estrada, e ele ouviu embevecido. Perigo? Perguntou ele quando ela terminou. Realmente, minha querida, isso é besteira. Como Michael poderia estar em perigo? Tenho certeza de que o sujeito só queria dinheiro. Mas como ele sabia quem Michael era? Raquel pressionou. Overill piscou. Bem, ah, viu só. Vi que tem perguntas sem respostas, começou Perry com cuidado. Mas acho que elas não necessariamente levam à conclusão de que Michael tem guardado segredos da senhora. Segredos? Perguntou uma voz feminina arrastada por detrás deles. O Santo Lorde Vestampton? Estou estarrecida. Perry fez uma careta ao ouvir a voz. Lady Vesey. Raquel se virou para olhar para a mulher que estava atrás dela. Era uma mulher pequena com uma silhueta voluptuosa, que esta noite trajava um parco vestido de voile verde. Seu farto busto inflava acima do decote do vestido, e estava claro, pela maneira como a peça se ajustava, que Lady Vesey usava poucas, se é que usava, anágua sob o vestido de noite. Era um estilo de vestido adotado pelo círculo social mais avançado do tom. Algumas mulheres chegavam até mesmo a umedecer os vestidos para que se ajustassem de forma até mais provocante, uma prática que Raquel via como sendo pouco saudável, além de ser imprudente. Pouquíssimas mulheres, no entanto, conseguiam preencher seus vestidos tão plenamente quanto Lady Vesey. Os modos arrebatados de Lady Vesey tinham lhe angariado a censura vida em muitas casas, e Raquel tinha certeza de que Lady Tarleton receberia uma severa reprimenda de várias das mulheres mais proeminentes por convidá-la para a festa esta noite. Mas, apesar da desaprovação do tom, havia pouquíssimas pessoas que negariam que ela era uma das grandes beldades das últimas duas décadas. Embora estivesse perto dos 40, a idade e a dissipação ainda não tinham deixado cor de creme e morango era macia, seus lábios carnudos em forma de beicinho, seus olhos dourados grandes e com pestanas escuras, e, embora Raquel suspeitasse que seu rosto devia muito habilidosa aplicação de cosméticos, o resultado era admitidamente surpreendente. Raquel não gostava da mulher pelos seus anos de perversa influência sobre Dev, e estava claro que Leona Vezei retribuía o sentimento com a mesma intensidade. Raquel estava presente no último verão durante uma cena em Darquater na qual Miranda conseguiu demonstrar para a lei de Vezei que ela perderá o controle sobre Dev, e desde então, Leona parecia olhar para Raquel com mais veneno do que olhava antes. Raquel, disse ela baixinho numa voz falsamente solidária, deveria saber que não pode perguntar alguém como Pére sobre os segredos do seu marido. Deveria ter me procurado. Eu teria ficado feliz em lhe contar tudo sobre suas indiscrições. Raquel lançou um olhar direto para Leona. Se eu achasse que soubesse ou pudesse me falar a verdade, talvez eu teria. Ela virou-se novamente para Pére e Silvia, lamentando o fato de ter dito qualquer coisa para a mulher. Sua mãe teria dado um corte direto em Leona, lançando-lhe um olhar gélido, e depois se viraria para o outro lado como se Leona não estivesse lá. Raquel, no entanto, nunca conseguirá fazer um gesto tão incisivo, nem mesmo com Lady Vesey. Mas Leona não era para ser denegada. Ela foi em frente e disse, ó, conheço os segredos do seu marido, Lady Vestampton. Grande parte de Londres conhece. Talvez devesse perguntar tenho certeza de que acharia suas respostas bastante informativas. Raquel ficou surpresa com as palavras de Leona. Havia pensado que Leona estava apenas sendo irritante, não imaginara que ela realmente tinha uma história para lhe contar sobre Michael. Mesmo assim, ela não teria ficado alarmada se não fosse pelo fato de Peri ter enrijecido, com os olhos parecendo repentinamente que iam soltar do rosto. Um o nome que Leona acabará de mencionar significava algo para Peri. Ela virou-se novamente para Leona. Um sorriso fez a boca de Leona curvar-se, e havia um ar presunçoso no seu rosto que irritou Raquel além das medidas. Ah, vejo que tenho sua atenção agora. Não sei de quem está falando, mas tenho certeza de que é tudo um absurdo. Absurdo maldoso. É mesmo? Leona deu uma pequena risada. Se tivesse tanta certeza assim, suspeito que não estaria parada aí, esperando que eu contasse mais. A senhora Neely, dou-lhe o título, veja bem, mas estou certa que é por pura cortesia, é a proprietária de um estabelecimento de jogos bastante popular. Já o é há alguns anos, mais ou menos o mesmo tempo que tem concedido seus favores a Lord Vestampton. Raquel inspirou de repente, como se Lady Vesey lhe tivesse dado um soco no estômago. A seu lado, Sylvia disse em tom de raiva, como ousa dizer algo desse tipo? Ouso porque é a verdade. Lilith Neely é amante de Lord Vestampton há anos. Ele foi visto várias vezes entrando e saindo de sua casa, a todas as horas do dia e da noite. Suas idas e vindas sugerem bastante familiaridade com a mulher. Per interpôs-se entre Lady Vesey e Raquel dizendo, Lady Vesey, acho que está na hora de a senhora ir, ah sim, a voz de Leona destilava escárnio. Não devemos dizer nada que fira os ouvidos de Lady Vestampton. O que importa se toda Londres sabe da vadiagem do marido dela com Lilith Neely contanto que Raquel possa preservar sua ingênua ignorância. Ela passou elegantemente em volta do corpanzil de Peri para olhar diretamente para Raquel e dizer, talvez, se não fosse tão ignorante, minha querida, seu marido não teria se desviado. Leona se virou e foi embora num caminhar relaxado, levando presunção em cada linha do seu corpo voluptuoso. Raquel observou sua partida, sentindo-se entorpecida. Houve um rugido em seus ouvidos e ela não conseguiu se mover, mal conseguia pensar. Estava com medo que pudesse desmaiar. Peri murmurou ela, esticando uma das mãos, e Peri rapidamente tomou-a e prendeu-a em seu braço, disparando um olhar expressivo para Lady Montgomery. Silvia imediatamente se aproximou de Raquel para agarrar seu outro braço se fosse necessário, e Peri conduziu-as por meio de uma multidão de pessoas até um Raquel afundou nele, com Peri e Silvia a seu lado. Silvia tomou sua mão e apertou. Não se preocupe com o que ela falou, disse Silvia de modo decidido. Leona vezes sempre foi mentirosa. Sabe que ela diria qualquer coisa para feri-la. Mas ela disse que todo mundo sabia. Raquel olhou para a amiga. Eu não, respondeu Silvia. Isso quer dizer que a mãe de Sânia não sabia também, o que é bastante improvável. Raquel virou-se para Peri. Peri? Raquel? Sobre a minha honra, disse Peri. Como pode sequer me perguntar? Claro que não é verdade. Mas eu vi o seu rosto quando ela disse aquele nome, pressionou Raquel. Peri piscou. Ah, bem, o rosto dele enrubeceu. Claro que já tinha ouvido o nome. Mas afirmo que ela não é, bem, a meretriz de Michael. Michael não lhe seria infiel. Como pode pensar isso? Acrescentou Silvia. Vamos lá. Não pode permitir que Lady Vesey a faça duvidar de seu marido. Isso lhe daria exatamente o que ela deseja. Não faz diferença para ela se está dizendo a verdade, ou mesmo se a senhora descobrir mais tarde que não é verdade. com que se preocupe e duvide de Michael. Isso será suficiente para ela. Tem razão, é claro, respondeu Raquel, dando um sorriso para os outros dois. Não posso deixar que ela veja que me perturbou. Daria um prazer infinito a ela. Raquel inspirou. Acho que deveríamos dar uma volta no salão e nos divertirmos. E deixar que todos nos vejam fazer isso, ela acrescentou mentalmente. Raquel estava determinada a não dar a Leona satisfação de ver que a tinha magoado, e ela conseguiu manter uma boa aparência pelo resto da festa. Mas o que ela sentia por dentro era algo completamente diferente. Silvia podia ter certeza que Michael não seria infiel a Raquel, mas Raquel não tinha tanta. Silvia não conhecia a verdadeira situação do casamento de Raquel e Michael. A honra de Michael era algo profundo e importante para ele, tanto que Raquel jamais cogitara sequer a possibilidade de que ele pudesse quebrar os votos do casamento. Mas agora que Leona tinha plantado a semente da dúvida na sua cabeça, ela não conseguia deixar de pensar como isso podia ser provável. Sim, Michael era honrado, mas, afinal de contas, era homem e tinha necessidades masculinas. Ele estava casado há sete anos com uma mulher que não dividia a cama com ele, uma mulher que ofendera tanto com sua falta de honra que ele não queria sequer tocá-la. Muitos homens mantinham amantes, mesmo aqueles que diziam que amavam suas esposas. Qual seria a probabilidade para um homem que não amasse sua esposa, cuja afeição por ela havia sido relegada ao nada por causa da traição dela. Não deveria surpreendê-la, ela disse a si mesma. Se não fosse tão ingênua, como Leona disse, não teria ficado surpresa. Teria esperado. Mas ela não tinha esperado e se magoou. Ela não tinha certeza do porquê, orgulho ferido, talvez, mas feriu de verdade, como se alguém a tivesse apunhalado no coração. Quis correr para casa, deitar na cama e chorar. Raquel disse a si mesma que havia a possibilidade de que Leona estivesse mentindo. Como Silvia dissera, Leona tinha o hábito de mentir e agarraria qualquer oportunidade para magoá-la. Mas como havia tão rapidamente inventado uma história para contar? Era absurdo pensar que ela tivesse planejado de antemão. Ela não sabia que ouviria por acaso Raquel perguntar sobre os segredos de Michael. Na verdade, ela não teria razão de pensar que Raquel sequer estaria na festa, pois voltará para a cidade no dia anterior. Ela acreditava que Silvia não tinha ouvido a história, o que dava peso ao seu traço inverídico, mas, por outro lado, os homens nem sempre conversavam com as mulheres de sua família sobre o outro mundo no qual circulavam, o mundo da jogatina, da bebedeira e das amantes. Não era considerado um tópico apropriado para uma dama ouvir. Uma mulher como Leona poderia facilmente saber, ela própria participava daquele ambiente. Mas Sam Ian nunca teria falado com sua mãe nem com Silvia sobre uma mulher que tinha um antro de jogatina ou sobre o fato de que ela era amante do marido da melhor amiga de Silvia. No entanto, tinha certeza de que Pérez sabia muito mais sobre a senhora Neele e do que ele lhe diria. Por mais que ele insistisse que Michael e Lilith Neele não estavam tendo um caso, Raquel viu seu rosto quando Leona mencionou pela primeira vez o nome para ela. Ele parecia que tinha acabado de engolir a língua. Sua alegação de que simplesmente reconhecer se o nome não tivesse nenhum outro significado além deste para ele, ele poderia ter ficado surpreso, até mesmo um pouco chocado, diante do mau gosto de Leona e mencioná-lo na frente de duas damas do tom. Mas o olhar em seus olhos não tinha sido meramente surpresa ou impacto social, fora algo mais próximo do horror. E, ainda mais significativo, ele não parecerá outrajado por ela associar o nome de Michael Ald uma mulher dessas. Na verdade, ele não negara de imediato o que foi dito, simplesmente passou a proteger Raquel de Leona. Ele só negou algum tempo depois, quando Raquel o questionou diretamente. Ela tentou se lembrar exatamente do que ele tinha dito. Ele, de fato, negara, ou evitara, o assunto? Ela não conseguia se lembrar agora das exatas palavras que os dois utilizaram. Realmente não fazia diferença, ela supunha, não podia confiar na honestidade dele. Perry gostava dela, mas era amigo de Michael por muito mais tempo, e havia, além disso, aquele elo masculino que impedia as mulheres de saber de qualquer coisa. Ela realmente não podia confiar no que ele lhe disse. Raquel não tinha certeza porque isso a incomodava tanto. Ela e Michael não se amavam, o casamento deles tinha sido arranjado, uma questão de praticidade. Embora outrora Michael a tivesse amado, no fim, eles se casaram apenas para evitar o escândalo. Ela supunha que uma mulher não podia esperar que o marido permanecesse fiel quando ele e a esposa não partilhavam de qualquer intimidade. Michael tinha sido, afinal de contas, muito discreto. Ela não ouvirá um único boato sobre o caso até esta noite. Se, é claro, realmente havia um caso. Ela não podia calar a voz da esperança dentro dela. O fato era, na verdade, ela concluiu que estava começando a sentir como se não conhecesse Michael absolutamente. Primeiro houve o estranho aviso do ladrão que Michael estava, de alguma maneira aproximando-se do perigo. Depois desta noite, ela ouviu que ele tinha uma amante, por vários anos. E ela não sabia de nada sobre nenhuma das duas coisas. Sentiu-se estranhamente perdida. Perplexa. Embora eles nunca tivessem tido um casamento de verdade, do jeito que as outras pessoas viam o casamento, mesmo assim Michael era a rocha sobre a qual sua vida estava construída. Ela era esposa dele. O título dela, o apoio, a posição na sociedade, até mesmo as roupas do corpo vinham dele. Se ela tivesse um problema, ela o procurava, e mesmo que apenas por meio de cartas ele ajudava. Eles viviam juntos parte do ano, passaram o Natal juntos nos últimos seis anos, até mesmo o último, quando ela ficou presa por uma tempestade de neve em Clayborne Castle, porque Michael, preocupado por ela não chegar em Vestampton, tinha conseguido passar pela neve e alcançar o castelo. Era esse tipo de homem que ele era, leal, estável, honrado. E Raquel tinha orgulho de tê-lo como marido. Realmente nunca pensara sobre o assunto antes, mas agora, ligeiramente surpresa, ela percebeu que era verdade, tinha orgulho de ser Lady Vestampton. Não por causa da riqueza ou do título, mas por causa do homem que Michael era. A declaração do ladrão e as palavras de Leona desafiaram essa crença. Ela sentiu-se como se tivesse sido cortada de suas amarras. Tão logo foi possível sair da festa sem sentir que estava fugindo, Raquel fez. Ela manteve uma agradável e despreocupada conversa com Sylvia até poder se despedir na porta da frente de casa. Com um suspiro de alívio no íntimo, subiu os degraus e entrou em casa. O sorriso que lançou ao lacaio que pegou sua capa foi um pouco vacilante, mas isto não importava. Estava em casa agora, e segura. Só queria que Michael estivesse lá para conversar com ele. Mas, é claro, isso era tolice. Ele era exatamente o problema sobre o qual ela gostaria de conversar. Dispensou a criada tão logo ela ajudou a tirar o vestido de baile, com sua longa fileira de botões nas costas, e a soltar os cachos complicados do seu penteado virado para cima. Raquel vestiu a camisola e sentou-se para pentear os cachos. Ficou um pouco surpresa ao perceber, em meio ao ato, que lágrimas silenciosas rolavam pelo seu rosto. Enxugou as lágrimas com raiva de si. Não era o fim do mundo, disse a si mesma. Sua vida prosseguiria como de costume. Ora, ela nem mesmo sabia se Leona tinha dito a verdade. Gostaria que houvesse alguém a quem pudesse perguntar. Podia escrever para Devil Richard, é claro, mas não seria a mesma coisa que lhe perguntar frente a frente, seria fácil demais para eles mentirem. Além do mais, eram amigos de Michael, e, além disso, provavelmente achariam que era obrigação deles protegê-la, mesmo que significasse mentir para ela. Era a mesma coisa com Perry. Ela podia tentar arrancar a verdade dele, mas, por mais que ele negasse, não poderia confiar que estivesse sendo honesto. Tentou pensar em outra pessoa que pudesse saber a verdade sobre Michael. O único nome que lhe vinha à mente era o da irmã dele, Araminta. Raquel fez uma careta. Não queria visitar Araminta, muito menos lhe fazer uma pergunta tão pessoal. No entanto, a cortesia social exigia que ela visitasse ao retornar à cidade. E Araminta era alguém com quem se podia confiar para não suavizar a verdade com medo de magoar Raquel, ao passo que com seus amigos e sua família, isso não era possível. É claro que, como irmã dele, ela talvez não tivesse sido informada dos boatos, tal como Raquel. Por outro lado, era um boato que afetava a imagem de Raquel, então era inteiramente possível que uma das amigas de Araminta tivesse lhe contado, sabendo que ela não gostava da mulher do irmão. Seria humilhante, é claro, procurar a irmã de Michael e fazer-lhe uma pergunta dessas. Por outro lado, poderia valer a pena o constrangimento para descobrir a verdade. Qualquer coisa, pensou ela, seria melhor que essa dúvida e essa preocupação. Raquel se decidiu e mudou de opinião vezes sem fim enquanto se virou na cama naquela noite, sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, quando se levantou, ela tinha certeza, porém, de que deveria visitar a irmã de Michael se houvesse qualquer chance de poder dar paz à sua cabeça. Naquela tarde, colocou um vestido de dia de seda verde escuro, sendo seu único enfeite um babado bordado em volta da bainha, e foi visitar Araminta. Pegou a carruagem, embora a casa de Araminta não fosse longe, porque Araminta tinha mais de uma vez criticado o que ela achava que era tendência deplorável de Raquel de não utilizar os apetrechos apropriados para sua condição de vida. A casa de Araminta era uma residência de cor creme construída no estilo Rainha Anne, e embora fosse um local gracioso e atraente, Raquel a ouvirá comentar mais de uma vez com um leve suspiro que não se podia comparar com Vestampton Place. Raquel não tinha certeza de qual era seu propósito, além de uma insatisfação geral com a vida, mas sempre fazia com que ela se sentisse ligeiramente culpada por morar lá, outra das muitas razões pela qual costumava evitar a cunhada. O mordomo acompanhou Raquel até a sala de visitas, e um momento depois, Araminta entrou. Diferentemente de Michael, ela não era alta, e sua silhueta tinha uma infeliz tendência à robustez, mas sua coloração era bem parecida com a de Michael, com cabelo loiro e olhos cinza. Ela era sete anos mais velha do que Michael e ainda costumava distribuir-lhe conselhos livremente. O jeito calado e educado de Michael tinha nela se transformado em decoro rígido. Ela cumprimentou Raquel com um sorriso fraco, dizendo, Raquel. Soube que tinha retornado a Londres. É verdade. Tenho ajustado as coisas nos últimos dias. Raquel sabia que a intenção do comentário de Araminta era salientar que ela estava em Londres há tempo demais sem lhe fazer uma visita. Um pequeno silêncio caiu sobre elas. Raquel se esforçou para encontrar uma maneira de abordar o assunto de Lilith Neely. Eu, fiquei em Vestampton mais tempo do que costumo, disse ela finalmente, decidindo tentar entrar devagar no assunto. O duque de Clybourne casou-se logo depois do Natal, e eu e Michael levamos sua pupila conosco para Vestampton. Como havia esperado, Araminta ficou um pouco mais interessada quando o duque foi mencionado. Ela adoraria poder acrescentar detalhes sobre a nova duquesa na sua próxima conversa com as amigas. Então Raquel descreveu Jéssica em detalhes, bem como alguns dos acontecimentos surpreendentes que ocorreram no castelo durante a tempestade de neve antes do Natal. Tinha de buscar o equilíbrio, dando a Araminta a sensação agradavelmente importante de que ela estava a par da vida de um duque sem entrar nos detalhes de um crime que tinha sido cometido no castelo, o que Araminta desaprovaria com sendo vulgar e escandaloso. Quando terminou, Araminta então brindou-a com algumas das atividades nas quais ela se envolvera no inverno, período durante o qual Raquel teve de lutar para manter os olhos abertos e seu rosto com aparência de interesse. Raquel tentou mudar a conversa para Michael e a propriedade da família em Vestampton, esperando encontrar uma abertura para o assunto que a trouxer ali. No entanto, ela não conseguiu e finalmente, durante uma calmaria na sua conversa bastante afetada, Raquel falou sem pensar, ouviu falar. Sabe de alguma coisa sobre Lilith Nehelei? O calor do constrangimento inundou seu rosto e ela desviou os olhos do rosto de Araminta, então não viu a expressão que cruzou o rosto da cunhada, mas ouviu a arfada que Araminta deu. Seu olhar voltou para Araminta ao ouvir o som e ela viu, com o coração aturdido, que Araminta estava olhando para ela surpresa e horrorizada. Raquel. Como pode? Não posso acreditar que abordaria um assunto tão delicado e, francamente, constrangedor. Araminta enrijeceu a boca. Recuso-me a falar de uma mulher dessas. E devo dizer que estará causando um dano a si mesma se sair por aí falando dela. Em situações como essas, é muito melhor ficar calada. Raquel sentiu como se seu coração tivesse enroscado nos dedos dos pés. Então era verdade. Michael estava tendo um caso. Capítulo 9 A expressão bafetada no rosto de Araminta dizia a Raquel o que ela precisava saber, suas palavras cuidadosas confirmaram. Araminta, obviamente, tinha ouvido as histórias sobre a senhora Neely e Michael e acreditava que fossem verdadeiras. Nosso pai foi o que ele foi, Araminta prosseguiu de forma amarga. Mas eu nunca imaginei que Michael. Ela parou de repente, pôs-se de pé e fechou o rosto. Acho que está na hora de ir, Raquel. A irritação ardeu no corpo de Raquel. Uma pessoa pensaria que, pelo modo como Araminta reagiu, foi ela quem se feriu por Michael ter uma amante. Ela se levantou também, dizendo com sarcasmo, sinto muito por perturbá-la, Araminta. Sim, bem, tenho certeza de que não pôde evitar. Decência se aprende bem cedo, eu acho. Raquel teve de apertar os dentes para não responder algo grosseiro. Ela balançou a cabeça para Araminta, conseguiu dizer um rápido adeus e saiu da casa. O aborrecimento por causa das palavras de Araminta distraiu a princípio, mas quando a carruagem a deixou em frente de casa, a mente de Raquel estava ocupada apenas pelo doloroso fato de ter se dado conta de que tudo que Leona Vezei tinha lhe dito na noite anterior devia ser verdade. Michael tinha uma amante. Há anos. E ela nem mesmo suspeitara. O que ela temia era verdade. Não conhecia seu marido absolutamente. Ao longo daquele dia e do seguinte, não conseguiu pensar em outra coisa. Suas emoções percorreram toda a escala, começando com a dor, passando pelo constrangimento e chegando até a raiva. Seguirá o acordo que fizeram ao pé da letra. Não tinha visto nem falado com Anthony desde aquele dia fatídico e tomar o máximo cuidado para não fazer nada que envolvesse Michael e sua família em escândalo. Agira de modo circunspecto em todas as suas relações com os homens. No entanto, ele não fora tão leal com ela. sabia que tinha sido ela que quebrara primeiro a confiança com ele, que fora tola e matara o amor dele por ela. Mas, ela se perguntou, não havia pago por isso há muito tempo? Ela era jovem e estava apaixonada e, de fato, não tinha realmente feito nada imoral. Ela não se entregará a Anthony. Ainda era tão pura e inocente quando se casou com Michael quanto no dia em que ficaram noivos. parecia a Raquel que Michael poderia ter lhe perdoado em algum momento da vida. Talvez ele pudesse não se sentir da mesma maneira quanto a ela como já se sentirá, mas porque ele desgostou tanto dela que foi buscar outra mulher. Tinha consciência de que os homens eram aparentemente guiados por desejos mais fortes que as mulheres, mas não conseguia entender por que ele teve de procurar uma amante. Por que ele nunca a procurara? Em todo seu casamento, Michael nunca fez quaisquer tentativas de aproximação na sua direção. Ela era tão horrível? Tão indesejável? Tão indigna de ser amada? O que ela fizera era tão horrível? Ou seria porque essa outra mulher era simplesmente tão desejável que ele não conseguia resistir? Talvez fosse por causa da beleza de Lilith Neely que ele quebrara seus votos de casamento. Raquel gostaria de saber qual era sua aparência. Era uma beleza do tipo cabelo cor-de-fogo como Jéssica? Era loura. Que tipo de rosto tinha? Era alta, baixa, graciosa, espirituosa. Raquel ficou possuída por um desejo de ver a mulher. Queria olhar para ela, falar com ela. Seria extremamente impróprio, claro, mas ela não se importava. Queria conhecê-la. Tinha de conhecê-la. O problema era que ela não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Não fazia ideia de onde a mulher morava e tinha certeza de que nenhuma das mulheres que conhecia tampouco sabia. E, francamente, mesmo se soubessem, Raquel achava que não conseguiria conversar com nenhuma de suas amigas a respeito, nem mesmo Silvia. E um homem, é claro, ficaria horrorizado com a ideia de ela lhe perguntar sobre a mulher. Ele esconderia o endereço dela como se fosse o segredo mais precioso do mundo. Além do mais, parecia ainda mais constrangedor perguntar a um homem sobre o assunto. No entanto, quando Péreo Veril veio visitar Raquel na tarde seguinte, ocorreu-lhe que, de todos os homens que ela conhecia, ele era o único de quem ela provavelmente conseguiria obter pelo menos o endereço da senhora Neely. E como ele estivera com ela na outra noite, quando Leona deu-lhe a notícia, não parecia tão constrangedor. Péreo. Raquel se levantou e atravessou a sala, estendendo as duas mãos para ele. O senhor é exatamente a pessoa que eu queria ver. O Veril parecia um tanto surpreso. Fico feliz. Eu acho. Eu. A senhora parece estar animada. Só por vê-lo, asseguro-lhe. Tenho pensado no que Leona me disse. Temia por isso. É exatamente por isso que vim até aqui. O rosto afável de Pére se fechou. Não deve se preocupar com qualquer coisa que aquela perversa lei de Vesey disse. será sempre um prazer lhe causar incômodo se ela puder. Sim, eu sei. Mas não posso deixar isso de lado tão facilmente. Fui ver Araminta ontem. A irmã de Michael. Pére parecia assombrado. Meu Deus. Por quê? Porque ela foi a única pessoa em quem consegui pensar que poderia me contar a verdade sobre Lilith Neely. Pére continuou afitá-la. E ela contou. Raquel assentiu com a cabeça e olhou para o outro lado, sentindo repentinamente que poderia chorar se continuasse a olhar nos olhos dele. Mais ou menos. Ela parou e então disse. Pére, me levaria para ver a senhora Neely? Seu amigo não poderia ter feito uma cara mais horrorizada se ela tivesse sugerido que ele rasgasse as roupas e corresse pelado pela rua. Raquel. Não posso, a senhora. Michael comeria o meu coração no café da manhã se eu fizesse uma coisa dessas. Seria muito impróprio, asseguro-lhe. Não me importo com isso. Quero conhecer Lilith Neely. Não sabe o que está dizendo. Ela é, ora, quero dizer, ela toma conta de um local de jogatina. É lá que ela mora, bem ao lado. Se Michael não me matasse, seu irmão faria. Oh, Claiborne. Não gostaria de ser a causa do meu falecimento, não é mesmo? Não, concordou Raquel. Mas nenhum deles saberá. Não contarei para eles, contanto que fique de boca fechada. Aseguro-lhe que ficaria, disse Perry com o entusiasmo de todo o coração. Mas seria descoberto. Se eu a levasse lá, ele deu de ombros diante da ideia. 1. Sim, posso ver que seria um problema, disse Raquel de forma sensata. Ele dera abertura para o que ela preferia. Por que simplesmente não me diz o endereço e eu irei vê-la sozinha? Não se envolverá. Michael nunca irá saber. Raquel. Perry começou a falar rápido, de modo até mais agitado do que antes. Isso não daria certo. Uma dama indo a um lugar desse sozinha? Não, não, não pode fazer isso. Eu não poderia, não, absolutamente, não. Ele olhou para ela de um jeito pesaroso. Raquel, a senhora é uma deusa. A mulher mais bonita de Londres e sabe que eu sempre serei o seu mais fiel admirador. Mas não pode me pedir que faça isso. Raquel suspirou, cedendo. Tudo bem, não vou mais pedir. Obrigado. Ele a sentiu, relaxando o rosto. Depois, enquanto pensava nas palavras dela, sua testa se franziu mais uma vez e ele inclinou-se para a frente. Não vai pedir a outra pessoa que lhe ajude, vai? Não posso prometer isso. Perry resmungou. Raquel, a senhora será minha morte. Quando ficou tão, tão, teimosa. Sugeriu Raquel, rindo. Acho que talvez tenha sido quando conheci Miranda. A americana? Eu deveria ter imaginado. Acho que tenho dependido demais dos outros toda a minha vida. Sempre fui a filha obediente. A esposa obediente. Talvez esteja na hora de eu começar a assumir o controle do meu próprio destino. Isso parece muito perigoso. Michael ficaria. Raquel levantou o dedo em sinal de admoestação. Ah, mas Michael não vai saber. Vai, Perry? Porque não vai lhe contar. Vai? Raquel, Perry, ah, tudo bem. Não vou contar a ele. Mas, por favor, por favor, prometa-me que não fará nada para se meter em encrenca. Serei bastante cautelosa. Depois que Perry saiu, Raquel instalou-se na cadeira dando um suspiro. Ela sabia que as palavras dela continham mais bravata do que verdade. Não conseguia pensar em outro cavaleiro que estaria disposto a levá-la a um local de jogos, que dirá dar-lhe o endereço e deixar que ela fosse lá sozinha. Queria que Miranda ou Jéssica estivessem lá para lhe aconselhar. Miranda simplesmente contrataria alguém para descobrir. Raquel imaginou se poderia contratar um agente de Bowstreet para descobrir essas coisas, pensou que talvez fosse necessário um crime para contratar um. Ocorreu-lhe que se ela escolhesse um dos mais jovens, novo na cidade e provavelmente ávido para parecer mais sofisticado e sabido do que realmente era, ele poderia estar disposto a levá-la se ela fingisse que queria apenas ir ver o antro de jogatina. Usaria um dominó e máscara para que ninguém a reconhecesse, e então poderia ver essa tal de Senhora Neely, observar a mulher sem que ela soubesse. E então, se ainda tivesse coragem, iria até a Senhora Neely e pediria para conversar com ela sós. Revelaria quem era aí. Raquel não tinha certeza do que faria. Sabia simplesmente que tinha de vê-la. Precisava conversar com ela. Não podia descansar enquanto não o fizesse. Ainda estava pensando sobre o problema na tarde seguinte, tentando pensar no jovem perfeito para abordar, quando o mordomo entrou na sala de estar do andar superior, onde ela estava, e anunciou que ela tinha visita. É um tal de Sr. Birkshaw, Madame, disse Stinson. Raquel fitou o mordomo. As palavras dele foram tão inesperadas que ela levou um momento para compreender o que ele tinha dito. Anthony Birkshaw. Sim, Milady. Disse-lhe que veria se o receberia, uma vez que não reconheceu o cavalheiro. Pediu que lhe dissesse que era assunto urgente. O que Anthony poderia estar fazendo ao lhe visitar depois de todos esses anos? Ela não o tinha visto desde a noite de sua fuga, algo que havia sido facilitado pelo fato de ele ter se casado com uma herdeira menos de um ano após Raquel e Michael se casarem e se mudou para a casa dela em Nova York. Eles viviam lá desde então, raramente vindo a Londres. Raquel não podia imaginar por que Anthony a estaria procurando agora. Bem, diga a ele que desceirei em um minuto. Muito bem, Milady. Stinson curvou-se em sinal de respeito e saiu. Raquel ficou parada por um momento, com as mãos apertadas sobre a barriga, imaginando se tinha feito a coisa certa. Havia prometido a Michael que jamais falaria com Anthony, mas parecia tão estranho que ele viesse aqui depois de todo esse tempo, e ela estava curiosa quanto ao porquê. Estava ainda mais curiosa para ver qual era sua aparência depois de tantos anos e o que ela sentiria quando o visse. Ela desceria e lhe explicaria que ele não deveria visitá-la novamente. Isso parecia simplesmente educado e, embora pudesse estar quebrando o voto que fizera Michael, não violaria o seu espírito. E, é claro, Michael aparentemente não tinha tido nenhuma compunção em quebrar seus votos maritais. Decididamente, parecia injusto da parte dele esperar que ela nunca visse ou falasse com Anthony novamente, enquanto ele mantinha um caso de vários anos com outra mulher. Raquel olhou para sua imagem no espelho, alisando o cabelo para trás e colocando um pouco de cor no rosto. Ela odiava pensar que Anthony olharia para ela e pensaria como tinha envelhecido. Era vaidade, ela sabia, mas não conseguia evitar. Começou a descer as escadas. O coração começou a bater mais rapidamente. Ela descobriu, quando tentou trazer de volta uma imagem do seu rosto, que não conseguia se lembrar dele claramente. Lembrou-se de como seu coração deu a impressão que se romperia quando o viu pela primeira vez e que chorava toda noite até dormir. Não conseguia se lembrar exatamente quando a dor tinha começado a passar e quando finalmente terminou, deixando para trás apenas a lembrança amarga do seu impetuoso erro e da destruição do seu casamento. Anthony estava esperando na sala de visitas formal, parado diante do consolo da lareira, de costas para ela. Raquel parou por um momento no vão da porta, olhando para ele. Anthony estava vestido todo de preto, com um paletó bem cortado e de um material caro. Ele era mais baixo e mais atarracado do que ela se lembrava. Ela supunha que tinha se acostumado à constituição física longilínea e magra de Michael. O cabelo dele era escuro e volumoso, embora, pelo que ela se lembrava, formasse cacho sobre o colarinho. Senhor Bigshaw. Raquel entrou na sala, deixando a porta aberta. Queria assegurar que não haveria sinal algum de falta de decoro no encontro deles. Ele se virou ao ouvir suas palavras. Olá, Raquel, Lady Vestampton, eu deveria dizer. Raquel simplesmente assentiu, tomando o cuidado de não lhe oferecer o uso do seu nome de batismo. Ela fez um gesto na direção do sofá. Não quer se sentar? Ela caminhou até uma cadeira em frente ao sofá, a alguns metros dele, e sentou-se. Por um longo momento, eles se entreolharam. Ele estava basicamente com a mesma aparência, ela pensou. Talvez estivesse um pouco mais cheio, mas os olhos escuros tristes e o queixo com covinha, o cabelo escuro caindo de forma casual sobre a testa, tudo isso continuava do mesmo jeito. Raquel notou com um pouco de surpresa que nenhuma dessas coisas tinha mais nenhum efeito sobre ela. Ele era um homem bonito, ela podia ver isso. Mas seu coração não pulou dentro do peito, nem sofreu com a lembrança do amor. O que ela sentiu quando olhou para ele, ela percebeu, foi quase nada com exceção de uma sensação de estranheza. Como era estranho, ela pensou, que pudesse tê-lo amado tanto e, no entanto, agora só sentia um leve constrangimento. Ele afastou os olhos dela, olhou para o chão por um momento e depois disse, tenho certeza de que está se perguntando por que estou aqui. Estou um pouco surpresa, Raquel admitiu. Ele parecia confuso, ela pensou. Estou um pouco surpreso também. É só. Bom, não consegui pensar em outro lugar para vir. Acho que não compreendo. Eu, bom, suponho que saiba que me casei há vários anos. Sei. Não tenho aparecido muito na sociedade desde então. Doreen preferia Nova York. Londres era grande e barulhenta demais para ela, e ela não era bem aceita pelas damas do tom. Era de família de comerciantes, entende? Perdi o contato. Ele parou, olhando para o chão, suspirou fundo e continuou. Doreen faleceu há alguns meses. Oh! Sinto muito, disse Raquel sinceramente, com seu coração comiserado tocado pela imagem da tristeza dele. Ela compreendia agora a razão da expressão aflita no rosto dele. Obrigado. Sei que deve ser extremamente difícil, ela prosseguiu, lembrando-se do pesar de Richard após a morte de Caroline. Mas vai melhorar um dia. Não doerá tanto. Ele olhou para ela, com uma leve expressão de surpresa no rosto. Oh, não. Não é por isso que estou aqui. O nosso casamento era de conveniência. Nós dois entramos nisso de olhos abertos. Criamos bastante afeição um pelo outro ao longo dos anos, e senti muito sua morte, mas não fiquei tão triste. Entendo. Raquel ficou bastante surpresa com suas palavras frias. O casamento dela era de conveniência também, ela pensou, mas de alguma forma, achava que não ficaria tão calma e sem demonstrar emoção se Michael morresse. Mesmo a ideia da morte dele fazia com que ela se sentisse um pouco perdida. E por que Anthony estava aqui? Ele pensou em pôr-se de amores com ela novamente, agora que sua esposa tinha morrido? Ela encheu-se de indignação com a ideia. A razão por eu estar aqui? Estou confuso porque, bom, isso sem dúvida parecerá muito dramático, mas, acredito que Doreen foi assassinada. O quê? Ele a sentiu. Ela teve um problema digestivo, veja bem, por várias semanas. Ninguém achou que era algo importante. Eu nem estava lá. Tinha ido visitar minha tia. Quando voltei, ela ainda estava doente. O médico, obviamente, estava ficando preocupado. Não tinha certeza de qual era o problema com ela. Ela piorou, e então, após algumas semanas, morreu. nenhum de nós pensou que não fosse pela doença. Mas agora, Antony apertou e soltou as mãos de modo agitado. Agora acho que ela pode ter sido assassinada. Mas isso é terrível! Exclamou Raquel, horrorizada. É. Não sei o que fazer. Ele se levantou como se não pudesse mais ficar sentado e começou a andar de um lado para o outro da sala. Raquel observou por um momento, depois disse pouco confiante, não entendo bem. Por que, bem? Por que me procurou a respeito disso? Sinto muito, de verdade, mas não seria melhor levar esta questão para os agentes de Bow Street? É o escândalo, veja bem. Ela teria odiado, e, bom, eu não desejaria isso também. Se o segredo pudesse ser mantido. Raquel franziu as sobrancelhas, ainda perplexa. Queria solicitar que pedisse a Lorde Vestampton que me ajudasse. Michael. Raquel ficou olhando. Mas o, sei que não tenho direito de pedir a ele, apressou-se Anthony em dizer. Seria exatamente o que mereço se ele me dissesse para eu me virar sozinho. Mas eu pensei que, se pedisse a ele, talvez ele concordasse. Já faz muitos anos, Lorde Arbutot, foi ele que me contou sobre as investigações de Michael, o tem em alta consideração. E eu ouso afirmar que um homem de temperamento menos constante teria lidado com o meu doloroso, espere um momento. Vociferou Raquel, afastando-se de Anthony. Deixe-me pensar. As investigações de Michael. Ela não tinha ideia do que Anthony estava falando, mas teve a sensação repentina e segura que se encaixava com o que o ladrão estava tentando dizer. Poderia descobrir mais com Anthony, mas teria de abordar o assunto com cuidado. Se ele percebesse que ela não sabia de nada, provavelmente cairia em silêncio, entrando automaticamente naquela conspiração masculina para manter as mulheres sem saber dos fatos. Estou surpresa com Lorde Arbutot, disse Raquel, virando de frente para ele. O que Michael faz não deve ser do conhecimento de todos. O que ele lhe disse? Oh! Eu, eu não sabia que era segredo. Bom, sim, é claro, posso ver que seria útil se algumas poucas pessoas soubessem. Deixe-me pensar. Foi há cerca de um ano. Eu estava em Londres e, por acaso, encontrei Arbutot. Eu era amigo de seu filho em ir na escola. Conversamos um pouco e, não me lembro exatamente como, mas começamos a conversar sobre as joias roubadas de Lady Godfrey. Seja como for, ele disse que tinha ouvido falar que Lorde Vestampton ajudaram um agente de Bowstreet que fizera isso por vários anos. Eu, foi incomum, então lembrei. Tenho certeza de que Arbutot não fez por mal, não. Claro que não. Raquel sentia-se atordoada. A ideia fazia sentido, de um jeito meio absurdo. Se Michael estava, de alguma forma, envolvido nas investigações de um agente de Bowstreet, então o aviso do ladrão não era tão estranho. Michael, provavelmente, o conhecera numa investigação. O homem não falará em algo como ajudar Michael de tempos em tempos? Seja lá no que fosse que Michael estivesse trabalhando, devia ser isso que o colocaria em perigo. Por outro lado, parecia uma grande loucura pensar que Michael estaria envolvido com os agentes de Bowstreet de algum modo. Por que ele teria começado a ajudá-los? E o que fez? Acima de tudo, por que ele nunca lhe contou nada sobre tudo isso? Mas ela sabia a resposta para isso. Era porque ela realmente não conhecia Michael. Eram marido e mulher, mas Anthony claramente sabia mais sobre a vida de Michael do que ela. Tinha pensado que, embora eles não vivessem como a maioria dos casais, Michael pelo menos gostava dela, confiava nela. Pensava que sabia o que ele fazia em Vestampton. Obviamente, não sabia. Igualmente claro estava que Michael não confiava nela o suficiente para partilhar isso com ela. Então pedirá a ele para me ajudar? Perguntou Anthony após alguns momentos de silêncio. Sei que é muito para pedir a ele, mas não sei a quem mais recorrer. Entendo. Direi a ele o que me contou e verei se ele pode ajudá-lo. Mas ele está em Vestampton agora. Terei de escrever para ele e levará algum tempo para que eu saiba a resposta. Ela parou e depois acrescentou com um pouco de amargura e não sei se meu pedido terá qualquer efeito sobre ele. Infelizmente, não somos muito íntimos. Lamento. Sou culpado disso. Não. Eu sou. Fui tola. Raquel se aproximou dele, com os olhos fixos nos dele. Mas tem uma coisa a lhe pedir em retribuição a este favor. Sim, claro. Qualquer coisa. Quero o endereço da senhora Lilith Neely. Quem? O rosto dele passou rapidamente da desorientação ao choque após compreender o que ela disse. A mulher que toma conta do estabelecimento de jogos? Sim. Quero o endereço do seu antro de jogatina. Alguém me disse que ela vive lá. Antony continuou a fitá-la. Mas por quê? O que poderia querer com ela? É para uma amiga, Raquel mentiu rapidamente. O irmão dela é um jogador inveterado e corre o perigo de perder a fortuna deles. Ela acha que se conversasse com a ditacuja poderia fazer com que a senhora Neely não permitisse a entrada dele naquele antro de jogatina. Antony deu de ombros. Talvez. Mas ela não pode ir lá. Nenhuma dama pode ir a um lugar desses. Ela é determinada e eu prometi que a ajudaria. Não está sugerindo que irá até lá com ela? Não, claro que não. Ela levará um lacaio com ela, eu imagino. E irá disfarçada. Por favor, Antony, disse que também iria me ajudar. Sim, claro que vou. É só, e ele suspirou, que não é a melhor parte da cidade, mas suponho que se ela fosse lá durante o dia, não haveria problema. Ele deu-lhe o endereço, ainda aparecendo em dúvida. Obrigada. Escreverei para Michael esta tarde. Ela começou a caminhar em direção à porta, ansiosa agora para livrar-se dele. Assim que ele se foi, ela subiu às escadas correndo de volta para o quarto. Lá se trocou rapidamente e desceu às pressas, sem se dar tempo de pensar no que estava prestes a fazer. Tinha de fazer isso e se recusava a permitir que fosse tomada por medo ou hesitação. Quaisquer que fossem as consequências, ela cuidaria delas mais tarde. naquele momento, estava determinada a agir. Estava com um vestido preto liso e sem joias. Não queria dar à senhora Neely a impressão de que estava ostentando sua posição. Já seria bastante difícil fazer com que ela conversasse com ela considerando-se a situação. Sobre o vestido, ela colocou um longo manto com um capuz. Era um pouco quente para o dia, mas ela sabia que tanto Antony quanto Perry estavam certos ao alertá-la sobre o escândalo se fosse vista entrando ou saindo de um antro de jogatina, principalmente um que era controlado pela amante de seu marido. O lacaio se ofereceu para tocar a campainha e chamar a carruagem, mas ela recusou, dizendo, com o que esperava que fosse um olhar de calma, que preferia caminhar até a biblioteca. Ele acharia estranho, talvez, que ela não levasse nenhuma criada com ela, mas Raquel estava contando que ele não ousasse perguntar. Ela saiu pela porta da frente e começou a caminhar pela calçada na direção da biblioteca no caso de o lacaio ou qualquer outra pessoa estar observando. A rua deles era uma ampla via de tráfego intenso, e Raquel tinha certeza de que poderia chamar um cabriolet assim que saísse do campo de visão da casa. No quarteirão seguinte, ela chamou um cabriolet e deu ao cocheiro o endereço da senhora Neely. Ele olhou para ela com um ar de dúvida, e ela repetiu de modo firme, entrou e fechou a porta, deixando-o com pouca opção a não ser ir para lá. Ela estava sentada tensa no interior da carruagem, com os punhos cerrados no colo, repassando na cabeça o que diria e como diria. Quando o cabriolet parou, ela colocou o capuz cobrindo em volta do rosto e desceu com cuidado. Olhou para os dois lados da rua, tendo de virar toda a cabeça por causa do capuz. Era uma rua mais estreita do que aquela onde morava, com casas e prédios menores e a via, ela observou, uma taverna no final do quarteirão. Mesmo assim, ninguém que caminhava pela rua parecia oferecer perigo. Após pagar o cocheiro do cabriolet, virou-se para a casa onde ele tinha parado e subiu as escadas. Era uma casa estreita feita de pedras, com portas recém-pintadas, janelas limpas e uma aldrava de bronze reluzente. Não era uma casa elegante, mas muito bem cuidada. Ela bateu na porta, que foi aberta por um criado tão alto e com ombros tão largos que ele quase preenchia o vão da porta. O seu rosto tinha marcas de um nariz quebrado e de pequenas cicatrizes perto da boca e de um dos olhos, e em uma das orelhas parecia, estranhamente, que faltava um pequeno pedaço. Raquel suspeitou que ele tivesse sido escolhido mais por suas habilidades em uma briga do que por quaisquer habilidades em servir que pudesse possuir. Ele inclinou-se para baixo, examinando o rosto dela sob o capuz. Posso ajudá-la, senhorita? Perguntou ele, aparentando estar em dúvida. Gostaria de falar com a senhora Nealey, obrigada. A senhora Lilith Nealey. Ele continuou com uma aparência de dúvida, mas deu um passo atrás, permitindo que ela entrasse. Apontou um banco na entrada e disse, sente-se. Vou chamá-la. Raquel anuiu enquanto ele fechou a porta da frente e subiu as escadas. Ela olhou para os cômodos dos dois lados da entrada. Não parecia, ela pensou com certa decepção, um antro de iniquidade. Tinha imaginado algo mais ornado e colorido, pouco iluminado talvez. Após alguns minutos, o homem desceu as escadas, seguido por uma loura esbelta e atraente. Sou a senhora Nealey, disse ela baixinho, com um leve sotaque de Nortumberland, talvez, ou algum outro condado do norte, Raquel pensou. Posso ajudá-la? Espero que sim. Raquel levantou os braços e puxou o capuz. Sou Raquel Trent. Ela não usou seu título propositalmente, esperando mais uma vez não parecer esnobe, pensando que se a mulher não reconhecesse o nome, ela poderia acrescentar Lady Vestampton. Mas a senhora Nealey obviamente reconheceu o nome, visto que seus olhos se arregalaram. Oh! Milady, eu, vim conversar sobre o meu marido, prosseguiu Raquel. Desculpe-me. A senhora Nealey olhou em volta nervosa, talvez buscando apoio, mas o homem grande tinha seguido pelo corredor para algum lugar nos fundos da casa. Infelizmente, não posso ajudá-la. Acho que pode, retorquiu Raquel, apertando as mãos para esconder a tremedeira. Agora que estava ali, olhando para aquela mulher, que não tinha nada da grosseria ou da vulgaridade que ela esperava de uma amante dona de um antro de jogatina, Raquel estava um pouco sem saber o que dizer. Por favor, não minta para mim. Fui informada a seu respeito por várias pessoas. Parece que todos sabem sobre a sua pessoa, menos eu. Vestampton escondeu-a muito bem de mim. Parece que não sei absolutamente nada sobre o meu marido. Raquel não conseguia evitar a amargura na sua voz. Mas agora tenho consciência de que é amante de Michael há alguns anos. A mulher olhou embasbacada para ela. Sua surpresa parecia tão real que Raquel quase se perguntou se ela entenderá tudo errado. Lady Vestampton. Não. Oh, meu. Isso é terrível. A senhora Neely esticou as mãos na direção de Raquel como se fosse pegar as suas e depois recuou rapidamente. Desculpe. Conheço seu marido, sim. Ou, pelo menos, sei quem ele é. Mas não sou sua amante. Nunca fui. Angústia-me muito que pense isso. Ai, meu Deus. Existe outra pessoa. Quero dizer que eu tenho. Por favor, tende a acreditar em mim. Não sou amante de Lorde Vestampton. Ele não vem aqui, de jeito nenhum. É algo completamente diferente. Por mais que fosse estranho, Raquel viu-se acreditando na mulher. A senhora Neely parecia tão genuinamente perturbada e preocupada, tropeçando nas palavras, que Raquel sentiu que tinha relaxado um pouco. Todos tinham, de alguma forma, entendido tudo errado? Talvez, no fim das contas, houvesse uma explicação racional, pobre, disse Raquel. Eu. Desculpe, mas, as pessoas me disseram que ele tem sido visto entrando e saindo daqui. E Araminta, sua irmã, sabia. Ela certamente não disse isso. Não poderia ter dito que ele e eu, que nós. Naquele momento, ouviu-se o som de passos na escada. A senhora Neely soltou um pequeno grito engasgado e se virou, olhando a escada acima. Os olhos de Raquel seguiram os dela. Michael estava descendo a escada, abotoando o punho de uma das mangas. Não estava usando o paletó, e seu colete estava aberto na frente. Lilith, sabe onde? Ele parou, vendo pela primeira vez as duas mulheres paradas ao lado da escada, e o que quer que fosse que ele ia dizer morreu na garganta. Michael. Capítulo 10 A voz de Raquel pareceu pequena e metálica aos seus próprios ouvidos. Ela sentiu repentinamente como se não pudesse respirar. Era tudo verdade, então. Michael não tinha voltado para casa em Vestampton como lhe dissera. Em vez disso, ficou bem aqui em Londres com sua amante. Ela se perguntou quantas vezes antes isso tinha acontecido, com que frequência, enquanto ela pensava que ele estava em casa entregue às suas solitárias atividades eruditas ele estava, na verdade, em Londres, mas não com ela. Com que facilidade você me enganou? E com que frequência? As lágrimas fizeram sua voz engasgar, e ela parou de falar, engolindo a força os soluços. Lançou um olhar fulminante para a senhora Neely. É uma excelente atriz, madame. Não. Bradou Lilith Neely. Não. Não a enganei. Eu, este, este não é Lord Vestampton. O quê? O olhar de Raquel virou para o homem na escada. Ele realmente parecia um pouco diferente de Michael. Seu cabelo era mais escuro, mais castanho que louro, e precisava se barbear. Suas roupas eram a grosseira camisa de manga comprida e as calças largas de um trabalhador, e suas botas eram gastas e baratas, e não lustradas com um brilho que parecia um espelho. Raquel hesitou. Garson nunca teria permitido que Michael saísse de casa com aquela aparência. Mas eu, não. Seu rosto e sua voz endureceram. Está achando que sou alguma idiota, que nem mesmo conheço meu próprio marido. Claro que é Michael. Parece com ele, é verdade, disse Lilith, com a voz, em sua aflição, resvalando para um sotaque mais forte. Mas é porque ele é o irmão de Lord Vestampton. Raquel levantou apenas uma das sobrancelhas. Michael não tem irmão. Não um irmão legítimo. A senhora Neely olhou para ela sem vacilar por um longo momento. O quê? Oh! Raquel olhou novamente para o homem na escada. Havia diferenças entre Michael e esse homem, a cor do cabelo, a aparência bastante amarfanhada desse homem e suas roupas toscas. E seria bem típico do pai de Michael ter tido um filho ilegítimo. O homem era um conhecido libertino. Eu, mas se parece tanto com ele. Não sou o único, respondeu o homem rispidamente. A sua voz também era um pouco diferente, Raquel pensou, um pouco mais baixa e profunda, com um sotaque parecido com o da senhora Neely. Raquel foi tomada de um alívio tão rápido e forte que seus joelhos ficaram um pouco bambos. Esse homem que estava tão claramente à vontade na casa da senhora Neely não era Michael de jeito nenhum, mas sim um irmão ilegítimo que parecia tanto com ele que poderia ser gêmeo. Ele é meu irmão, explicou a senhora Neely. Ah, entendo. Raquel não conseguiu deixar de sorrir. Então, está dizendo que, Lord Vestampton é meu irmão, confirmou Lilith Neely, balançando a cabeça. Os dois são meus irmãos. Havia uma semelhança de cor entre Michael e a senhora Neely, uma vez que seu cabelo louro era quase da mesma cor do de Michael e seus olhos, também cinza, tinham o mesmo formato, embora ela, obviamente, tivesse escurecido as pestanas. Tudo se encaixava agora, não é de admirar que as pessoas tivessem pensado que Michael mantinha uma relação com essa mulher. Esse homem que se parecia tanto com Michael tinha sido visto entrando e saindo desta casa, e as pessoas pensaram que fosse Michael. Ou talvez Michael até tivesse vindo aqui ver os irmãos. Mas por que ele nunca me contou sobre isso? Perguntou Raquel. Por que manteve segredo? O homem riu com desdém. Não é o tipo de coisa que se contaria para a patroa, não é? Principalmente uma mulher fina como a senhora. Raquel franziu as sobrancelhas diante do seu tom de escárnio. Ela não tinha bem certeza se ele não gostava de Michael, dela ou do mundo em geral. Houve um barulho vindo do homem na escada, algo como um grunhido, e Raquel olhou para ele antes de se virar para a senhora Neely. Entendo. Eu? Por favor, aceitem minhas desculpas em chegar assim e enchê-los de perguntas. Posso ver agora que não tinha nenhum direito. A senhora Neely olhou para ela, surpresa. Está tudo bem, Milady. Não se preocupe com isso. Contarei ao meu marido sobre o senhor e a senhora, Raquel prosseguiu. Não o conhecem. Lord Vestampton é um homem justo e bom. Tenho certeza que gostaria de conhecê-los. Agora ele é? A senhora Neely olhou novamente para seu irmão na escada, e depois se virou para Raquel. Mesmo assim, Milady, acho que não há muitos maridos que gostariam de saber que suas esposas vieram visitar um local de jogatina ou falado com seus parentes que nasceram no lado errado da cerca. Correto, disse seu irmão, descendo alguns degraus. Eu não aconselharia contar a ele que esteve aqui, conversando com tipos como nós. É porque não conhecem Michael. Na verdade, ela suspeitava que Michael não ficaria satisfeito em saber que ela havia ido sozinha num cabriolet à casa de uma mulher que ela achava que era sua amante. Bom, ela decidiu que pensaria mais tarde no jeito de lhe contar. Nesse momento, ela se sentia bem demais para se preocupar com estas coisas. E também não estava afim de deixar que esse estranho mal-humorado denegrisse Michael. Obrigada por me receber, senhora Neely, disse ela, estendendo-lhe a mão. A senhora foi muito gentil. Devo despedir-me agora. Ela se virou na direção do homem, ainda vários degraus acima dela e fez um leve meneio com a cabeça na sua direção. E o senhor Obson, disse ele. James Obson. Bom dia, senhor Obson. Espero que conheça Lord Vestampton um dia para que veja como está equivocado a seu respeito. A única resposta dele foi um encolher de ombros e um olhar carrancudo. Raquel se virou e caminhou até a porta da frente. Espere. Obson desceu rapidamente os últimos degraus. Não pode simplesmente sair. Não vai encontrar muitos cabriolés pela rua procurando passageiros, pelo menos só mais tarde quando os cavaleiros vão todos embora, bêbados. Tenho certeza de que logo encontrarei um. Ah não, Milady! exclamou a senhora Neely. Ele tem razão. Não seria bom. Não deveria andar por aqui desacompanhada. Eu a levarei em casa, disse Obson em tom áspero, pegando um paletó e um chapéu do cabide perto da porta. Vamos lá, então. Está tudo bem, assegurou-lhe Raquel, tentando dar um tom de altivez. Não precisa se incomodar, senhor Obson. Eu devo, se quiser evitar que Lilith queime minhas orelhas. Ele resmungou, pegando o braço dela firme e conduzindo-a pela porta da frente. Realmente, senhor Obson, não precisa me empurrar, vociferou Raquel, soltando o braço com um movimento brusco. Perdão, disse ele, retirando o chapéu para ela. Infelizmente, não fui criado da maneira correta. Suspeito que qualquer conversa sobre boas maneiras seria ignorada pelo senhor, disparou Raquel de modo ácido, virou-se e começou a caminhar pela rua. Já era o fim da tarde, e o sol poente era bloqueado pelos prédios, de modo que a rua já estava ficando escura. Embora ela não admitisse para esse sujeito, Raquel estava bastante feliz de ter alguém como companhia. Não tinha ideia da distância da sua casa até ali e qual rua deveria seguir para encontrar um cabriolet disponível. Nem sabia que caminho poderia tomar que a levaria a outra área mais detestável. Nossa, a senhora é irredutível, hein? Disse Obson em tom de conversa enquanto caminhava a seu lado, com as mãos enfiadas nos bolsos. Por que respondi na mesma moeda? O senhor é muito hostil. Raquel olhou para ele. Ele era mais corpulento e um pouco mais baixo que Michael, ela pensou, embora pela maneira que se conduzia fosse difícil dizer sua verdadeira altura. Mas era incrível como ele se parecia com Michael, mesmo com as diferenças que ela podia ver. Ele era mais rude e mais ligeiro, o tipo de homem que poderia sem dúvida cuidar de si numa briga. Ocorreu-lhe que ele poderia ser a razão para as estranhas coisas que Anthony tinha dito sobre Michael. O senhor, às vezes, finge ser Vestampton? Perguntou ela. Ele olhou para ela um pouco desconfiado. Tenho sido confundido com ele de vez em quando. Por que está perguntando? Raquel não respondeu e, em vez disso, fez mais uma pergunta. Trabalha com os agentes de Bow Street? Perguntou ela. Obson girou a cabeça para olhar para ela. O quê? Como a senhora? De que está falando? Como eu soube disso? Perguntou ela num tom um pouco presunçoso, completando a pergunta dele feita pela metade. Ficaria surpreso com o que eu sei. Estou começando a perceber isso. Ele lançou um olhar mal-humorado para ela. Eles tinham chegado a uma travessa, uma via mais principal, e ele levantou a mão para chamar um cabriolet, e quando ele parou, abriu a porta para ela e ajudou a entrar. Ele entrou em seguida. Não precisa me levar em casa, Sr. Obson, disse Raquel friamente. Não terei problemas agora que encontrou um veículo para mim. Pode ser, mas tenho algumas perguntas a fazer. Raquel olhou para ele. Estava pouco iluminado dentro do cabriolet, mas ela podia ver o brilho duro dos seus olhos, mais prateados que os olhos cinzentos e calmos de Michael. Ela podia muito bem ver esse homem trabalhando em Bow Street, poderia com igual facilidade vê-lo trabalhando no lado contrário. Não estou segura de que estou com vontade de responder suas perguntas neste momento, retorquiu Raquel. Ah, vai respondê-las. A boca dele tinha um ar assustador. Está lidando comigo agora, não com o conzinho de estimação do seu marido. Como ousa falar assim de Michael? Raquel devolveu. Meu marido vale dez do senhor. Essa declaração pareceu causar-lhe grande divertimento. Ah, sim, está claro que o considera de grande valor. Sem dúvida, é por isso que se esquiva da sua companhia. Não me esquivo da sua companhia. Michael gosta do campo e de atividades rurais. Enquanto a senhora busca o que na cidade? Ele levantou uma das sobrancelhas ao fazer uma pergunta torpe. Raquel olhou furiosa para ele. Não sei o que está querendo dizer, mas o acho bastante impertinente. Sem dúvida me achará mais. Quero saber por que me perguntou se eu às vezes trabalho com os agentes de Bow Street. Alguém lhe disse que Vestampton trabalhava. Raquel olhou para ele de modo desafiador por um longo momento, mas depois deu de ombros e assentiu com a cabeça. Sim. Um, um amigo meu. Ele disse que Lord Arbutot tinha lhe dito que Michael ajudou Bow Street com suas investigações. Arbutot? Como é que ele poderia saber disso? Não sei. Anthony apenas disse que Arbutot lhe contou alguma coisa sobre as joias de alguém terem sido recuperadas. Godfrey foi o nome que ele disse? A seu lado, Obson ficou imóvel. Quem disse isso sobre Arbutot? Meu amigo. O homem que veio me pedir ajuda. Qual é o nome dele? Ele tinha voz rápida e dura como pedra. Os olhos tinham um brilho frio. Anthony de quê? Raquel levantou as sobrancelhas diante do seu tom. Birkisham, mas eu acho que isso não é da sua conta. Não sei, disse ele em tom áspero. Talvez ele gostasse de me contratar algum dia, ele ou seus amigos. Estou interessado em fazer mais negócios com os figurões. Talvez. Raquel não tinha intenção de revelar nada sobre esse homem para Anthony. Não ia revelar os segredos familiares de Michael para ninguém. Ela rapidamente mudou o rumo da conversa dizendo, não achei que poderia ser de Michael que ele estivesse falando. Mas ele parecia ter tanta certeza, Raquel lembrou-se da ansiedade que tinha tomado conta dela quando ela percebeu que sabia menos ainda sobre seu marido do que pensava. Foi um alívio enorme, percebi agora, ter descoberto que, afinal, nenhuma daquelas coisas era verdade. Não. Não poderia ter sido Vestampton. Ele é sério e chato demais para fazer algo desse tipo. Ele não é sério e chato. Protestou Raquel. Ele é um homem inteligente e interessante. Ah, sim, posso ver que está simplesmente fascinada por ele, espetou Obson com uma voz profunda, com os lábios curvando-se para cima em um dos lados e formando um sorriso irritante. Tão fascinada que não pode suportar viver na mesma casa que ele. Isso não é verdade. Eu lhe disse que ele prefere o campo e eu, a senhora prefere a cidade, terminou ele para ele. Ela não gostava do jeito que ele olhava para ela, que era atrevido demais, não como um cavaleiro olharia para ela. E a maneira zombeteira com que ele falava com ela era extremamente irritante, como se ele soubesse de algum segredo perverso sobre ela. Por que fala assim? O que quer dizer? Isso é grosseiro. O senhor é grosseiro. É. É o que me dizem. O que eu deveria ter dito em vez de amigo? Acharia melhor que eu chamasse de seu amante? Raquel ofegou, chocada com as suas palavras. O quê? Como ousa dizer algo desse tipo? Sou homem de palavras diretas. Não é bem uma surpresa, é claro que teria um amante, visto que seu marido, obviamente, não lhe convém. O pobre coitado é o corno perfeito. Ele ficou surpreso quando a mão de Raquel investiu violentamente e o esbofeteou no rosto. O tapa surpreendeu tanto quanto a ele, e por um longo momento, eles se fitaram. Os olhos dele estavam brilhantes e resplandecentes, mesmo na pouca luz, e sua boca se retezou. Lentamente, sem tirar os olhos de cima dela, ele esticou a mão e segurou seu pulso. Os boca para reclamar de mais impertinência de sua parte, ele a puxou no assento de modo que ela ficou ao lado dele. Ela ofegou espantada quando os braços dele lhe deram um abraço firme. Ele se curvou e prendeu sua boca num beijo longo e desagradável. As mãos de Raquel subiram instintivamente até o seu peito, mas ela não empurrou. Não conseguiu. em seu corpo, e um desejo em nada parecido com o que ela já tivesse sentido antes se abriu como uma flor dentro dela. Ela tremia enquanto suas mãos se enroscavam e seu corpo repousava sem energia no peito dele. Por um longo tempo, ela não conseguiu fazer nada, dizer nada, simplesmente absorveu o seu beijo como se fosse néctar. Os lábios dele afundaram nos dela, e um pequeno gemido escapou da boca dele. Então, como se o som tivesse devolvido à consciência, ele parou tão repentinamente quanto tinha começado. Levantou a cabeça e fitou o rosto dela. Tinham os olhos arregalados e intensos, cheios de desejo. Ele mexeu-se lentamente, tirando os braços de cima dela, e recuou até encostar na lateral da carruagem. Os olhos deles ainda estavam mutuamente fixos. Raquel não conseguia afastar o olhar. Tinha sorte de conseguir respirar, ela pensou, levando-se em consideração como se sentia estranha e dispersa. Ela levou uma das mãos tremendo até a boca, dando-se conta do que tinha feito. Havia beijado esse homem. Esse grosseiro, incivilizado e bizarro gêmeo do seu marido. E ela sentirá um tipo de prazer intenso e glorioso que nunca sentirá antes. Raquel soltou um grito engasgado e virou para o outro lado. Colocou a cabeça para fora da janela e gritou para o cocheiro parar. Atrás dela, ela ouviu James dizer não. Espere. Ele esticou o braço para segurá-la, mas ela se livrou com um movimento brusco, abrindo a porta do cabriolet. O cocheiro estava parando como ela pedirá que ele fizesse, e ela saltou antes que ele tivesse parado totalmente, escapulindo da mão de Obson mais uma vez. Ela ouviu xingar e cambalear em direção à porta, mas não olhou de novo para ele, apenas se agarrou a barra ao lado da porta da carruagem enquanto descia o degrau e pisava no chão. Tropeçou um pouco, mas conseguiu se controlar. Atravessou a rua correndo até a calçada, olhando à sua volta. Viu que estava apenas alguns quarteirões de casa, de volta mais uma vez ao terreno conhecido, e subiu à rua, sem se virar para olhar para o cabriolet. Atrás dela, James observava Raquel cruzar a rua e subir na calçada enquanto sua mão estava agarrada ao lado da porta, sem ter certeza se devia ficar do lado de dentro ou sair do veículo e ir atrás dela. Tenso e cheio de emoções em ebulição, ele a viu se afastar. Ele inclinou o corpo para fora e gritou para o cocheiro, siga-a até ela entrar e depois me leve de volta. Ele entrou novamente, fechando a porta, e observou a silhueta de Raquel batendo em retirada enquanto o cocheiro seguia lentamente pela rua atrás dela. Quando ela chegou em casa e entrou, ele recostou no assento e ficou olhando em desalento para a escuridão durante todo o caminho de volta para a casa de sua irmã. Quando chegou lá, já havia alguns jogadores à espera em frente à casa de jogos ao lado, embora ela só fosse abrir as portas dentro de 15 minutos. Ele rapidamente se virou e percorreu a estreita passagem entre os dois prédios e entrou pela porta dos fundos. Subiu as escadas correndo, foi direto para o quarto de Lilith e bateu na porta. Ele abriu ao ouvir o primeiro som de sua voz e entrou. Lilith estava sentada em frente ao tocador, usando o vestido que usaria esta noite durante os jogos de cartas, e sua criada estava dando os retoques finais no seu penteado no alto da cabeça. Minha nossa, Lilith! Resmungou ele sem fazer preâmbulo e caminhou até onde ela estava sentada. Por que é que disse aquilo tudo? Agora estou numa bela enrascada. Ela pensou que eu era sua amante. Lilith disparou. Eu jurei para ela que era uma mentira que alguém tinha lhe contado, e eu quase havia convencido de que nunca veio aqui quando de repente o senhor vem descendo as escadas como se morasse aqui. O que eu deveria fazer? Bom, não precisava dizer para ela que eu era outra pessoa, retorquiu Michael, mal-humorado. Por que não lhe contar a verdade? Por que não lhe dizer simplesmente que é minha meia-irmã em vez daquela história idiota de que sou meu próprio irmão ilegítimo? Não sei. Por que nunca lhe contou isso? Lilith se levantou e o encarou, plantando os punhos é claro que era algo que queria esconder. E estava com uma aparência tão diferente, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu estava negando veementemente que jamais tinha vindo aqui. Parecia estranho então dizer, ah sim, bom, aqui está ele agora. Que estranho. Ela inspirou e prosseguiu, além do mais, me parece que sua esposa poderia não aceitar muito bem que o senhor me conheça anos seu do outro lado da cerca. As mulheres são esquisitas assim. Especialmente quando se visita essa irmã com frequência e até se hospeda com ela em vez de ficar na sua própria casa quando está em Londres. Um fato, eu poderia acrescentar, que tem sido obviamente constatado, uma vez que as pessoas estão comentando que sou sua amante. E como eu deveria explicar a razão de estar aqui e da sua aparência. Tudo sobre as suas investigações seria revelado, e eu não consigo imaginar nenhuma esposa que não ficaria furiosa com o marido por ter mantido uma vida inteira em segredo. Michael fez uma careta. Bom, quando diz as coisas dessa maneira, que outra maneira há de dizer? Lilith o pressionou. Foi o que o senhor fez. Ela suspirou, foi até ele e tomou seu braço. compreendo porque talvez não queira contar a ela sobre mim. Muitas damas ficariam horrorizadas de saber que, na verdade, o senhor visita sua irmã ilegítima. Ou que a procurou e ajudou assim que descobriu que ela existia. Ela sorriu, retirando grande parte do ferrão das palavras que dissera antes. O senhor é o mais bondoso e generoso dos homens, e eu amo profundamente pelo que fez por mim. Mas nem todas as esposas gostariam que o marido admitisse uma ligação com uma mulher que é dona de um estabelecimento de jogos e amante de um cavaleiro casado. Não escondi sua existência dela porque tinha vergonha da senhora. Exclamou Michael, parecendo estar horrorizado. Espero que não pense, não penso nada de ruim do senhor, e o senhor sabe disso. Mas sou sua irmã, não sua esposa. Nenhuma esposa quer que seu marido seja alvo de mexericos. Uma mulher de classe não deseja estar ligada a uma mulher como eu. Raquel é uma boa mulher. Ela não me repreenderia por vê-la. Então, por que não lhe contou sobre mim? Perguntou Lilith baixinho, com um olhar fixo no rosto dele. Por que nunca lhe contou sobre suas investigações? Manteve muitas coisas em segredo para ela. Meu Deus, não acha que eu queria ter lhe contado? Michael explodiu, afastando-se dela e começando a caminhar agitadamente de um lado para o outro. Não tem ideia de como me arrependo de não ter dito nada para ela. A cada dia, fica uma confusão pior. Nunca tive a intenção de enganar Raquel. É verdade que não. Mas isso não é algo que se revela a alguém que mal se conhece. Eu tinha vergonha, não da senhora, jamais da senhora. Era do meu pai que eu tinha vergonha, da sua libertinagem, do seu comportamento imprudente e egoísta, nunca a reconhecendo, deixando-a viver na pobreza. Ele era um patife, e como se pode admitir isso para mulher com quem quer se casar? E depois, bom, nunca tivemos intimidade. Nunca parecia apropriado trazer o assunto à baila. Então, quando comecei a ajudar Boystreet, era bem conveniente poder vir aqui quando estava adotando um disfarce. Não queria que os criados me vissem entrando e saindo de casa com os tipos mais variados de roupas. E queria protegê-la, ele suspirou. Queria contar a Raquel sobre o que faço. Sobre a senhora. Mas depois de fazer isso por tanto tempo fiquei com medo do que ela pensaria. Tenho sido um idiota. Posso ver isso agora. Não é um idiota, Lilith o tranquilizou. O senhor é um homem maravilhoso, e ela deve saber disso. Como disse, minha esposa me veria de maneira diferente, disse Michael com um sorriso irônico. Acho que ela não me caracterizaria como maravilhoso. Então ela seguido. Ela se virou, voltou ao tocador e sentou-se para acabar de se arrumar. Michael seguiu Lilith e sentou-se numa cadeira próxima ao tocador. E agora ela acha que sou dois homens diferentes. Meu Deus, que rebuliço. Achei que ela certamente me reconheceria quando estávamos sentados no cabriolet. Ela estava a meio metro de mim. Lilith deu de ombros. As pessoas veem o que lhes dizem para ver. Se eu me vestisse de homem, o senhor acreditaria que eu era um homem, um homem pequeno, é bem verdade, mas, mesmo assim, um homem, porque supõe que o que vê é verdade, não um truque. Eu disse a ela que o senhor era outra pessoa, uma pessoa que poderia se parecer bastante com o senhor, e ela Michael poderia ter colocado óleo de nozes no cabelo para escurecê-lo, vestido roupas simples e adotado um sotaque, ou qualquer das outras coisas que faz para se disfarçar para uma investigação. Ela simplesmente achará que é outra pessoa que se parece muito com o senhor. Creio que sim. Além do mais, o senhor jamais a verá novamente como James Obson. Não haverá necessidade de mesmo, falando como o senhor, com o cabelo claro novamente, e ela verá todas essas diferenças entre o senhor e ele. Ela provavelmente se perguntará por que um dia pensou que o senhor se parecia tanto com ele. Michael deu um leve sorriso. Ela já me disse que Michael é duas vezes mais homem que eu. Lily te riu. Viu só. Ele a sentiu. Sim, mas, e quando ela me contar, esse tal de James Obson e quiser que nós todos nos encontremos, direi que James Obson saiu do país. Não é como se o senhor e ela fossem passar um tempo conosco. Imagino que tenha razão. Claro que tenho. Vai funcionar. Prometo. Michael suspirou. O que Lilith não sabia, é claro, e que ele não lhe contaria, era que James Obson tinha acabado de beijar a esposa de Michael, beijou-a completa e prazerosamente, o tipo de beijo que aquecia o sangue de um homem só de pensar. Foi do jeito que ele tinha sonhado por vários anos em beijar Raquel, do jeito que ele a tinha beijado naquela noite antes de se casarem, e a apavorou, fazendo com que ela fugisse dele. Só pensar no beijo fazia seu sangue circular quente e rápido nas veias novamente, tal como quando aconteceu. Ele queria saboreá-la novamente, desejava senti-la quente e dócil em seus braços. E Raquel tinha correspondido. Diferentemente daquela vez anos atrás, havia se derretido junto ao corpo dele, a boca abrindo-se para ele, o corpo tremendo com uma paixão inequívoca. O problema era que ela não estava beijando Michael. Estava beijando James Obson, um sujeito completamente diferente. O carrancudo e maltrapilho irmão ilegítimo do seu marido. A paixão que ele sentirá nela não tinha sido absolutamente por ele. E por mais que tivesse gostado do beijo, ele ardia igualmente de ciúme. Contudo, embora isto fosse terrível e irônico, não foi a pior coisa que aconteceu esta noite. Ele descobriu que Raquel estava vendo Anthony Birkchall. Ela havia lhe prometido, quando se casaram, que não veria o sujeito novamente, não falaria com ele, e Michael acreditara nela. Havia confiado em sua honra, sua integridade. Acreditara que era uma mulher que manteria a palavra. Quando passou a ver o sujeito novamente, o que isto queria dizer? Ela o tinha feito de idiota todos esses anos? Estava se encontrando secretamente com Birkchall desde o começo? Ele foi tomado de ciúme, quase cegando-o para todo o resto. Tinha sido aquele ciúme feroz e furioso que fez com que ele escarnecesse dela, fez com que ele a puxasse até ele e a beijasse. A razão poderia lhe dizer que ele não sabia dos fatos, que a maneira bem casual com que falou do sujeito indicaria que ela não tinha nada a esconder. Mas, por Michael nem mesmo conhecia, haveria pouca chance, na avaliação dela, de que qualquer coisa que dissesse a James Obson chegasse a Lord Vestampton. Ele sentiu o olhar da irmã sobre ele, e sabia que ela indubitavelmente se perguntava por que ele mergulhara numa meditação tão profunda. Ele levantou os olhos e lançou o que esperava que fosse um sorriso tranquilizador, mas ele podia ver pela ruga de preocupação entre seus olhos que ela não estava convencida. Naquele momento, ele foi salvo por uma batida na porta, que foi imediatamente aberta. Um homem entrou. Ele estava bem vestido em um smoking preto, uma camisa branca como a neve e uma gravata cuidadosamente ajustada. Era um ou dois anos mais velho que Michael, cabelo e olhos escuros, baixo e bem musculoso e um rosto que era mais forte que bonito. Não era dado a sorrir muito, mas, quando o fazia, o seu sorriso iluminava o rosto, enfeitiçando todos à sua volta. Olá, Michael, disse ele alegremente, caminhando na direção deles. Seu nome era Saint-Robert Blum, amigo de Michael há muitos anos. Foi ele que apresentou Michael a intriga e a aventura de neutralizar a espionagem de Bonaparte durante a guerra, e foi ele que mais tarde lhe ofereceu o primeiro caso para ajudar os agentes de Bowstreet. Também foi ele que revelou a Michael que ele tinha uma meio irmã, fruto de um caso extraconjugal. Ele foi até Lilith depois de apertar a mão de Michael e curvou-se para beijá-la no rosto. O seu beijo foi perfeitamente casto e correto, mas havia nos olhos dele um brilho que dizia que ele era muito mais para Lilith nele do que o amigo do seu irmão. Ele era, de fato, o cavaleiro casado a quem Lilith se referir anteriormente, o homem que era seu amante e já o era há mais de dez anos. Como seu irmão, Michael não podia deixar de ter algumas reservas quanto ao caso de Lilith com um homem que não podia se casar com ela. No entanto, como Sir Robert era seu amante antes mesmo de Michael saber da existência de Lilith e como era uma mulher adulta que estava seguindo seu caminho no mundo sozinha já havia alguns anos, ele percebeu que não tinha muito a dizer sobre o assunto. Se ele esperava manter a amizade com os dois, sabia que não podia dar sermão neles quanto ao assunto. Além disso, ele tinha plena consciência de que possuía pouca base para dar conselhos a quem quer que fosse no campo amoroso. Tinha consciência também das circunstâncias conjugais de Sir Robert e do profundo e óbvio amor que ele possuía por Lilith. Esse não era um caso qualquer, mas sim um compromisso a muito existente que era conhecido por muitos dos membros masculinos do Tom Sir Robert, embora fosse de uma boa família, não foram um homem rico. Encontrou uma boa posição no governo por meio de ligações familiares e serviu com habilidade e dedicação por muitos anos. A morte de uma tia vários anos antes gerou uma módica herança, que ele multiplicou muitas vezes com bons investimentos. Ele tinha conseguido sair do governo e viver de sua fortuna três anos antes e também emprestar a Lilith o capital para comprar o estabelecimento de jogos. Também tinha propensão a marcar sua presença no lugar regularmente, assim solidificando sua reputação como um local de confiança para jogar. Ele era, de muitas maneiras, o homem mais próximo de Michael. No entanto, Michael também sabia que havia coisas sobre ele que nunca saberia. Apesar do seu comportamento tranquilo, Sir Robert Blum não era um homem que alguém devesse irritar. Saindo para um de seus passeios esta noite, Michael? Perguntou ele, puxando uma cadeira de espaldar reto e sentando-se ao lado dele. Ele lançou um olhar expressivo para o traje do amigo. Estava planejando, admitiu Michael. Agora não tenho tanta certeza. Robert, o que sabe sobre um sujeito chamado Bickshaw? Anthony Bickshaw. Já ouviu falar dele? Robert franziu as sobrancelhas, pensando. Em que contexto? Meu trabalho. Jogos de azar? Em qualquer contexto. Ele é membro do Tom, casou-se com uma herdeira alguns anos atrás. Filha de um comerciante em Nova York. Robert deu de ombros, balançando a cabeça. Não posso dizer que o nome me desperte alguma lembrança. Liu? Lilith balançou a cabeça. Não. Não o conheço. É ele que o senhor está procurando? Não. É um assunto totalmente diferente. Bom, pelo menos sei que ele provavelmente não é um jogador inveterado, já que não está familiarizada com seu nome. Michael conversou com eles dois por mais alguns minutos até o momento em que Lilith teve de descer as escadas para cuidar do seu negócio. Michael então foi para o quarto, se barbeou e vestiu um traje mais aristocrático. Se quisesse saber de fatos sociais, ele concluiu, tinha de procurar alguém que soubesse de tais coisas. Então, quando estava vestido, ele pegou um cabriolet para a casa de seu amigo Perry Overill. Overill estava em seu gabinete, apreciando um copo de vinho antes de se aventurar na noite. Ele se levantou quando Michael entrou enquanto a surpresa se espalhava em seu rosto. Michael não esperava vê-lo aqui. Pensei que tivesse voltado diretamente para Vestampton. Ele deu um passo à frente com um sorriso no rosto para cumprimentar o amigo. Devo ter compreendido mal o que Raquel disse. Olá, Perry. Michael apertou a mão do amigo cordialmente. Não, não entendeu errado. Raquel acha que voltei para Vestampton. Fiquei porque estou investigando algo. Estou na casa de Lilith. Disfarce, sabe como é, ele apontou para o seu cabelo mais escuro. Perry franziu as sobrancelhas. Achei que havia algo diferente. Meu velho, o senhor entrou numa situação arriscada. Sei. Michael deu um suspiro e sentou-se. Não, acho que não sabe, disse Perry de modo sério. Raquel colocou na cabeça que o senhor tem um caso com Lilith há anos. Aquela maldita Leona vez ele disse isso outra noite no sarau de Lady Tarleton. Claro que disse a ela que não era verdade, mas, bom, sabe que não sou bom de mentir, e fui tomado de tanta surpresa quando Leona disse o nome transpareceu no meu rosto. Eu neguei, mas posso dizer que Raquel não acreditou em mim. Eu sei. Ela foi à casa de Lilith. O quê? Os olhos de Perry saltaram alarmados. Como é que ela sabia onde ela morava? Eu lhe juro que não dei o endereço a Raquel. Ela me pediu, mas eu não disse. Acho que outra pessoa o fez, disse Michael sério. Bem, agora isso coloca mais lenha na fogueira, não é? O que Lilith disse? O que você vai fazer? Michael agitou uma das mãos. Não faz mal. Acho que Lilith conseguiu encobrir tudo. É bastante inconveniente, mas por que simplesmente não conta a verdade para Raquel? Perguntou Perry. Vai poupá-lo de muitos problemas, se quiser saber minha opinião. Sim, eu sei, assim todos vivem me dizendo. Acredite em mim que eu faria isso, só que agora causaria uma briga se eu revelasse. E se Raquel por acaso disser qualquer coisa, não diga que eu sei sobre Lilith e que eu não tenho um meio irmão ilegítimo. Os olhos de Overill se arregalaram ainda mais, e sua voz se elevou enquanto ofegava. O que? Ele suspirou e correu a mão pelo cabelo. Mas não é por isso que vim aqui. Michael sentou-se mais à frente na cadeira, olhando atentamente no rosto do amigo. Pery, o que sabe sobre Anthony Bickshaw? Bickshaw? Não tenho certeza que eu, ah, o sujeito que se casou com aquela herdeira de Birmingham, não foi? Não, talvez tenha sido Nova York. Mudou-se para lá, não foi? Sim. Alguns anos atrás. Mas parece que está em Londres agora. Ah, espere. Realmente ouvi alguma coisa sobre ele. O que foi? Deixe-me pensar agora. Overell fechou os olhos enquanto pensava. Foi Pittsburgh que disse alguma coisa sobre ele? Não, Charles Warblow. Foi ele, semana passada no clube. Ele disse que Birchall tinha retornado à cidade. A esposa morreu. Foi isso. Perry sorriu, satisfeito com seu poder de memorizar. Sua esposa morreu? Michael se enrijeceu. Quando? Como? Meu Deus, homem, não sei. Tive sorte de lembrar disso tudo. Sabe como Charlie Warblow é? Não presto muita atenção no que ele diz. Por quê? Michael forçou um sorriso. Oh, provavelmente nada. Então a esposa de Birchall tinha morrido, e agora ele estava rondando Raquel. O ciúme que tinha apunhalado Michael antes se enroscava ainda mais fundo dentro dele. Sem dúvida, é conveniente que sua esposa tenha morrido jovem e lhe deixado uma grande quantia em dinheiro. Overell levantou as sobrancelhas, espantado. O que é que está dizendo, Michael? Que Birchall a matou? Ora, ele é um cavalheiro. Michael lançou-lhe um olhar sardônico, e Perry balançou a cabeça. Meu velho, acho que tem andado com criminosos por tempo demais. Arriscaria a dizer que tem razão, respondeu Michael em tom suave, levantando-se. No entanto, acho que talvez eu faça uma visita ao meu amigo Cooper. O agente de Bow Street. Os olhos de Perry ficaram mais arregalados. Vestampton, não acha. Perry parou, percebendo que estava falando sozinho. Michael já caminhava porta afora. Capítulo 11 Raquel passou a noite no quarto, até mesmo jantou lá. Sua criada acumulou de atenção, certa de que sua senhora estava doente, até que Raquel, exasperada, finalmente mandou que ela saísse. Tudo o que ela queria era ficar sozinha para pensar sobre o que tinha acontecido esta noite. Tinha beijado o irmão de Michael, um homem que ela conhecera minutos antes. É claro que havia sido ele que a beijara, mas Raquel era honesta demais para não admitir que apreciara o momento completamente e que, talvez, correspondera ao beijo. Beijara um homem que mal conhecia, um homem que não era seu marido, um ato extremamente inapropriado, impróprio, imoral, e, tinha certeza, uma centena de outras palavras inadequadas em que ela não conseguia pensar. E o pior, foi glorioso. O momento mais intenso e profundo de prazer que ela já tinha vivenciado. Esse momento a tinha sacudido e perturbado. Incendiara seu corpo. E a deixará em um turbilhão. Estava certa de uma coisa, que não deveria jamais acontecer novamente. Não, ela se corrigiu, estava certa de outra coisa também, e o fato era que não havia nada que ela quisesse mais do que aquele beijo se repetir. Raquel levou as mãos à cabeça, mal conseguindo acreditar nos seus pensamentos. Como pôde ter perdido o senso de decência tão rapidamente? Ter morrido para virtude? Era completamente ridículo, ela se lembrou. O homem era um grosseirão, indelicado, gude, simplório. Era absurdo que o beijo de um homem como aquele pudesse citá-la. Era também absolutamente errado. Ele era o meio irmão ilegítimo do seu próprio marido. Ela ficava até mesmo constrangida em admitir o quanto tinha gostado daquele beijo, e de que mal conseguia deixar de pensar nele. Apenas dois outros homens já tinham beijado. Houve os dois beijos suaves e respeitosos que Anthony dera nela antes de ela ficar noiva de Michael, e eles não foram nada assim. O calor não envolvera seu corpo como tinha acontecido esta noite, impetuoso e atordoante. O outro homem havia sido Michael, apenas duas noites antes do casamento deles. O beijo dele se pareceu mais com este, vigoroso e exigente, embora tivesse ocorrido há tanto tempo que ela sentia dificuldade de se lembrar das sensações exatas. Sua lembrança principal era o pânico que estava sentindo naquele dia, antes do beijo e até mais depois. Ela se lembrou também de que algo mexera com ela, estranho e apavorante, mas não tinha sido tão forte e prazeroso assim. Todo seu ser não despertara em sinal de resposta. Raquel se perguntou como seria se Michael a beijasse hoje. Estaria a diferença não nos homens mas nela mesma? Era porque estava mais velha, não estava apavorada nem apaixonada de outro homem como naquela época. Tentou imaginar Michael puxando a para si como seu meio irmão tinha feito. Eles eram tão parecidos que era difícil separar os dois. Michael, é claro, não seria tão barba por fazer. Os lábios dele, ela tinha certeza, seriam mais gentis, mais suaves. Ele podia beijá-la, tocá-la, e qualquer coisa que ela sentisse estaria bem. Não haveria dilema moral, apenas paixão e desejo. Raquel percebeu que estava fazendo o contorno dos lábios com o dedo indicador enquanto pensava, e que seus lábios estavam curvados para cima num leve sorriso. Uma sensação revolveu fundo na vida. Que tolice! Ela fez uma careta, apertando as mãos no colo. Era ridículo pensar na possibilidade dos beijos de Michael, ela disse a si mesma. Ele não estava aqui e não a beijaria. Ele preferiria, ela pensou com um pouco de amargura, ficar na sua ridícula propriedade, plantando coisas e se correspondendo com estranhos a estar aqui nos braços da esposa. Ela percebeu que estava sendo injusta. Era assim, afinal, que a vida deles sempre tinha sido como Raquel gostava. Só recentemente foi que ela passou a pensar em alterar o acordo deles. Era porque ela queria um filho. Raquel tinha certeza de que era isso. Desde que descobriu que Miranda estava carregando um filho, ela ficou pensando em bebês, querendo ela própria ter um. Era este desejo que a tinha estimulado a e agora que pensava a respeito, podia ver que era provavelmente seu desejo de ter um bebê que fez com que reagisse ao beijo de James Obson hoje. Andava pensando tanto em ter um bebê, questionando se conseguiria convencer Michael a alterar o acordo conjugal para poderem ter um filho, que estava muito mais próxima dos seus instintos básicos neste momento do que geralmente estava. Quando ela dizia assim de forma direta, não soava muito sensato, ela supunha, mas emocionalmente, de alguma forma fazia sentido para ela. Não tinha sido desejo por um homem, acima de tudo não tinha sido desejo por aquele homem em particular que fizera com que uma paixão tão forte explodisse dentro dela. Tinha sido o desejo feminino natural e normal de dar à luz uma Era melhor não pensar nisso, disse a si mesma. Era muito melhor pensar em outra coisa. O problema de Anthony, por exemplo. Não podia pedir a Michael que ajudasse Anthony agora que tinha descoberto que não era ele que trabalhava para Boystreet, mas sim seu irmão James. Ela supunha que podia contar a Anthony sobre James, mas não queria expor os segredos de família de Michael para qualquer um, especialmente para um homem como Anthony, de quem Michael não gostava. Havia, é claro, a possibilidade de ela mesma ir procurar James e pedir que ele investigasse o assunto, mas ela sabia que esta não era uma boa ideia. O que tivesse suscitado o sentimento nela durante o beijo desta noite, seria muito mais seguro para ela ficar longe de Obson. Se ela não estivesse perto dele, não haveria a possibilidade de acontecer de novo, e ela tinha de assegurar que não acontecesse. A sua própria honra, e a de Michael, dependia disso. Ela achava que simplesmente teria de contar a Anthony que Michael não podia investigar o assunto para ele. Mas ela odiava dizer qualquer coisa que fizesse Michael parecer mesquinho ou cruel. Raquel suspirou e encostou a cabeça na cadeira, fechando os olhos. Por que ela própria pensamento surpreendente a colocou de novo na posição ereta, com os olhos arregalados? Era absurdo, é claro. Teria sido estranho se Michael estivesse investigando atividades criminosas, mas uma dama fazer isso seria considerado não apenas ridículo mas também escandaloso. Um ano atrás, nem teria pensado nisso, ela sabia. Mas não podia deixar de pensar no que Miranda faria numa situação semelhante. Se ela quisesse resolver alguma coisa, ela atacaria diretamente. E se a própria Raquel não estivesse bem ali na casa de Richard no Natal, quando Jéssica muito habilmente o ajudou a solucionar o mistério de quem matar um de seus convidados? Raquel tinha a impressão de que deveria ser capaz de fazer alguma coisa, tal como Jéssica havia feito. Ela colocou de lado o pensamento incômodo de que Jéssica quase tinha sido morta durante a investigação. Afinal, Raquel sabia que ela teria o maior cuidado. E, em todo caso, provavelmente nem havia um assassino. Sem dúvida, a morte da senhora Birchall tinha sido um acidente, e era simplesmente a aflição de Anthony que o levará a suspeitar de algo desse tipo, embora, é claro, ele não estivesse exatamente de luto. Raquel parou para pensar como se investigava uma morte. A perspectiva parecia intimidar um pouco quando ela pensava no fato de que a morte ocorrerá numa cidade completamente diferente. Ela pensou por um momento. Se Anthony estava aqui em Londres, então ele provavelmente trouxera pelo menos alguns de seus criados, e os criados eram as pessoas mais prováveis de saber o que se passava numa casa. Certamente conversar com eles parecia um ponto lógico por onde se começar. A criada pessoal da senhora Birkshaw seria a pessoa mais provável de saber tudo sobre sua senhora e da última doença da pobre mulher. Portanto, na manhã seguinte, ela enviou um recado bem cedinho para a residência de Anthony, dizendo-lhe que precisaria conversar com a criada pessoal da sua esposa e com os outros criados. Uma hora depois, o próprio Anthony veio até a casa. Então, Michael assumirá essa tarefa por mim? Perguntou ele, parecendo tão esperançoso que Raquel odiou desapontá-lo. Como teve tempo de contatá-lo? Pensei que ele estivesse em sua propriedade. Mas ele está. Só pensei que seria uma boa ideia se eu pudesse lhe enviar algumas informações básicas. Ele poderia estar mais inclinado a fazer o trabalho se soubesse um pouco falar com a criada pessoal de sua esposa e descobrir os detalhes de sua doença? Claro, claro. Seria extremamente gentil de sua parte, disse Anthony, radiante. Muita bondade da sua parte se oferecer. No entanto, a criada não trabalha mais para mim. Ela era uma perfeita criada de quarto, e com falecimento de Dorain, bem, realmente não havia um trabalho que fosse apropriado às suas habilidades e sua posição, então ela deixou nossa casa. Oh! Mas tenho seu endereço. Ela era de Londres e voltou para cá logo após a morte de Dorain. Consegui seu endereço com Jameson, o mordomo. Eu poderia lhe enviar uma mensagem pedindo que viesse vê-la. Tenho certeza de que ela estaria disposta. Não, não se preocupe. Se tiver seu endereço, basta me dar e entrarei em contato com ela. E se eu quiser conversar com alguns dos criados? Basta me avisar e eu os instruirei a responder o que quer que pergunte. Antony finalmente saiu depois de uma série de profusos agradecimentos e Raquel deu um suspiro de alívio. Ele sempre falará tanto e com tão pouco propósito? Agora que ela tinha o endereço da criada pessoal de Dora em Birkshaw pretendia visitar a mulher. Sem dúvida seria mais apropriado enviar-lhe uma mensagem e esperar que ela viesse até a casa de Raquel Duque se aventurar para onde a mulher morasse mas Raquel não tinha interesse em esperar. Tinha ido até onde Lilith Neelen morava. Certamente conseguiria dar conta disso com a mesma facilidade. Trajando seu vestido de dia um cabriolé a alguns quarteirões de distância de casa. Deu o endereço ao cocheiro e recostou-se no veículo felicitando-se por cuidar de tudo sozinha. Foi bastante agradável. Ela pensou que não é de admirar que Miranda fosse dada a organizar as coisas. Era muito mais fácil e mais interessante do que esperar que um homem fizesse alguma coisa e havia certa sensação de aventura que era revigorante. Foi um pouco menos intrigante alguns minutos depois quando o cabriolé a largou e Raquel viu-se numa área que era mais antiga, mais suja e mais apinhada que aquela em que ficava localizado o estabelecimento de jogos da senhora Neely. Enquanto segurava o pedaço de papel com o nome da criada escrito, ela começou a caminhar pela rua em busca de um número. Estava ciente dos olhos de todas as outras pessoas sobre ela, observando-a. Uma mulher mal encarada estava parada no vão da porta de uma casa estreita que parecia existir desde o grande incêndio, observando Raquel caminhar em sua direção. Quando Raquel aproximou-se dela, ela gritou alguma coisa que Raquel não conseguiu entender por causa do sotaque forte da mulher. No entanto, foi o suficiente para por favor, parece que não consigo encontrar este endereço. Será que poderia me ajudar? Hã? A mulher deu a impressão de achar a pergunta de Raquel divertida, visto que começou a rir, batendo a mão na coxa. Ajudar senhora, posso? Espero sim, Milady. Ela fez um arremedo de reverência. Raquel caminhou um tanto cautelosa na sua direção. A mulher cheirava alguma coisa que Raquel precisou para identificar, mas quando ela riu mais uma vez e murmurou algo, balançando a cabeça, Raquel percebeu que era o mesmo cheiro que pairava sobre o cavalariço chefe quando ela era criança. Jim, ela ouvia os criados dizerem quando não percebiam que ela estava por perto. Havia uma abundância desta bebida na mulher, ela supunha, o que explicava sua alegria e um pouco da dificuldade de papel. Isso fez com que a mulher risse mais ainda. Raquel suspirou e começou a se virar, mas então a mulher disse, esta não é Poppins Way, senhora. Três ruas depois, né? O que disse? Raquel virou-se para ela. Está dizendo que estou na rua errada? Exatamente, concordou a mulher, assentindo com a cabeça. Todo mundo sabe Popper é lá adiante. Ela apontou para trás. Três acrescentou ela, levantando três dedos para ajudar a compreensão. Obrigada. Raquel enfiou a mão na bolsa, sacou alguns centavos e entregou-os à mulher, esforçando-se ao máximo para não inalar o mau cheiro que pairava à sua volta. Ela começou a caminhar energicamente pela rua e virou à direita na próxima esquina, procurando um pouco ansiosa por algum tipo de sinalização. Não havia nenhuma em quaisquer das travessas tortuosas estreitas, algumas das quais pareciam estreitas demais até mesmo para passar uma carruagem. Ela também notou para sua consternação que tinha atraído uma pequena fila de crianças atrás dela, pedindo-lhe moedas. Achou que tinha sido um erro tirar as moedas e dá-las à mulher. Ela se virou e enxotou as crianças, e elas se afastaram um pouco, rindo, e depois a seguiram quando começou a caminhar novamente. Virou na terceira rua, esperando que sua benfeitora não estivesse com álcool demais para saber o que estava dizendo. Ela não conseguiu encontrar um número 8 em lugar algum, mas depois de dois ou três passos localizou um 8 riscado na parede de um dos prédios, então bateu de modo hesitante na porta. tentou sorrir e curvou-se para dizer, estou procurando o número 8 da Poppins Way. É aqui? Hã? Disse a voz áspera de uma velha. Número 8, repetiu Raquel. O que está querendo com eles, hein? Perguntou a mulher. Quero conversar com Marta Denton, disse Raquel, tentando passar um ar de tranquilidade, embora não estivesse bem certa do que tranquilizaria a mulher. Estou interessada em ter uma criada de quarto, ela mentiu, visto que não abriria mão de sua pole. Sei que ela é uma perfeita criada de quarto. A mulher continuou a olhar para ela por um longo tempo. Consciente das crianças agrupadas atrás dela, Raquel relutou em enterrar a mão na bolsa novamente, mas concluiu que tinha pouca escolha. Abriu a e começou a vasculhá-la em busca de moedas, sem ter certeza exatamente do quanto valia a informação. Tinha dado a outra mulher três ou quatro centavos. Deveria pagar mais a esta? Um chelim, talvez? Não conseguiu encontrar nada mais que alguns florins e várias moedas de um centavo, e pensou em dar a mulher um florim. Se soubesse que ia ter de distribuir moedas, ela pensou, teria trazido mais e com mais variedade. De repente, uma voz masculina irrompeu de trás dela. Meu Deus! Ela se virou e viu um homem caminhando a passos largos na sua direção, passando entre as crianças. Seu primeiro pensamento foi de que era Michael, mas claro que não era. Era James Obson. Ela ajeitou os ombros e olhou friamente para ele. O que você está fazendo aqui? Ele explodiu, lançando um olhar mal-humorado. Raquel levantou as sobrancelhas. Não consigo ver como isso pode ser da sua conta. Ele pareceu perplexo por um momento, depois prosseguiu, não, é do seu marido, e um trabalho deplorável que ele está fazendo, eu devo dizer. Não tem senso de decoro algum. O senhor vai me passar sermão sobre decoro? Ofendeu-se Raquel, e seu temperamento geralmente calmo se alterou. Alguém deveria, respondeu ele. Está claro que não sabe o suficiente sobre isso. Ensinaram-me sobre decoro desde o dia em que nasci, senhor Obson, e acho que sou plenamente capaz de decidir o que devo e não devo fazer. Eu poderia perguntar o que está fazendo aqui? Sua pergunta fez Michael parar de repente. Ele ficou tão pasmo em ver Raquel naquele lugar que avançou sem pensar na sua história. Foi sorte ele ter se vestido com roupas surradas para visitar a falecida criada pessoal da senhora Birkshaw, então Raquel supus mais uma vez que ele era James Obson. Bom, como eu disse antes, isto não seria da sua conta, Milady. Na noite passada, Michael visitará o agente de Boistrid a quem ele frequentemente ajudava e perguntou a Cooper se ele ouvirá alguma coisa em Boistrid sobre a morte, alguns meses antes da senhora Birkshaw. Michael sabia, um pouco envergonhado, que estava agindo um tanto incitado por ciúme quanto por qualquer outra coisa, e que talvez a morte da mulher tivesse sido perfeitamente natural, mas ele não podia deixar de investigar. A morte de uma mulher na sua idade era algo incomum, e o fato de que seu marido, ainda de luto, estava fazendo visitas à mulher com quem ele outrora desejara se casar era suficiente para despertar suspeitas, mesmo em alguém que não fosse o mulher. Cooper, com uma aparência pensativa, tinha dito que o nome lhe soava familiar, mas não sabia por que e havia se oferecido para averiguar. Esta tarde Cooper tinha ido à casa de Lilith e lhe disse que o caso, na verdade, ficará sob a investigação de um dos outros agentes. Foi bem movrai, senhor, dissera Cooper. Um dos primos da morta contratou ele para investigar. Foi suspeito, o primo, do marido, que herdou tudo. Ele deu de ombros. É claro que o primo ganharia se o marido tinha matado ela. De qualquer modo, Movrai não conseguiu encontrar nada que ele fez. Ele não estava nem em casa quando ela caiu doente. Voltou uma semana depois, quando descobriu quanto ela estava doente. Movrai conversou com todos os criados e tal, e o médico. O doutor não a achou estranho. Parece que ela foi sempre dada doenças assim. Passou muitas semanas morrendo. Não parece veneno. E nenhum dos criados achou que não foi morte normal. Tem alguma razão para pensar o contrário, senhor? Michael teve de admitir que não, que tinha perguntado meramente por curiosidade. Cooper lhe dera o endereço da falecida criada da senhora Birkshaw, que deixou de trabalhar para Birkshaw logo depois da morte, e talvez os outros criados também. Então ele tinha decidido encontrar Martha Denton e ficou chocado até os fios do cabelo de ver Raquel parada em meio a uma multidão de crianças sujas no centro de uma parte da cidade que ele teria pensado que ela não sabia que existia, conversando com uma velha enrugada escondida numa casa em estado deplorável. Ele começou a dar a volta por ela para falar com a velha, que tinha ficado tão interessada no espetáculo na rua que abriu a porta a mais dez centímetros, revelando todo seu rosto. Com licença! exclamou Raquel, passando para o lado para impedi-lo. Eu acho que estava aqui primeiro. Por favor, fique de lado enquanto eu continuo minha conversa com esta boa mulher. Ela sacou Florine, a visse. A senhora ia me dizer onde mora Martha Denton. Popinsway, oito? É, a mulher olhou a moeda de prata avidamente, depois ergueu o polegar em direção às escadas estreitas que levavam ao segundo andar do prédio ao lado. É o número oito ali. Ela esticou a mão para pegar a moeda. Raquel ia dar-lhe a moeda, então parou, com os olhos se estreitando diante do modo com que a mulher tinha expressado sua resposta. E é ali que mora Martha Denton? Morava, admitiu a mulher. E onde ela está agora? Penso que esta moeda vale uma informação melhor que esta, não acha? Tá bem, queixou-se a mulher. Não sei exatamente onde ela está, mas ela disse que vai trabalhar para uma senhora. Lady Easter alguma coisa, não sei o quê? Easterbrocro? Arriscou Raquel. É Lady Easterbrocro? É, esse é o nome. A velha sentiu com entusiasmo, esticando o braço, e Raquel depositou a moeda em sua mão. Raquel se virou e lançou um sorriso brilhante ao Sr. Obson. Agora, se me der licença, espero que não tenha intenção de sair exibindo moedas por toda vizinhança, Milady, ou provavelmente será cercada por ladrões. De fato. Raquel parou e escarafunchou a bolsa em busca das moedas e atirou-as às crianças, ostentando um olhar de desafio para Obson. Ela começou a descer a rua. Ele se virou e alcançou. Isto não é lugar para uma mulher como a senhora. Deveria pensar na sua segurança, sabia? Talvez haja algumas pessoas que lamentariam sua morte. Quanta gentileza sua. Mas asseguro-lhe que posso lidar muito bem com as coisas sozinha. Ah, realmente. Sua voz destilava sarcasmo. E eu poderia perguntar exatamente como está planejando sair daqui? Onde encontrará um cabriolet? Raquel hesitou. Por mais que ela não gostasse, tinha de admitir a verdade nas palavras dele. Não tinha mínima ideia de como sair daquele lugar, e não apreciava muito a tentativa. E, francamente, apesar do jeito grosseiro dele, ela se sentia muito mais segura agora que Obson estava com ela. O que está fazendo aqui? Perguntou ele novamente, desta vez num tom mais calmo. Por que está pagando as pessoas para descobrir onde está Martha Denton? Raquel olhou para ele. Bom, eu poderia dizer que estava precisando de uma boa criada de quarto. Poderia, mas nós dois saberíamos que era mentira. Ele lançou-lhe um olhar oblíquo. Ocorreu a Raquel que os olhos dele tinham uma cor bonita, o mais leve tom cinza à luz do sol, quase prateado. Ontem à noite, na carruagem, eles estavam escuros, cheios de emoção. Ela tropeçou um pouco, e ele esticou uma das mãos para equilibrá-la. Raquel corou porque sabia que tinha tropeçado por estar pensando nos olhos dele, e também porque aquele breve toque dos dedos dele no braço dela provocara um calafrio em todo seu corpo. Ela limpou a garganta e virou-se para olhar para a frente. Quero conversar com a mulher. Estou tentando ajudar, um amigo. Martha Dentow foi criada de quarto de sua esposa, que morreu, e ele, suspeita que ela foi assassinada. Então ele lhe pediu para investigar para ele? Michael falou sem pensar, subindo o tom de voz. Não, claro que não. Ele não teria me pedido. Ninguém teria me pedido para fazer nada útil. As sobrancelhas dele se ergueram com sua última declaração, que foi bastante amarga, mas ele não disse nada. Ele queria que eu pedisse a Michael para investigar. Eu disse ao senhor que ele achava que era Michael que fazia investigações para Boystreet. Ele não sabia que era o senhor. disse-lhe que pediria a Michael, mas, obviamente, não posso, visto que ele não faz este tipo de coisas. Mas eu, bem, meu amigo parecia tão transtornado que não consegui dizer a ele que Michael recusou. Além disso, Michael tem razões para não gostar dele, e o senhor Birchall acharia que foi por isso. E eu não queria que ele pensasse que Michael seria mesquinho. Ele olhou surpreso para ela. Por que não? O olhar que ela lhe retribuiu também foi de surpresa. Ora, por que Michael não é mesquinho? De jeito nenhum. Tenho certeza que se ele soubesse e pudesse teria tentado ajudar o senhor Birchall. Seu companheiro desdenhou de forma deselegante. Acho comovente sua confiança no seu marido, Milady. Pouquíssimos homens estão dispostos a ajudar um homem que é amigo da sua esposa. O senhor faz parecer que é algo que não é. Vociferou Raquel. Não posso conceber porque tem tanta determinação em pensar o pior de todos, de mim, de Michael, de Anthony, quando nem mesmo nos conhece. Conheço a aristocracia, respondeu ele de forma áspera, prosseguindo com a persona bastante amarga que tinha estabelecido para seu alter ego. Compreendo porque se sente assim, disse Raquel, mas posso lhe prometer que Michael não é nada parecido com seu pai. É mesmo? Sim, é mesmo. E não precisa soar com tanto desdém. Michael é um homem muito justo. E a senhora acha que ele é tão justo que ficaria feliz em vê-la por aí no ischende misturando-se com pessoas como eu e piores, investigando um crime? Ora, não. A própria Raquel era sincera demais para fingir o contrário. Ele provavelmente não ficaria. Sem dúvida, ficaria com medo que eu entrasse em algum tipo de enrascada. Veja bem, geralmente não me consideram alguém que seja capaz de fazer as coisas. Ele virou-se para olhar para ela. Suas sobrancelhas se franziram. Acho que não, ele parou e limpou a garganta, e depois continuou, acho que Lord Vestampton não veria assim. Ela lançou-lhe um olhar zombeteiro. Isso do homem que estava há pouco rebaixando Lord Vestampton e toda a aristocracia? Michael fez uma careta. Estou apenas dizendo que um homem iria querer protegê-la, se a senhora lhe pertencesse, quero dizer. Ele se preocuparia com a sua pessoa e desejaria sua segurança, e é por isso que ele não iria querer vê-la vagando por aqui sozinha. Não porque ele pense que não seja capaz de fazer se bastante capaz. Raquel riu. Não, não pareço. Provavelmente pareço-lhe até mais inútil que para Michael. Sou, afinal de contas, como a maioria das mulheres da minha posição, criadas para servir chá e costurar coisas bonitas, mas não para pensar ou fazer algo importante. Meu irmão se casou com uma mulher que tem seu próprio negócio. Seu pai a levava para selva com ele quando negociava com caçadores de pele. Ela sabe disparar uma arma e até mesmo utilizar uma faca. Sua cunhada parece estranha para mim. Raquel riu, um som agradável que serpentou pelas entranhas de Michael. Não, ela não é estranha. Ela é da América. Mas meu outro, bom, imagino que ele não seja mais um parente de verdade, mas meu amigo, seja como for, sua esposa é uma inglesa bem educada, mas ela é capaz também. Trabalhou como governanta por vários anos, e ela ajudou Richard a resolver um mistério na sua propriedade no Natal. E o bom, ela diz o que pensa, e Richard respeita sua opinião. Tenho certeza de que seu marido a respeita. Ah, ele me respeita, como qualquer cavaleiro respeitaria sua esposa, mas não é o mesmo que a leva em conta? Ela olhou para ele, refletindo sobre sua pergunta. Surpreendeu-lhe que ela estivesse discutindo sobre estas coisas de forma tão livre com este homem, que ela mal conhecia. Mas havia algo libertador em conversar com um homem que não a conhecia de verdade, que não tinha preocupação quanto ao modo que ela deveria reagir ou falar. James Obson não se importaria se o que família. No entanto, ao mesmo tempo, por causa de sua semelhança em termos de aparência com Michael, ele lhe parecia tão familiar. Era quase como conversar com Michael, mas sem quaisquer preocupações sobre como ele reagiria ao que ela dissesse, levando-se em consideração o acontecimento de seu passado. Não, disse ela após um instante. Michael não agiria assim. Mas acho que ele não pensaria feliz, então não posso ver porque ele pensaria que eu poderia. Mas, veja bem, eu posso fazer isso, disse-lhe Raquel a sério. Posso conversar com Martha Denton. Melhor que o senhor, eu garanto, visto que posso dar um jeito de visitá-la no seu novo local de emprego, mas duvido que Lady Sterbrocro lhe daria permissão de falar com ela. Não. Imagino que tenha razão quanto a Michael olhou pensativo para Raquel, depois disse, sei onde existe uma estalagem não muito longe daqui. Poderíamos ir até lá e talvez comer alguma coisa. Raquel tinha de admitir que ficará com fome, mas hesitou. Mas não posso. O que as pessoas diriam se eu fosse a uma estalagem com um estranho? As sobrancelhas dele se ergueram de forma cômica. Acha que vai encontrar alguém Bom, não. Raquel sorriu. Provavelmente não, mas, além do mais, sabe o quanto me pareço com Lord Vestampton. Qualquer um que a visse suporia que está com seu marido. É, imagino que tenha razão. Embora eles se perguntariam por que está vestido de forma tão estranha. Podemos discutir mais sobre esta investigação durante o almoço. Raquel olhou para ele cautelosamente. O que quer dizer? Vai continuar a tentar me convencer a não fazê-la? Um sorriso irrompeu em sua boca, iluminando seu rosto de um jeito que forçou Raquel a se lembrar de Michael. Não. Quero dizer que talvez pudéssemos trabalhar nisso juntos. Talvez pudesse fazer o tipo de coisa que faz melhor, como falar com a nova criada de Lady Vestampton, e eu poderia conversar com os homens que trabalham para Birkshaw, de igual para igual, veja bem, porque eles me contarão coisas que não diriam a uma gran fina. E poderíamos trocar informações sobre o que descobrimos, conversar a respeito e sobre o que significa. Afinal, estamos tentando descobrir a mesma coisa. Tudo bem, respondeu Raquel, sentindo-se bastante ousada. Pois não havia, disse a si mesma, nada de se do que tinha acontecido da última vez em que havia ficado sozinha com James Obson, mas descartou o pensamento imediatamente. Tinha sido uma aberração, disse a si mesma, algo provocado por aquela situação em particular. As emoções deles tinham sido despertadas, e mesmo que fosse raiva que ela estivesse sentindo, de alguma forma havia facilitado para que ela escorregasse para uma paixão a que não estava acostumada. Estar juntos num local público tal como uma estalagem, conversar sobre trabalhar juntos neste caso, seria algo inteiramente diferente. Apenas alguns minutos foram necessários para que eles chegassem à estalagem de Red Boar, uma grande e agitada parada para os viajantes. Obson conseguiu encontrar um espaço particular onde eles pudessem jantar, e foram servidos pelo próprio estalajadeiro que, Raquel depois de curvar-se em sinal de reverência, deixando-os a sós, Raquel virou-se para seu companheiro, dizendo em tom de acusação, disse a ele que era Michael, não disse? Obson deu de ombros. Disse-lhe que ninguém acharia estranho vê-la jantando com seu marido. Além do mais, conseguiu-nos um espaço privado. Não ia querer que as pessoas comuns ficassem olhando, não é? Duvido que haja tantas pessoas nesta estalagem, Raquel salientou e depois admitiu, não. Preferiria jantar sozinha. Ela parou, olhando para ele pensativa. Com que frequência faz isso? Passar-se por Michael, quero dizer? Ele sorriu. Os olhos dançavam de alegria. Apenas enquanto me ajuda e eu possa me safar. O senhor é um completo desavergonhado, resmungou Raquel. Embora fosse tudo o que ela pudesse fazer para não retribuir o sorriso, havia algo muito envolvente nele. Não lhe incomoda de algum jeito o fato de desdenhar publicamente do homem e depois utilizar sua identidade sempre que for lhe proporcionar algo que deseja? Ele deu de ombros. Não é como se eu roubasse algo dele. Nem mesmo faço nada que afetaria sua imagem, sempre faço minha parte. Apenas utilizo seu nome para obter coisas que ele consegue. Ele herdou o nome do pai, não foi? Não foi algo que ele conquistou, não é? Nasceu com ele. E, como o pai dele é meu pai, parece-me que não há nada de errado em ter um pouco disso, mesmo que por acaso não tenha o nome. O senhor tem um jeito de fazer as coisas parecerem bastante razoáveis, respondeu Raquel. É porque sou um homem razoável. Ele pegou a garrafa de vinho que o estalajadeiro tinha lhes trazido e segurou-á sobre o copo, erguendo as sobrancelhas em sinal de dúvida. Raquel hesitou. Não era apropriado para uma dama bem educada estar bebendo vinho, principalmente tão cedo, e ainda mais com um homem estranho. Mas quem saberia? E ela se sentiu tão animada com suas atividades esta manhã, muito mais livre e ousada que não conseguiu resistir à tentação de experimentar outra coisa que não fosse apropriada. Ela sentiu e serviu-se de meio copo. Tomou um gole. Não era um vinho muito bom, bastante azedo na verdade, mas ela deu alguns goles só por fazê-lo. Raquel recostou-se na cadeira, olhou séria para Obson e disse, agora então me diga por que está querendo conversar com a criada da senhora Birchall. Quando ele hesitou, ela voltou à carga, é uma questão de justiça, eu disse porque estava lá. E se vamos trabalhar juntos, sim. Claro que tem razão. Só que, é claro, Michael pensou, ele não podia lhe contar a verdade, que o marido que ela achava que era incapaz de mesquinhez tinha tanto ciúme e Fui contratado, disse ele, usando a explicação de Cooper para o envolvimento de Bowstreet por um primo da falecida senhora Birchall, que achou sua morte suspeita. Mas Anthony nem mesmo estava em casa quando ela adoeceu, não é mesmo? Michael assentiu, observando-a com os olhos apertados. Mesmo assim, há sempre alguma suspeita quando uma pessoa morre jovem, e quando o cônjuge está na posição de herdar muito dinheiro. E quem herdaria o dinheiro se descobrisse em que Anthony Birchall tinha assassinado sua esposa? Perguntou Raquel de formas sagais. Tem razão, é claro. O primo herdaria, então há interesse próprio em seu pedido. Será que poderíamos trabalhar juntos então? Raquel prosseguiu. Não estaríamos trabalhando em campos opostos, o senhor para provar que o senhor Birchall é culpado e eu seria meu desejo. Ele interrompeu, inclinando-se à frente e olhando sério nos olhos de Raquel, que estivéssemos em busca da mesma coisa, a verdade. Raquel sentiu-se como se repentinamente fosse difícil respirar. Ela não conseguia tirar os olhos de cima dele, e tinha o corpo todo inexplicavelmente quente. Estavam falando de Anthony e um assassinato, mas sua cabeça caprichosa parecia querer se voltar apenas para o beijo que trocara com este homem ontem. Sim, claro, disse ela, mal percebendo o que estava dizendo. A mão dele repousava sobre a mesa, com a palma para cima, e ela esticou o braço lentamente para o outro lado da mesa e tocou as pontas dos dedos dele com os seus. Os olhos dele, ainda fixos nos dela, ficaram escuros. Ele virou a mão de modo que as palmas ficassem de frente e deslizou seus dedos por entre os dela, entrelaçando-os. A pele dele ardia. Seus olhos a absorviam. Raquel inclinou-se à frente também, estendendo-se instintivamente na direção dele. Capítulo 12 A maçaneta da porta girou ruidosamente, e os dois pularam ao ouvir o som. Raquel recostou-se na cadeira apertando as mãos no colo enquanto o estalajadeiro entrava no recinto, carregando uma grande bandeja. Atrás dele, vinha um rapaz carregando outra bandeja. Eles se ocuparam de colocar as bandejas sobre um aparador e se apressaram para colocar os pratos de comida diante deles sobre a mesa. Raquel afastou o olhar de Obson, aproveitando a oportunidade para colocar sua respiração e seu pensamento novamente sob controle. O que ela ia fazer? Se o estalajadeiro não tivesse entrado, o que teria acontecido? Ela era tão fraca, Raquel se perguntou, tão incapaz de controlar seus instintos mais básicos que teria beijado o irmão de Michael novamente? Ela mal podia acreditar que teria feito isso, mas também não teria acreditado que teria esticado o braço e tomado sua mão. Quando o estalajadeiro serviu almoço e se retirou do recinto, as linhas do rosto de Raquel já tinham se acalmado novamente. Ela não olhou para James quando colocou a comida no prato, mas tagarelou sem propósito sobre como a comida estava com boa aparência, como tinha um cheiro delicioso, como não teria imaginado que uma estalagem tão modesta poderia oferecer uma comida tão boa. Foi um alívio para ela deixar de falar bem. Quando tinham acabado de comer, Raquel conseguiu olhar no rosto de Obeson novamente. Ela sabia que não deveria mais trabalhar na investigação com ele. É claro, pensou, que ela tinha uma espécie de reação bizarra em relação ao meio, irmão de Michael, algum tipo de atração, embora mal conseguisse pensar na palavra. Por seu lado, Michael queria saber que tipo de insanidade o tinha levado a permitir que Raquel trabalhasse no caso com ele. Haveria muito mais possibilidade de sua identidade ser descoberta, para não mencionar o fato que ele estaria expondo sua esposa bem criada a situações e lugares que passavam longe de qualquer coisa que ela jamais vivenciara em sua vida resguardada, até mesmo, talvez, a possibilidade de perigo, caso ficasse claro que a esposa de Birchall tinha realmente sido assassinada. Mas havia uma infelicidade tão grande na voz de Raquel quando ela falou sobre o modo com que as pessoas haviam, sobre o tédio e a falta de propósito na sua vida. Ele quis dizer que não a considerava de jeito nenhum inútil ou incapaz, que queria, sim, protegê-la, mas só porque ela era o que ele mais prezava na vida. Mas é claro que tinha de admitir isso também, havia lhe oferecido a chance de trabalharem juntos. Foi mais um sintoma da pura idiotice que parecia afligi-lo toda vez que estava perto dela. Quanto a trabalharmos juntos, começou ele a dizer. As palavras dele emitiram um calafrio pelo corpo de Raquel. Tinha certeza de que ele estava prestes a desfazer a oferta, então pulou na frente antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Na verdade, acho que seria melhor dividirmos nossas obrigações, não é mesmo? Bom, vou conversar com a criada da senhora Bickshaw. Não conheço bem Lady Sterbrocro, mas tenho certeza de que ela dará permissão para que eu interrogue a criada, disse ela, presenteando-lhe com o que tornava sua participação útil. Uma criada de quarto pessoal era o tipo de pessoa a quem um homem, fosse ele refinado ou não, teria maior dificuldade de conseguir fazer perguntas. Começarei a trabalhar nisso amanhã. O que irá fazer? Ele hesitou por um momento e então disse, passarei pela taverna com a maior probabilidade de ser frequentada pelos criados da casa de Birkshaw e entabularei uma conversa com um deles. E se eles não beberem? Então terei de encontrar uma maneira de abordá-los em sua casa. Confusão quanto a uma entrega é sempre uma boa desculpa. Suponho que isso possa levar tempo. Como iremos comunicar o que descobrirmos? Envie-me um bilhete e eu aparecerei. Não, isso não funcionária. Não. Creio que meus criados talvez achassem um pouco estranho ver Michael vestido deste jeito vindo me fazer uma visita. Quando eu descobrir alguma coisa, irei até a casa de sua irmã e lhe direi. Está bem. Michael sabia que deveria lhe dizer para não ir, para simplesmente enviar um bilhete com a informação, mas não podia. Queria vê-la novamente, queria ter a oportunidade de passar mais alguns momentos com ela. Era estranho, mas havia algo libertador em estar com Raquel desse jeito, repentinamente livres de todas as restrições que pareciam atá-los como marido e mulher. Ela conversara com James com uma facilidade que era tanto uma alegria quanto um sofrimento. Porque ela nunca contará a ele, Michael, sobre o seu sentimento de que os outros haviam como inútil e incompetente. Ele era tão distante? Tão difícil de se aproximar? Tão antipático? Bem, acho que está na hora de ir. Sim. No entanto, nenhum dos dois fez um movimento para se levantar. Raquel pensou nas coisas a serem feitas em casa à sua espera. Havia ligações que ela devia retornar, mas, por sorte, provavelmente já era tarde demais para isso. Havia o pequeno gorro que estava fazendo para o filho de Miranda e Dev. Talvez houvesse uma questão doméstica que ela tivesse de resolver e depois, mais tarde, ela teria de escolher um vestido e o traje para o jantar no Maninings. A sua vida, ela pensou, era extremamente enfadonha. Imaginou exatamente quando foi que se cansará de não ter nada para fazer a não ser se vestir, comer e comparecer a eventos sociais, quando a série de festas, peças e óperas tinham se tornado uma rotina monótona. Hoje tinha sido muito mais interessante. Decidida, ela afastou o pensamento, visto que a vida raramente era como hoje, e levantou-se da cadeira. É melhor eu procurar um cabriolet. Eu a acompanharei. Michael levantou-se e caminhou com ela para fora do recinto, segurando a porta e saindo depois dela, com sua mão tocando naturalmente seu braço por um instante num gesto de cortesia. Raquel sentiu seu toque em todo o corpo. Ela manteve os olhos cuidadosamente à sua frente, temerosa de corar se o olhasse. Ele também sentiu esse crepitar explosivo que lhe percorreu o corpo ao seu mero toque? Ou foi simplesmente uma louca reação que dizia respeito apenas a ela? O que quer que fosse, Raquel sabia que o melhor a fazer era ir para casa e nunca mais ver aquele homem. Ela também sabia que seguiria seu próprio conselho. Raquel traçou seus planos para abordar a criada de quarto da falecida senhora Birxell. Pensou que Lady Sterbrocro provavelmente permitiria que ela fizesse perguntas à sua nova criada, embora achasse um pedido estranho. No entanto, Raquel achou que a consequente conversa com a criada seria embaraçosa e formal demais. Ela teria uma reação muito mais honesta da mulher em relação à sua antiga patroa e sua morte se pudesse abordá-la de modo mais natural. Por feliz coincidência, Lady Sterbrocro vivia do outro lado da rua que ficava do outro lado do parque em frente à casa de Raquel, a pouco mais de um quarteirão de distância. Portanto, Raquel pegou um bloco e um lápis de carvão vegetal e, usando um gorro escocês, foi para o parque e assumiu a posição num banco de onde podia observar a porta da frente da casa da família. Por um dia e meio ela desenhou ou fingiu fazê-lo, mantendo o tempo todo o olho vivo na porta da casa. Na segunda tarde, ela foi agraciada com a figura corpulenta de Lady Sterbrocro saindo de casa, seguida por uma mulher vestida de modo assiado e muito mais modesto que caminhava um ou dois passos atrás. Por sorte, Lady Sterbrocro estava acompanhada de sua criada em seu passeio. Alvoroçada, oco e o lápis de carvão vegetal ao chão. Ela os deixou lá e atravessou o parque rapidamente na mesma direção em que iam as outras duas. Teve de fazer um desvio para sair do parque pela sua entrada principal e retornar para a rua delas, tempo suficiente para elas já estarem meio quarteirão à sua frente. Entretanto, foi bastante fácil mantê-las dentro de seu campo de visão, e ela demorou-se em frente a uma chapelaria, olhando para os chapéus expostos na vitrine, então Raquel teve de demorar-se onde estava para ficar longe delas. Como não havia vitrines ao seu lado para olhar, remexeu os botões da luva como se houvesse algo errado com ela, levantando os olhos de vez em quando para ver se elas tinham prosseguido. Quando o fizeram, ela seguiu em frente mais uma vez. contada de impaciência. Mas então Lady Serbrocro disse alguma coisa para a criada e entrou na loja, deixando-a esperar na calçada sem nada para fazer. Raquel tinha certeza de que a mulher era sua criada. Ela não teria feito esperar uma amiga ou até mesmo uma companhia que tivesse contratado em vez de entrar na loja com ela. Raquel apertou o passo até alcançar a mulher. Ela olhou para a criada e passou por ela, depois parou, se virou e voltou até ela. Marta? Perguntou Raquel com um tom hesitante. A criada olhou surpresa para ela. Sim, senhorita? Raquel sorriu. A senhora é, melhor dizendo, a senhora era criada da senhora Birksham, não era? A mulher, que parecia ser alguns anos mais jovem que Raquel, sorriu exultante. Ora, sim, senhorita. Como descobriu? Conheci sua patroa, disse Raquel, contando-lhe a história que tinha maquinado na noite anterior. Eu a vi uma vez em sua casa. Talvez não se lembre de mim. Sou a senhora Glendanin. Ah, sim, madame, disse a criada um pouco perplexa. Raquel contava com o fato de a mulher não contradizer uma dama refinada. Ela prosseguiu rapidamente. Pobre Doreen. Fiquei tão triste ao saber de sua morte. Ah, sim, madame. Uma mulher tão querida. Os olhos de Marta encheram-se de lágrimas, o que fez Raquel sentir-se um tanto envergonhada. No entanto, ela se lembrou que estava tentando descobrir se a mulher tinha sido assassinada, certamente um projeto digno de um pouco de mentira. Posso ver que era muito íntima de sua patroa. Ah, era assim. Ela era tão boa para mim. Me dava todas as roupas que não queria mais. Algumas delas eram refinadas demais para mim, mas eu as cortava e usava o material para fazer cortinas, travesseiros e coisas do tipo. Ela deu um suspiro. Espero que não tenha sofrido muito. Mais uma vez seus olhos encheram-se de lágrimas dame. O estômago, a senhora sabe. Senti tanto por ela. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ela vomitava tudo, pobrezinha, e chegou ao ponto em que tive de lhe dar sopa e tudo mais. Ela balançou a cabeça. Deve ter sido arrasador para o senhor Bickshaw. Ah, sim. Ali está um cavaleiro. E bonito. O olhar brilhante que penetrou os olhos de Marta sugeriu muito quanto a maneira como ela via o marido de sua patroa. A senhora o amava bastante. Ela achava que o sol raiava e se punha sobre aquele homem. E ele era bom para ela. Assim que lhe avisaram que ela estava doente, ele voltou para casa imediatamente. E ficava sentado ao lado de sua cama todo dia. Lembro, mesmo no final, de ela me dizer, Marta, ele é o melhor marido do mundo. Ele significa tudo para mim. Ela ficava muito feliz, mesmo doente como estava, com a visita dele. Raquel sentiu as lágrimas arderem em seus próprios olhos com as palavras simples da criada. Elas lhe trouxeram de volta a realidade da morte de Doreen Birxham, a dor e a tristeza daqueles que amavam. Sua vida tinha chegado ao fim muito antes do que deveria, e se, como Anthony suspeitava, tivesse sido assassinato, então quem o cometer agira de modo tão perverso que ela mal podia imaginar. Ela não conseguiu evitar mais uma pontada ao ouvir como era profundo o amor dela por Anthony, sabendo que ele não a amara do mesmo jeito. Sinto muito, disse Raquel à criada sinceramente. Não parece justo que sua vida terminasse tão rapidamente. Eu sei, enquanto há tantas pessoas no mundo que nem merecem viver. Uma rápida olhada que ela lançou em direção à loja deu uma clara indicação do grupo em que ela estava disposta a colocar sua patroa atual, ó, lá está minha senhora. Bom, não vou prendê-la, Marta. Foi tão bom vê-la. A senhora Birchall teve muita sorte em tê-la como criada. Marta sorriu e fez uma rápida reverência para ela. Obrigada, madame. É muita gentileza de sua parte. Raquel viu a porta da loja abrindo-se a seu lado, minhou a cabeça para a criada pela última vez e foi embora. Não seria conveniente encontrar Lady Sterbrocro e chamá-la pelo nome bem na frente de Marta. Devia ter pensado nisso antes, ela disse a si mesma. Pensou na situação apenas pela metade, sabendo que era improvável que a senhora Birchall em York teria amizade com uma mulher nobre de Londres. Se ia continuar a investigar, ia ter de aprender a ser mais meticulosa. Começou a caminhar de volta para casa, atravessando para a rua seguinte para evitar se encontrar com Lady Sterbrocro e Marta. Enquanto caminhava, matutava sobre o que a criada de Doreen Birchall lhe dissera. Antes de chegar em casa, ela parou, se virou e chamou um cabriolet. Disse o endereço de Lilith Neely para o cocheiro e subiu. Quando Raquel chegou à casa de Lilith, uma criada levou-a até a sala de visitas, onde Lilith estava sentada com um cavaleiro bem vestido. Ela ficou de pé quando a criada anunciou Raquel. Céus! Lady Vestampton, eu, ela olhou novamente para o cavaleiro, que também tinha ficado de pé. Ele era um homem moreno que parecia levemente familiar a Raquel. Lady Vestampton, não tenho certeza se conhece Sir Robert Blum. Creio que não fomos apresentados, respondeu Raquel com um sorriso que escondia seus pensamentos acelerados. Ela ouvirá o nome de Sir Robert Blum uma ou duas vezes, pensou, e tinha quase certeza de tê-lo visto às vezes em festas, embora ele não fosse alguém que circulasse exatamente no mesmo meio que ela. No entanto, ele era obviamente alguém da aristocracia, e sua presença aqui na casa de Lilith, bem como seu traje informal, seu casaco dobrado sobre o encosto do sofá, levou à conclusão óbvia de que ele era amante de Lilith. Raquel mal sabia o que dizer. Ela nunca tinha estado numa situação dessas antes. Sua mãe, ou Araminta, sem dúvida teria levantado o nariz, se virado e saído. No entanto, Raquel achava difícil desconsiderar alguém, com exceção de Leona Vesey, é claro, e, além disso, ela gostava de Lilith. Então atravessou a sala e estendeu a mão ao homem. Como vai, Sir Robert? Muito bem. E a senhora, Milady? Havia, Raquel pensou, um brilho inegável em seus olhos escuros. Bem, obrigada. Raquel virou-se para estender a mão a Lilith. Bom dia, senhora Neely. Lilith murmurou alguma coisa, enquanto sua face adquiria um tom rosa, e fez um gesto vago em direção a uma cadeira. Não quer se sentar, Milady? Tenho certeza de que as damas devem querer conversar a sós, disse Sir Robert suavemente. Então sairei. Lilith? Ela disparou-lhe um olhar de gratidão e minhou a cabeça em sinal de despedida, e ele pegou o paletó, pendurando sobre o braço, e saiu pela porta. Eu, o, me perdoe, Lady Vestampton, começou Lilith a se desculpar. Não há necessidade de pedir desculpas, disse-lhe Raquel de modo firme. Eu deveria pedir desculpas por vir aqui sem anunciar e afugentar seu convidado. Lilith sorriu. A senhora é muito gentil, Milady. Parece-me, prosseguiu Raquel, que, como é irmã do meu marido, poderíamos dispensar o, Lady Vestampton. Gostaria que me chamasse de Raquel. A senhora nele parecia chocada. Ah, não, Milady, eu não poderia. Por favor. Como um favor para mim. Sinto-me terrivelmente deslocada quando usa meu título todo o tempo. Aqui estou eu, abusando de sua hospitalidade, e a senhora me chamando de Milady aqui e Milady ali. Faz com que me sinta ainda pior. Lilith sorriu. Tudo bem. Raquel. A senhora é muito gentil. Ela hesitou por um momento e depois disse, eu, está aqui para falar com o senhor Obson. Sim. Lamento a intromissão, mas eu tinha algo a dizer a ele. Infelizmente, ele não está no momento. Está fora a tarde toda. Se quiser esperar por ele, seja bem-vinda, mas não sei quando ele retornará. Se não for incômodo, disse Raquel de modo hesitante. Gostaria de falar com ele, mas não desejo abusar da sua gentileza. Lilith sorriu. Aseguro-lhe que não é incômodo. Mas, se não se importar, há algumas coisas das quais preciso cuidar, aqui ao lado. Se não se importar de esperar aqui sentada, eu pedirei à criada que traga chá. É muita gentileza de sua parte, Raquel assegurou-lhe. Ficarei perfeitamente bem aqui. Muito bem, então. Lilith partiu em direção à porta, depois virou-se e disse para ela, um pouco admirada, a senhora não é o que eu esperava, me. Quero dizer, Raquel. Raquel sorriu, dizendo, esperava que eu fosse outra araminta? Ara. Oh! A irmã de Michael. Nunca a conheci também. É sua irmã também, não é? Raquel salientou. Sim, suponho que sim, mas eu, bom, não a considero realmente, qualquer um deles, na verdade, como meus irmãos. Posso lhe dizer sem medo de contradição que preferiria não conhecer a araminta, Raquel assegurou-lhe. Eu frequentemente me arrependo. Uma risada escapou da boca de Lilith ao ouvir as palavras de Raquel. Não sofrerei por isso então, retrucou ela alegremente e saiu da sala. Raquel não precisou esperar muito tempo. A criada tinha acabado de lhe trazer chá e ela mal começara a tomá-lo quando a porta da frente se fechou e veio o som de passos largos pelo corredor. Michael olhou para a sala de visitas e parou de repente ao ver Raquel sentada ali. Raquel. As sobrancelhas dele se ergueram e ele entrou nas salas pressas. Algum problema? Onde está Lilith? Parece que ele nem mesmo notou, Raquel pensou que ele se dirigir a ela pelo seu nome de batismo. Por alguma razão, o som de seu nome na língua dele animou. Ela se levantou, consciente de que o mundo parecia repentinamente mais brilhante, mais quente, mais excitante. Ela sorriu porque não conseguiu evitar. Olá! Lilith está aqui ao lado. Ela precisava fazer alguma coisa lá. Não tem problema algum. só passei para lhe contar o que descobri com a criada da senhora Bickshaw. Oh! Ah, sim! Acho que não esperava que conseguisse alguma coisa tão rápido. Tive sorte, admitiu Raquel. Consegui arranjar um encontro casual hoje. Um. Parece mais um bom planejamento que sorte, respondeu ele. Talvez um pouco dos dois. Raquel estava ciente, com um misto de constrangimento e surpresa, que desejava muito, no momento, que James tomasse sua mão. Ou a beijasse novamente. Ela virou-se de lado, fazendo um gesto na direção do bule de chá sobre a bandeja. Gostaria de uma xícara de chá? A criada trouxe duas xícaras. Sim, isso seria muito agradável, obrigado. Raquel sentou-se novamente no sofá e ocupou-se do ritual de servir o chá. Podia ver o leve tremor de suas mãos quando lhe entregou a xícara. Ela esperava que ele não tivesse notado. O que descobriu? Perguntou ele, tomando um gole do chá. Que a criada não viu nada demais na sua morte. Parece que ela acha que foi um distúrbio intestinal. Disse que a senhora Birxal estava muito doente, vomitava tudo. Pode ser qualquer coisa. É. Ela parecia gostar muito da patroa. Acho que teria falado sem rodeios a respeito se tivesse dúvida de que a morte da senhora Birxal tinha sido natural. Ela disse, conforme o senhor Birxal me contará, que ele não estava lá quando a senhora Birxal ficou doente, mas voltou para casa assim que soube. Ela parecia tê-lo na mais alta consideração também. Acreditava que eles se amavam com extrema devoção. Seu companheiro levantou uma das sobrancelhas. Estou detectando certa reserva com relação a essa declaração? Eles não eram devotados. Acredito que a senhora Birxal o amava, e aparentemente ele era bom para ela. Pelo que ele me disse, acho que ele não amava. Ele caracterizava o seu casamento como sendo um acordo. Ele não lamenta sua morte? Não olha assim, disse Raquel firme. Ele gostava dela, e tanto ele quanto a criada indicaram que era um bom marido. Mas acho que ele não amava. Ela suspirou. Tamanha iniquidade de sentimento parece bastante triste. Talvez seja sempre assim, os sentimentos de um lado mais forte do que os do outro. Raquel olhou para ele. Os olhos dele estavam tão fixos sobre o rosto dela que quase podia sentir seu toque. Isso seria ainda mais triste, não seria? O amor é, frequentemente, duro, disse ele de repente, virando-se de lado para colocar a xícara na mesa e pondo-se de pé em seguida. Começou a andar de um lado para o outro da sala. Conversei com um dos lacaios de Birkshire hoje. Ele também não tinha suspeitas sobre a morte da mulher. Mas disse algo muito interessante. Um dos lacaios largou o emprego três meses atrás e se mudou para Londres. Meu amigo o viu há pouco tempo numa taverna. O sujeito deu-lhe o seu endereço, que ele concordou em me vender. Perguntei-lhe por que o outro lacaio tinha ido embora, e ele disse que o sujeito não gostava de viver em Nova York, visto que era de Londres. Tinha trabalhado para eles por apenas seis meses, três meses antes da morte da senhora Birkshire. E ele deixou a residência dos Birkshire cerca de três meses após sua morte. Isso mesmo. Ele se virou e olhou Raquel nos olhos. Ainda mais interessante, esse lacaio carregava a bandeja da senhora Birkshire até o quarto depois que ela adoeceu. Sempre? Quase todas as refeições. Não era uma tarefa de que os outros gostavam, subir dois lances de escadas carregando uma bandeja pesada sem derramar sopa da tigela. E eles tinham medo do quarto da doente. Então esse sujeito foi incumbido da tarefa. Uma vez, quando o mordomo passou o serviço para outra pessoa, ele se ofereceu para fazê-lo em seu lugar. Isso é interessante. Ele certamente teria tido a oportunidade de envenenar a comida da senhora Birkshire, se foi como ela morreu de fato. Ele a sentiu. Sim, e ele ia e vinha de forma bastante conveniente. Mas se esse lacaio realmente a envenenou, então certamente significaria que outra pessoa o pagou para fazer isso. Não foi Antony, disse Raquel de modo categórico. Por que acha que foi Antony? Em assassinato, olha-se para quem se beneficiária. Neste caso, o marido. Mas por que ele pagaria outra pessoa quando poderia facilmente ele próprio fazer? Ele estava bem ali na mesma casa. Sim, mas não na primeira semana quando ela adoeceu, se a senhora se lembra. Proporcionou-lhe uma espécie de álibi. Claro que como sabia que ela estava doente, ele tinha de voltar para casa para representar o papel do marido preocupado. Não posso acreditar, disse Raquel, balançando a cabeça. A senhora acabou de me dizer que ele não amava. Sim, mas há uma grande diferença entre não amar uma esposa e matá-la. Para início de conversa, nem mesmo sabemos se a mulher foi morta e, em caso positivo, se esse sujeito teve alguma coisa a ver com isso. É por isso que pretendo visitá-lo. Agora? Perguntou Raquel, levantando-se da cadeira. Quero ir com o senhor. A senhora? Não. De jeito nenhum. Por que não? Bradou Raquel. Disse que íamos trabalhar nisso juntos. Certamente seria melhor se duas pessoas estivessem lá para julgar se esse homem está lhe dizendo a verdade quando o interrogar. Está falando de um homem que pode ter matado uma mulher. Não vou colocá-la no mesmo espaço que ele. Raquel disparou-lhe um olhar de repulsa. Ele a envenenou. Prometo que não comerei nem beberei nada que ele me oferecer. Estou falando sério. Eu também. O que ele irá fazer comigo com o senhor logo ali? Certamente não vai sacar pistolas e atirar em nós dois porque o senhor lhe faz algumas perguntas. E se ele for perigoso, duas pessoas seriam melhor que uma. Está planejando derrubá-lo no chão se ele se revelar um perigo? Perguntou ele, levantando uma das sobrancelhas em sinal de crítica. Se fosse preciso, eu faria, disparou Raquel de volta. No entanto, se o poderia escondê-la na minha bolsa e usá-la se algo acontecesse. Não sei quanto a ele, mas a senhora certamente está me apavorando. Se não está falando sério quanto a investigarmos isto juntos, então irei sozinha, disse-lhe Raquel. Droga, não permitirei que. Raquel cruzou os braços e olhou para ele, com as sobrancelhas levantadas. Como disse? Acredito que não haja qualquer ele firmou o maxilare, então, disse de modo relutante, claro que não, Lady Vestampton. Se for seu desejo colocar-se em risco, não há nada que eu possa fazer a respeito. Não me colocarei em risco, retrucou Raquel. Não seja tolo. Posso levar um lacaio comigo. Ou Anthony poderia me acompanhar. Claro que Raquel sabia que não faria isso. Não tinha intenção de ver Anthony novamente por causa da promessa feita a Michael há muito tempo, mas este homem não sabia disso. Não havia razão para ele não acreditar que ela prosseguiria com a investigação sem ele. Os olhos dele brilharam, e ele começou a dizer, a senhora não. Ele parou de repente e bateu a mão numa mesa de mogno de aba dobrável que estava próxima, fazendo com que a coleção de delicadas figuras de porcelana sobre ela chacoalhasse. Céus! A senhora é a mulher mais exasperada que já tive o infortúnio de conhecer. Então presumo que deve ter levado uma vida muito reservada, retrucou Raquel de modo amável. Ela podia sentir quando tinha vencido uma discussão. Ninguém a não ser a senhora sugeriria levar um possível assassino como proteção. Ora, Anthony Birkshaw não ou não? Não pode ir vestida deste jeito, ele protestou, olhando-a de cima abaixo com um olho crítico. É óbvio que é uma dama. Ele nunca falaria honestamente na sua frente. Raquel olhou para baixo para o vestido, franzindo as sobrancelhas. Tinha sido bastante óbvia outro dia no East End, ela pensou, lembrando-se do bando de crianças que a seguirá. Vou pegar uma muda de roupa com minha criada, disse ela. Levará tempo demais. Não é conveniente ficar caminhando por aí com a senhora tarde da noite, servindo de convite para ladrões, ou coisa pior, nos atacarem. Está apenas tentando colocar empecilhos, respondeu Raquel com raiva. Um sorriso atravessou o rosto dele. Estou conseguindo? Está. Está indo cedendo. Tudo bem. Pode pegar alguma coisa emprestada com Lilith. Ela não está aqui. Está aí do lado. Não tem problema. Pedirei que uma criada arrume algo. Lilith não se importará. Raquel não tinha muita certeza quanto a isso, mas quis muito protestar. Robson tocou a campainha para chamar a criada de Lilith e explicou o que queria. Então a criada levou Lilith para o andar de cima e após a mulher remexer os vestidos no armário de sua patroa por um tempo, ele pegou dois, um vermelho brilhante e o outro um azul pavão igualmente vivo. Raquel, sentindo-se ousada, escolheu o escarlate e deixou que a criada ajudasse a tirar seu próprio vestido e colocasse aquele. Ela examinou-se no espelho, sentindo um misto de prazer e preocupação. Não era um vestido que qualquer dama usaria. O decote da parte de cima expunha mais de seus seios que qualquer coisa que Raquel já tivesse usado, e o fato de que Lilith era um pouco mais baixa que ela fazia com que o material ficasse mais esticado sobre eles. Mas a cor viva contrastava com sua pele, e a excitação fez com que seus olhos cintilassem e seu saiu do quarto e desceu as escadas com os nervos um pouco agitados enquanto imaginava qual seria a reação de James. Ela logo teve a resposta na maneira como seus olhos se arregalaram e seu maxilar caiu quando ele olhou para ela do pé da escada. Ele inspirou rapidamente, depois abriu a boca e imediatamente a fechou. Posso ver que tenho o trabalho certo para mim se tiver que mantê-la em segurança usando isso, foi tudo o que ele disse. Mas Raquel tinha visto o fogo que se acendeu quando ele a viu e o seu rosto retezado. Ela sabia com toda certeza que ele a desejava. O fato apavorador era que o desejo óbvio dele tinha despertado uma reação parecida bem no fundo dela. Sentindo-se quente demais e sem respiração, Raquel agarrou o corrimão e continuou a descer os últimos degraus da escada. Eles ficaram e Raquel imaginou se ele ia beijá-la. Ela sabia, sentindo-se culpada, que queria que ele fizesse isso. Ele limpou a garganta e gritou escada acima para a criada de Lilith, traga-nos uma das capas da senhora Neely. Raquel não disse nada, simplesmente levantou uma das sobrancelhas para ele em sinal de zombaria. A pele clara dele enrubeceu um pouco, e ele deu um passo para trás, girando o corpo e ficando na direção da porta. Vou chamar um cabriolet para nós enquanto ela faz isso. Ele saiu e desceu os três degraus que levavam à rua. Raquel caminhou até a porta para olhar para ele. Justamente quando ele chegou à rua, houve um estampido agudo, algo atingiu os degraus de pedra à frente de Raquel, levantando o pó, e James rodopiou parcialmente e caiu. Capítulo 13 Raquel soltou um grito e correu na sua direção. Não. Volte. Obson levantou-se com dificuldade e, apertando o braço, subiu os degraus. Raquel ignorou suas palavras e foi ao seu encontro, agarrando com as duas mãos seu braço que não estava ferido, e o puxou para dentro da casa subindo as escadas de costas. Fechou a porta ruidosamente com o pé e o ajudou a ir até o pé da escada, onde ele se sentou. Ele ainda segurava seu braço com a outra mão e olhava para ele agora. O líquido vermelho estava passando pela manga do paletó. Os olhos de Raquel acompanharam os dele, e ela engoliu em seco, sentindo-se enjoada de repente. Oh, minha nossa! Ela sentou-se rapidamente no degrau ao seu lado e repousou a cabeça nas mãos, apoiando os cotovelos nos joelhos. O senhor foi baleado, não foi? Ela conseguiu dizer. Parece que sim. Por quê? Quem foi? Não tenho ideia. Ajude-me a tirar o paletó. Mas, Raquel, tudo razão. Não é importante neste momento. Ela respirou fundo e cautelosamente agarrou as lapelas do seu paletó. Retirou o paletó dos seus ombros, mas seu cuidado não impediu que inspirasse repentinamente e depois emitisse um leve gemido. Finalmente, ela retirou o paletó do seu ombro são e conseguiu suave e lentamente abaixar a manga do seu braço ferido. A camisa por baixo tinha uma aparência ainda pior, com grande parte do braço ensopado de sangue e com um buraco escuro nele onde a bala havia entrado. Vamos cortar esta manga, Raquel apressou-se em sugerir. Vamos lá. Onde fica o gabinete? Ele balançou a cabeça em direção aos fundos da casa, e ela segurou seu braço são e o ajudou a se levantar. Eles percorreram o corredor central até um cômodo à esquerda, um pequeno gabinete. Tem bebida alcoólica naquele armário, disse Obson, balançando a cabeça na direção de um armário de mogno na altura do peito. Raquel correu até ele e retirou uma garrafa com um líquido marrom e um copo, e os trouxe até a escrivaninha, onde Obson estava sentado na ponta, com as pernas apoiadas no chão. Ela colocou meio copo de uísque. Suas mãos tremiam de modo que havia o som do tilintar do cristal passou a bebida abriu a gaveta e pegou a tesoura, depois se virou e começou cuidadosamente a cortar a manga na altura do ombro. Ela puxou a manga para baixo, tendo de forçar um pouco onde ela prendeu no ferimento. Michael fez cara de dor, mas não disse nada, e ela puxou o resto, expondo o local ensanguentado e em carne viva. Ela estendeu o braço fazendo seus olhos lacrimejarem. Obson deu uma leve risada da sua expressão e pegou o copo de volta. Pode ver a parte de trás do meu braço? Perguntou ele. Atravessou? Com cuidado, Raquel levantou a cabeça e girou para olhar o lado oposto do seu braço, onde havia, de fato, outro buraco em sua carne. Sim. Parece que atravessou. Vou pedir que um dos criados chame um médico. Não. Deixa isso para lá. Não preciso de um se já aconteceu. Vamos só limpar a ferida. Raquel suprimiu um pequeno gemido diante da ideia. Realmente acho que não. Ela endireitou o corpo e ajustou os ombros. Não ia ceder agora a vaidades inúteis típicas de uma dama. Tudo bem. Ele acabou com o conteúdo do copo e ela lhe serviu mais uma grande dose de whisky. Em seguida, tocou a campainha para chamar a criada e pediu água e pedaços de pano. Obson continuou a beber enquanto ela começou a cuidadosamente dar pequenas batidas na ferida com um pano molhado. Ele inspirou, soltando uma espécie de assobio, e Raquel parou, olhando para ele sem saber o que fazer. Devo parar? Ele balançou a cabeça. Não. Prossiga. Ignore-me e faça o que tem de ser feito. Ele engoliu outro grande gole de whisky. Raquel se esforçou ao máximo para seguir seu conselho e ignorá-lo enquanto removia suavemente o sangue do ferimento. Mas era difícil fazer quando estava tão perto dele. Era muito incomum para ela estar tão perto assim de um homem, até mesmo seu próprio marido. Podia sentir o cheiro de whisky no seu hálito e sentir o calor do seu corpo. Quando ele virou a cabeça e olhou diretamente nos olhos dela, ela ficou repentinamente sem respiração. A senhora é tão bonita, murmurou ele, com a voz arrastada. E o senhor está bêbado, respondeu ela de modo ácido, ignorando o pequeno tremor no seu abdômen. Ele riu e seus olhos se encolheram de um modo que ela achou encantador. Era absurdo, ela pensou, que ele estivesse flertando com ela quando estava ali sentado com um buraco no braço. Precisa colocar um pouco desse whisky na ferida, ele disse a ela. O quê? Está louco? Não farei isso. Vai arder demais. Eu sei. E embora eu seja grato pela sua preocupação, é o que deve fazer. Vai ajudar. Raquel olhou para ele por um longo tempo, depois suspirou e balançou a cabeça afirmativamente. Está claro que este tipo de coisa é bastante comum para o senhor. Segurando um pano embaixo do braço dele, ela o levantou e derramou whisky diretamente na ferida. Ele fez um barulho abafado e enrijeceu-se todo. Raquel olhou ansiosa para ele. O rosto dele tinha ficado extremamente pálido. Está bem? Ele abriu os olhos e olhou para ela. O humor cintilava em seu olhar. Por que estamos sussurrando? Ele também sussurrou. Não sei, disse ela em voz alta, soltando seu braço e fazendo um barulho em sinal de exasperação. Temia tê-lo machucado. Mas posso ver que nada faria isso. Ficaria surpresa. De fato eu ficaria. Raquel comprimiu um pequeno chumaço em cada lado do ferimento e começou a enrolar uma longa faixa de pano em volta deles. Acha que alguém disparou no senhor por causa da sua investigação da morte da senhora Birkshaw? Não tenho ideia. Existem outras coisas em que tenho trabalhado. E há pessoas que não gostam de mim por causa de acontecimentos passados. Alguém disse a Michael que ele deveria tomar cuidado, que alguém não gostava do que ele estava fazendo. É claro que ele, na verdade, falava do senhor. Deveria ter lhe contado. Não pensei nisso. Ele balançou a cabeça. Não se preocupe. Um homem mal pode se prevenir contra outro a espreita esperando para disparar nele quando sai pela porta da frente. Ele parou e depois acrescentou com um toque de humor. No entanto, eu acho que, no futuro, sairei pela porta dos fundos. O senhor os viu? Ele balançou a cabeça. Não. Não havia ninguém do outro lado da rua na minha direção. Estavam escondidos. Eu, eu acho que o tiro veio de cima, talvez do prédio em frente a este ou até mesmo do telhado dele. Ele olhou para o braço ferido, no qual ela agora estava dando um nó caprichado nas extremidades da atadura. Qual foi a trajetória da bala? Saiu abaixo de onde entrou, não foi? Foi. Ah, entendo. Quer dizer que eles devem ter atirado de cima. Ela pegou a tesoura, cortou as extremidades da atadura e enfiou-as para dentro. Aí está. Terminou. Ela começou a recuar, mas ele enlaçou sua cintura com outro braço e segurou-a, obrigado. Raquel olhou no seu rosto. O sorriso não estava mais lá, e seus olhos cinza estavam sérios. De nada. Ele soltou seu pulso, levou a mão até o rosto dela e deslizou os nós dos dedos de leve sobre sua face. Foi muito gentil. Eu, tentei ser. A pele de Raquel formigou quando ele a tocou, e ela pôde sentir o calor espalhando-se pelo rosto. Os olhos dele desceram até seus lábios, depois se deslocaram até a protuberância de seus seios cremosos acima do vestido vermelho incandescente. Ele contornou seu lábio superior com o dedo indicador, depois deslizou os dedos por seu pescoço, seguindo o caminho que seus olhos tinham percorrido, até repousarem na parte superior do seu seio, que tremia. Raquel estremeceu. Cada centímetro do seu corpo estava ardentemente vivo. Ela não podia desviar seus olhos dos dele. E por mais que tentasse, não podia controlar sua respiração, que vinha mais rápida e mais forte. A mão dele curvou-se sobre a pele acetinada e deslizou pelo seu peito até o outro seio. Um calafrio percorreu todo o corpo de Raquel. Isto, o senhor, ela começou a dizer, incapaz de produzir um pensamento coerente. Eu, sou casada. Seu marido não a merece, disse-lhe ele com a voz rouca, observando sua mão enquanto ela acariciava a parte superior dos seus seios e se espalhava pelo peito. Ele, e sim, claro que ele, ele é um homem muito digno. Raquel estava com dificuldade para pensar, visto que seu cérebro estava sendo tão bombardeado com as sensações agradáveis que ele criava. Ele não a satisfaz, ele prosseguiu com a voz áspera. Posso ver isso. Tem a aparência de uma mulher que, os dedos dele deslizaram para baixo da parte superior do seu vestido, acariciando a pele suave e vindo repousar sobre o duro botão do seu mamilo, não pertence a um homem. Um pequeno barulho escapou da boca de Raquel ao toque do seu dedo, levemente áspero, sobre a pele sensível do mamilo. Ela nunca tinha sentido nada tão ousado, tão descortês, e, os dentes dela cravaram-se no lábio inferior quando o dedo dele começou a se mover sobre o bico. Ela fechou os olhos de prazer, e suas mãos se transformaram em punhos ao lado do corpo. Michael a observou, ele próprio abalado com o claro desejo em seu rosto. Impaciente, ele puxou o decote do vestido para baixo e envolveu seu seio com a mão. Um calafrio percorreu o corpo de Raquel, e ela balançou um pouco. Gentilmente ele apertou o globo macio. Seu polegar contornou o mamilo, agora duro e pontudo. Ele tinha vaga consciência de que estava muito bêbado e que provavelmente se arrependeria disso de manhã, mas agora não se importava. A mulher por quem ardera de desejo por vários anos estava na sua frente agora, apreciando suas carícias íntimas, e ele não tinha vontade de parar. Nem mesmo tinha certeza se conseguiria parar. No momento não se importava se Raquel apreciava as carícias de outro homem em sua cabeça. Tudo o que ele queria era prová-la. Ele curvou-se e roçou os lábios contra os dela. Ela inspirou um pouco surpresa, mas depois seus braços deslizaram em volta do pescoço dele e ela também o beijou. Seus lábios macios comprimiam os dele. Sua boca se abriu de modo suave e natural. Ele soltou um gemido e passou o braço nas costas dela, puxando-a para si, comprimindo o corpo abundante dela no seu. O desejo tomou conta de Raquel, deixando-a atordoada. Ela nunca tinha sentido a força dele antes, a necessidade impulsionadora que jogava de lado todo o resto. Os pensamentos dela se espalharam, e ela conhecia apenas o desejo, a ânsia que crescia dentro dela. Ela agarrou-se firme a ele, beijando-o também, sua língua entrelaçando avidamente a dele. Os seios dela estavam macios e inchados, ansiando pelo toque das mãos dele novamente. Ela gemeu fundo na garganta, esfregando seu corpo instintivamente contra o dele. O gemido que ele soltou foi um reconhecimento do movimento dela, e o braço dele deslizou pelas suas costas até o quadril, comprimindo-o contra o seu corpo. Ela podia senti-lo rígido e pulsante de encontro ao seu corpo, e a mão dele acariciando a curva das suas nádegas a excitava ainda mais. Havia um desejo no fundo do seu ventre, um florir de calor úmido entre suas pernas. O que sua mãe lhe relatara anos atrás sobre o que um homem fazia com uma mulher não parecia absolutamente ameaçador neste momento, apenas excitante e desejável. O desejo dentro dela ansiava ser preenchido, levado a cabo, desejava ele. A mão dele passou para a parte de trás do vestido, remexendo os botões, incapacitada pela inutilidade presente do seu braço ferido. Instintivamente, ele começou a mover o braço ferido para cima a fim de ajudar, mas foi interrompido por uma imediata e ardente punhalada de dor. Continuou a tentar abrir os botões com uma das mãos, mas dado seu estado de embriaguez e sua falta de prática em utilizar apenas uma das mãos, ele se movia lenta e desajeitadamente. Raquel recuou, deslocando as mãos para trás para ajudá-lo com os botões, mas este ato a desligou do momento, trazendo-a repentinamente de volta à realidade. Eles estavam no gabinete da casa de Lilith Neelen, e ela estava prestes a se entregar a James Obson. Ela congelou, enquanto o horror quanto ao que estava fazendo mostrava-se em seu rosto. Ai, meu Deus! O que estou, o senhor, deveria estar na cama. Ela ficou vermelha até os fios do cabelo. Quer dizer, não posso fazer isso. É loucura. O senhor está bêbado, e eu, estou louca, eu acho. Raquel. Não. Ele tentou agarrá-la quando ela se virou e correu para a porta. Não vá. Tenho de ir. Não posso ficar. Isso é terrível. Não podemos. Não sei o que deu em mim. Eu, por favor. Vou subir e colocar minha roupa. Poderia pedir para um criado chamar um cabriolet para mim? Por favor, acrescentou ela quando ele hesitou. Sim. Raquel saiu às pressas do recinto e subiu às escadas correndo. A criada de Lilith estava lá, e ajudou a tirar a roupa e colocar seu vestido. Quando Raquel desceu às escadas novamente, James Obson estava parado lá, parecendo tanto com Michael que lançou uma nova onda de culpa nela. Raquel, não, disse ela rapidamente, levantando a mão. Nada disso deve acontecer novamente. Não podemos fazer isso. Sei que talvez não lhe pareça, mas sou uma mulher de princípios. Tenho marido, não o trairei dessa forma. Deve compreender. Ele não respondeu. Seus olhos estavam em chamas. Prometa-me que não fará isso, que isto não acontecerá novamente. Não posso mais trabalhar com o senhor se não mantivermos distância. A senhora me deseja, disse ele com uma voz baixa que causou um calafrio em todo o corpo dela. Sei que sim. Posso senti-lo no seu corpo. Isso não quer dizer que devo ceder a esse desejo, respondeu Raquel de modo firme. Ele afastou o olhar e então disse, está certo. Compreendo. Não fará amor com qualquer outro homem que não seja seu marido. Isso mesmo. Correto. Deve concordar com isso. Concordo. Muito bem. Então, até logo. Ela hesitou, deu a volta por ele e saiu pela porta. Raquel ficou em casa no dia seguinte e mandou dizer que não receberia ninguém. Não havia ninguém que ela quisesse ver, com exceção de James Obson. Era loucura, disse a si mesma. Se continuasse a vê-lo, certamente levaria ao desastre. Pela primeira vez desde o casamento ela estava sob o feitiço de Eros, e abalada até o âmago do seu ser. Ela sempre se considerará uma mulher leal, digna de confiança e honesta. No entanto, na noite passada, esteve apenas um triz de ir para a cama com o irmão de seu marido. Obson tinha uma desculpa, estava bêbado. Ela, por outro lado, estava lúcida, bom, não, pensou ela. Não estava de jeito nenhum lúcida, mas sua cabeça não tinha ficado confusa com o álcool. Ficou nebulosa apenas por causa de sua própria paixão. Mal podia acreditar que havia feito o que fez, se sentido como se sentirá. Só depois de muito pensar foi que ela chegou ao que achou que podia ser a resposta, a excitação e o medo decorrentes do fato de Michael quase ter morrido, a preocupação e a tensão de cuidar do seu ferimento, a tinham perturbado tanto que ela simplesmente não era mais ela. Fizeram com que ela agisse de uma maneira que não condizia com sua pessoa. Ela concluiu que, no curso normal dos acontecimentos, não teria feito isso. Portanto, não era algo que ocorreria novamente, uma vez que eles não se encontrariam de novo numa situação dessas. Certamente o Sr. Obson não seria baleado todos os dias de sua vida. Além do mais, tinha enfrentado o fato de sua atração por James Obson e lhe dissera que não dormiria com ele. Ele aceitar o que ela tinha dito e concordar em não agir conforme seu desejo, seja na noite passada ou daqui por diante. Como os dois haviam se comprometido, eles não mais cederiam ao desejo extremamente inadequado que sentiam. Como está o seu braço? Perguntou ela educadamente a James quando ele subiu no cabriolet e acomodou-se no assento do outro lado. Ignorou de modo inflexível o polinho de alegria que sentiu quando o viu. Está tudo bem, ele assegurou-lhe, embora ela soubesse que ele estava mentindo pela careta de dor que fez quando se sentou na carruagem e pela maneira estranha que posicionou o braço. Felizmente, é o meu braço esquerdo, então não deve me atrapalhar muito. Tenho uma ideia melhor de quem fez isso. Ou por quê? Ele balançou a cabeça. Sir Robert atravessou a rua e conseguiu chegar até o telhado. Existe um lugar conveniente para se esconder e se preparar atrás da chaminé, e as telhas lá estão desgastadas e uma está quebrada. Ele acha que o tiro deve ter vindo de lá. Mas não ajuda muito. Todos que interrogamos nas redondezas negaram saber qualquer informação sobre o disparo ou de algo relacionado a ele. Há pouca coisa que eu possa fazer para me proteger a não ser resolver esse mistério. Ou os outros em que está trabalhando. Sim. Ou os outros. Seus olhos percorreram a silhueta de Raquel, e um leve sorriso roçou seus lábios. Vejo que deve ter atacado o armário da sua criada. Raquel tinha, de fato, colocado um vestido emprestado da criada, um gabardine marrom com um colarinho redondo simples e botões igualmente simples até a garganta. Sim, e ela obviamente achou que eu estava louca de pedi-lo a ela. Ele sorriu, com um brilho nos olhos, quando disse, eu gostei mais do outro. Ela corou diante de sua referência ao vestido escarlate muito mais revelador que usar a outro dia, mas não conseguiu suprimir um sorriso em sinal de resposta. Raquel teve medo de que seu relacionamento se tornasse extremamente embaraçoso após os beijos lascivos que trocaram dois dias antes, mas seu comentário provocador tinha quebrado o gelo. Ela não pôde deixar de desejar que fosse assim tão simples sentir-se à vontade com o irmão dele. Não foi tão difícil encontrar o endereço do lacaio quanto tinha sido encontrar o de Marta outro dia, e o cabriolé os deixou quase na frente de sua porta. Seu quarto ficava ao lado do prédio subindo uma estreita escada, e ele abriu a porta logo depois de James bater. Parecia que estava esperando outra pessoa, visto que franziu as sobrancelhas quando viu os dois parados na soleira da porta. Ei, quem são? Meu nome realmente não é importante, disse Obson, colocando o braço firme contra a porta, para impedir que o homem a fechasse, e depois entrando no quarto. Raquel foi logo atrás. O homem olhou com ar ameaçador, mas abriu caminho e permitiu que eles entrassem, fechando a porta em seguida. Raquel olhou em volta do quarto. Estava escuro, visto que havia apenas uma janela e a persiana estava parcialmente aberta, mas havia luz suficiente para ver que era um quarto razoavelmente grande com uma cama robusta embora pequena, além de uma mesa, duas cadeiras e uma pequena acomoda de carvalho. Não era, porém, um quarto limpo. Era óbvio que o ocupante não tinha tirado o pó havia semanas nem varrido o chão, e o leito era uma pilha desarrumada de roupa de cama. Obson puxou uma das cadeiras de encosto reto para ela se sentar, curvando-se primeiro para tirar o pó com o lenço. Ela se sentou, e ele ficou de pé ao seu lado, ambos virados de frente para o sujeito. Bem, Argraves? Perguntou James. E se eu fosse? Retrucou o homem mal-humorado. Então seria o homem que eu estava procurando? Respondeu James rapidamente, enfiando a mão no bolso e retirando uma coroa. Ele girou a moeda na mão sem nenhum propósito, observando Argraves com um olhar fixo. O olhar de Argraves foi de James para a moeda e novamente para James. Sou Argraves. O que quer de mim? Uma pequena informação, só isso. Sei que trabalhou para um certo senhor Anthony Bickshaw. Correto? O sujeito enrijeceu e olhou desconfiado para James. É, e se trabalhei. Também sei que trabalhava para ele na época em que a senhora Bickshaw adoeceu e morreu, prosseguiu James. É, e que lhe trazia comida na bandeja todo dia durante a sua doença. E daí? Retorquiu Argraves num tom um tanto desafiador. Nada. Só queria ter certeza que é o homem certo. De que está falando? Resmungou o sujeito. O homem certo para quê? Para esta moeda de ouro, disse James, lançando a moeda no ar e pegando-a. Quero que me conte sobre a morte da senhora Bickshaw. Como aconteceu? Como? Retrucou o lacaio perplexo. Ela ficou doente e morreu. Foi assim. Esperava um pouco mais de detalhes. O homem suspirou. Ela deve ter comido alguma coisa que a fez passar mal. Começou a botar a comida para fora uma noite. Não foi a primeira vez, posso dizer. Não foi a primeira vez, posso dizer. Ficava mal assim com muita frequência. Só que daquela vez não parou. Foi quando começaram a mandar comida para ela na bandeja. Não tinha vontade de sair da cama, entende? Lembra do que levava para ela? Sopa, principalmente. Era coberta. Eu não tirava a tampa para olhar. Ele deu de ombros. E levava até a porta e deixava lá ou levava até o quarto. Geralmente, batia na porta e aquela sua criada arrogante pegava de mim. E isso foi tanto antes quanto depois de o senhor Bickshaw voltar para casa? É. E daí? Não fiz nada de errado, só levei até a porta. Certo, então digamos que não fez nada de errado, apenas levou até a porta. Raquel notou que a fala de Michael era mais carregada e com um sotaque mais pesado quando conversava com este homem do que com ela. Agora que pensou no assunto, ocorreu-lhe que sua fala era mais carregada quando o conheceu. Ele era, ela pensou, um tipo de esnobe ao contrário, querendo que os outros pensassem que ele era mais duro e menos refinado que era. E os outros? Talvez tenha visto outra pessoa colocar alguma coisa na comida da senhora Bickshaw. No andar de baixo, talvez, antes de levar a bandeja, ou no andar de cima, depois de passar a bandeja para Marta. Não. Claro que não, respondeu ele, com um rosto determinado. Quem colocaria alguma coisa na comida da senhora? Poderia ser remédio, sugeriu Raquel. Alguém poderia ter despejado algo de um frasco pequeno ou espalhado em cima da comida. Argriaves estreitou os olhos para ela. Ora, por que alguém faria isso? Raquel não respondeu, simplesmente levantou as sobrancelhas e olhou para ele até que se mexeu de modo nervoso e se virou. Para quem está trabalhando agora? Perguntou Obson. Ninguém. O sujeito parecia aliviado de mudar de assunto. Sou dono do meu próprio nariz. Um, James olhou em volta do quarto. Bom quarto que o senhor tem. Grande. Eu gosto. Ele cruzou os braços e olhou furioso para James. O que tem com isso? Nada. James deu de ombros e tocou Raquel de leve no ombro. Acho que vamos embora agora. Argriaves franziu as sobrancelhas. Afinal, quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Ganhando a vida, como o senhor, respondeu Obson. Raquel saiu com James do quarto, mas assim que a porta se fechou quando eles passaram ela se virou para ele dizendo, em sinal de protesto, por que saímos? Por que não lhe perguntou mais nada? Como o quê? Matou a senhora Birkshaw. Sugeriu James. Ele não teria nos contado. Eles chegaram ao pé da escada e ele virou para a direita. Poderia ter perguntado onde conseguiu o dinheiro para viver, visto que não está empregado, sugeriu Raquel. Ele deu de ombros. Ele não teria nos contado a verdade. O que vamos fazer então? Bom, achei que poderíamos voltar à estalagem onde almoçamos outro dia. Raquel riu. Parece muito bom, disse ela, ignorando a vozinha dentro dela que alertava que outro almoço a sós num recinto privado com este homem não era o caminho mais prudente a seguir. Mas o que eu quis dizer foi qual era o próximo passo da investigação. Ah! Bom, voltarei aqui e passarei algumas noites naquela taverna na parte de baixo da rua, para ver o que os vizinhos têm a dizer sobre ele, descobrir com que grau de generosidade ele tem gasto o dinheiro e por quanto tempo. Depois, eu acho, Boa Street poderia se interessar em ter uma conversa com ele. Raquel começou a falar, mas ele a impediu, levantando uma das mãos e dizendo, não. Nem mesmo me deixou dizer nada. A resposta continua sendo não. Não pode ir à taverna comigo. Inibiria a todos, inclusive a mim, ter uma mulher comigo enquanto estou bebendo com o pessoal de lá. Não importa como se vestisse. Eu não descobriria nada. Raquel fez uma careta, sabendo que ele tinha razão, mas sentindo-se, de qualquer forma, deixada de lado. Não é justo. Não, concordou ele placidamente. O mundo raramente é. Houve algo no modo com que ele disse as palavras que fez com que Raquel se lembrasse repentina e tão intensamente de Michael que seu peito se apertou de dor. O que ela estava fazendo aqui? Era errado, não importando o que ela dissesse a si mesma. No entanto, ele prosseguiu, sem perceber a mudança na expressão dela, pode vir comigo interrogar outras pessoas. Na verdade, imagino que sua presença seja necessária. Quem? Perguntou Raquel, com a curiosidade aguçada. Seu amigo, o Sr. Bickshaw. Antony? Repetiu Raquel surpresa. Por quê? Ando matutando sobre algumas coisas. Por que ele lhe contou essa história sobre a morte da esposa agora? Eu contei ao Sr. Ele achava que Michael pudesse ajudá-lo. Não. Quero dizer por que agora. Por que neste momento em particular, seis ou sete meses após a morte da esposa, ele decidiu de repente investigar sua morte? O que fez ele pensar que foi assassinato, levando-se em consideração o fato de que, na época, parece que todo mundo deu por certo com sendo apenas doença? Não sei. Por que os parentes da Sra. Birkshaw o contrataram agora? O quê? Ah. Eles contrataram um agente de Bow Street, Hunter, algum tempo atrás. Ele não descobriu nada, então disse a eles que talvez eu estivesse disposto a pegar o caso. Tive sorte com algumas coisas. Entendo. Raquel assentiu. Acho um pouco estranho, não é? Depois de todo esse tempo, tenho o pressentimento de que talvez esse tal de Birkshaw saiba de mais alguma coisa. Tudo bem. Vamos visitar o Sr. Birkshaw, concordou Raquel. Michael olhou para ela um pouco surpreso. O ciúme o estava corroendo desde o momento em que ele soube que ela conversara com Anthony Birkshaw, e só aumentou quando tomou partido de Anthony outro dia, dizendo que não podia ser ele quem tinha matado a esposa. Ele esperava que ela fosse contra eles dois irem visitá-lo. Ela franziu as sobrancelhas. Mas que explicação daremos quanto ao Sr.? O que quer dizer? Falo da sua semelhança com Michael. Ele certamente notará. Ele deu de ombros. Que diferença faz? Diga-lhe que sou meio irmão de Vestampton. Mesmo quando disse isso, ele percebeu que ficaria mais emaranhado nessa história sem sentido de Lilith. A existência desse irmão bastardo fantasma estaria presente em todo tom. Ah não, Raquel se opus rapidamente. Certamente vazaria de alguma forma, e então Michael ficaria constrangido. Ele nem mesmo sabe a seu respeito. Não poderia, de jeito nenhum, deixar que o Sr. Birkshaw soubesse disso quando o próprio Michael não sabe. Ele olhou para ela, estranhamente comovido. Bem, então, vou simplesmente fingir que sou Michael. O quê? Ela o fitou. Sim. A senhora me traz uma muda de roupa dele e eu a vestirei. Posso me passar bem por aristocrata se quiser. Ele fez uma expressão insolente, levantando o queixo e olhando o nariz abaixo. Aqui. Você. Traga minha carruagem. Eis aí um bom sujeito. Ele retirou o lenço do bolso e o segurou delicadamente e juntou ao nariz. Nossa, como as massas fedem. É decididamente horrível. Raquel riu da sua representação. Não pode agir assim se espera que ele pense que é o Michael. Ele sorriu. Vou moderar um pouco, então. E o cabelo? Ele deu de ombros. Ele conhece Lorde Vestampton tão bem assim? Não pensará que simplesmente se equivocou quanto a cor do seu cabelo? Sim, provavelmente tem razão. Isso seria muito mais provável, é claro. Eles chegaram ao The Red Boar, a estalagem onde tinham almoçado outro dia, e novamente foram conduzidos à sala de jantar particular. Achei que seria melhor se conversássemos aqui, explicou ele. Não gosto de abusar da minha irmã mais do que preciso, e, bom, não há exatamente um local apropriado para uma dama como a senhora, principalmente quando o Sir Robert está aqui. Raquel levantou uma das sobrancelhas. Não precisa me proteger, senhor Obson. Sou uma mulher crescida, e casada. Mesmo assim, é uma situação embaraçosa. Estou surpresa, Raquel começou a dizer e depois parou, ciente de que o que ia dizer poderia parecer grosseiro. Está surpresa com o quê? Ela mexeu-se um pouco desconfortável na cadeira. Bom, estou um pouco surpresa que aceite o relacionamento, da senhora Neely com Sir Robert tão tranquilamente. Ele deu um leve sorriso. A verdade é que tenho pouco a dizer sobre o assunto. Ela é, como a senhora ressaltou a respeito de si, uma mulher crescida. Isso provavelmente não impediria meu irmão, comentou Raquel ironicamente. Não, tenho certeza de que não, concordou Michael, dando um sorriso. O que disse? Raquel olhou para ele de modo estranho. Michael percebeu que tinha cometido um deslize. Ele não deveria saber como era Devian Court. Eu, quis dizer que ele não é um aristocrata, e não consigo imaginar que um deles não tem arrogância de controlar sua vida. Bom, Dev não é arrogante, Raquel defendeu o irmão. Mas ele acharia que teria de me proteger. Lilith não precisa de proteção de Rob. Ele é. Eu o conheço bem. Trabalhamos juntos durante a guerra. O fato é que ele ama muito minha irmã. Tenho certeza de que, na verdade, desafiaria todas as regras sociais e se casaria com ela se fosse livre para fazê-lo. Ele é casado. Ele a sentiu. É uma situação terrível. Casamento arranjado? Não. Na verdade, se casaram por amor. Ela era jovem, tinha apenas 17 anos, mas seus pais queriam que ela se casasse. Eles não tiveram o cuidado de dizer a Sam Robert que ela não era muito estável de cabeça. O quê? Era sujeita a caprichos esquisitos. A princípio, Robert não deu atenção, achando que eram tolices de menina. Mas quando ela concebeu um filho, ficou muito pior, e ele começou a perceber que a cabeça dela era desordenada. Depois de dar à luz à criança, ela ficou bem louca. Uma noite ela até tentou machucar o bebê. Sam Robert levou-a a vários médicos, mas todos não deram esperança a ela. Tudo o que podia fazer era mantê-la o mais confortável que pudesse e providenciar para que nunca chegasse perto do bebê. Seu quarto não podia ter nada que ela pudesse usar para ferir a si mesma nem aos outros, e havia grades nas janelas e um cadeado forte na porta. A maior parte do tempo ela é inofensiva. Trava conversas com pessoas que não estão lá, mas de repente ela se vira contra a pessoa que toma conta dela e a ataca, alegando que Deus ou o arcanjo Miguel lhe disse para fazer isso. Que terrível, disse Raquel, chocada. É sim. Ele já suporta isso há muitos anos. Providência para que ela seja bem cuidada, mas é claro que não tem uma vida de verdade com ela. Então ele conheceu Lilith. Ele a ama de verdade, mas não pode se casar com ela. E Lilith o ama. Não quer nenhum outro. Quem sou eu para lhe dizer que não pode viver do jeito que decidir? Ter o amor que deseja. Que história triste. As lágrimas cintilaram nos olhos de Raquel. Não posso culpar nenhum dos dois pelo que escolheram. Ele esticou o braço e tocou o seu rosto, onde uma lágrima tinha rolado de seu olho. A senhora chora por eles, embora mal os conheça. A história deles é triste, disse Raquel. E, no entanto, existe uma certa beleza nela. Deve ser encantador saber que quem você ama corresponde ao amor, apesar das críticas da sociedade, que fica com você embora nada o prenda a não ser o amor. Tenho de pensar que deve ser ainda mais triste viver sem amor. Existem aqueles que os chamariam de pecadores. Raquel olhou para cima e viu os olhos dele fixos no rosto dela como se ele pudesse ver o que se passava por dentro. Ela esperava que não, visto que, no momento, o que predominava na sua cabeça era o desejo de sentir os lábios dele novamente sobre os seus. Eu, não sei. Amar é pecado. Alguns diriam que é apenas desejo. Ela não conseguia desviar o olhar dele. E o desejo está tão separado do amor. Raquel, ele se levantou de repente e deu a volta na mesa, esticando o braço para puxar Raquel e colocá-la de pé. As mãos dela tocaram os braços dele. Ela pensou em mantê-lo afastado dela, mas, como se tivesse em vontade própria, suas mãos deslizaram pelos braços dele num movimento ascendente. Ela sentiu a curva dura do músculo dele sob a camisa, sua força, e a barriga dela se agitou em sinal de resposta. Eu não deveria, murmurou ela, mas o calor nos seus olhos não falava em negação. Não, concordou ele enquanto suas mãos envolviam a cintura dela, puxando mais para perto. Ele curvou-se para beijá-la, e as pálpebras dela se fecharam e seu rosto inclinou-se verticalmente em direção ao dele. Capítulo 14 Michael parou por um instante, absorvendo a beleza do seu rosto, o arco das delicadas sobrancelhas escuras sobre os olhos fechados, as pestanas abanando o rosto, a linha reta do nariz e a curva dos lábios. Ele a queria tanto naquele momento que mal podia respirar, tanto que ignorou a ferroada da dor de saber que não era ele que ela queria, mas o homem que era fruto da sua imaginação. Depois os lábios dele estavam sobre os dela, e ele esqueceu todo o resto. A sua boca estava macia e passiva sob a dele, o corpo dela se comprimia para encontrá-lo. A paixão os unia entre eles, e eles se beijaram repetidas vezes, com seu desejo desesperado crescendo a cada momento. Raquel estava pegando fogo, tremendo com a força da sua paixão. Ela o queria, precisava dele, ansiava por seu toque. Ela gemia. Suas mãos vagavam pelos ombros e pelos braços dele. Ela queria sentir sua pele nua sob as pontas dos dedos dele, queria estar imersa no seu calor. Algumas semanas antes, tinha-se perguntado como seria sentir desejo. Agora conhecia o seu aperto fundido na barriga, o galope ofegante e retumbante da sua pulsação. Eles se agarraram. Seus corpos desejavam a conclusão. As mãos dele deslizaram pelas suas costas e sobre o seu quadril, depois novamente subiram pelas laterais até a leve protuberância dos seus seios. Ele interrompeu o beijo, passando os lábios pelo lado da sua garganta, saboreando a pele macia ali com os lábios e a língua, provocando calafrios nela quando mordiscou de leve o tendão do pescoço. A mão dele envolveu seu seio, amassando suavemente e acariciando o mamilo até endurecer, forçando o tecido do seu vestido. Ela gemeu baixinho, arqueando contra o seu corpo. Ele escorregou a mão sob o decote do seu vestido, deslizando sob a extremidade enfeitada de renda do seu corpete para a carne macia do seu seio que tremia. Suavemente seus dedos se curvaram sobre o globo exuberante, encontrando a ponta dura do seu mamilo e provocando-o. Raquel prendeu a respiração com a onda de prazer que desceu pelo seu corpo, e um desejo quente floresceu entre suas pernas. Ela juntou as pernas, ciente da extrema premência de sentir sua mão ali. James murmurou ela, com a mão agarrando a parte frontal da sua camisa. Michael congelou com o som do nome do seu alter ego trazendo-o de volta à realidade. Raquel, sentindo sua hesitação, tomou consciência de repente de onde estava e do que estava fazendo. Ai, meu Deus! Sussurrou ela e se afastou. A vergonha inundou seu rosto, e ela se virou, endireitando a parte da frente do vestido. Isso é tão errado, tão errado. Eu sei. Sinto muito, respondeu ele de forma inadequada, também se virando. A paixão percorria seu corpo, misturando-se com um amargo ciúme que seria digno de risada se não tivesse chamuscado tanto. Não posso fazer isso. Não posso trair Michael. Eu, ela olhou em volta aturdida e começou a pegar sua peliça e sua bolsa. Tenho de ir. Ela partiu em direção à porta, e Michael se virou, dizendo, não. Deixe-me chamar uma carruagem. Não. Raquel parou. Quero dizer que, não é necessário. Vi várias do lado de fora da estalagem. Não terei nenhum problema. Ela deu meia volta na direção dele, incapaz de olhar no seu rosto. Desculpe. Está claro que não devo estar perto do senhor. Não posso. A voz dela parou de repente, e ela comprimiu os lábios, forçando para que sua voz se acalmasse. Não posso mais vê-lo. Terá de continuar com esta investigação sozinho. Ela soltou um risinho amarelo. Não há dúvida de que trabalhará muito melhor assim. Obrigada por permitir, que eu ajudasse. Eu. Adeus. Raquel. Michael foi atrás dela. A verdade estava pronta para escapulir da sua boca. Ele não queria que ela fosse, queria lhe dizer quem realmente era, mostrar-lhe que ela podia continuar a trabalhar com ele do mesmo modo fácil de antes. Mas a razão e a cautela o detiveram. Ele sabia que se lhe contasse a verdade as coisas não continuariam do mesmo jeito. Ela ficaria furiosa e o odiaria pela maneira como a tinha enganado. E sabia que ela teria todo o direito. Não haveria nada que pudesse dizer ou fazer que desculparia o fato de estar fingindo para ela há vários dias. Provavelmente seria o fim de qualquer chance que tinha de conquistar o amor dela sendo ele próprio. Tudo o que podia fazer era ficar parado e vê-la ir embora. Raquel foi para casa e passou o resto do dia na cama, enroscada numa bola de desgosto. Tinha a certeza de que havia feito a coisa certa, a única coisa, na verdade. Mas por que precisava doer tanto? Ela chorou por um tempo e depois se deitou, pensando nos dias à sua frente. A perspectiva de frequentar bailes e lugares cheios de gente, de passar longas tardes fazendo compras com Silvia ou de fazer visitas ao seu grande círculo de amigos e conhecidos, tudo a enchia de profundo tédio. Tentou se lembrar exatamente porque achava que gostava daquela vida, não era nada em comparação ao que ela havia feito nos últimos dias. Não era apenas a excitação do possível perigo ou da liberdade de ir aonde quisesse, ou do prazer em comum de realmente fazer algo útil. Não era nem mesmo apenas a explosão abrasadora da paixão que ela ansiava em sentir novamente. O que ela mais sentiria falta era simplesmente dele. Ela pensou em não mais falar com James Obson, nada mais de risos ou discussões acaloradas ou da conversa fácil, e os olhos dela encheram-se de lágrimas mais uma vez. E foi então que ela percebeu que não só desejava um homem que não era seu marido, mas que estava chegando perigosamente a amá-lo. É claro que o fato tornava ainda mais imperioso que ela ficasse longe dele. Mesmo se pudesse controlar sua paixão, o que, ela devia admitir, já provara que não conseguia fazer, simplesmente estar perto dele a levaria cada vez mais a amá-lo. Ela passou os dias seguintes tentando se ocupar de suas atividades de costume. Foi ver a mãe, visitou Silvia e várias de suas amigas, fez até mesmo uma visita de cortesia ao pai e à madrasta de Miranda para relatar-lhes como Miranda estava passando. Permitiu que Perry Overill a acompanhasse a ópera. Foi ao baile de Lady Avesham e ao sarau de Lydia Farion. Dançou, fez mexericos, passou uma tarde inteira na chapelaria e comprou três chapéus novos. E em todo esse tempo seus pensamentos voltavam sempre para James Obson. Imaginava o que ele estava fazendo e que progresso tinha feito com o caso. Não sabia o que ia dizer Anthony Birksham, e pensou na possibilidade de fazer uma última visita com James para ver Anthony. Apenas o uso mais firme do seu autocontrole a impediu de fazê-lo. Uma tarde, quatro dias após ter decidido nunca mais ver James Obson, ela estava sozinha na sala de estar. Não tinha conseguido sentir interesse em ir a uma festa, embora houvesse convites para três delas sobre a escrivaninha no andar de cima. Ocorreu-lhe que ela podia sair de Londres. Poderia voltar para dar quater cedo para ficar com Miranda enquanto esperava os últimos dias de gravidez. Ou podia até mesmo seguir para Vestampton. Dizia-se que lá era bonito nesta época do ano. E poderia ver Michael. Sabia que devia ser errado querer ver seu marido porque ele fazia com que ela se lembrasse de outro homem. Mas ninguém saberia, a não ser ela. E se ela e Michael pudessem se conhecer melhor? Talvez ele pudesse amá-la novamente, e ela talvez pudesse vir a sentir por ele algo do que sentia pelo seu meio-irmão. Ela estava ali sentada, franzindo as sobrancelhas para o desenho no tapete turco, imaginando se o que estava sentindo era normal e razoável ou se seus pensamentos mostravam que ela era uma mulher depravada e libertina, quando o som de passos pelo corredor a assustou. Ela levantou os olhos exatamente quando Michael apareceu no vão da porta. Raquel ficou olhando para ele, por um momento tendo a louca ideia de que tinham sido seus pensamentos que de alguma forma o haviam evocado. Então ela ficou de pé, com o prazer tomando o lugar da surpresa em seu rosto. Michael. Ela sabia que o sorriso em seu rosto era grande demais. Ele provavelmente se perguntaria qual era o problema com ela. Mas parecia que ela não conseguiu se controlar ao correr para ele de braços esticados. No último momento, ela percebeu que abraçá-lo, como estava prestes a fazer, pareceria estranho a ele, então abaixou os braços e parou de repente à sua frente. Constrangida, ela estendeu a mão a ele. Como está? O que está fazendo aqui? Pensei que estivesse na propriedade nestas duas últimas semanas ou mais. Ele parecia diferente, ela pensou, com o cabelo louro um pouco mais claro e mais curto, ou, não, talvez fosse apenas o fato de ele ser diferente de James Obson. Estava, respondeu ele, tomando sua mão e levando-a aos lábios. Um calafrio percorreu seu corpo quando os lábios dele arranharam o dorso de sua mão. Ela desejou que ele não tivesse visto sua reação. Era tão lasciva agora que qualquer homem despertava seus instintos mais básicos? Mas ela sabia que esta não era a razão. Tinha sentido essa pequena incitação de desejo porque ele se parecia com seu meio-irmão. Sem dúvida que era algo terrível, disse a si mesma, sentir algo pelo marido porque ele se parecia com outra pessoa, alguém que ela não podia ter. Mas era tão errado assim? O que tinha sido um pecado com James não seria com Michael. Seria realmente tão terrível se ela pudesse encontrar prazer com seu próprio marido? Preocupei-me com a senhora, Michael prosseguiu, soltando sua mão. Ocorreu-me que era mais que idiotice voltar correndo para as minhas terras. O administrador da propriedade pode cuidar disso. E eu nunca me perdoaria se algo lhe acontecesse. Então voltei para Londres. Ora, obrigada. Muita gentileza de sua parte. Eles se sentaram, e o silêncio caiu sobre eles. Então os dois se apressaram em conversar, com suas palavras saindo ao mesmo tempo, e eles pararam, sorrindo constrangidos. O senhor primeiro, disse Raquel. E apenas lhe perguntaram o que andava fazendo. Se estava ocupada. Ah, sim. Bailes, festas e coisas do gênero. Raquel esperava que não começasse a corar. Outro dia eu e Pery fomos à ópera. Como está Pery? Ah, como sempre. E Lady Silvia? Está a mesma coisa também. Raquel quis lhe contar sobre o que andava fazendo e discutir o assunto com ele. A morte da esposa de Anthony e sua investigação com James Obson, o tiro que tinha sido disparado em James, o comportamento suspeito do lacaio de Birkshaw. Ela quis lhe contar sobre Lilith, sua meio-irmã, e do seu caso com Sir Robert Blum. Será que ele conhecia Sir Robert? Mas não conseguiu dizer nada. Duvidava que qualquer marido aristocrata, mesmo um marido tão gentil e tolerante quanto Michael, aprovaria seus passeios pelo East End, procurando pelos criados de Birkshaw e fazendo-lhes perguntas. Jantando numa estalagem com um homem que mal conhecia. Esquivando-se de balas e frequentando uma casa de jogos, conversando com uma mulher que era amante de alguém. Não, tinha certeza de que essas coisas seriam suficientes para deixar Michael enfurecido. Ele não gostaria que ela tivesse conversado com Anthony, muito menos todo o resto. Bom, disse ela por fim, acho que provavelmente gostaria de subir para o seu quarto para se refrescar após a viagem. Informarei o cozinheiro que está aqui. Sim, claro, disse ele, com o tom um pouco fatigado. Ela subiu a escada com ele, embora não houvesse razão para tal. Eles permaneceram por um instante do lado de fora. Espero que encontre tudo a seu contento, disse Raquel, meneando a cabeça em direção ao quarto. Tenho certeza que sim. Ela sentiu e, não tendo mais nada a dizer, caminhou até a porta do seu próprio quarto, que era ao lado. Entrou e olhou para a porta que levava ao quarto de Michael. Estava, como sempre, fechada. Após informar o cozinheiro da chegada de Michael, Raquel tocou a campainha para chamar a criada e começou a se vestir para o jantar, tomando um cuidado extra esta noite para estar o melhor possível. Disse a si mesma que era tolice ficar alvoroçada e esperançosa. Só porque algo nela mudará, não queria de jeito nenhum dizer que Michael tinha mudado. O fato de que seu tolo enrabichamento por James Obson parecia estar passando para seus sentimentos por Michael apenas despertaria a ira de Michael, ela tinha certeza. Mesmo assim, não conseguia deixar de pensar no fato de que Michael a amara uma vez que a desejara. E mesmo que tivesse sido muitos anos atrás, e embora ela tivesse arruinado o sentimento com suas ações, certamente ainda poderia haver uma centelha enterrada em algum lugar dentro dele, uma pequena chama que pudesse ganhar vida novamente. Então ela colocou as pérolas e seu vestido de seda verde favorito, e pediu que sua criada arrumasse seu cabelo de um jeito encantador, com cachos presos do lado e caindo em cascata pelo seu ombro branco. Estava, segundo seu julgamento, encantadora, e achou que quando entrou na sala de jantar mais tarde uma centelha se acendeu por um instante nos olhos de Michael, embora fosse difícil dizer a luz suave das velas. O cenário não era muito íntimo, uma vez que, embora eles estivessem na menor das duas salas de jantar, estavam em extremidades opostas da mesa, com um enfeite cheio de frutas entre eles, e os dois lacaios para servir à refeição. Qualquer pensamento que Raquel tivesse tido de flertar com seu marido desapareceu rapidamente. Após a refeição, Michael se desculpou, dizendo que achava que passaria pelo clube. Na verdade, tinha um encontro com um de seus informantes na taverna, mas, é claro, não podia dizer isso a Raquel, e se amaldiçoou por dentro quando viu a aparência de dor no seu rosto. Tinha sido tolice voltar para casa, ele pensou, descendo a rua a passos largos e procurando um cabriolet para levá-lo à casa da irmã, onde trocaria de roupas para seu compromisso com um batedor de carteiras. Deveria ter percebido como seria constrangedor e impraticável. Tudo em que ele pensava era o quanto sentia falta de Raquel e como seria bom estar com ela, poder conversar e rir juntos como fizeram nos últimos dias durante a investigação. Então ele decidiu que voltaria a ser ele mesmo e iria viver na sua casa com ela, e tinha, para este fim, removido a tinta do cabelo e Lilith o cortou de modo a torná-lo o mais diferente de James Obson que ela pudesse. Ele ignorou os problemas inerentes de operar em segredo fora de sua própria casa, as mentiras que seriam necessárias para explicar suas ausências, os problemas logísticos de ter de se transformar em uma pessoa diferente do homem que Raquel e seus criados viam em casa. Ele também não tinha pensado em como seria estar com Raquel sendo ele mesmo. Sabia que não podia revelar seu segredo. Seria desastroso se Raquel percebesse que ele andou fazendo o papel de seu meio-irmão. Ela ficaria furiosa com ele por pregar esta peça nela, e teria todo o direito. Não haveria nada que ele pudesse dizer para se desculpar. Portanto, ele não poderia se comportar do modo desembaraçado que adotou como James Obson, então viu-se preso na mesma relação rígida e difícil com que sempre tivera com ela. Tendo conhecido aquele bem-estar com ela, agora era ainda pior estar condenado aos seus velhos hábitos. Ele deveria ter rangido os dentes e suportado, disse a si mesmo. Era, afinal de contas, o que ele merecia por ter entrado nessa farsa ridícula. Deveria ter ficado longe dela até que tivesse terminado a investigação, dado tempo a ela para que a imagem de James Obson se tornasse indistinta. Tinha sido um tolo de agir de forma apressada, e seria um milagre se não caísse nessa armadilha. Chateada, Raquel foi dormir cedo. Não queria dar a impressão de ter ficado acordada esperando que Michael retornasse do clube. Afinal, se ele preferia o clube à sua companhia, bom, ela não sabia disso, mas tinha certeza de que seria tola ao extremo de deixar que ele visse que ela sentirá falta dele. No entanto, demorou para que conseguisse dormir. Virou-se de um lado para o outro, pensando em James Obson e Michael, e prestando atenção aos sons de seu quarto ao lado que indicassem que ele tinha chegado. Isso só aconteceu bem depois da meia-noite, e quando ela ouviu sua movimentação, ficou esperando, com o corpo todo retezado, prestando atenção para ver se ouviria o som da maçaneta da porta entre o quarto deles girando. Não ocorreu, e finalmente, muito mais tarde, ela caiu no sono. Na manhã seguinte, ela acordou com melhor disposição. Sylvia ia dar uma festa à noite, e Raquel pensou em pedir a Michael para acompanhá-la. Talvez se passassem a noite juntos. Quem sabia o que poderia acontecer? Ela sentiu uma ponta de culpa, sabendo bem no fundo que ela o estava usando como substituto para James Obson. Mas ela afastou este pensamento. Se pudesse, de alguma maneira, dar a aparência de um casamento de verdade com Michael, então seria bom, não seria? A vida nem sempre era perfeita, as pessoas nem sempre eram perfeitas, muito menos ela. Quando ouviu a movimentação no quarto ao lado, ela caminhou pelo corredor até a porta e bateu. Ao ouvir a voz dele, girou a maçaneta e abriu a porta, entrando no quarto. Michael estava parado diante do espelho de fazer barba, sem camisa, com uma toalha pendurada em um dos ombros e um recipiente de barbear na mão. Estava revolvendo sabão para formar espuma e tinha virado metade do corpo na direção da porta. Parecia assustado quando a viu, e um rubor subiu pelo seu rosto. Oh! Raquel! Pensei que fosse o lacaio com a água quente. Raquel também corou, bastante ciente da seminudez dele e do movimento espasmódico que causava em seu quadril. O que havia com ela? Por que tinha se tornado esta criatura desenfreada que estava sempre à beira da lascivia? Ela rapidamente desviou o olhar, virando para a direita, enquanto Michael apanhava a camisa. Descobriu, porém, que embora estivesse virada, olhava diretamente no espelho acima da penteadeira, que refletia a imagem de Michael em todo o quarto. Ele estava virado de lado, de modo que seu lado direito estava na sua direção, mas, por um truque dos espelhos, ela podia ver no espelho da penteadeira o reflexo do seu espelho de barbear, e nele seu braço esquerdo estava claramente visível. Raquel franziu as sobrancelhas, olhando mais atentamente no espelho quando Michael pegou uma camisa e começou a vesti-la. Havia um vergão vermelho no dorso do seu braço esquerdo. Ele se virou para enfiar o braço esquerdo na manga, movendo-se um pouco desajeitado, e ela viu que havia um vergão vermelho na parte da frente daquele braço também. De repente, num lampejo muito forte, ela percebeu o que eram os vergões, as cicatrizes recentes onde a bala tinha atravessado o braço de James Obson. Michael era James Obson. Pronto, disse ele, Caminhando até ela enquanto abotoava a camisa. Raquel virou-se novamente para ele, esperando que seu choque não estivesse registrado no rosto. Ela forçou um sorriso. Desculpe. Não deveria ter entrado assim. Não tem problema, ele a tranquilizou com um sorriso. Precisa de alguma coisa? Hã? Sim, eu, só queria dizer que tinha planejado ir a uma festa na casa de Silvia esta noite. Espero que esteja tudo bem. Quer que a acompanhe? Oh, não. Não. Será uma reunião musical. Extremamente chata, tenho certeza. Eu não arrastaria para este tipo de coisa. Eu mesma não iria se não tivesse prometido a Silvia. Só queria ter certeza de que não tinha, quer dizer, não tinha feito outros planos para nós. Não, respondeu Michael baixinho. Eu ia. Irei ao clube, sem dúvida. Entendo. Bom, então, está bem. Raquel virou-se em direção à porta, dizendo, talvez eu o veja mais tarde. Sem dúvida que está ocupado hoje. Tinha planejado sair e ver alguns amigos. Raquel assentiu. Bom. Vou fazer o mesmo. Ela lançou-lhe outro sorriso falso e saiu pela porta. Conseguiu chegar ao quarto antes de seus joelhos cederem. Afundou no chão, sem dar atenção ao vestido ou qualquer outra coisa. Michael era James Sobson. Por um momento ela se perguntou se James tinha decidido se passar por Michael para ter acesso a casa. Afinal, ele era capaz de imitar Michael. Mas, não, ela se lembrou. Não podia ser, visto que Michael tinha falado sobre a família dela ontem, sobre a propriedade e os criados, coisas que este meio irmão ilegítimo não saberia. É claro que ele não saberia estas coisas, ela pensou, dando uma pequena risada histérica. Como ele poderia conhecê-los quando ele não existia? Estava claro para ela agora. Michael estivera fingindo o tempo todo. Ele e Lilith e Neely arquitetaram esta farsa elaborada, fazendo com que ela acreditasse que Michael realmente era seu meio irmão. Ela foi tomada de desilusão ao perceber como os dois tinham feito dela uma completa idiota. Voltou o pensamento, com o rosto em chamas, para o tempo todo que passará com ele, a maneira como engolir a história deles. Que idiota eles deviam achá-la! Que tola e ingênua! Ela lembrou-se da maneira com que ele a beijara, todo o tempo sabendo que ela era sua verdadeira esposa, mas permitindo que ela, não, encorajando, sentisse as pontadas de culpa em trair o marido. A dor cortou-lhe o corpo, que foi imediatamente seguida por um acesso de fúria semelhante. Como ele pôde fazer isso? Michael a odiava tanto assim? Mas estava tudo bem, ela pensou. Ela não se importava. Por que ela agora o odiava? Ocorreu-lhe uma ideia, tão repentina, tão poderosa, tão brilhante, que ela ficou de pé. Daria certo? Ela caminhou até a janela e olhou para fora, com a cabeça em ritmo acelerado, refletindo sobre todos os fatores. Poderia funcionar, ela pensou. Poderia dar certo sim. Ela sorriu, com os olhos brilhando de fúria, e atravessou o quarto para puxar a corda da campainha. Quando uma criada apareceu na porta, ela disse, peça que tragam a carruagem. Vou sair. Ela foi primeiro ao The Red Boar, a estalagem onde ela e James Obson tinham almoçado duas vezes. Com excessiva cortesia, o estalajadeiro mostrou-lhe os melhores quartos de dormir da estalagem, e ela viu que o lugar era até melhor para os seus objetivos do que ela esperava, já que tinha uma suíte de dois cômodos com uma porta entre eles na parede de ligação, e os dois tinham portas para o corredor também. Ela logo alugou os dois quartos, depois se sentou e redigiu uma carta para James Obson. Pagou a um rapaz para entregá-la na casa de Lilith Neely, esperando que Michael aparecesse lá durante o dia para adotar um de seus disfarces, ou que Lilith o avisasse que ele havia recebido uma mensagem. Era a única parte do plano sobre a qual não tinha controle. Ela pensou em adiar por um dia para lhe dar tempo suficiente de receber a mensagem, mas percebeu que não seria capaz de suportar fazer isso. Sua dor amarga e sua raiva ansiavam por vingança imediata. Não podia esperar, não podia permitir-se parar nem pensar, ou a dor que gritava dentro dela devoraria. Depois, foi para casa e pôs-se a arquitetar o resto do plano. Vasculhando o armário, finalmente decidiu-se por um vestido verde esmeralda que ressaltava o verde dos seus olhos. Era um vestido que ela raramente usava, visto que seu decote ficava um pouco mais baixo do que ela gostava, mas seria perfeito para esta noite. Ela o pegou e sentou-se para remover cuidadosamente os pontos que prendiam o franzido de renda que adornava o decote, abaixando-o mais ainda. Depois entrou na costura um pouco dos dois lados, tornando-o bem mais apertado. Quando o experimentou após as alterações, seus olhos se arregalaram com a maneira com que a parte superior do seio se elevava acima do decote, e por um momento, ela pensou em não usá-lo, mas depois acertou os ombros, lembrando a si mesma de não ser idiota. Este era exatamente o efeito que ela estava procurando. Logo em seguida viriam o banho e o shampoo e o longo e tedioso processo de escovar o cabelo comprido e espesso na frente do fogo até secar. Isso era seguido de um tratamento de beleza para o rosto que o deixava macio e brilhante. Finalmente ela arrumou o cabelo num penteado simples. Não quis que a criada o fizesse, visto que depois ela esperaria que fosse ajudá-la a vestir o vestido também, e Raquel não pretendia que ninguém da casa visse aquele traje. Enquanto lutava para entrar no vestido, como seu corpete era apertado, ela teve bastante dificuldade em fechar os botões nas costas, ela se examinou no espelho. O que viu a chocou um pouco. Estava linda como jamais se vira. A perspectiva de batalha puseram uma luz em seus olhos e um brilho no rosto que eram bastante atraentes e o vestido acabou, na verdade, superando suas expectativas. Estava tão apertado no busto que ela podia ver as pequenas pontas dos mamilos, e, além disso, o decote estava quase neste nível, com as partes superiores brancas e cremosas dos seios dando a impressão de que poderiam saltar para fora a qualquer momento. Era isso que ela queria, é claro, mas sentiu certo medo de encarar Michael assim. Por um momento, ela se perguntou se conseguiria levar o plano a cabo. Mas depois pensou mais uma vez na maneira com que ele a tinha enganado duramente e uma raiva salvadora percorreu-lhe o corpo. Ela teria sua vingança. Não se permitiria bancar a covarde. Enrolou o manto de veludo preto no corpo e saiu de casa. Michael estava tendo dificuldades em se concentrar no trabalho. Tudo estava começando a parecer sem sentido. Estava refazendo seus vários contatos, pedindo informações que aparentemente ninguém podia, ou queria, fornecer, por mais que ele tentasse suborná-los, ameaçar-los ou discutir com eles. Não ajudava muito o fato de sua cabeça ficar voltando ao encontro com Raquel naquela manhã. Sua esperança era passar a noite com ela, talvez ir a uma peça ou uma festa juntos, ou que talvez conseguisse conversar com ela com menos constrangimento. O coração dele deu pulos de esperança quando ela entrou no seu quarto. Mas ele agiu como um garoto envergonhado, e sua conversa tomou o mesmo rumo formal. Graças a Deus ele tinha pelo menos se virado de modo que ela não visse seu braço esquerdo descoberto. As cicatrizes teriam sido uma traição involuntária de que ele era James Obson. Era óbvio que ela não queria que ele acompanhasse a festa de Silvia. Ela até pareceu um pouco nervosa a respeito, como se estivesse com medo que ele insistisse em ir. Ele disse a si mesmo que estava apenas sendo desconfiado, mas quando passou na casa da irmã para ver se alguns dos seus informantes haviam estado lá, descobriu que tinha boas razões para ter desconfiança. Havia um recado de Raquel à sua espera, endereçado a James Obson. Ele abriu e leu, com o coração indo a pique enquanto o fazia. Ela pedia a James para encontrá-la esta noite no The Red Boar. Era por isso, é claro, que ela recusará sua proposta para acompanhá-la à festa de Silvia. Ele achou que ela não queria falar sobre o caso de Bickshaw. Tinha planos de ser-lhe infiel a esta noite. Ele não percebeu a ironia de que, se fosse até ela, estaria enganando a si próprio. Também sabia que, embora estar ciente do fato o feria bastante, ele estaria no The Red Boar como ela pedirá. A dor e a desilusão se misturavam com o desejo dentro dele. Ele pensou em beijar Raquel, tocá-la, perder-se dentro dela, e sabia que não podia ficar longe, por mais que lhe magoasse saber que ela estava, na sua cabeça, seja como for, quebrando os votos de casamento. Não podia perder esta oportunidade de provar do seu amor, mesmo que fosse por outro homem. Capítulo 15 Raquel sentou-se na extremidade do pequeno sofá, esperando. Seu estômago era uma massa de nervos, e era tão difícil respirar no vestido apertado que ela se sentiu um pouco fraca. Várias vezes desde que chegará a estalagem pensou em envolver-se no manto e sair correndo, mas forçou-se a ficar. Estava determinada a fazer isso. O quarto estava iluminado com dezenas de velas, proporcionando um brilho quente e dourado. Além disso, o estalajadeiro tinha trazido um banquete de comida, embora ela não pretendesse deixar que a noite chegasse a este ponto. Ele também tinha trazido uma garrafa de vinho, e ela bebera um copo para ganhar coragem, ficando um pouco estável. Estava quase na hora que ela marcará para o encontro deles. E se ele não aparecesse? Raquel realmente não tinha pensado nesta possibilidade, e era uma ideia curiosamente humilhante. Então ouviu o som de passos no corredor do lado de fora, e Raquel pôs-se de pé, de frente para a porta. A porta se abriu, e Michael entrou vestido como James Obson. Seu cabelo estava castanho novamente, e ela sentiu um ligeiro tremor de dúvida. Mas então viu que era o mesmo comprimento do novo corte de cabelo de Michael, embora ele tivesse tentado penteá-lo de modo diferente. Ele ficou imóvel, com o rosto atordoado. Os olhos dele desceram pelo seu corpo, e depois subiram até seu rosto. Raquel, que o observava, sorriu. O vestido tinha provocado exatamente a reação que ela esperava. Ela atravessou o quarto na sua direção, com os quadris balançando preguiçosamente. — Olá, James, disse ela, com a voz baixa e provocante. Ele limpou a garganta. — Raquel. — Estava começando a pensar que não viria, disse ela, parando apenas alguns centímetros dele e olhando no seu rosto. — Como acha que eu conseguiria ficar longe? — Perguntou ele. Os olhos dele escureceram de desejo, um cinza pesado como o das nuvens de tempestade. Raquel sorriu provocativamente e fez um caminho ascendente pelo seu peito com os dedos. Era meu desejo que não conseguisse. Embora eu tenha de admitir que fiquei um pouco surpreso. Pensei que tivesse decidido permanecer fiel ao seu marido. O sotaque dele escorregou um pouco nas últimas palavras, e o deslize fortaleceu a resolução de Raquel. — Como o senhor, disse ela, descobri que não consigo ficar longe. — Lorde Vestampton pode ser meu marido, mas o senhor é o homem que desejo. — É o senhor que me deixa sem ar, que me faz sentir como se. As últimas palavras dela foram interrompidas quando ele prendeu seus braços com as mãos e a puxou até ele, enquanto sua boca descia rapidamente para reivindicar a dela. O beijo dele a balançou, transformando seus quadris em cera derretida e fazendo suas pernas tremerem de modo que ela não tivesse certeza se poderia ter ficado de pé sem o seu apoio. Raquel comprimiu-se contra o seu corpo rijo, cedendo-a ao prazer por um momento, permitindo-se sentir o que nunca sentiria novamente. As mãos dele vagaram pelo seu corpo, acariciando-a através das roupas, e ela prendeu os dedos no cabelo dele, gemendo baixinho com as sensações que os dedos dele despertavam nela. Naquele instante, ela perdeu-se em sua paixão, com seu corpo vivo e ardendo de desejo. Queria não mais resistir, ceder ao desejo de seus quadris, vivenciar o prazer que nunca conhecera. Mas, então, com um impulso violento, ela puxou-se de volta do precipício. Não seria fraca. Pelo menos uma vez, ela lembrou-se, ia ser forte. Assumiria o controle da vida. Não seria jogada de um lado para o outro segundo capricho de seu pai nem de Michael. Não receberia mais ordens, nem seria enganada ou manipulada. Ela, e somente ela, decidiria como seria sua vida. Com a decisão firmada, distanciou-se mentalmente do prazer físico fluindo pelo seu corpo. Soltando um pequeno gemido, ela deslizou as mãos verticalmente na parte frontal do seu corpo e subiu pelas costas, acariciando-o pela tosca camisa de trabalho que ele usava no seu papel de Obson. Ela sentiu sua carne estremecer sob o seu toque, mesmo através da camisa, e a sensação de poder sobre ele foi agradável. Os dedos dela afundaram na camisa dele, enrolando-a nas mãos, e ela deu puxões, deslizando as mãos para as costas dele por baixo do paletó para retirar a camisa da cintura da calça. A respiração dele ficou difícil e profunda enquanto ela mexia na sua camisa, e ele estremeceu, soltando um gemido, quando seus dedos se dirigiram para o botão de cima e começou a desabotuá-lo. As mãos dele se dirigiram aos botões na parte de trás do vestido, mas Raquel o impediu, pegando suas mãos e colocando-as de volta em seus seios. Ele rapidamente perdeu interesse nas presilhas do seu vestido quando seus dedos apertaram e acariciaram as esferas macias dos seus seios, deslizando para baixo do decote para explorar. Raquel terminou de desabotuar a camisa dele e colocou a mão sob a mesma junto à pele nua do seu peito. Ela acariciou sua carne, provocando com os dedos seus mamilos masculinos achatados até eles ficarem rígios e ansiosos. Depois, ela percorreu as mãos até seus ombros e fez um movimento para fora, retirando tanto a camisa quanto o paletó que estava por cima. Eles caíram e formaram um monte aos pés dele sobre o chão, e ela vagou pelo seu peito e suas costas livremente com as mãos. Beijaram-se várias vezes, virando-se e movendo-se, caminhando lentamente para trás. Aumentando o ritmo paulatinamente, ela o deslocou na direção da porta que dava para o corredor, e ao fazê-lo, pegou seu cinto e o desafivelou, e partiu para os botões da calça. Ele parou e rapidamente retirou os sapatos. Raquel enganchou os polegares na cintura dos calções e os abaixou até eles caírem no chão e ele ficar no junto ao seu corpo. Ele fez um barulho no fundo da garganta, e suas mãos cravaram nas nádegas dela, comprimindo-a contra ele. Ela podia ouvir o bater do coração dele contra o peito, o som áspero da respiração dele na garganta. Seus beijos se intensificaram enquanto ela recuava lentamente até suas costas encostarem na porta. Raquel esticou o braço para trás e encontrou a maçaneta, girando-a silenciosamente. Depois colocou a outra mão na cintura de Michael, empurrando-o gentilmente para trás e para o lado, sem interromper o beijo. De mansinho, ela abriu a porta, manobrando-o até que ele estivesse exatamente na faixa aberta do vão da porta. Rapidamente ela colocou as mãos entre seus corpos, apoiando-as no peito dele, e jogou a cabeça para trás. Ele abriu os olhos e olhou confuso para ela, com o rosto pesado e cheio de paixão. O que? Ele parecia sentir alguma coisa nas costas e começou a girar a cabeça para olhar, mas Raquel agarrou seu rosto entre as mãos. O senhor me deseja? Perguntou ela, sem fôlego por causa dos beijos e da tensão do jogo que estava jogando. Sim. Seus olhos escureceram, e ele curvou-se para beijá-la. Raquel moveu-se para frente, mas em vez de levantar o corpo para beijá-lo ela plantou as duas mãos firmemente no seu peito e o empurrou com toda força. Tomado de surpresa, ele tropeçou para trás e foi até o corredor. O que? Ele começou a dizer. Bem, eu não o desejo, ela disparou de volta, com sua fúria controlada agora saltando à frente como uma labareda. Michael. Ela recuou e bateu a porta, girando a fechadura em seguida. Raquel. Cugiu ele, e um instante depois começou a esmurrar a porta com os punhos. O que é que está dizendo? Deixe-me entrar. Raquel atravessou o quarto às pressas, jogou a capa em volta dos ombros e pegou as roupas dele. Do lado de fora, ela ouviu um grito de mulher enquanto Michael xingava alto e continuava a bater na porta. Permitindo-se dar um pequeno sorriso perverso, ela abriu a porta de ligação entre os dois quartos que tinha alugado e caminhou até a porta externa. Abriu a porta e pesou no corredor, olhando para trás onde Michael, no como no dia em que nasceu, batia na porta e gritava o seu nome. Várias portas se abriram no corredor, e muitas cabeças apareceram. No vão da porta, do outro lado do corredor, uma mulher estava parada, com as mãos sobre os olhos, tagarelando em voz alta enquanto a seu lado um homem gritava com Michael. Oh, Michael! Raquel elevou a voz. Ele se virou e caminhou na sua direção. Sugiro que passe a noite na casa da sua irmã, disse ela, segurando as roupas dele e lançando-as no quarto atrás dela. Ela então se virou e desceu às escadas. Atrás dela, ouviu Michael berrar e começar a correr, e depois parar. Ele teria de entrar no quarto e se vestir antes de ir ao seu encalço, fato com o qual ela contará. Raquel saiu voando pela porta da frente e correu direto para um dos cabriolés que ali esperavam. Ela disse o endereço e entrou na carruagem, deixando Michael para trás. A raiva dela impeliu escada acima até o quarto, onde tirou o vestido e o atirou na lareira. Ela retirou um vestido de viagem marrom em bom estado e o colocou, depois pegou uma bolsa com as laterais macias do fundo do quarto de vestir e depositou-a aberta sobre a cama. Abriu as gavetas e sacou roupas de baixo e camisolas de dormir, jogando-a sobre a cama. E todo o tempo ela ficava ouvindo, esperando o som do retorno de Michael. Ele não viria, disse a si mesma. Agora que ele percebeu que ela sabia sobre sua farsa, não se importaria em ir atrás dela, ou, pelo menos, não quando se acalmasse. Por que ele deveria fazer isso? Não haveria mais graça agora em enganá-la. Ela dobrou uma camisola e a enfiou na bolsa, colocando em seguida um punhado de meias e outras peças de roupa. Ouviu-se o som de passos apressados no corredor do lado de fora e Raquel virou-se de frente para a porta, com o coração martelando no peito. A porta se escancarou, batendo na parede. Michael parou no vão da porta. Não era pessoa elegante como de costume. Não estava usando casaco nem chapéu e vestia a calça e a camisa grosseira de James Obson. Sua camisa estava botuada apenas pela metade e fora da calça. Havia uma flamejante linha vermelha ao longo dos pómulos e seu cabelo estava desgrinhado. Ele parou, arfando. Raquel olhou para ele freamente e depois disse, estou surpresa de vê-lo aqui. Pensei que iria para a casa de sua amante aplacar seu orgulho ferido. Amante. Ele olhou boquiaberto para ela. Do que é que está falando? Francamente, Michael, está um pouco tarde para este ar inocente, não está? Raquel deu as costas para ele e começou a dobrar outra camisola e colocá-la na bolsa. Não tenho amante. Vociferou ele e adentrou mais no quarto. O que está fazendo? Acho que é óbvio. Está fazendo as malas? Havia um leve tom de pânico em sua voz. Aonde vai? Não é da sua conta, retrucou Raquel, prosseguindo com sua tarefa, sem olhar para ele. Droga. É muito da minha conta. Retorquiu ele. Sou seu marido. É mesmo? Perguntou Raquel com um forte sarcasmo, sem se virar para olhar para ele. E eu aqui pensando que era James Obson, investigador extraordinário e irmão ilegítimo de Michael, Lord Vestampton. Raquel, deixe-me explicar. Explicar. Ela se virou, vibrando bastante com uma fúria que mal podia controlar. Quer explicar? Eu gostaria que sim. Explique por que meu marido decidiu me enganar e me ridicularizar. Todo mundo em Londres sabia sobre o senhor e sua amante? Todo mundo menos eu. Contou a todos os seus amigos como eu era tremendamente ingênua e tola que realmente acreditei quando me contou aquele conto da carochinha de que era seu próprio irmão bastardo? Ou era um joguinho entre o senhor e Lilith, para que pudessem rir de mim e de toda a minha idio? Ela parou de repente, com as lágrimas embargando sua voz, e virou-se novamente. Recusou-se a deixar que ele visse que a tinha levado às lágrimas. Pegou outro monte de roupas e as enfiou na mala. Não. Raquel, meu Deus! Eu nunca ri de você. Nunca quis magoá-la ou ridicularizá-la. Bom, o senhor conseguiu. Parabéns. Raquel, me escute, Michael agarrou os ombros dela e a virou, mas Raquel se livrou dele com um movimento brusco e os olhos pegando fogo. Não me toque. Não ouse-me tocar novamente. Porque fingiu, ela parou novamente enquanto sua voz traiçoeira se tornava mais densa. Não. Eu compreendo porque mentiu para mim. Foi a maneira mais fácil de fugir quando confrontei o senhor e, ela. E, é claro, fui tão ingênua, tão idiota, que acreditei. Mas por que fingiu, gostar de mim? Por que ela agiu como se fosse minha amiga? O senhor me odeia tanto assim? É tão cruel assim? Não. Michael empalideceu como se algo tivesse atingido. Deus do céu, não. Raquel, eu nunca tentaria magoá-la. Lilith não é minha amante. Acha que sou burra? Bradou Raquel. Vai inventar outra história agora e acha que vou engolir também? Não estou inventando nada. Eu juro. Lilith é minha irmã. Minha meio-irmã ilegítima. Não tenho outro irmão, ou pelo menos que eu saiba. Não existe nenhum James Obson. Mas Lilith é realmente filha do meu pai com a filha de um fazendeiro perto de uma das casas de caça de seu amigo. Não sabia de sua existência até alguns anos atrás. Rob me falou dela. Ele a conheceu primeiro. Estava apaixonado por ela e ela lhe contou sua história, e ele sabia que eu. Aí está. É isso. A senhora viu St. Robert lá. Sabe que ele é amante de Lilith. Não pode acreditar que ele permitiria que ela tivesse outro homem. Bem ali, debaixo do teto pelo qual ele pagou. Raquel olhou para ele. Suas palavras faziam sentido, ela não podia deixar de admitir. Ela não conhecia St. Robert, mas ele não lhe parecia um homem que estaria disposto a dividir. Michael a viu refletindo sobre suas palavras, e insistiu para obter a vantagem. Nunca foi minha intenção lhe contar aquela história. Foi Lilith que a inventou sob o impulso do momento, e eu, eu não sabia o que fazer. Então continuou a representar a mentira? Perguntou Raquel com desdém. Bem, sim. Tudo bem. É claro que foi uma idiotice. Ela nunca deveria ter inventado isso, mas estava apenas tentando me ajudar, impedir que ficasse com raiva de mim. E eu não neguei. Não sabia o que fazer, e como tinha dito aquilo, teria parecido ainda mais idiotice se eu tivesse negado as suas palavras. Optei pela saída do covarde. Não disse nada. Pensei que não faria diferença, que nunca haveria novamente. E quando o viu? Perguntou Raquel, cruzando os braços sobre o peito e levantando as sobrancelhas para ele. O que o deteve então? Eu, ora, minha nossa. Ele se virou, batendo violentamente com a mão na parede. Fui um tremendo idiota. Aí está. Não tenho outra explicação. Eu. Queria estar com a senhora. O senhor é meu marido. Poderia ter ficado a hora que quisesse, sali, pintou Raquel. Não da mesma forma. Não, obviamente que não. Assim não teria se divertido me enganando, me cortejando, me deixando doente de culpa e remorso, pensando que eu estava quebrando meus votos de casamento, quando o tempo todo, ela engoliu a última palavra, se virou e se afastou. Quando penso nas coisas que fiz, nas coisas que disse. E todo o tempo o senhor ri a socapa de mim. Nunca ri da senhora. Meu Deus, acha que gostei de enganá-la? Certamente parece que sim, retorquiu Raquel. O senhor, obviamente, aprecia enganar. Enganou-me desde o momento em que nos casamos. Teve uma vida inteira sobre a qual eu não sabia absolutamente nada. Teve todas essas investigações, sobre as quais guardou o segredo de mim. Mesmo quando aquele homem parou minha carruagem para alertá-lo sobre o perigo que corria, o senhor mentiu para mim. Fingiu que não sabia quem ele era ou do que falava. Eu era sua esposa, mas estava claro que aquele ladrão de estrada o conhecia melhor que eu. Michael soltou um gemido, mergulhando as mãos no cabelo e puxando-o, não quis lhe causar mal. Nunca tive a intenção de magoá-la. Não pretendia enganá-la. Eu. Parecia tolice. Teria me sentido como um fanfarrão, o bonzão se pavoneando para impressionar uma mulher. Então, em vez disso, achou melhor bancar o mentiroso? Não menti para a senhora. Ele parou, e depois acrescentou de forma sincera, bem, não até o ladrão interceptá-la. Então não mentiu para mim. Apenas esqueceu-se de me contar algo importante de sua vida. Eu. Nunca houve a oportunidade. Raramente estávamos juntos. Era parte da vida que eu vivia em Vestampton. Eu. Nós nunca fomos íntimos. Não. Como poderíamos ser se eu não o conhecia absolutamente? Raquel disparou de volta. A senhora vivia a vida que queria em Londres, retrucou Michael, enquanto sua voz se tornava áspera por causa da velha raiva e do ressentimento. Não se importava de fazer parte da minha vida. Está dizendo que sua farsa foi minha culpa? Não, claro que não. Mas, droga. Não era como se dividíssemos uma vida. Não era como se fosse minha esposa de verdade ou se importasse comigo. E já que estamos falando de enganar, a senhora não é inteiramente inocente, não é? Tem visto Anthony Birkshaw. Jurou para mim que não faria, mas, duas vezes. Eu o vi apenas duas vezes. Há apenas uma semana, quando ele me procurou, implorando para que o deixasse falar comigo, dizendo que era urgente. Então eu falei com ele. Não o mandei embora. Ouvi o seu problema e lhe disse que falaria com o senhor a respeito. E se o senhor estivesse lá, eu teria lhe contado imediatamente. E depois outra vez, para descobrir mais coisas sobre este caso. Não tentei esconder nada do senhor. Nunca tentei esconder nada do senhor. Cometi um erro idiota e passei os últimos sete anos tentando repará-lo. Mas, obviamente, o senhor nunca me perdoará. Perdoá-la? O que quer dizer? Eu a perdoei há muito tempo. Não. O senhor me tolerou. Raquel se virou e voltou até a cama, começando mais uma vez a encher a bolsa de roupa. Sentiu-se repentinamente muito cansada e tão triste que teve medo de começar a chorar. Atrás dela, Michael gemeu e disse, Ai, meu Deus! Fiz uma grande confusão. Nós dois, respondeu Raquel sem entusiasmo. Eu, vou partir amanhã de manhã. Afinal de contas, estou cansada demais esta noite. Para onde irá? Perguntou ele com uma voz tão apagada quanto a dela. Para dar coater, eu acho. Afinal, é minha casa, e Miranda precisará de mim em pouco tempo. Entendo. Por favor. Se não se importar, estou muito cansada. Gostaria de dormir agora. Sim, claro. Raquel não se virou quando Michael saiu do quarto, fechando a porta ao passar. Mesmo cansada como estava, Raquel teve dificuldade em pegar no sono, e quando finalmente conseguiu, teve uma noite agitada, acordando com frequência e ficando deitada no escuro com os olhos fixos no docel da cama. Na manhã seguinte, quando acordou, a perspectiva de viajar até dar coater não lhe causou muita alegria. Sua vida, ela pensou, seria tão vazia lá como era aqui. O ímpeto da sua raiva tinha secado. Ela se sentia cansada, entediada e triste, e nenhuma dessas condições pareciam que iam melhorar com uma longa viagem. Ela desistiu de chamar a criada para lhe pedir para arrumar os baús e desceu para o café da manhã. Michael estava lá, à sua espera, e apenas a presença de um dos lacaios a impediu de se virar e bater rapidamente em retirada. Bom dia, Raquel, disse Michael sem demonstrar emoção. Raquel estava vestido de forma elegante e sóbria como sempre, mas as olheiras sob seus olhos e seu rosto pálido sugeriam uma noite tão insatisfatória quanto a de Raquel. Michael Raquel sentou-se na cadeira, e o lacaios serviu-lhe uma xícara de café. — Isto será tudo, de avers, disse Michael ao lacaios. — Eu e Lady Vestampton nos serviremos. Ele balançou a cabeça na direção do aparador cheio de pratos. O lacaios saiu e Raquel largou a xícara. — Eu, acho que vou voltar para o meu quarto. — Não estou com muita fome. — Não, por favor, não vá. Tenho algo sobre o qual quero conversar. Raquel permaneceu, com os olhos fixos no seu prato. — Percebo que está com muita raiva de mim neste momento, prosseguiu Michael. — E tem todo o direito de estar. — Eu, não serei tão impertinente de lhe pedir para me dar outra chance. Mas gostaria de salientar que o Sr. Birkshaw está contando com a senhora. — O quê? Raquel ficou tão surpresa que olhou para Michael. A declaração dele foi a última coisa que ela teria esperado que ele dissesse. Existe a questão não resolvida da morte de sua esposa. Continuo a investigá-la. Passei duas ou três noites conversando com alguns dos criados numa taverna, mas nenhum deles me revelou nada muito interessante, a não ser uma sugestão de que pouquíssimas pessoas gostavam daquele tal de Argriaves e que ele não trabalhava para os Birkshaws muito tempo antes de a senhora Birkshaw adoecer. — Entendo. — O que fará em seguida? Perguntou Raquel, demonstrando um interesse involuntário. — Bom, nós tínhamos falado em visitar Antony Birkshaw. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso hoje, quer dizer, se ainda estivesse na cidade. Raquel olhou para ele por um longo tempo. — Está dizendo que deveríamos continuar a trabalhar juntos nessa investigação? — Ele deu de ombros. — Não vejo razão porque não podemos. — Acho que teria interesse em descobrir a verdade sobre a morte da senhora Birkshaw. Presumo que sua presença durante a investigação e sua influência sobre ela garantiriam que ele recebesse tratamento justo. — Está me subornando para ficar aqui me oferecendo uma oportunidade de trabalhar com o senhor nesta investigação? — Estou. Raquel deixou escapar um riso de surpresa. — Ora, o senhor está muito direto esta manhã. — Estou tentando ser completamente verdadeiro com a senhora, respondeu Michael, e seus olhos cinza ganharam um pouco mais de disposição de espírito. — Achei muito mais agradável trabalhar com a senhora que sozinho, e nossas conversas foram, não apenas agradáveis mas também esclarecedoras. Ele olhou para a mesa, aparentemente encontrando algo interessante no padrão do tecido. — Por favor, fique. — Dê-me uma chance de me redimir. Raquel ignorou o pequeno frio na barriga. — Tudo bem, concordou ela. — Ficarei para ajudar o senhor Birkshaw. — Claro. Michael levantou a cabeça e sorriu para ela. Raquel se levantou e foi até o aparador se servir. Seu apetite, ela descobriu, tinha voltado. Capítulo 16 Raquel e Michael foram a pé até a casa de Anthony Birkshaw. Falaram pouco. O constrangimento que era tão comum entre eles estava até mais acentuado do que de costume. Raquel olhava para ele enquanto caminhavam. Gostaria de ainda poder sentir a mesma raiva dele que tinha sentido na noite anterior. Depois ela se sentiu poderosa. Justificada. Agora tudo o que restava daquele fogo era uma dor triste. A pedido de Michael, Raquel não enviou uma mensagem para Anthony Birkshaw para dizer que iam visitá-lo. Ele queria surpreender o sujeito, Michael tinha explicado, achando que eles teriam uma resposta mais honesta desta forma. Ficou claro pela expressão de Anthony quando ele veio cumprimentá-los que eles realmente conseguiram surpreendê-lo. Lorde Vestampton. Lady Vestampton. Eu. Que bom que vieram me visitar. Por favor, sentem-se. Ele fez um gesto vago na direção de um grupo de cadeiras. Gostariam de beber alguma coisa? Diante da resposta negativa deles, Anthony fechou as portas da sala de visitas e voltou para sentar-se em frente a eles. Isso quer dizer que descobriu alguma coisa? Descobriu-se Dorian e foi. Ele hesitou. Michael balançou a cabeça. Descobrimos um pouco, mas não o suficiente para saber se sua morte foi por acidente. Todos os envolvidos na época parecem pensar que foi doença. Sim. Eu também pensei, concordou Anthony. Então, por que abordou minha esposa a respeito? Perguntou Michael friamente. Oh. Eu, bem, só comecei a me perguntar. Pensando melhor, parecia estranho que ela tivesse morrido assim. E tão jovem. Birkshaw parou de repente, olhando para Michael. Michael também olhou para ele sem dizer nada, claramente sem acreditar. Anthony olhou na direção de Raquel como se pedisse ajuda, mas ela simplesmente ficou olhando para ele também. Anthony mexeu-se na cadeira, dando a impressão de que quisesse estar em outro lugar. Finalmente, ele disse, muito bem. Acho que devo dizer. É, tão estranho eu não ter conseguido dizer nada antes. Mas eu, bom, algumas semanas atrás, recebi uma carta, e dentro dela havia um pedaço de metal. Metal? Repetiu Raquel, surpresa. Birkshaw assentiu. Sim, obviamente tirado de uma lata de veneno de rato. Havia letras suficientes para que eu pudesse ler isso. Arsênico, vejam bem. Bom, eu não tinha ideia do que pensar. Era perturbador. Eu? Alguém estava me ameaçando? Por quê? Mas depois, mais tarde, recebi uma segunda carta. Tinha letras de forma, grandes e com uma aparência estranha, como a escrita de uma criança. Dizia, favor, por favor. O quê? Perguntou Raquel. O que isso quer dizer? Michael não disse nada, simplesmente observou Anthony. Não sei. Disse Anthony em voz alta, levantando as mãos. Não consegui entender. Mas, mas também dizia, o arsênico permanece no corpo após a morte. Ele virou-se para Michael, com o rosto pálido e uma aparência de doente. Acho que estavam falando de Doreen. Por que acha isso? O que mais poderia significar? Dei tratos à bola tentando pensar em algo. Mas é óbvio que Doreen tinha morrido do tipo de doença que poderia ter sido veneno. Não poderia? Michael assentiu, sem que seus olhos deixassem o rosto de Anthony. Alguns venenos, certamente. O arsênico, por exemplo, fica acumulado no corpo. Administrado em doses pequenas, ele deixa a pessoa doente, mas não mata até que uma quantidade suficiente tenha se acumulado para tal. E a mente permanece no corpo após a morte, no cabelo e nas unhas. Era como se eles estivessem me ameaçando, disse Anthony, demonstrando medo nos olhos. Como se eles estivessem me dizendo que poderiam fazer qualquer um acreditar que eu tinha matado minha esposa. É absurdo. Mas depois comecei a pensar, como se pode provar que alguém não fez alguma coisa? Por que alguém iria querer fazer isso? Perguntou Michael. Fazer com que parecesse que matou a senhora Bierschel? Eu acho. Eu acho que deve ser porque eles querem que eu faça alguma coisa por eles. Essa coisa do, favor, por favor. Tudo em que posso pensar é que eles vão me pedir para fazer algo que eu não gostaria ou, ou, não sei, dar-lhes dinheiro ou algo do tipo, com a ameaça de que se eu não fizer eles dirão a todo mundo que fui o responsável. Michael lançou-lhe um longo olhar. Então está dizendo que alguém que não conhece decidiu matar sua esposa na esperança de que, alguns meses depois, pudesse chantageá-lo para lhe prestar um favor? Sei que parece muito esquisito, disse Anthony de forma resoluta. É uma descrição um pouco atenuada da realidade, respondeu Michael. Mas o que mais poderia ser? Anthony tinha uma expressão preocupada. Por que estão me atormentando com essas coisas? Por favor, descobram o que aconteceu. Sei que não tenho direito de pedir-lhes nada. Está correto quanto a isso. Mas sou um homem desesperado. Não consigo imaginar o que farei-se, claro que vamos ajudá-lo, Sr. Birxell, interferiu Raquel. Ora, nós, ele, eu quero dizer, já está trabalhando no caso. Não está, Michael. Estou investigando, concordou Michael sem demonstrar muito entusiasmo. Minha querida, acho que está na hora de irmos. Birxell. Ele se levantou, balançando a cabeça na direção de Anthony, e estendeu a mão para Raquel. Ela tomou sua mão e saiu com ele da sala, deixando Anthony a olhá-los. Eles mal tinham saído pela porta da frente quando Michael se virou para olhar para ela, explodindo. É uma história de idiota. Certamente ele não pode esperar que eu acredite nisso. É extremamente estranho, Raquel admitiu. Mas não faz o senhor imaginar por que ele inventaria algo tão estúpido. Porque tem cérebro de ameba. É por isso. Raquel não conseguiu evitar um risinho. Talvez. Mas vamos examinar isso de forma lógica. Não tenho certeza que seja possível, retorquiu Michael. Tente, respondeu Raquel com firmeza. Ela sentiu-se repentinamente muito melhor, e percebeu que a razão era que o constrangimento entre ela e Michael havia passado. Era como estar com James novamente, com as palavras fluindo entre eles livremente. Existem apenas duas possibilidades, ela prosseguiu. Ou Anthony matou sua esposa ou não. De acordo. Bem, se ele matou sua esposa e todo mundo supus que ela morreu de doença, mesmo se Boistris tivesse investigado e não tivesse encontrado nada para mostrar que ela foi assassinada, então, por que, seis meses depois, ele retomaria tudo lhe pedindo para investigar a morte dela? O que ele poderia esperar obter colocando em seu próprio rastro um homem sabidamente superior em termos de investigação? E se, por alguma razão que não podemos compreender, ele realmente fez isso? Por que então ele inventaria uma história idiota como uma espécie de, não sei bem o quê? Álibi, talvez? Uma mensagem e um pedaço de lata de veneno de rato não são prova de inocência, salientou Raquel. Concordo. Não faz sentido. Mas se ele não assassinou a esposa, ficamos com as mesmas perguntas. Por que lhe pedir para investigar? Por que dar como razão essa história idiota? Não consigo entender por que alguém o faria, a menos que fosse verdade. Michael lançou-lhe um olhar cáustico. Matá-la na esperança de que o Sr. Birkshaw lhes fizesse um favor? Raquel deu de ombros. Admito que realmente parece uma proposição muito incerta. Mas talvez haja mais coisas. Algo que simplesmente não estamos vendo. Ela parou e depois prosseguiu. A outra coisa que me impressionou foi que o medo no rosto de Anthony era bem real. Não acho que ele esteja fingindo. Michael suspirou. Não. Eu também vi isso. Mas talvez o medo seja de ser apanhado. Tem-se como verdade, saiba bem, que é comumente a pessoa que se beneficia que é o assassino, declarou Michael de modo firme. Mas certamente há momentos em que não é assim, argumentou Raquel. No calor do seu raciocínio, ela inconscientemente colocou a mão no braço de Michael. Quando outra pessoa os mata. Sim, é claro. Michael quis botar sua mão sobre a dela e deixá-la ali. Foi necessária toda a sua força de vontade para continuar caminhando e conversando como se nada tivesse acontecido. Estou trabalhando num caso onde está claro que todos os suspeitos mais óbvios não estão envolvidos no crime. Tem sido muito difícil de solucionar também. Ele lhe contou a história do manuscrito ilustrado roubado do Conde de Setworth, acrescentando, Suponho que seja por causa deste caso que Red Geordi não mediu esforços para me alertar. Mas não consigo imaginar porque alguém teria ficado preocupado quanto ao fato de eu chegar perto demais da verdade. Não estava perto de nada. Foi um fracasso total, exatamente igual a outro caso há cerca de um ano. Meus últimos casos têm sido um monte de fracassos. — A que esse se referia? — Perguntou Raquel. — O de um ano atrás. Um oríveis rico foi atacado uma noite após sair da loja, Michael lhe contou. Eles tinham chegado ao parque do outro lado da rua onde moravam, e ele rumou para lá, levando-a a um banco e sentando-se para terminar a história. O sujeito recebeu um golpe na cabeça e morreu. O agressor levou seu relógio de algebeira de ouro e as moedas que estavam nos bolsos. — Muito fácil, alguém pensaria. — Morto por um ladrão. Porém, naqueles mesmos bolsos estava uma chave que abria a porta da sua loja. No entanto, o ladrão, que o roubou bem em frente à loja, não pegou a chave para abrir a loja e roubar um monte de itens de ouro muito valiosos e dinheiro. — Parece muito descuido da sua parte, comentou Raquel. Era tão agradável ficar sentada ali, vendo Michael falar com animação no rosto. — Como foi? Ela se perguntou, que ela nunca notou como seu marido era bonito? A loja pertencia ao homem que morreu e ao seu sócio, um sujeito menos talentoso e, ainda por cima, que vivia além de seus meios, disse Michael. O sócio herdou metade da loja do falecido, uma vez que ele não tinha família, e este era o seu acordo. Despertou minhas suspeitas imediatamente. Como era conveniente para ele que o ladrão tivesse calhado de matá-lo enquanto roubava alguns objetos que valiam algumas libras. Mas eu não consegui encontrar nada que ligasse o sócio à morte. Ele estava num jantar quando aconteceu. O relógio do homem não apareceu numa casa de penhores. Não se ouviu nenhuma história que um ladrão alcoolizado tivesse confessado em quaisquer dos bares onde eles costumam beber. Então, como pode dizer que um assassinato cometido por alguém que não seja o beneficiário não é comum? O senhor já teve três deste tipo, contando o caso do senhor Bickshaw. Sim, mas, veja bem, normalmente é raro. Quando considero todas as outras investigações que tive quando, ele parou e franziu as sobrancelhas, pensativo. Estranho. Elas são bem parecidas. Em que está pensando? Perguntou Raquel, ficando alvoroçada. Posso ver que está juntando as peças de alguma coisa. Não tenho certeza, mas é uma espécie de modelo. Sempre se procura por modelos em crimes. Ladrões que seguem um certo método. Assassinos que utilizam o mesmo instrumento. Normalmente, o modelo é que os assassinatos são cometidos pela pessoa que se beneficiária com o crime. Mas aqui existe um modelo onde a pessoa que se beneficia não poderia tê-lo cometido. Então, quando vejo um modelo que é muito diferente do normal, bom, me faz pensar. Se os três casos estão ligados de alguma forma. Parece improvável. Mas, seria estranho se fossem aleatórios, não acha? Poderia a mesma pessoa ter cometido os três? Isso também parece improvável. Um crime exigiu um ladrão muito habilidoso, o outro um envenenador que deve ter entrado na casa, ou pagou alguém para ir em seu lugar, e o terceiro um assassino que fez um buraco no crânio de alguém. Estavam em diferentes partes do país. A reunião em casa foi em Dorset, o Horíves estava em Londres, a senhora Birkshire em Nova York. Mesmo assim, acho que seria proveitoso fazer uma visita a Bowie Street. A bem da verdade, eles não foram para Bowie Street, onde a presença de uma dama teria causado grande consternação. Em vez disso, eles se encontraram com John Cooper, o agente com quem Michael frequentemente trabalhava, em uma estalagem não muito longe do centro de atividades. Se Cooper, um homem grande e lento com olhos castanhos sonolentos, achou estranho estar se encontrando com Michael juntamente com uma mulher aristocrática, ele não deu provas disso. Simplesmente inclinou o chapéu para Raquel de modo circunspecto. Bem, o que é tão importante, diretor? Perguntou ele. Descobriu alguma coisa para mim? Não tenho certeza. Tudo o que tenho no momento são perguntas, respondeu Michael. Ora, isso é bem típico, não é? Respondeu Cooper de forma afável. Bem, o que estaria querendo? Estou interessado em casos não solucionados, Michael começou a dizer. Bom, temos um monte deles, disse Cooper. Nesses últimos dias, parece que mais que nunca. É mesmo? É, tem sempre muita coisa onde não tem ninguém para colocar a culpa, ou, pelo menos, não tem prova. Ora, o senhor sabe disso muito bem. É por isso que o procuro com tanta frequência. Mas, nos últimos anos, parece muito mais. Os que mais me interessam são aqueles em que a pessoa que mais se beneficiaria não poderia ter cometido o crime. Os olhos de Cooper se estreitaram de modo pensativo. O senhor está percebendo alguma coisa, não está? Talvez. Mas preciso de mais informação primeiro. Pode conseguir isso para mim? É, acho que posso fazer isso. Contanto que me conte o que descobrir. Claro. O agente olhou para Michael, lançando-lhe um sorriso lento. Ele é um sujeito sabido. É mesmo, concordou Raquel. Descobri que ele é muito astuto. Michael olhou para ela atentamente, mas Cooper não parecia estar ciente de qualquer sentimento velado na conversa deles. É. Ele é isso aí. E muito bom em enganar, acrescentou Raquel. Ah, sim. O diretor é o melhor. Raquel lançou um olhar expressivo para Michael, levantando uma das sobrancelhas. Bom, Cooper, obrigado pelo louvor, comentou Michael sem muita emoção. De nada, senhor. O piscar de olhos de Cooper revelou a Raquel que talvez o sujeito estivesse mais ciente dos sentimentos velados da conversa deles do que deixava transparecer. No dia seguinte de tarde, Cooper foi à casa deles. Michael e Raquel encontraram no gabinete de Michael, onde Cooper depositou uma caixa grande sobre a escrivaninha. Michael lançou um olhar desconfiado para a caixa. O que tem para mim? Parece bastante coisa. É isso mesmo, senhor, concordou Cooper alegre enquanto dispunha uma lista de nome sobre a caixa. Esta é a lista de todos os casos do tipo que o senhor queria e que nós poderíamos nos lembrar. Sem dúvida que há mais, mas achei que seria suficiente para começar. Acredito que sim, respondeu Michael sem demonstrar muita emoção, dando uma olhada na grande pilha de papel. Trouxe o relatório do agente sobre alguns deles, os que pareciam mais com o que me escreveu. Espero que possa descobrir alguma coisa sobre eles. Se há alguém que poderia, seria o senhor, posso apostar. Obrigado pela sua confiança, Cooper, respondeu Michael, acrescentando. Infelizmente, sinto-me bem menos otimista no que se refere às minhas habilidades no momento. Cooper despediu-se, balançando a cabeça mais uma vez para Raquel. Raquel, depois se virou e saiu do gabinete a passos largos como um homem que tivesse se livrado de um grande fardo. Raquel caminhou até a escrivaninha de Michael. Eu diria que tem o trabalho ideal para o senhor, comentou ela. Nós temos, minha querida, nós temos. Raquel sentou-se à frente da escrivaninha. Não gostava de admitir o quanto queria ajudá-lo com os arquivos. Os casos seriam muito mais interessantes do que visitar alguém ou receber visitas. Mas, muito mais que isso, ela sabia que queria passar a tarde com Michael. Era humilhante, disse a si mesma, que ainda pudesse querer estar com ele depois do que tinha feito. Mesmo se, no estado de espírito mais calmo em que estava hoje, ela não mais acreditasse que Michael tivesse perpetrado sua farsa contra ela porque queria ridicularizá-la ou humilhá-la, não poderia ignorar o fato de que ele tinha guardado o segredo de grande parte de sua vida quase o tempo todo em que estiveram casados. Era óbvio que ela não era alguém em quem ele confiava, certamente não era alguém que ele amasse. Ele era um estranho para ela, e os anos de casamento não tinham mudado isso. O que tornava tudo ainda mais humilhante era como se sentia em relação a Michael. Ou James. Ou por quem quer que fosse que ela tivesse esses desejos confusos. Tudo o que sabia era que sentia uma excitação fervente quando estava perto dele, ao mesmo tempo, um contentamento tranquilo para não mencionar uma centena de outros sentimentos conflituosos que tornavam a presença dele tão prazerosa e torturante ao mesmo tempo. Ontem, depois de terem ido visitar Cooper, eles passaram a noite discutindo as singularidades desse caso e dos outros casos de Michael, e ela gostou muito mais do que se tivesse sido a uma festa. E quando, mais tarde, Michael saiu para visitar o tipo de informantes que ele só poderia encontrar em locais escuros e secretos, Raquel ficou nitidamente desapontada e solitária ao vestir sua camisola e deitar na sua grande cama vazia para dormir. Ela sabia, bem no fundo, que eram estes sentimentos, mais do que qualquer preocupação em ajudar Anthony, que realmente a tinham feito concordar em ficar aqui, exatamente como, agora, eles a impeliram a sentar-se em frente à escrivaninha de Michael e concordar em ajudá-lo com os arquivos. Quer que eu leia alguns e o senhor, outros? Perguntou ela. Vamos examiná-los juntos, sugeriu ele. Será mais lento, eu sei, mas acho que seria melhor se tivéssemos duas cabeças pensando sobre o problema. Sente-se aqui do meu lado. Ele colocou outra cadeira de espaldar reto ao lado da dele e os arquivos na escrivaninha entre as duas cadeiras. O que estamos procurando? Perguntou Raquel, dando a volta na escrivaninha e sentando-se a seu lado. Sua pulsação acelerou, embora ela tenha conseguido manter a voz e a expressão serenas e tranquilas. Não tenho certeza, respondeu ele. Alguma ligação. Um modelo. Já sabemos que eles têm uma coisa em comum, certo? A pessoa em posição de maior beneficiário em cada um deles não poderia ter cometido o crime. Ele assentiu. E que nenhum deles foi solucionado. Michael correu o dedo pela lista no topo da pilha. Ah, aqui está o meu caso mais recente, o manuscrito ilustrado de Lorde Setworth. Ei, sim, aqui mais embaixo está o Orive sobre o qual lhe falei. Tudo bem, vamos ver o que mais temos. Michael colocou a lista de lado. Primeiro, temos Harold Benton. Assassinado. Um, ele passou os olhos no relatório de cima abaixo e disse, ele ia ser uma das testemunhas num julgamento contra seu antigo parceiro de crime, um tal de Bart Mansfield. Esse tal de Mansfield parece interessante. Ele leu uma lista de crimes dos quais o homem era acusado ou suspeito. Minha nossa. Ele parece ser o criminoso perfeito, comentou Raquel. Meu palpite seria que foi ele quem matou o Sr. Benton, para que não pudesse testemunhar contra ele. Esta teria sido a opinião de Bowstreet também, excetuando-se o fato de que o homem estava em Newgate à espera de julgamento por suas iniquidades quando Benton foi atingido. Então, Mansfield não poderia tê-lo feito. Ele leu mais alguns pormenores e depois acrescentou, parece que o agente encarregado do caso suspeita que Mansfield pagou alguém para que fizesse o trabalho por ele, mas eles não conseguiram provar. Ele continuou a examinar a série de investigações, uma série aparentemente infinita de roubos, furtos e homicídios, nenhum deles parecidos, com exceção do fato de que tinham deixado seus investigadores estupefatos. Aqui, disse Michael, pegando o quinto relatório. Este se refere a um tal de Dutton Parkhurst, Skiri. Ele foi esfaqueado uma noite quando voltava do clube para casa. Um de seus criados saiu para procurá-lo quando ele não retornou para casa, visto que era um homem de hábitos muito regulares, e o encontrou tombado perto de uma porta. Pensou a princípio que ele estivesse bêbado, embora não fosse de beber, mas depois viu o sangue cobrindo a parte frontal do paletó. Não havia testemunhas. Nada foi roubado. Seu sobrinho, que herdou sua fortuna, esteve com um grupo de amigos a noite toda. Eles foram primeiro a uma peça e terminaram a noite jogando. Havia várias testemunhas de sua presença lá e, ele parou, franzindo as sobrancelhas. O que é? Descobriu alguma coisa? Raquel, observando-o, se endireitou na cadeira. Não. É só, o nome desse sobrinho. Parece familiar. Roland Elerbe. Ele se endireitou na cadeira de repente. Espere. Acho. Michael foliou rapidamente com o polegar os papéis que restavam na pilha, parando em um deles e examinando-o. É isso. Achei que tinha ouvido esse nome. Roland Elerbe era um dos convidados da festa na propriedade de Lord Setworth duas semanas antes de seu manuscrito ilustrado ser roubado. Ele olhou para Raquel com ar de triunfo. Ela inclinou-se à frente. Michael, isso deve querer dizer alguma coisa. Certamente, não pode ser coincidência. Estou começando a achar que nada disso é coincidência. Pelo contrário, é tudo muito bem planejado e executado. Acha que existe alguém por aí fazendo o que Anthony disse? Cometendo um assassinato ou um furto e depois forçando a pessoa que se beneficiasse dele a lhes prestar um favor? Perguntou Raquel. Ainda parece absurdo, disse Michael, balançando a cabeça. Certamente todas essas pessoas que se beneficiavam não poderiam simplesmente ter se reunido e decidido executar os vários crimes. Acho que não. Seria incômodo demais. Haveria perigo de mais de um deles ficar com crise de consciência e entregar os outros, disse Michael. Mas e se houvesse uma única pessoa, alguém sem relação alguma com o beneficiário do crime, que sabia o quanto aquela pessoa gostaria se um crime ou outro fosse cometido, neste caso livrando-se de um tio rico? E digamos que o criminoso, o artífice desse plano, fosse até esse sobrinho, se oferecesse para eliminar o tio e lhe dissesse quando aconteceria para que o sobrinho pudesse ter um álibi infalível. E tudo o que nosso artífice pedisse em troca era que no futuro o sobrinho, ou qualquer beneficiário, lhe prestasse um favor. Neste caso, o favor seria ir a uma festa e descobrir o paradeiro de um objeto valioso que o criminoso quer furtar. Depois o criminoso entra ou contrata um ladrão para entrar e pegar o valioso objeto, e o dinheiro que ganha com ele é seu pagamento por eliminar o tio. Ou, em alguns casos, ele poderia pedir um pagamento direto, eu suponho. Ou chantagear alguém, como está fazendo com o Sr. Birkshaw agora. Se não fizer o que lhe digo, farei com que pareça que o senhor cometeu o crime. Exatamente. Mas quem poderia ser? Raquel refletiu. Teria de ser alguém que conhecesse bastante sobre as pessoas que tinham dinheiro ou objetos valiosos, além de quem mais se beneficiária com, por exemplo, a morte de um parente rico. Sim. Michael olhou para ela pensativo. Daria quase a impressão que seria alguém do Tom, Michael. Raquel olhou para ele, chocada. Está dizendo que, que é alguém do nosso grupo social. Até mesmo alguém que conhecemos? Ele deu de ombros. Tenho certeza de que há um número considerável de nobres gatunos. Bem, se existem muitos que são inteligentes o suficiente para ter pensado nisso, este é um assunto completamente diferente, disse ele sem demonstrar emoção. Raquel deu um risinho. O senhor é extremamente duro. Um. Ou sincero demais. Existem outras possibilidades, sugeriu Raquel. Os criados ouvem um monte de mexericos, não apenas nas partes superiores da casa, mas também de outros criados de outras casas. Pode-se saber dos mexericos mais recentes com a criada de quarto de uma pessoa. Costureiras, chapeleiros, e eu garanto que os homens trocam muitas informações na frente de seus alfaiates e sapateiros também. Sim, e as secretárias de homens ricos e poderosos, acrescentou Michael. Este pareceria um bom setor para um possível artífice. Um homem inteligente, de boa posição social, talvez, e necessitando de dinheiro, ou ele não teria assumido a posição. Correto. O senhor tem razão. Ou talvez exista até mais de uma pessoa, duas, digamos, uma que conheça o mundo do crime e outra que conheça o mundo dos ricos. Michael assentiu. Este é um bom raciocínio. Obrigado, Raquel. Ele sorriu para ela quando se levantou. Acho que deveria discutir este assunto com Sir Robert. Blum? Perguntou Raquel surpresa e percebeu desapontada que ele estava indo embora. Mas por quê? Ele tem a melhor cabeça que conheço para este tipo de coisa, respondeu ele. Ah, sim. Correto. Foi ele que o colocou para investigar essas coisas, disse Raquel. Ela se lembrou agora de que Michael lhe contou sobre Sir Robert tê-lo trazido para o negócio durante a guerra e depois apresentá-lo a Boystreet. É claro que tinha sido James Obson que lhe contará a história toda na época. Ela se levantou, agora sem a tranquilidade que sentirá com Michael, afugentada com a lembrança da sua trapaça. Michael, observando-a, sentiu seu coração ir a pique. Gostaria de não ter mencionado Blum. As coisas estavam indo tão bem até ali. Agora Raquel parecia tão distante quanto ontem de manhã quando eles começaram. Parecia que suas conversas estavam cheias de armadilhas ocultas, prontas para disparar ao primeiro movimento incalto que ele fizesse. Acho que irei ao sarau de Wilkinson esta noite, disse Raquel. Ela realmente não queria, mas seria uma maneira de preencher uma noite vazia. Eu presumo que passará a noite toda com Sir Robert. Não tenho certeza. Talvez sim. Não haveria muito sentido em ele voltar para casa cedo, ele pensou. Raquel não estaria lá. Michael hesitou, desejando, mais uma vez, poder refazer os últimos minutos. Depois, após um meneio de cabeça desajeitado, ele pegou a lista e saiu. Raquel afundou novamente na cadeira. Pensou em subir e se vestir para o jantar. Não parecia fazer sentido, uma vez que Michael tinha saído. Talvez ela, simplesmente, pedisse que lhe trouxessem o jantar numa bandeja no quarto. Ela também sabia que não tinha interesse em ir ao sarau de Wilkinson. Jantou cedo e passou a maior parte da noite lendo. O tempo todo havia uma ínfima esperança dentro dela de que Michael pudesse vir para casa mais cedo do que dissera, embora ela tentasse repetidamente mitigá-la. Finalmente, por volta das dez horas, ela foi até o quarto de dormir e tocou a campainha para chamar a criada. Não queria dar a impressão de estar esperando acordada por Michael, então vestiu a camisola e o penhoar e soltou o cabelo. Diminuiu a intensidade do lampião e sentou junto à janela do quarto, olhando para o escuro e penteando o cabelo. Havia apenas um pequeno pedaço da lua lançando pouca luz sobre a paisagem, mas os postes de luz no fim do quarteirão forneciam dois círculos de iluminação na escuridão. Fora da luz projetada pelos postes, podia-se ver pouco mais que o grande vulto dos prédios. Raquel escovou o cabelo. As escovadas longas e regulares acalmavam, quase de forma hipnótica, o seu olhar na rua. Ela não teria admitido, nem mesmo para si, que estava esperando por Michael, mas quando a figura escura de um homem apareceu ao longe, ela endireitou o corpo, inclinando-se à frente para se concentrar nela. Quando ele entrou na área iluminada pelo poste de luz, ela viu que era realmente Michael, e sua pulsação acelerou um pouco. Ela continuou a observar enquanto decidia o que deveria fazer. Ir para a cama e fingir que não se importou com a hora que ele voltou? Ou talvez pudesse descer até a biblioteca para procurar um livro e fingir estar surpresa quando ele entrasse pela porta? A última coisa que ela queria era que ele pensasse que estava esperando por ele. Ela não estava. Mas gostaria de saber o que ele e Sir Robert tinham discutido. Entretanto, todos estes pensamentos saíram voando da sua cabeça porque quando viu Michael sair do círculo iluminado e entrar no escuro de novo, de repente, aparentemente do nada, três homens saíram da escuridão em sua direção e o atacaram a socos. Capítulo 17 Michael Gritou Raquel, pondo-se de pé. Ela girou e saiu correndo do quarto, precipitando-se escada abaixo, chamando os criados com todo o ar de seus pulmões. Vestampton está sendo atacado. Socorro! Socorro! Quando chegou à porta da frente, os lacaios, as empregadas, o criado pessoal de Michael e até mesmo o nobre mordomo corriam em sua direção. Raquel escancarou a porta e, ao vislumbrar uma possível arma nos guarda-chuvas enfiados no suporte, ela agarrou aquele de punho mais sólido e correu para a noite, brandindo o guarda-chuva na mão e gritando o nome de Michael. Michael tinha ficado mais tempo com Sir Robert do que pretendia, mas mesmo depois de terem examinado detalhadamente os fatos dos casos, bem como as possibilidades, relutou em voltar para casa, sabendo que Raquel não estaria lá. Tentou não pensar nela em uma festa em algum lugar, rindo e conversando com seus amigos, sem sequer pensar nele. Então não precisou que seu amigo insistisse muito para convencê-lo a tomar um drink, e depois outro, antes de voltar para casa novamente. Ele tinha quase chegado em casa quando de repente três homens saíram de trás dos arbustos e vieram diretamente até ele. Tomado de surpresa, não conseguiu esquivar-se completamente do primeiro soco, que o atingiu ao lado da cabeça. Michael se virou e partiu para cima do agressor, aplicando um vigoroso golpe no maxilar do sujeito que fez com que ele cambaleasse para trás. Mas os outros dois pularam sobre ele, e embora desse chutes e socos, não era páreo para os dois, especialmente depois que o homem que ele tinha atingido levantou, se cambaleante e entrou na briga novamente. Michael foi nocauteado, e enquanto lutava para se levantar, com pés e punhos o atingindo, teve a surpreendente visão de Raquel correndo pela rua em sua direção, segurando um guarda-chuva, com o cabo duro e curvado para cima, e gritando como uma banche, espírito feminino do folclore gaélico que com seus lamentos anuncia morte iminente na família. Atrás dela vinha o restante da criadagem, desde o mais intrépido lacaio até o humilde ajudante, gritando e carregando tochas e várias armas tais como atiçadores de brasas, esfregões de assoalho e caçarolas de ferro. — Jesus, Maria e José! — exclamou um dos seus agressores, com um nítido sotaque irlandês na voz, quando levantou os olhos e viu o grupo deslocando-se rapidamente na direção deles. Os três homens hesitaram por um instante, depois fugiram, deixando Michael deitado onde estava. — Michael! Raquel foi até ele e ajoelhou-se a seu lado. O laço do roupão tinha desamarrado enquanto ela corria e estava agora aberto, o cabelo estava solto e caído em volta dos ombros como uma massa preta espessa. — Ela era, pensou Michael, a vista mais linda que ele já tinha presenciado. — Raquel! — disse Michael e sorriu. — A senhora veio me salvar. — Claro! Estava na minha janela e vi aqueles homens o atacarem. — Milord! — O senhor está bem? Garçon, o criado pessoal de Michael, acocorou-se na calçada ao lado de Michael e estendeu-lhe a mão para ajudá-lo a se levantar, enquanto o mordomo rondava ansioso. Vários dos lacaios continuaram atrás dos agressores, perseguindo-os pelo quarteirão, mas a maior parte deles parou quando viu Michael, formando um semicírculo aparvalhado em volta dele e Raquel que estavam no chão. — Estou bem, Michael assegurou-lhes, ignorando a dor do lado do corpo bem como a cabeça latejando. Raquel pegou o seu outro braço, e entre eles, ela e o criado pessoal ajudaram Michael a se levantar. Solícita, Raquel colocou o braço em volta da cintura de Michael, e ele pôs o braço em volta do seu ombro, encostando ligeiramente nela enquanto caminhavam de volta para casa, com o séquito de criados atrás deles. A verdade era que, embora sentisse várias dores em todo o corpo, ele poderia ter caminhado sem auxílio, mas Michael gostava demais da sensação do corpo de Raquel junto ao seu para lhe dizer isso. Assim que entraram em casa, o mordomo se encarregou dos criados novamente, mandando que uma das criadas trouxesse água fria e panos até o quarto de Michael. Raquel acompanhou Michael escada acima, ficando, solícito, a seu lado, pronto para esticar o braço e ajudá-lo. Tão logo estavam no quarto de dormir dele, Raquel guiou Michael até a lateral da cama, onde ele se sentou. Garson se apressou, dizendo, deixe-me ajudá-lo a retirar este paletó, mi lorde, para que possamos cuidar de suas feridas. Estou bem, Garson. Não há necessidade de se preocupar. Lady Vestampton pode tomar conta de mim. Garson parecia assustado. Ele lançou um rápido olhar para Raquel e depois olhou novamente para Michael. Muito bem, mi lorde. Se tem certeza. Tenho. Parecendo um pouco afrontado, o criado pessoal de Michael fez a reverência e saiu do quarto. Raquel ajudou Michael a tirar o paletó e colocou de lado, começando a desabotuar a camisa dele em seguida. Ela estava curvada, com a cabeça junto à dele, e o perfume dela impregnou as narinas dele. Ele estava bem ciente dos dedos dela nos botões da sua camisa, e não pôde deixar de pensar no outro dia, quando Raquel o tinha seduzido como parte de sua vingança, desabotuando sua camisa e despindo o dela. A mente de Raquel também se voltou para aquele dia e a maneira com que o despira descaradamente. Surpreendeu-lhe um pouco o fato de ter tido coragem. Também ocorreu-lhe se perguntar como conseguirá parar e pregar a peça nele, visto que neste momento, assim tão perto dele, neste cenário de intimidade, tudo em que ela podia pensar era o quanto ela gostaria que ele a tomasse nos braços. A criada bateu na porta, e Raquel pulou ao ouvir o som. Rapidamente ela deu um passo para trás quando a criada entrou alvoroçada e colocou uma tigela de água sobre a mesa de cabeceira, deixando uma pequena pilha de panos ao seu lado. Depois que ela saiu, fechando a porta ao passar, Raquel foi até a tigela e ensopou um dos pedaços de pano nela e depois espremeu. Virando-se novamente para Michael, ela segurou a compressa fria contra a maçã do rosto, onde havia uma parte vermelha em carne viva. Michael terminou de retirar a camisa, estremecendo um pouco, e jogou-a de lado. Havia manchas vermelhas no peito e no estômago, uma já começando a ficar roxa. Raquel inspirou quando as viu. Deite-se, disse ela, e pegou a mão dele, colocando-a contra o pano para segurá-lo junto ao rosto enquanto ela ia molhar outro pedaço para colocar sobre as feridas no peito. Várias vezes ela molhou os panos e os espremeu, dobrando-os em seguida e colocando-os em cada parte dolorida. Michael estava deitado, de olhos fechados, deleitando-se com o toque suave dos dedos de Raquel, o frescor do tecido. Ele mal percebia agora a dor de seus hematomas, tão doce era a sensação de Raquel cuidando dele. Raquel tinha certeza de que devia ser uma completa libertina, uma vez que, enquanto olhava seu peito nu, sua cabeça ocupava-se com pensamentos lascivos. Ele estava ferido, mas tudo em que ela podia pensar era na sensação de tocar sua pele, o quanto queria passar as mãos em seu peito, curvar-se e beijar a carne macia. Ela olhou para o seu rosto. Os olhos dele estavam fechados, enquanto as pestanas abanavam-lhe o rosto, dando-lhe um ar vulnerável, que de alguma forma instigavam seus desejos ainda mais. Sem parar para pensar, Raquel levantou a mão e roçou as pontas dos dedos ligeiramente no seu rosto. Michael abriu os olhos e olhou para ela, e havia em seu olhar o mesmo desejo ardente que ela vira em seus olhos antes, quando ele fingia ser James Obson. Ele puxou o ar de forma rápida e irregular. O calor subiu pela sua garganta e pelo rosto. Ela sequer ousava se mexer com medo de estragar o frágil momento e lançá-los de volta ao seu duro distanciamento. Ele pegou sua outra mão, que repousava sobre o pano frio no seu peito, cobrindo com a dele. Lenta e suavemente, ele deslizou os dedos pelo braço dela, e com o mesmo vagar voltou até sua mão. A pele dela formigou, ficando de repente intensamente viva onde quer que ele a tocasse. Com certa hesitação, sem falar ou mesmo ousar olhar no rosto de Michael, Raquel arrastou sua outra mão do rosto dele para a superfície dura do seu peito. Com os dedos espalhados, ela atravessou lentamente o seu peito, explorando as diferentes texturas da pele macia revestindo músculos e ossos. Ela podia sentir sua reação no tremor de sua pele, na respiração acelerada, e lhe deu coragem para deslizar a mão mais para baixo, na barriga. Raquel, Michael sentou-se e segurou o rosto dela entre as mãos. Raquel olhou para ele. Os olhos dele ardiam nos dela, e o desejo suavizou sua boca. Ele olhou para ela por um longo instante e aparentemente encontrou em seu rosto a resposta que buscava, visto que ele inclinou-se à frente, e sua boca encontrou-se com a dela. Eles se beijaram suavemente a princípio. Depois, suas bocas se aprofundaram de paixão, com suas línguas se encontrando e se entrelaçando numa dança complexa e íntima. Michael gemeu, e os braços dele a abraçaram firme, puxando-a contra o seu peito. Ele deitou-se novamente, levando-a com ele. Com os braços e as pernas em volta dela, ele comprimiu o seu corpo no dela, e Raquel se esforçou para ficar ainda mais perto, desejando de alguma maneira fundir-se a ele. Eles rolaram pela cama, beijando-se e se acariciando. Os grilhões da limitação a anos instalados se romperam um após o outro. De forma frenética e acalorada eles se beijaram, enquanto as mãos vagavam por seus corpos. Provando, tocando, eles exploraram com todo o ardor o que tinham se negado por tanto tempo. As mãos dele estavam sob o penhor aberto dela, movendo-se por todo o seu corpo, tendo apenas o fino tecido da sua camisola entre a pele de ambos. Ele prendeu o tecido nas mãos, puxando-o até que seus dedos tocaram a pele desnuda das suas coxas. Ele deslocou a mão para cima sob o penhor, explorando a suavidade em forma de pétala da sua carne. Sua respiração produziu um som áspero na garganta. Os sentidos dele impregnaram-se dela, o cheiro, o tato, o gosto. Ele desejava afundar nela, correr para a satisfação do que por tanto tempo esperara, mas ao mesmo tempo queria saborear cada sensação delicada, sentir o máximo e de forma tão intensa quanto pudesse. Raquel tremeu e afundou os dedos em seus ombros, bombardeada por um aumento tão estonteante de sensações prazerosas que ela tinha a impressão de que podia quebrar e se dividir a qualquer segundo. A pele levemente áspera da ponta dos dedos dele provocava sua pele delicada, vagando pelas suas coxas e subindo até o seu quadril. Ela gemeu quando a mão dele passou para a superfície macia e plana da sua barriga, depois subiu até finalmente, de forma satisfatória, curvar-se em volta do globo macio do seu seio. Ele o envolveu e o acariciou, tocando o mamilo até ele endurecer de desejo. Ela afundou os calcanhares na cama, arqueando o corpo para cima contra o dele enquanto ele acariciava seu seio, depois prendeu o mamilo entre o polegar e o indicador e apertou de leve. O desejo disparou pelo seu corpo, e ela se afastou, despindo-se do penhoar e lançando-o para o lado. Ansiosamente, ele ajudou a tirar a camisola pela cabeça e a tirou para fora da cama. Dando um longo suspiro, Michael olhou para ela. Seu olhar vagava pelo seu corpo branco nu. Ela era tão bonita quanto ele sempre sonhara, com a pele macia de cor de alabastro, os seios macios e abundantes tinham ao centro mamilos castanho-rosios. Raquel deitou-se novamente sobre a cama, esticando os braços acima da cabeça. Ela percebeu que adorava como ele olhava para ela, que o toque do seu olhar quente era tão prazeroso quanto o toque da sua mão. Ainda olhando para ela, Michael se levantou e rapidamente retirou o que restava de suas roupas, deixando que elas caíssem ao chão, e depois retornou à cama. Apoiado sobre o cotovelo, ele colocou a outra mão sobre o peito dela, movendo lentamente sobre seus seios e sua barriga. O desejo começou a aumentar dentro dele enquanto ele observava sua mão sobre a pele dela e a via se mexer em resposta às suas carícias. Os dedos dele mergulharam entre suas pernas, e Raquel fez um movimento brusco em sinal de surpresa, arregalando os olhos. Mas o prazer que ele evocava nela não deixava espaço para a modéstia. Ela ofegou, mordendo o lábio inferior, e começou a se mexer com a arrebatadora sensação. Os dedos dele abriram e exploraram sua macia e secreta feminilidade, afagando e acariciando até que a paixão estivesse retumbando neles dois. Então ele se curvou e tocou seu mamilo com a língua, e Raquel soltou um ruído estrangulado de prazer, enquanto seus dedos afundavam nos lençóis como se quisesse se manter ancorada à cama. Os lábios e a língua dele adoraram seu mamilo, transformando-o em um bico duro e ardente, enquanto ele continuava a afagar e acariciar sua feminilidade até que ela estivesse gemendo e desesperada, com os quadris movendo-se sobre a cama e os dedos afundando em seus ombros e braços. Ela o queria dentro dela, mas não conseguia fazer mais que ofegar seu nome tal como um apelo. Ele moveu-se entre suas pernas e deslizou para dentro dela. Ela se contraiu com um instante nítido de dor, e ele parou, beijando seu pescoço e murmurando sons tranquilizadores enquanto acariciava suas pernas e seus flancos. Ela relaxou, e ele afundou dentro dela, e então não houve mais dor, mas apenas uma grande satisfação, misturada com uma necessidade pulsante e urgente. Ele mexeu-se dentro dela, impelindo-se para dentro e para fora num profundo ritmo primal, e Raquel acompanhou, envolvendo-o com pernas e braços. O prazer aumentou dentro dela, inchando e pulsando, ansiando pela liberação, até que finalmente explodiu dentro dela, varrendo todo o seu corpo de modo que ela chorou, tremendo com a força do ato. Michael estremeceu, gemendo, quando sua própria liberação o levou. Ele tombou contra o corpo dela, e eles deitaram-se emaranhados, úmidos e quentes e, finalmente, em paz. O mundo parecia um lugar mais brilhante na manhã seguinte. Raquel cantarolava enquanto fazia sua toalete matinal. A porta de ligação entre os dois quartos estava aberta e ela podia olhar para o quarto de Michael, onde ele estava se barbeando. Ela o observou com um pequeno sorriso secreto dançando nos lábios. Eles tinham feito amor novamente esta manhã, acordando no pálido período antes do amanhecer para o prazer incomum de deitar nos braços um do outro. Dessa vez, o ato de amor tinha sido lento e agradável, culminando na mesma destruidora explosão de paixão. E Raquel sabia que, de certa forma, após todo esse tempo, com tudo o que havia entre eles, tinha se apaixonado por seu marido. Ela não tinha certeza de como ou quando acontecerá, se acontecerá aos poucos durante os anos do seu casamento ou florescera dentro dela apenas recentemente, quando ela olhara para ele como uma pessoa diferente em lugar do homem familiar que conhecia todo esse tempo. Na verdade, não fazia diferença, ela pensou. Tudo o que importava era que ela o amava. Ela não sabia se ele ainda amava, ou se o amor havia morrido durante os longos áridos anos do seu casamento. Mas tinha certeza agora de que ele a queria, e isso era suficiente por enquanto. Ele viria a amá-la novamente. Ela faria com que isso acontecesse. E neste momento o prazer do seu ato de amor era suficiente. Michael veio até o vão da porta entre seus quartos, removendo o resto da espuma de barbear do queixo e sorrindo para ela. — Acho que a melhor coisa a fazer agora é conversar com aquele lacaio novamente — disse ele. — Argriaves. — Ele é o nosso melhor elo com a pessoa que está por trás de tudo isso. Se, como supomos, nosso criminoso desconhecido o contratou para envenenar a esposa de Birkshaw, ele deve ter contatado Argriaves de alguma forma. Pode até ter falado com ele diretamente. Então, pouco tempo depois, outro cabriolé os estava deixando em frente à residência do antigo lacaio. Eles subiram um lance de escadas exterior, e Michael bateu firme na porta. Para sua surpresa, a porta moveu-se com seu toque, abrindo alguns centímetros. Não tinha sido completamente fechada, apenas empurrada. Michael e Raquel se entreolharam, enquanto uma sensação de alerta crescia dentro deles. — Afaste-se — alertou Michael, esticando um dos braços para proteger Raquel e contê-la enquanto abria a porta e entrava cautelosamente. — Argriaves. Raquel, agora atrás de Michael, não conseguia ver nada, mas ouviu quando ele inspirou repentinamente. Então Michael disparou à frente e apoiou-se no chão sobre um dos joelhos. Raquel seguiu e parou de repente quando percebeu que Michael estava ajoelhado ao lado de um homem no chão. O corpo de Michael bloqueava a visão do peito do homem, mas ela podia ver suas pernas espalhadas sem energia no chão e a cabeça, virada para ela, com os olhos abertos e sem vida. O lado do rosto estava manchado de sangue. Ela deixou escapar um pequeno grito agudo. — Michael. — Ele está — sim — respondeu ele de forma concisa. — Argriaves está morto. — Vá para fora, Raquel. — Não há necessidade de que veja isso. Raquel não estava disposta a discutir com ele. Virou-se, saiu e sentou-se no último degrau. Inclinou a cabeça à frente, lutando contra o aumento da tontura. Nunca tinha visto nada tão horrível quanto os olhos daquele homem, pálidos e sem vida. Engoliu em seco e inspirou com dificuldade. Ouviu o som de passos atrás dela, virou-se e viu Michael pesar no patamar. Ele olhou em volta, desceu a escada e chamou um menino que brincava na rua, prometendo-lhe um chelim se ele retornasse com um policial. Voltou para onde Raquel estava sentada. — A senhora está bem? — Não posso sair daqui até o policial chegar, mas posso chamar um cabriolé e mandá-la para a casa, ele lhe disse, inclinando-se preocupado sobre ela. Raquel levantou o rosto para ele e deu um sorriso abatido. — Não. Vou ficar bem. Senti-me um pouco tonta por um instante, mas passou. — Bom. Ele sentou-se ao lado dela no degrau e pegou sua mão. — Sinto muito por ter visto isso. Raquel assentiu, dizendo sinceramente, eu também. — Michael, alguém baleou aquele homem? Ele franziu as sobrancelhas. — Parece que não. Havia uma pistola no chão ao lado dele, e ele deixou uma mensagem. — Uma mensagem? Está dizendo que ele cometeu suicídio? — Parece que sim. — O que a mensagem dizia? Que ele envenenou a senhora Birkshall, dia após dia, colocando arsênico na comida que levava ao seu quarto. Michael retirou o pedaço de papel do bolso e o desdobrou, entregando-o a ela. Mas, como pode ver, ele também diz que o senhor Birkshall pagou-lhe uma grande soma para fazer isso. Ele devia fazer isso enquanto Birkshall estivesse fora da cidade, mas sentiu-se culpado demais e não conseguiu terminar o que começou. Os olhos de Raquel percorreram a página, lendo, então o próprio senhor Birkshall voltou para fazer. — Não posso ficar calado. — Não posso viver mais com a culpa. — Ela parou e olhou para Michael entorpecida. Ele pegou o pedaço de papel dos seus dedos e o dobrou novamente. — Não acredito — disse Raquel sem muita emoção. — Não posso acreditar que Anthony a matou. — Uma confissão no leito de morte é uma prova bastante forte, salientou Michael. — Sim, e muito conveniente também, retrucou Raquel de modo ácido. — Justamente quando vamos interrogar o sujeito, ele escreve uma mensagem envolvendo Anthony no crime, depois se mata, tornando impossível interrogá-lo quanto à sua confissão. Mesmo assim, parece bastante improvável que ele tenha se matado simplesmente para envolver Anthony no crime. — E tem certeza de que ele se matou? — Outra pessoa não poderia ter dado um tiro nele e deixado a arma ali para dar a impressão que ele tinha se suicidado? — Sabe se a arma era mesmo dele? — Não. — Mas tem a mensagem. — Que qualquer pessoa poderia ter escrito. — Não conheço a caligrafia dele. — O senhor conhece? — Não, claro que não. — Michael retirou a mensagem e olhou para ela novamente. — Está cheia de erros de ortografia, como se uma pessoa sem estudo a tivesse escrito. Raquel deu mais uma olhada na desajeitada e irregular letra de forma. — Ou que alguém foi suficientemente inteligente para dar a impressão de que alguém sem educação tivesse escrito? — Nós nem mesmo sabemos se Argriave sabia ler e escrever. — Tem razão. — Ele suspirou. — Tudo se encaixa muito perfeitamente. — Na minha experiência, a vida é raramente tão perfeita assim. — Mas por que alguém mataria o sujeito e teria tanto trabalho para envolver Birxal? — Quem o odeia? — Além de mim, é claro. — Não sei. — Talvez estejam fazendo isso para tirá-lo do caminho, dá-lhe uma pista falsa para que vá atrás de Anthony e não do verdadeiro criminoso. Raquel segurou o braço de Michael quando lhe ocorreu uma ideia. — E se o homem que está por trás de todos esses crimes estiver alarmado porque o senhor está investigando alguns deles? — E se ele armou tudo isso para tirá-lo do páreo? — Para desviar sua atenção do crime em que estava trabalhando? — Para fazê-lo investigar algo que realmente não tinha nada a ver com o resto mas que o senhor certamente investigaria? — Suponha que alguém soubesse que estaria disposto a acreditar no pior de Anthony, e eles usaram isso? — Ele olhou para ela por um longo tempo. — Mas quem saberia disso? — Ninguém sabe o quanto não gosto de Anthony ou por quê. — Ninguém estava a par do que aconteceu naquela noite com exceção de nós três e seu pai. — Ravenscar não teria contado a ninguém. — Não. — Mas talvez quem quer que tenha feito isso não teria que conhecer todos os detalhes. — Talvez alguém tenha percebido que, ora, que eu e Anthony parecíamos ter uma apreciação mútua antes de ficarmos noivos. — Não seria necessário pensar muito para supor que o senhor talvez tivesse um pouco de ciúme dele. — Talvez Anthony até tenha contado a alguém o que aconteceu, ou parte do caso. — Ou esse homem conhecia Anthony e sabia que ele não gostava do senhor e suspeitava que o sentimento fosse mútuo. — Raquel podia ver que Michael estava refletindo sobre seu raciocínio e prosseguiu com o argumento. — Por que Anthony teria vindo lhe pedir para descobrir o que tinha ocorrido com sua esposa se fosse ele o assassino? — Esta seria a última coisa que ele desejaria. — E se isto é tudo parte de uma conspiração maior, como parece ser, o senhor honestamente acha que Anthony a está orquestrando? — Michael olhou para ela pensativo. — Ainda havia uma ponta de ciúme dentro dele quando Raquel defendia o sujeito, mas ele sabia que era fruto da emoção, não da razão. Raquel nunca lhe fora infiel, ele sabia disso sem sombra de dúvida depois da última noite. — Vários anos se passaram desde o que aconteceu entre Raquel e Birxell, e eles nem mesmo tinham se visto até recentemente, quando ele lhe procurou para pedir ajuda. Michael acreditava completamente na honra e na integridade de Raquel. — Não, — admitiu ele por fim. — Não acho. — Não tenho interesse no senhor Birxell, disse-lhe Raquel séria. — Não o defendo por causa de qualquer sentimento por ele, mas por causa do que penso. — Não quero que cometa um erro por estar tomado de emoção, porque sei que então se arrependeria amargamente. Michael deu um leve sorriso e levou a mão dela aos seus lábios. — Assim que o policial chegar, disse ele, iremos visitar Birxell e ver que novos esclarecimentos ele pode dar sobre isso. — Há algo em tudo isso que parece planejado. O policial chegou não muito tempo depois, e Michael deixou com a carta e o corpo, alegando a necessidade de levar sua esposa para casa, retirando-a de uma cena tão grotesca e perturbadora. Assim que conseguiram chamar um cabriolet, se dirigiram para a casa de Birxell. O mordomo indicou-lhes o caminho para a sala de visitas, e um momento depois Anthony entrou às pressas, parecendo ansioso. — Lorde Vestampton. — Lady Vestampton. — Que prazer inesperado. — Posso deduzir disto que descobriram alguma coisa? — Sim. — Descobrimos um cadáver, disse-lhe Michael de modo abrupto. Raquel deixou que Michael assumisse o comando, posicionado-se para observar de perto as emoções de Anthony. Ele estava pálido agora com as palavras de Michael, com os olhos arregalados. — Meu Deus. — Quem? — Seu antigo lacaio. — Aquele que trazia a bandeja com a refeição da sua esposa. — Alguém o matou? — Por que pensaria isso? — Não sei. — Porque ele não estava doente nem velho, eu acho. — Foi um acidente então? — Parece ser suicídio. — Ele se matou. — Mas por quê? — Não porque, ele foi responsável pela morte de Dora, hein? — A mensagem que ele deixou diz que é o Senhor. Anthony olhou para Michael, sem palavras, com o rosto ficando mais branco que a sua imaculada camisa de linho. — Ele sentou-se repentinamente na cadeira mais próxima. — Meu Deus. — Mas por quê? — Por que ele faria uma coisa dessas? — Ele disse que o Senhor o pagou para colocar arsênico na comida da Senhora Birkshall, que ele deveria fazer isso enquanto o Senhor estivesse fora. Mas ele não conseguiu eliminá-la, então o Senhor retornou, segundo ele, e terminou o serviço. — Anthony ficou boquiaberto. — Deus do céu! — Como ele pôde fazer isso? — Por quê? — Ele olhou para Michael como se estivesse implorando, e depois para Raquel. — Eu não fiz isso. — Eu juro. — Tende a acreditar em mim. — Eu nunca teria feito mal à Dorém. — Às vezes, ela era tola, e não era uma mulher de grande graça nem intelecto, mas não havia perversidade nela, e eu nunca senti nada mais que irritação de vez em quando. — Nós não discutíamos. — Tínhamos uma vida agradável. — Eu não, eu não poderia. — Ele se virou, enfiando os dedos distraidamente nos seus cachos cuidadosamente arrumados. — Acha que as pessoas acreditaram nisso? — As autoridades? — Michael deu de ombros. — É uma acusação difícil de ignorar, Sr. Bickshaw. — Mas é inverídica. — É injusta. — Não tenho oportunidade de me defender contra ele. — Correto? — concordou Michael sem demonstrar qualquer sinal de compaixão. — Eu diria que sua única esperança é nos ajudar a descobrir o que realmente aconteceu. — Acho que não tem sido honesto conosco, não é mesmo, Sr. Bickshaw? — Há mais coisas aqui do que nos contou. Anthony virou-se para ele assustado. — O que quer dizer? Raquel viu a culpa que passou rapidamente pelo rosto de Anthony. Ela se colocou de pé, tendo um repentino acesso de raiva. — Michael está certo. — Está mentindo para nós. — Anthony, como pode? — Não. — Quer dizer, eu não fiz mal a Dorém. — Eu lhes juro por tudo que é sagrado que não fiz mal à minha esposa. Ele parou, e depois suspirou. — Mas, é verdade, eu não, lhes contei tudo. — Mentiu para nós. — Por quê? — Perguntou Raquel. — Não compreendo. — Também não compreendo. — Anthony disparou. — O que lhes contei era tudo verdade. — Não menti. — Tudo aconteceu como lhes contei. — Dorém morreu, e todos nós acreditamos que ela havia contraído alguma doença qualquer. — Então, depois que vim para Londres, recebi as cartas sobre as quais lhes falei. — O pedaço do rótulo de arsênico, e depois a outra dizendo que eu devia um favor a alguém em retribuição. — Eu, fiquei apavorado. — Percebi que alguém devia ter matado Dorém e que agora esperava que eu ajudasse. — Eu, supus que estavam me ameaçando para fazer com que as autoridades pensassem que eu tinha cometido o crime se eu não os ajudasse. — Bom, vejam como a coisa terminou. — Eles fizeram parecer que eu a matei. — E fiz o que ele pediu. — O quê? — Quem? — Quem lhe pediu? — Gritou Michael. — Não sei. — É isso que é tão espantoso. — Ai, meu Deus! — É tudo tão horrível. — Anthony puxou o cabelo, deixando alguns cachos esticados. Seu rosto estava marcado pela confusão e pelo desespero, e Raquel achou que ele poderia debulhar-se em lágrimas a qualquer momento. — Tudo bem, Anthony, acalme-se, disse ela firme mas tranquila, pegando seu braço e conduzindo-o até uma cadeira, gentilmente, para que ele se sentasse. Ela sentou-se bem à sua frente e olhou diretamente nos seus olhos. — Agora, conte-nos exatamente o que aconteceu. — Michael tem de saber tudo se quiser que ele o ajude. — Birkshall a sentiu, aparentando estar um pouco menos perturbado. — Tudo bem. — O que não lhes contei antes foi que, após receber a segunda mensagem, eu recebi uma terceira. — Ela dizia, dizia que eu deveria me familiarizar com a senhora novamente. — O quê? — Disseram Michael e Raquel ao mesmo tempo. — Michael foi até onde Birkshall estava sentado. — O que quer dizer com familiarizar-se novamente? — Perguntou ele com um tom ameaçador. — Birkshall olhou para ele perplexo. — Não sei. Era tudo o que dizia. — Acho que o que estava escrito era, retome sua amizade com Lady Vestampton. — Ou algo do tipo. — Imaginei que ele queria dizer que deveria visitá-la. — Não tenho ideia da razão. — Não fazia sentido para mim. — Sem dúvida, porque é um disparate — comentou Michael de modo ácido. — Foi o lacaio? — Perguntou Anthony. — Argriaves? — Era ele que estava por trás disso? — Não — respondeu Michael concisamente. — Se ele tivesse lhe enviado essas mensagens, teria lhe pedido dinheiro para não envolver seu nome. — A maioria das pessoas teria feito isso. — Parece absurdo — prosseguiu Anthony. — Posso ver que ninguém acreditaria em mim se eu lhes contasse. — Mas é a verdade. — Onde está a mensagem sobre Raquel? — Perguntou Michael. — Quero vê-la. — Birkshall parecia envergonhado. — Eu fiquei com raiva, então a dobrei e a tirei no fogo. — Não tenho mais. — Vejo agora que deveria tê-la guardado. — Seria algum tipo de prova, mas, bom, não pensei. — Foi por isso que me procurou e pediu a ajuda de Michael. — Sondou Raquel. — A mensagem lhe dizia para fazer isso? — Não. — Vejam bem. — A princípio, pensei, não vou fazer isso. — Eu não ia permitir que ele me apavorasse, quem quer que fosse. — Mas depois pareceu algo tão pequeno a ser feito, principalmente em comparação com as pessoas suspeitarem de eu matar Doren. — E fez com que eu me perguntasse se alguém realmente a tinha matado e por quê. — Só para que eu lhes fizesse uma ou duas visitas. — É loucura. — Certamente pareceria, concordou Michael. — Então me lembrei do que Lord Arbuto disse sobre o senhor, Vestampton, sobre ter resolvido coisas que os agentes de Bowstreet não conseguiram. E pareceu-me que esta era a saída para minha difícil situação. — Seu rosto se iluminou um pouco ao lembrar da sua inteligência. — Decidi que a visitaria, Raquel, e quem quer que fosse saberia, eu suponho, que o tinha feito. — E aí ele não faria nada comigo. — Mas enquanto eu estivesse lá, lhe pediria para conseguir a ajuda do seu marido quanto ao assunto. — Talvez isso me safasse de tudo. — Ele parou, olhando triste de um para o outro. — Sinto muito. — Eu deveria ter contado tudo desde o começo. — Percebo isso agora. — Suspeitam de mim porque não o fiz. — Foi só. — Senti-me um grande covarde por concordar em fazer o que o sujeito pediu e visitá-la. — E tudo parecia tão ridículo. — Tenho certeza de que me tomariam por idiota. — Sinto muito, terminou ele de modo pouco convincente. — Existe mais alguma coisa que não nos contou? — Perguntou Michael com um ar implacável. — Mais alguma instrução desse homem? — Antony balançou a cabeça. — Não. — Ele não me enviou nada. — Não posso compreender porque alguém faria isso comigo. — Fiz o que ele pediu. — Acha que ele sabe que lhe pedi ajuda? — É possível. — Não entendo. — Por que alguém faria isso comigo? — Quem me odeia tanto assim? — Não estou seguro de que o senhor seja o alvo de tudo isso, respondeu Michael em tom sério. Capítulo 18 Michael virou-se para Raquel. — Acho que está na hora de nos despedirmos. — Se fosse o senhor, senhor Birchall, teria muito cuidado nos próximos dias. — Tentarei descobrir o que está ocorrendo o mais rápido que puder. — Mas não posso excluir a possibilidade de que está em perigo. — Antony também o fitou, com os olhos tão arregalados que pareciam que iam saltar da cabeça a qualquer momento. Michael e Raquel deixaram lá refletindo sobre seu futuro e partiram na direção de casa. Por um momento caminharam em silêncio. Então Michael explodiu. — Que conversa fiada. — Essa é a maior besteira que já ouvi. — Não acredita nele? — Perguntou Raquel, olhando para o marido. — Não, mas é tão idiota que não consigo acreditar que alguém inventaria uma história tão fraca. — Exclamou Michael. — Se ele realmente tivesse assassinado a esposa, certamente poderia ter inventado uma história mais inteligente que essa. Raquel assentiu. — Sim. — Bom, acho que sabemos de uma coisa com certeza. Anthony não poderia ser o artífice por trás de tudo isso, esta teia de crimes. — Ele é burro demais. Michael deu uma pequena risada e virou-se para olhar para ela. A declaração curta e grossa de Raquel lhe disse, mais que quaisquer palavras doces de amor e desejo poderiam ter feito, que ele não tinha necessidade de sentir ciúme no que se referia a Anthony Birkshall. — Bem? — Disse Raquel de modo um tanto desafiador. — É a verdade. — É, sim. Acho que alguém muito mais inteligente que o nosso amigo Birkshall está por trás disso. — E quando disse aquilo para Anthony, que talvez ele não fosse o alvo, o que quis dizer foi que, ao utilizar Anthony, ele estava mirando no senhor. Michael assentiu. — Fui tolo em não prestar mais atenção no aviso do ladrão. — Estava tão distante de descobrir qualquer coisa que tinha certeza de que nenhum vilão teria pensado que eu representasse um risco para ele. — Considerei o alerta apenas um modo de o ladrão pedir dinheiro. — Vim para Londres apenas porque, já que havia uma possibilidade, por mais remota que fosse, de alguém me fazer mal, temi que talvez tentasse fazê-lo por meio da senhora. — E ele realmente fez uso de mim, não foi? — Perguntou Raquel. — Por que mais teria enviado Anthony para me visitar? — Deve ter esperado que despertaria novamente sua aversão e desconfiança quanto a ele. — Sim, e eu caí diretamente na armadilha. Eles andaram mais um pouco em silêncio quando Raquel disse com voz perturbada, — Michael, se alguém está planejando tudo isso, e se está tentando fazer com que acredite que Anthony matou a esposa, então ele o está usando como uma espécie de chamariz, não está? — Para distraí-lo e fazer com que investigue este assassinato em vez de ir atrás dele? — Parece que sim, concordou Michael. — Que coisa monstruosa! — exclamou Raquel. — Isso equivaleria a dizer que ele pegou um homem inocente e fez com que parecesse que é culpado de assassinato. Anthony poderia ser levado a julgamento e até mesmo enforcado. — E equivaleria a dizer que esse criminoso também matou o lacaio, porque está é a prova principal contra Anthony. — E ele também teria matado a pobre esposa de Anthony, ou não teria conseguido armar tudo. Michael assentiu. — Suponho que a senhora Birkshall poderia simplesmente ter morrido de causas naturais, como todos acreditaram à época, e que o nosso vilão simplesmente viu a oportunidade de jogar as minhas suspeitas contra Birkshall. — Mas, certamente, ele teve de matar o lacaio a fim de deixar a mensagem de suicídio envolvendo Anthony. — E, muito provavelmente, arquitetou a coisa toda. — Eu suspeitaria que ele contratou o lacaio para matar a senhora Birkshall, depois o matou para jogar a suspeita sobre Birkshall. — Que homem cruel e sem coração ele deve ser! — Disse Raquel baixinho. — Destruir as pessoas assim. — Nem mesmo por ódio ou raiva, mas simplesmente para despistá-lo. — É abominável. — Sim, eu concordo. — O sujeito é desumanamente frio e calculista. Eles seguiram até sua casa, cada um com seus pensamentos. Contudo, mais tarde naquela noite, quando estavam sentados na sala de música após o jantar e Raquel brincava com as teclas do piano, preguiçosamente escolhendo um tom enquanto Michael lia, ela se virou para ele e disse, — Desculpe, Michael. — O quê? — Ele tirou os olhos do livro, perplexo. — Desculpar? — O quê? — Por ele me usar para atingi-lo, disse ela. — Quem quer que esteja fazendo essas coisas? — Por usar Anthony para distraí-lo. Michael deu de ombros. — Não é culpa sua que a cabeça dele funcione dessa maneira. — Não, mas é minha culpa que o senhor tenha tido razão de ter ciúme de Anthony. — É por minha causa que o senhor não gosta dele. Ela parou e depois perguntou hesitante, — Realmente tem tanto ciúme assim dele? As sobrancelhas de Michael se elevaram repentinamente. — Ciúme? — Claro que tenho ciúme dele. A voz dele ficou áspera, e ele se levantou de repente. — Fere minha alma saber que ele é o amor da sua vida. Embora ele soubesse que Raquel não mais amava Anthony, ele não conseguia esquecer que Anthony, não ele, foi o único dono do seu coração. — Mas eu não o amo! — exclamou Raquel, horrorizada. — Não o amo há vários anos. Nem mesmo me lembro quando superei a dor. — Francamente, não estou inteiramente segura de que um dia o amei. Eu realmente não o conhecia. Estávamos sempre cercados de pais, amigos e, bom, era uma situação natural. Eu não tinha como saber que tipo de homem ele realmente era. Tudo o que sabia era que meu coração se agitava sempre que o via. Provavelmente era como minha mãe dizia, apenas um enrabichamento. — Não há como saber, eu acho, visto que a senhora não pôde seguir seu coração. Michael estava virado para o outro lado, sem olhar para ela. — Não há mais em mim qualquer sentimento por ele, disse-lhe Raquel. — Quando ele veio aqui pedir sua ajuda, eu me perguntei o que sentiria quando o visse, mas a verdade foi que não senti nada. O que eu sentirá por ele, amor ou enrabichamento, morreu há muito tempo. E, acredite em mim, nada que tenho visto dele desde aquele dia fez com que ressurgisse. Raquel Michael atravessou a sala até onde ela estava e abraçou, levantando-se até que ela tirasse os pés do chão e dando-lhe um beijo arrebatador. Depois ele se afastou, tomou-a nos braços e levou a escada acima para o seu quarto, sem se importar se um dos criados os visse. Tudo em que ele podia pensar era Raquel e sua necessidade de estar dentro dela, beijá-la e acariciá-la até que eles estivessem oscilando no escuro vórtice da paixão. Fizeram amor ardentemente, apaixonadamente, como pessoas a muito privadas dos prazeres de seus corpos, finalmente atingindo o clímax juntos num violento cataclismo. Depois dormiram, enroscados um no outro. Michael acordou algum tempo depois, devolvido à consciência pela friagem no ar. Levantou-se e puxou as cobertas sobre os dois. Raquel murmurou algo em seu sono e aconchegou-se nele. Ele enroscou o braço em volta dela e beijou o topo da sua cabeça, sentindo uma felicidade e uma paz que jamais conhecera. Ficou ali deitado no escuro por um longo tempo, pensando sobre o amor e o ciúme, e os tempos passados, nos inimigos e nos amigos, e quando finalmente adormeceu, ele sabia o que faria. Acho que talvez eu saiba como resolver esta investigação, disse Michael na manhã seguinte, durante o café da manhã. Raquel ficou olhando para ele, enquanto as palavras dele afugentavam as últimas teias de sono. O quê? Como? Podemos descobrir onde está o criminoso escondido. Como? Vou lhe contar daqui a um tempo, disse Michael, com um leve sorriso nos lábios diante da sua expressão de impaciência. Mas preciso conversar com Perry a respeito, então será mais fácil se eu esperar e contar aos dois ao mesmo tempo. Perry? Perry o veriu? Perguntou Raquel, confusa. Ela não conseguia imaginar seu majestoso e afável amigo sendo capaz de ajudá-los a resolver um mistério. Mas por quê? O que Perry pode fazer? Paciência. Eu lhe explicarei tudo. Raquel não estava nada paciente enquanto eles caminhavam para a casa de Perry. Ela criou Michael de perguntas das quais ele se esquivou com um sorriso. O mordomo de Overil os acompanhou até a sala de visitas, que era decorada com o costumeiro gosto impecável de Perry. Um momento depois o próprio Perry entrou alvoroçado e sorridente. Perry fez uma reverência elegante e deu um beijo na mão de Raquel, embora ambos os gestos tivessem sido expressos de um jeito levemente absurdo por sua silhueta em forma de pera. Raquel, minha querida, a senhora está linda, como sempre. E Michael, que surpresa agradável tê-los de volta na cidade. Quando retornaram? Michael sorriu, apertando a mão do amigo e dizendo, está tudo bem, Perry. Raquel sabe tudo a respeito. Perry fez um ar confuso. Tudo sobre o quê? Tudo, disse Raquel dando um risinho. Lilith, a irmã de Michael, seus disfarces, seu trabalho. Sei toda a história que o senhor tentou tão bravamente esconder de mim e, a propósito, tenho uma conta a ajustar com o senhor por me enganar por vários anos. Então, pode se livrar desta cara de quem não sabe de nada. Aseguro-lhe que não foi de minha escolha, disse-lhe o verio sério. Minha nossa, Michael, o que deu em você? Ele olhou sério para o amigo, e suas sobrancelhas se ergueram. Ah, disse-lhe quase para si mesmo, a sentindo com um ar sagaz. Entendo. Entende o quê? Perguntou Raquel. Ora, que nosso Michael é um homem diferente. Os olhos dele dançaram quando ele se virou novamente para Michael, dizendo com um leve tom de malícia, será o que aconteceu com o homem? Não precisa se perguntar. Sabe tão bem quanto eu que a mudança se deve a Raquel. Michael tomou a mão da esposa e levou-a aos lábios, sorrindo para ela de modo terno. Sentem-se. 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 Perry acenou na direção do sofá e das cadeiras no centro da elegante sala de visitas azul. Deixe-me pedir que tragam algo para beber. Depois, podem me contar o que os trouxe aqui, visto que acho que não precisam de companhia neste momento. Tem um favor a lhe pedir, disse Michael, indo imediatamente ao ponto enquanto seu amigo puxava o cordão da campainha. Ele foi com Raquel até o sofá, mas permaneceu de pé, com a mão atrás das costas. Perry olhou para ele e franziu as sobrancelhas quando viu a expressão séria no rosto de Michael. Vestampton, o que é? Que cara é essa? Estou um pouco preocupado, admitiu Michael. É esta investigação em que estou trabalhando. A verdade é que eu gostaria que acompanhasse Raquel à ópera esta noite. Tenho coisas para cuidar, e quero ter certeza de que ela está segura. Se souber que ela está sob os seus cuidados, Michael. Exclamaram tanto Raquel quanto Perry, fitando-o, de que está falando. Prosseguiu Raquel, levantando para ficar de frente para o marido. Porque eu não estaria segura. Onde vai estar? O que vai estar fazendo? Sim, concordou Perry. Devo dizer, velho amigo, que o senhor está dando calafrios na minha espinha. Qual é o problema? Acho talvez que eu tenha sido traído por alguém muito próximo. Michael. Raquel empalideceu, e seu estômago ficou repentinamente frio. De que está falando? Quem? Por que não me contou? Queria explicar apenas uma vez, disse ele. É algo muito difícil para eu dizer. Acho que sim. Exclamou Perry, aparentando estar abalado, e afundou numa das cadeiras. Por favor, explique-se. Tenho trabalhado num caso. Vários casos, na verdade, que têm certas coisas em comum. Não há necessidade de entrar em todos os detalhes, mas ontem comecei a suspeitar que tenho sido induzido ao erro de forma deliberada, que me indicaram o caminho errado. Com relação a Anthony, quer dizer? Perguntou Raquel. Quem? Perguntou Perry, piscando. Anthony de quê? Oh! O rosto dele clareou. Está falando do sujeito sobre o qual me perguntava? O senhor o está investigando? Por quê? Por causa de sua esposa? Acha que ele matou a esposa? Overell olhou boquiaberto para Michael. Tenho suspeitado dele, respondeu Michael. Havia pistas óbvias apontando na direção do sujeito. Meu Deus! Isso é incrível! Disse Overell ofegante. Não o conheço bem, mas, bom, quer dizer, não é o tipo de coisa que se esperaria. Ele balançou a cabeça. Vão prendê-lo? Não. Ainda não levei isso a Bow Street. Ninguém sabe, além de mim, bom, eu e o verdadeiro assassino. O verdadeiro aça, Perry olhou para ele perplexo. Quer dizer que, não é Bickshaw? Acho que não. Simplesmente não encaixa bem. O que quer dizer? Havia inconsistências, coisas que poderiam levar uma pessoa a pensar que não foi Bickshaw que matou a esposa. Mas eu as tinha ignorado, vejam bem, por causa do meu ciúme. Perry fitou. Ciúme. O que quer dizer? Ele olhou cautelosamente para Raquel. O sujeito tinha feito avanços inoportunos? Não, disse Raquel. Mas uma vez, há muito tempo, antes de eu me casar com Michael, eu e Anthony nos interessamos um pelo outro. Não nos víamos há muitos anos, mas, quando seu nome surgiu, reagi mais como um marido ciumento do que um investigador imparcial. Assim que percebi isso, vi que alguém tinha usado esse conhecimento contra mim. Tinha me induzido a suspeitar de Bickshaw, sabendo que meus sentimentos a seu respeito me fariam acreditar em quase tudo de ruim quanto a ele. Mas por que alguém iria querer fazer isso? Perry inclinou-se à frente, atraído pela história. Para me despistar. Eu estava trabalhando em outro caso, e acredito que o criminoso achou que eu tinha descoberto demais, estava chegando perto demais de solucioná-lo. Realmente não sei porquê, visto que eu estava extremamente confuso. Acho que ele usou esta coisa de Bickshaw para me distrair, para fazer com que eu fosse atrás dele porque eu estava pessoalmente envolvido no caso. Mas isto não é tudo, disse Raquel. Acho que ele pretende atingir Michael. O quê? Perry olhou embasbacado para ela. Não está falando sério. Michael também se virou para olhar para ela, assustado. Ela fez uma careta para ele. Honestamente, achou que eu não tinha notado? Ela virou-se novamente para Perry, explicando, já houve dois atentados contra a vida de Michael. Meu Deus! Alguém atirou nele, explicou Raquel. E certa noite, quando ele voltava para casa, três homens o atacaram. Creio eu, disse Michael, que esse criminoso quer me eliminar e fazer parecer que Bickshaw é culpado. Overill ficou olhando para ele sem conseguir falar. Resolverá todos os problemas dele. Não irei mais em seu encalço e Anthony será o culpado natural, então não haverá investigação sobre mais nada. Claro! Disse Raquel baixinho. Faz sentido. Esta é mais uma razão para ele envolver Anthony. Boa Street sem dúvida chegaria a esta conclusão. Mas isso, isso é diabólico! Exclamou Perry, horrorizado. Acho que estamos lidando aqui com uma mente diabólica. No entanto, tenho um plano para agarrá-lo. Tem? Perguntou Raquel, virando-se para olhar para Michael. Ele assentiu. É por isso que preciso que Perry tome conta da senhora esta noite, para ter certeza de que fique longe do perigo. Pretendo armar uma armadilha para o sujeito. Mas como? Bom, vejam só, eu acho que sei quem é, o quê? A voz de Raquel se elevou. Sabe quem é e não me contou? Estou lhe contando agora, disse ele, sorrindo para ela. Mas primeiro deixe-me explicar para Perry sobre os crimes. Ele descreveu para ele os vários crimes sem solução nos quais ele e Boa Street tinham trabalhado nos últimos anos e o modo bizarro com que eles estavam relacionados. Então podem ver, disse ele, concluindo, que eu acho que os crimes foram todos executados por um único homem, alguém muito inteligente, que contrata outras pessoas para cometer os vários crimes, pessoas que ele pagou ou pessoas que não tem nenhuma ligação com o caso em questão. Então ele usa as pessoas que se beneficiaram daquele crime para ajudá-lo com algum outro crime que beneficiará outra pessoa. Só que ele amarra todas as pessoas, e está sempre nos bastidores, manipulando tudo. Mas como sabe quem ele é? Perguntou Perry. Pensei que tivesse dito que não tinha conseguido resolver os crimes. Não sabia até haver esta coisa com Anthony. Percebi que quem quer que tivesse colocado isso no meu caminho teria de saber do meu ciúme de Birkshaw. Só que não contei isso para ninguém. Nem eu, acrescentou Raquel. E as únicas pessoas que sabiam além de mim, de Raquel e de Birkshaw eram os pais de Raquel, e tenho certeza que eles não teriam deixado vazar a história. Nunca ouvi uma única palavra a respeito, concordou Perry, franzindo as sobrancelhas como se estivesse desorientado. Então como? Errei quando disse que ninguém sabia. Tinha contado a uma pessoa, minha irmã Lilith. Um silêncio atordoante pairou no ar. Os outros dois ocupantes da sala ficaram olhando para Michael. Lilith! Exclamou Raquel por fim. Michael, não pode estar falando sério. Lilith o ama. Ela o admira. Nunca faria nada para atingi-lo. Ele sorriu para ela. Concordo. Acho que Lilith não está por trás dos crimes. No entanto, ela tem um amante e poderia ter lhe contado. S. Robert. Disse Raquel ofegante. Acha que S. Robert é o artífice por trás desses crimes? S. Robert Blom. Perry repetiu, com uma aparência tão atordoada quanto Raquel. Michael, eu realmente acho que você é bom. Não, isso é absurdo. Vocês são amigos há vários anos. Como poderia pensar que ele tentaria matá-lo? Que faria essas coisas? Eu sei. Michael parecia fatigado. Acreditem em mim. Eu não queria crer nisso. Ainda não creio. Mas não podia ignorar os fatos. Em primeiro lugar, ele é uma das poucas pessoas que poderiam saber de Anthony Bickshaw. Em segundo, ele tem uma mente capaz de desonestidade. Ele a usou para o bem, prestem atenção, quando nós combatemos o círculo de espionagem de Bonaparte. Mas se ele voltou a mente para o crime, seria capaz de pensar em algo com este grau de complexidade e inventividade. Mas isso não quer dizer que o fez, protestou Raquel. É seu amigo. Ama sua irmã. Eu sei. Tenho de acreditar que no começo ele não tinha intenção de me atingir. Que achava seu plano tão inteligente que não seria descoberto. E teria, se ele não tivesse subestimado minhas habilidades. Mas acho que quando estava trabalhando em dois casos relacionados a ele, começou a ficar preocupado que pudesse decifrá-lo. Depois, quando comecei a investigar a morte da senhora Bickshaw, ele decidiu que não poderia arriscar que eu juntasse todas as peças. Eu gostaria de pensar que na primeira vez em que ele disparou em mim tivesse sido um tiro de alerta, com o intuito de me fazer desistir da investigação. Ele é um exímio atirador, mas só acertou o meu ombro. Mas depois, quando fui atacado na outra noite. Eu tinha acabado de sair da casa de Robert e tinha lhe contado sobre o progresso que tínhamos feito no caso. Acho que ele percebeu que não poderia mais se dar ao luxo de me deixar vivo. Mesmo assim, disse Perry, balançando a cabeça. E ainda tem mais. Existe a questão do dinheiro. Seu pai não lhe deixou nada a não ser um título e uma casa, que ele teve de vender para liquidar as dívidas da propriedade. Ele trabalhou para o governo porque tinha de ganhar um salário para sobreviver. Durante todo o tempo em que trabalhamos juntos, estava sempre com problemas de dinheiro. Mas agora tem dinheiro suficiente para poder viver bem sem precisar trabalhar. Até comprou o estabelecimento de jogos de Lilith para ela. Ele me disse que recebeu uma pequena herança de uma tia, a qual aumentou por meio de bons investimentos. investimentos. Mas essas coisas realmente acontecem, salientou Raquel. Aconteceu comigo, não os bons investimentos, é claro, mas a herança. Meu avô me deixou dinheiro quando morreu. Sim, acontece. Mas não sabemos se ele realmente herdou. Poderia ter sido uma mentira para explicar o aumento repentino de seu capital. Tudo o que realmente sabemos com certeza é que ele não tinha dinheiro no passado e agora tem bastante. Além disso, como é membro do Tom, ele sabe de todos os mexericos. Quem precisa muito de dinheiro e o receberia se um parente inconveniente morresse, quem tem objetos valiosos a serem roubados, que esposa ou marido estaria disposto a pagar para se livrar do cônjuge. Ele tem o conhecimento necessário que grande parte dos membros da classe criminosa não tem. E, diferentemente da maioria dos aristocratas, ele também tem acesso a um grande número de criminosos devido aos seus anos de trabalho com o círculo de espionagem e, depois, com Bowstreet. Ele conheceria ladrões de casa, batedores de carteiras, homens que matariam em troca de dinheiro. Raquel franziu as sobrancelhas. Sim, posso ver que seria possível ele ser o artífice, mas isto não quer dizer que é. Quer dizer, várias dessas coisas se aplicam ao senhor também. A resposta dela fez Overell rir. Um ataque direto, Raquel. Michael sorriu. Eu sei, embora eu ache que podemos me absolver de contratar alguém para me matar. O pior de tudo é o conhecimento que o sujeito obviamente tem de Anthony. Mas até mesmo isso é apenas uma possibilidade. Não sabe se Lilith lhe contou. Não tem provas, insistiu Raquel. Correto, concordou Perry. Não pode sair acusando o sujeito. Eu sei. É por isso que decidi montar uma armadilha para ele. Uma armadilha. Raquel estreitou os olhos. Que tipo de armadilha? É por isso que quer que Perry me leve a algum lugar, me tire do caminho para que possa fazer algo perigoso? Eu me sentirei muito melhor sabendo que está em algum lugar seguro, sim, disse-lhe Michael. Não há nada errado nisso. Apenas o fato de que significa que onde o senhor está não será seguro, retrucou Raquel. Michael, o que está planejando? Na verdade, é simples. Direi a Sam Robert que pretendo me encontrar com Anthony esta noite em um certo lugar e hora. Se ele for o homem por trás de tudo isso, acredito que chegará lá antes e tentará me matar para que possa pôr a culpa em Anthony. Michael! Exclamou Raquel, horrorizada. Ficou maluco. Vai se oferecer como alvo apenas para poder provar que ele é o homem por trás desses crimes? Poderia confiar um pouco em mim, minha querida, respondeu Michael de forma suave. Chegarei lá antes de Sam Robert, e quando ele chegar e se esconder, preparando-se para atirar em mim, terei a prova de que preciso. O senhor está louco, disse Raquel. Ela tem razão, concordou Overell. Não pode ir lá sozinho. Ele não vai estar, porque eu vou com ele. Não. Raquel, Peri parecia horrorizado. Isto apenas colocaria os dois em perigo. De jeito nenhum. Michael cruzou os braços e tinha um ar ameaçador. Bom, não posso ir à ópera enquanto está lá fora tentando se matar. Então fique em casa. A senhora e Peri poderiam passar a noite jogando cartas, por exemplo. Precisa de alguém com o senhor. Alguém para ajudá-lo a ficar atento a Sam Robert. Para ficar na retaguarda. Não pode ver todos os lugares ao mesmo tempo. Ele poderia surpreendê-lo. Michael levantou uma das sobrancelhas. Acha que minha palavra não seria suficiente? Não tente me tirar do caminho. Sabe que tenho razão. Claro que é digno de confiança, todo mundo sabe disso. Mas Sam Robert é um homem de berço e honra aparente. Foi um herói junto com o senhor na guerra. O senhor tem um caso difícil a provar. Ajudaria enormemente se tivesse outra testemunha de sua perfidia, argumentou Raquel de forma razoável. Além do mais, se houver duas pessoas lá, ele terá bem menos probabilidade de atirar no senhor. Não pode sair por aí deixando cadáveres espalhados por todo lugar. Se ele estiver encurralado, não tenho certeza de que seja capaz de fazer. Não posso arriscar, Raquel. A senhora, não. Está se arriscando. É diferente. Tenho um pouco de experiência nesses assuntos. Levarei minhas pistolas comigo, e Sam Robert está bem ciente da minha precisão com elas. A senhora, por outro lado, não só estaria vulnerável, mas também me deixaria vulnerável. Eu teria de me preocupar com a senhora. Não poderia simplesmente me preocupar com o assunto em questão. A sua presença me distrairia, e isto poderia ser fatal. Além disso, ele saberia que bastaria ameaçá-la e eu estaria indefeso. Se eu tivesse uma pistola contra ele, saberia que se disparasse em mim ele morreria também, ao passo que se estivesse lá, ele precisaria apenas apontar a arma para a senhora e eu teria de desistir. A senhora me colocaria em perigo em lugar de me ajudar. Raquel franziu as sobrancelhas. Ela gostaria de discutir, mas sabia que ele tinha razão. Irei com o senhor, anunciou Perry. Não olhe assim para mim. Saibam que não sou completamente inútil. Posso não ser o exímio atirador que o senhor é, mas já pratiquei algumas vezes. Posso ficar na retaguarda. E Raquel tem razão. O testemunho de duas pessoas teria um peso maior. Sim, leve Perry com o senhor, concordou Raquel. Ela realmente não achava que Perry o veril era proteção suficiente, queria desesperadamente que Richard ou Devin estivesse ali, mas tê-lo com Michael seria melhor do que Michael enfrentando um inimigo sozinho. Não, preciso que Perry fique com a senhora, disse Michael. Tenho de ter certeza que está segura. Estarei em casa com criados em toda parte, ressaltou Raquel. E o homem de quem suspeita estará com o senhor. O que poderia acontecer comigo? Estarei em perfeita segurança. Precisa de Perry com o senhor muito mais do que eu preciso dele. Ela tem razão, acrescentou Perry. Seja sensato. Tenho certeza, se for realmente Blom, que ele não quer atingi-lo. Simplesmente quer o senhor fora do caminho. Causar qualquer mal a Raquel só iria feri-lo e fazer com que o senhor se tornasse ainda mais determinado a capturá-lo. Seria uma tolice extrema da parte dele. Michael hesitou, obviamente balançado pelos argumentos. Finalmente suspirou e disse, tudo bem. Mas só, ele fixou um olhar sério em Raquel, se ficar em casa, trancada e com os criados em volta. Raquel revirou os olhos. Prometo. Mas gostaria que esperasse um pouco, Michael. Poderíamos escrever para Debbie Richard, e eles viriam nos ajudar imediatamente. Sei que viriam. Não. Preciso fazer isso agora. E não preciso de um exército. Perry será suficiente. Então, várias horas depois, Raquel preparou-se para passar uma noite em casa. Michael enfiou um par de pistolas nos bolsos do paletói, com um ar sério, deu-lhe um beijo de despedida e se virou para ir pegar Perry em sua casa. Michael, espere, disse Raquel, agarrando sua manga. Acho que não é uma boa ideia. Não posso imaginar porque achei que Perry serviria de proteção. Por favor, espere. Escreverei para Richard esta noite mesmo. O estômago dela estava cheio de nós desde sua conversa de tarde, e agora, com o momento se aproximando, ela achava que não poderia suportar ver Michael partir. E se ele fosse retirado dela agora quando ela finalmente percebeu que o amava? Não. Não posso esperar. Além do mais, até pegar nosso vilão, estarei correndo o risco de ele me matar. Isso é simplesmente tão terrível. Não sei o que faria se alguma coisa acontecesse ao senhor. Michael beijou Raquel no rosto, dizendo, fico feliz por estar preocupada comigo. Não tem ideia de quanto. Ele sorriu para ela. Mas não há necessidade de se preocupar. Eu lhe prometo. Isto logo terminará, e eu logo estarei aqui de volta. Raquel conseguiu dar um sorriso para ele e continuou sorrindo até Michael sair pela porta. Depois ela deixou-se cair em uma cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Não sabia como passaria as próximas horas. Não havia nada em que pudesse pensar para tirar seu pensamento de Michael e do que estava prestes a acontecer. Ler estava fora de questão, e ela tinha certeza que se começasse a trabalhar em quaisquer das roupas delicadas para o bebê de Miranda prestes a nascer simplesmente teria de desfazer todos os pontos no dia seguinte. Milady. Raquel levantou os olhos surpresa e viu um dos lacaios na porta. Uma tal de Senhora Neely está aqui para vê-la. Lilith. Raquel ficou olhando para ele. Sua ansiedade se transformou em medo total. Não era típico de Lilith vir visitá-la, que ela estava sempre preocupada em não abusar de modo algum de seu parentesco com Michael. Raquel temia que apenas um tipo de notícia ruim a teria trazido ali. Traga-a aqui, disse Raquel, pondo-se de pé. Ela atravessou o quarto, encontrando Lilith quando ela cruzou o vão da porta. Lilith. Aconteceu alguma coisa? Lilith parecia um tanto surpresa. Não. Quer dizer... Deveria? Lilith rapidamente passou o manto ao lacaio, e as duas ficaram esperando até que ele saísse do recinto. Eu, só fiquei surpresa em vê-la, disse Raquel. Ela não podia dizer a Lilith o que Michael estava fazendo esta noite. Se Michael estivesse certo em suas suspeitas, Lilith logo descobriria sobre seu amante. E se Michael estivesse errado, o fato de ele ter suspeitado poderia causar certa tensão no relacionamento dos irmãos. Eu sabia que não deveria ter vindo, disse Lilith. Disse a Robert que não era apropriado, mas ele foi tão insistente. Ah, não. Não pense isso, apressou-se Raquel em dizer. É sempre bem-vinda nesta casa. É a irmã de Michael. Fiquei simplesmente surpresa em vê-la. Meus, nervos estão um pouco alterados esta noite. Por favor, entre. Sente-se. Raquel tocou a campainha para chamar um criado e pedir chá, virando-se novamente para Lilith em seguida. Ela sorriu ao sentar-se ao lado dela no sofá e disse, S. Robert quis que viesse aqui? Sim. Não posso realmente imaginar por quê, disse Lilith, parecendo um pouco preocupada. Eu lhe perguntei, e ele só disse que achava que talvez estivesse se sentindo muito solitária e gostaria de um pouco de companhia. Foi muito gentil da parte dele, respondeu Raquel, com o coração indo aos pulos. Não conseguia pensar numa boa razão porque S. Robert decidiria repentinamente mandar Lilith ali. Deve ser porque ele queria que Lilith não ficasse em casa esta noite, talvez assim ela não o visse sair e não perguntaria onde ele estava indo. Ou podia ser que, por alguma razão, ele quisesse ter certeza de que Raquel estava ocupada. Qualquer que fosse a razão, parecia suspeito que S. Robert tivesse escolhido exatamente esta noite para forçar Lilith a fazer uma visita a Raquel. O chá foi trazido, e Raquel serviu, tentando manter uma conversa educada quando todo o tempo torturava-se de preocupação. Era difícil, e ela podia ver Lilith franzindo as sobrancelhas, imaginando o que havia de errado. — Desculpe — disse Raquel. — Infelizmente, estou um pouco distraída. Então devo lhe perguntar o que disse para mim assim que cheguei. — Aconteceu alguma coisa? — Posso ajudar de alguma maneira? — Muita gentileza de sua parte perguntar, mas, não. — Não acho que a senhora, ou qualquer pessoa, possa ajudar. Lilith parecia alarmada, e Raquel percebeu como sua declaração soou dramática. Ela começou a se atrapalhar, buscando uma desculpa aceitável para sua distração, quando o mesmo lacaio apareceu na porta. — O senhor Birkshall está aqui para vê-la, Milady. Capítulo 19 — O quê? Raquel fitou o lacaio. — Quem mais apareceria para visitá-la? — Justamente esta noite dentre todas as outras. — Um. — Bom, peça que o senhor Birkshall entre, Debney. Ela virou-se na direção de Lilith, encolhendo os ombros em tom de pedido de desculpas. — Sinto muito. — Não tinha ideia de que ele estava vindo. Anthony entrou na sala, parecendo agitado. — Raquel. — Onde está Lorde Vestampton? — Tenho de falar com ele. — Trago uma importante missiva de… Ele olhou em volta e viu Lilith pela primeira vez e fez um ligeiro movimento de surpresa. — Oh, peço desculpas. — Não percebi que tinha convidados. — Sinto muitíssimo. — Está tudo bem. — Senhor Birkshall, não sei se conhece a senhora Neeley. — Não, sim, quer dizer, acredito que nos encontramos em uma ou duas ocasiões. — Como está, senhora Neeley? Anthony parecia extremamente pouco à vontade. — Sem dúvida que ele estava assustado, pensou Raquel de forma hilariante, por encontrar a dona de um estabelecimento de jogos na sala de visitas de Raquel. — Estou bem, obrigada, senhor Birka. O brilho nos olhos de Lilith disse a Raquel que ela estava bem ciente dos tons cômicos da cena. — Eu, tenho de falar com Lorde Vestampton, disse Anthony, recomeçando. — Sim, disse que recebeu uma mensagem de… suponho que seja do homem que lhe enviou as outras mensagens. — Exatamente. Anthony parecia aliviado que Raquel havia compreendido e lançou um olhar de cautela na direção de Lilith. — Pode falar na frente da senhora Neeley, disse Raquel. Ela sinceramente esperava que o que quer que ele tivesse de dizer não fosse sobre Sir Robert. — Que tipo de mensagem recebeu? — Uma mensagem estranha. — Bom, elas sempre são, não é mesmo? — Ele deu de ombros. — Dizia que eu tinha de ir a um certo endereço às nove horas. — Era. — Eu acredito que era em algum lugar perto do estaleiro. — O quê? Raquel se endireitou no assento. — O armazém onde Michael e Perry foram ficava perto do estaleiro. — Qual é o endereço exatamente? — Water Street in Conover, disse ele, franzindo as sobrancelhas. — Uma área um pouco imprópria a esta hora da noite, eu diria. Raquel agradeceu por estar sentada. — Esse era o endereço do armazém onde Michael dissera a Sir Robert que ele se encontraria com Anthony, mas o horário era uma hora mais tarde do que Michael dissera. Parecia uma prova clara de que Sir Robert era o homem que andava enviando as mensagens para Anthony, o que queria dizer, pelo que Raquel e Michael tinham suposto, que ele realmente era o artífice por trás de todo o esquema criminoso. — Não sei o que fazer, se deveria ir ou não. — O que ele quer de mim? — O que isto significa? — Não tenho certeza do que significa exatamente, respondeu Raquel. — Mas acho que provavelmente não deveria ir, poderia interferir com uma armadilha que Michael armou para... alguém. — Uma armadilha. Anthony arregalou os olhos para ela. — Quer dizer que ele armou uma armadilha para... para esse homem? — Sim. — Raquel parou. — Como ela poderia explicar o plano sem envolver Sir Robert? Ela olhou rapidamente para Lilith, que franzia as sobrancelhas. — Não compreendo, disse Lilith. — Pensei que Robert tivesse dito que Michael ia se encontrar com o Sr. Bickshaw esta noite. Era por isso que a senhora estaria sozinha e talvez precisasse de companhia. — O quê? Anthony pareceu ainda mais confuso. — Mas eu não tinha planos de me encontrar com Lord Vestampton. — Eu deveria? — Não. — Não. Era simplesmente parte dessa armadilha. Raquel mexeu-se de modo desconfortável no assento. — Mas por que ele diria? Lilith começou a dizer, e depois parou de repente. — Lilith. Raquel olhou para ela. Lilith a estava fitando, balançando a cabeça. — Não, disse Lilith de um jeito que fez a palavra soar mais como uma prece que uma declaração. — Não. — Não pode estar dizendo que Michael armou uma armadilha para Robert. Raquel buscou freneticamente algo para dizer, mas seu silêncio foi uma resposta suficiente para Lilith. — É isso, não é? — Disse ela em voz alta. — Está dizendo que Michael mentiu para Robert. — Que ele está tentando apanhá-lo em uma armadilha. — Por quê? — Sinto muito, disse Raquel. — Por favor, Lilith, acredite em mim, Michael não quer crer nisso. — Crer em quê? — Disse Lilith, com a voz ganhando emoção. — Por que ele está tentando apanhá-lo numa armadilha? — O que ele acha que Robert fez? — Ele não sabe ao certo, apressou-se Raquel em dizer. — Ele não quer acreditar que Sam Robert tenha feito qualquer coisa errada, mas havia a possibilidade. — Ele tinha de descobrir. — Descobrir o quê? — Ele acha que Sam Robert poderia estar bom, por trás de alguns crimes que ele está fazendo. — Os que ele tem estado investigando nas últimas semanas. — Raquel assentiu. — E se for Sam Robert, então ele talvez também deseje tirar Michael do caminho. — Fora do... — Quer dizer matá-lo? — Lilith ficou de pé, com os olhos cintilando e o rosto corado. — Isso é um absurdo. — Robert nunca faria mal a Michael. — Ele é como um irmão para ele. — Talvez também vá dizer que eu faria mal a ele ou ao Duque ou ao seu próprio irmão. — Lilith, por favor. — Raquel foi até ela e segurou suas mãos. — Michael não tem certeza nenhuma. — É por isso que ele armou uma armadilha para ele? — Disse Lilith em voz alta. — Como se ele fosse um animal. — Um criminoso comum. — Robert não deveria ter de passar em um teste de Michael. — Ele já provou sua lealdade e sua amizade várias vezes. — Eu sei. — Michael não quer acreditar nisso. — Nem eu. — Tinha certeza de que esta noite provaria o contrário a Michael, e ficaríamos felizes com isso. — Mas agora, com esta carta para Anthony. — Lilith virou-se para olhar para Anthony. — Esta carta. — Está com ela? — Anthony se animou. — Sim, guardei esta. — Tinha certeza de que Michael iria querer vê-la. — Mostre-a para mim, pediu Lilith, indo na sua direção. — Posso lhe dizer se é a caligrafia de San Robert. Anthony olhou com ar de dúvida para Raquel. — Ela a sentiu. — Sim. — Vá adiante, Anthony. — Deixe-a ver. Ele colocou a mão dentro do paletó e retirou uma folha de papel dobrada, que estendeu a Lilith. Ela pegou ar de seus dedos e começou a ler. — Não é sua caligrafia. Lilith levantou os olhos, com um ar de triunfo reluzindo em seu rosto. — Isto não foi escrito por ele. — Tem certeza? — Ele pode ter tentado mudar a letra, torná-la irreconhecível. Raquel atravessou a sala e tomou a carta da mão de Lilith. Olhou para ela, disposta a mostrar uma tentativa de disfarçar sua caligrafia em letra de forma ou num garrancho. Ela congelou, olhando para a página à sua frente, enquanto todo o sangue se esvaía de seu rosto. — Meu Deus! — Disse ela, com a voz saindo pouco mais que um sussurro. — Conheço esta letra. O armazém estava escuro e deserto, como Michael sabia que estaria. Era de propriedade de um importador para quem Michael tinha encontrado um ladrão que estava roubando suas mercadorias. O homem concordou em emprestar o local a Michael para a noite e lhe deu uma chave da porta lateral menor, que levava ao armazém através dos escritórios. Michael destrancou a porta, passou com Perry pelo escritório e entrou na vasta caverna do armazém. Estava escuro do lado de dentro, estando as únicas janelas na parte superior das paredes e deixando entrar muito pouca luz do luar lá fora. A luz da lanterna de Michael, coberta em um dos lados, iluminava apenas um semicírculo do recinto, o suficiente para revelar vagas protuberâncias das mercadorias ali estocadas, engradados, sacos e pilhas de fardos, uma visão lúgubre na pouca luz. — Michael, não poderia ter encontrado um local mais propício para um encontro? Sussurrou Perry atrás dele. — É bom para os meus objetivos, respondeu Michael. Vários lugares para se esconder e apenas uma entrada óbvia. Ele virou primeiro à direita, depois à esquerda, e deu a volta num monte de sacos enormes que cheiravam a café. Ele olhou em volta da pilha, e Perry podia ver que tinha visão direta da porta pela qual qualquer visitante entraria. — Bom, disse Perry, com a voz ainda baixa e nervosa, imagino que tudo o que temos a fazer agora é esperar a chegada de Blom. — Sim. A voz de Michael tinha um toque de tristeza. — Só posso desejar que ele não venha. É duro descobrir que um amigo de confiança de tantos anos seja realmente um ladrão e assassino. Seria muito melhor se toda essa coisa se revelasse um esforço infrutífero. — Acho que não será, disse Perry, não mais sussurrando. Michael virou-se para olhar para o amigo. Perry estava de frente para ele, com uma pistola na mão, apontada diretamente na sua direção. — Temos de ir. — Gritou Raquel, virando-se para Anthony. — Michael corre sério risco. — Temos de ir. — Ir aonde? — Não compreendo. — A este endereço. — Este armazém. Ela saiu correndo da sala, deixando Anthony embasbacado para trás. — Lilith, de raciocínio mais rápido, foi logo atrás. — Espere. Anthony partiu em seu encalço. — Raquel. — O que está acontecendo? — Michael corre um risco terrível, explicou Raquel, sem parar em sua disparada pela porta da frente. — Precisamos de um cabriolet. — Mas... — Enquanto ele gaguejava, Lilith já acenava freneticamente para um cabriolet na rua. Os três se amontoaram, enquanto Anthony ainda fazia perguntas. — De quem é esta letra? — Por que Michael está em perigo? — Pertence a Perry Overill. — Overill. — Tem certeza? — Não pode ser ele. — Conheço o sujeito. — Bom, não o tenho visto muito há vários anos, mas eu, ele, ele parecia um pouco constrangido. Ele foi um grande amigo quando, durante aquele período difícil após o seu noivado com Lord Vestampton. Raquel olhou para ele subitamente. — Perry? — Perry é seu amigo? — Era. Ele também estava apaixonado pela senhora. Nós nos consolávamos mutuamente por causa de nossos corações partidos. Ele sabia que não tinha chance com a senhora, é claro. Tinha consciência de que a senhora me amava. Lilith, sentada ao lado de Raquel, olhava fixamente para ele, espantada. Ela virou-se para Raquel, com o rosto cheio de pontos de interrogação. — É verdade, apressou-se Raquel em dizer. — Já me interessei pelo Sr. Birchall no passado. Foi há muitos anos antes de eu me casar com Michael. — Foi o veril quem me incentivou a não perder as esperanças pela senhora, prosseguiu Anthony. — O que quer dizer com não perder as esperanças por mim? — Perguntou Raquel com um tom de suspeita na voz. — Está dizendo que Perry incentivou sua ida a Vestampton e seu pedido para fugir. Anthony a sentiu, um pouco envergonhado. — Ele me disse que tinha certeza que a senhora ainda me amava, que gostaria de fugir de seu casamento forçado. — Imagino que nem ele nem eu pensamos sobre as consequências. — Tenho a impressão de que Perry pensou nelas, disse Raquel sem muita emoção. — Quem é esse Perry? — Perguntou Lilith. — Ele é um amigo nosso, pelo menos eu e Michael achávamos. — Mas era sua letra naquela mensagem. — Eu a vi muitas vezes em cartões que ele enviava com flores ou um presente. — Ai, meu Deus, que idiota que fui! — Nunca percebi que era verdade. — Sempre achei que ele estava exagerando seus sentimentos por mim, fingindo ser romântico. — Não o levava a sério. — Ninguém levava. — Mas aonde estamos indo? — Perguntou Lilith. — Por que Michael está em perigo? — Porque quando armou a armadilha para St. Robert, ele levou Perry junto. O olhar de Michael passou da pistola apontada em seu peito para o rosto do amigo. — Então, disse ele lentamente, é o senhor que estava por trás dos crimes. Um sorriso brotou num dos cantos da boca de Overill. — Sim, respondeu ele, com a voz diferente do seu tom de costume, mais áspera e sarcástica agora, confiante de si. — Era eu, o pobre e tolo Perry. — Um bom disfarce, não acha? — Ninguém jamais suspeitaria que um idiota como eu seria o artífice de tamanho plano. — Na verdade, eu achava que o senhor era um homem honesto e bom demais, respondeu Michael. — Está claro que eu estava completamente equivocado quanto ao senhor todo esse tempo. — Muito, Perry deu um sorriso afetado. Seu comportamento tinha mudado. Ele endireitou a posição do corpo, segurando a arma com desenvoltura e naturalidade, como se fosse algo que estivesse acostumado a fazer. — O senhor foi tão fácil de manipular quanto aquele idiota do Bickshaw. A maioria das pessoas é, eu acho, algumas ameaças, um suborno aqui e outro ali. E o resto é fingimento. — Meu plano tem sido surpreendentemente fácil de conduzir. — Mas por quê? — Por que começou tudo isso? — Dinheiro, é claro. — Não herdei uma vasta propriedade como o senhor, — zombou Perry. — Meu pai não era um homem rico, e mesmo com o que meu avô deixou eu estava rapidamente ficando sem dinheiro. — Tenho gostos caros. — E custa caro manter mulheres como Leona felizes. — Leona Vesey. — Era um de seus amantes. — Acha difícil acreditar? — Percebo que não pareço o galante ardor. — Deus sabe que Raquel nunca me viu como tal. — Mas as mulheres como Leona são mais fáceis de convencer, acho que os diamantes resolvem o problema. — Os olhos de Perry estavam frios e distantes. — Michael percebeu ao olhar para ele que nunca tinha conhecido o sujeito de verdade. — Perry usará um disfarce, uma máscara de personalidade o tempo todo. — Claro, Leona. — Então o senhor sem dúvida fez com que ela dissesse a Raquel que Lilith era minha amante, arriscou Michael. — Overil deu um risinho. — Correto. — Não foi difícil convencê-la a causar um incômodo ao senhor e a Raquel. — Mas por quê? — Perguntou Michael com um tom levemente intrigado. — Se estava planejando me matar de qualquer maneira, que diferença fazia que Raquel achasse que eu era um namorador? — Ora, prezado amigo, é preferível que uma viúva não lamente demais a morte do marido, explicou Perry. — É muito mais fácil consolá-la. — O olhar dele fez com que Michael desejasse fazê-lo engolir os dentes, mas ele se forçou a ficar calmo, e simplesmente disse, e não era nenhum incômodo para o senhor causar sofrimento à mulher que diz amar? — Perry deu de ombros. — O sofrimento passa. — Não são ações motivadas pelo que eu chamaria de amor, disparou Michael. — É mais obsessão que sentimento de verdade. — Dê o nome que quiser, prezado amigo, retrucou Perry, com um ar presunçoso. — O seu escárnio não me incomoda. — Continua sendo o tolo que caiu na própria armadilha. — Não exatamente. Uma voz masculina surgiu da escuridão ao lado deles. Assustado, Perry olhou para o lado direito enquanto uma figura escura saía das sombras e entrava na extremidade do círculo de luz da lanterna. Era Sir Robert Blum, e tinha uma arma apontada para Overill. — Demorou um pouco, não é mesmo, Rob? — Perguntou Michael indiferente. — Estávamos interessados em ouvir a história, respondeu Sir Robert. — É, nisso estávamos. Cooper saiu das sombras alguns centímetros de Blum. O agente de Bowstreet também carregava uma pistola, na verdade, uma em cada mão. — Garanto que o juiz estará até mais interessado em ouvir a história. Perry deu-se conta de que era ele que tinha sido enganado e, com um grito de fúria, disparou. Raquel e os outros desceram do cabriolet. Enquanto Anthony pagava o cocheiro, Raquel e Lilith correram em direção à porta do armazém. Pouco antes de chegarem lá, um tiro ecoou, seguido de mais dois. Com um grito de angústia, Raquel correu para o prédio, seguida por Lilith e Anthony. Ela correu a toda pelo escritório em direção ao brilho da lanterna dentro do armazém cavernoso. Quando chegou ao local, parou de repente. Sir Robert Blum e o Sr. Cooper, de pistola em punho, corriam para o local onde havia dois corpos no chão. Um era Perry. O outro, Michael. A dor percorreu o corpo de Raquel, mantendo-a presa ao chão. Ela não conseguia respirar. Tudo em que conseguia pensar era que a vida dela havia chegado ao fim. Justamente quando encontrar a felicidade, tudo desmoronara. Depois, Michael se sentou, com uma das mãos na cabeça. Minha nossa! Bati com a cabeça naquele engradado quando caí. Raquel ficou mole de tão aliviada. Seu coração começou a bater novamente. Blum se abaixou e passou uma das mãos em volta do braço de Michael e o ajudou a se levantar. Michael. Finalmente os pés de Raquel se soltaram, e ela atravessou o recinto para abraçá-lo. Raquel. Assustado, Michael a abraçou automaticamente. O que está fazendo aqui? Está bem? Feriu-se? Perguntou ela, sem responder a pergunta dele. Ela deu um passo atrás para examiná-lo, em busca de ferimentos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ela meio que soluçava. Michael sorriu. Não. Ele errou. Estou bem. Acho que foi Perry que foi baleado. Ele se virou na direção de onde Perry estava, tendo Cooper agachado ao seu lado. Como ele está? Blum atingiu. Acho que passei longe, disse Cooper, arrancando a gravata de overil e pressionando-a contra o seu ombro. Mas ele ainda está vivo. Eu o levarei a um médico. Bom. Michael voltou sua atenção novamente para Raquel. Ora, por que está aqui? Se tivesse chegado mais cedo, poderia ter sido baleada. O olhar dele foi além de Raquel para onde estavam Lilith e Anthony. O senhor e a senhora também? Perguntou ele surpreso. Sir Robert também se virou e viu Lilith. Que diabos! Ele foi até ela, passando o braço em volta do seu ombro. O que está fazendo aqui? Viemos salvá-lo, disse Raquel. Percebemos que o verdadeiro artífice por trás dos crimes era Perry, e pensei que estivesse aqui sozinho com ele. Teimi que tivéssemos chegado tarde demais. Ela recuou, cruzando os braços, e franziu as sobrancelhas para Michael. Obviamente, não precisávamos vir. É, disse Lilith em tom ácido. O que nós saberíamos se alguém tivesse se importado em nos contar a verdade? Michael e Sir Robert se entreolharam. Eu lhe avisei, murmurou Michael. Acho que vou chamar um cabriolet para Cooper levar o veril, anunciou Sir Robert rapidamente. Covarde, Lilith lhe disse quando ele passou por ela, mas o sorriso em seus lábios retirou qualquer ferrão que houvesse em suas palavras. Os homens ajudaram a carregar Perry até o cabriolet, e Anthony, enfurecido pela maneira como Perry o tinha usado ao longo dos anos, disse para Cooper, irei com o senhor, só para ter certeza de que ele não vale causar mais problemas. Ele lançou um olhar implacável para Perry e acrescentou, o senhor me fez de idiota por vários anos. Terei prazer em vê-lo atrás das grades. Perry, consciente agora, com uma das mãos agarrando a atadura ensanguentada no ombro, não dava a impressão de que seria capaz de oferecer muita resistência. Os outros tomaram outro cabriolet até a casa de Michael e Raquel, onde jantaram tarde e relembraram o que havia ocorrido naquela noite. Raquel e Lilith relataram a visita de Anthony a Michael e Sir Robert e descreveram como eles tinham se dado conta de que Perry era o verdadeiro criminoso e correram para o armazém para salvar Michael de Overil. E então descobrir que o senhor tinha cuidado de tudo, que tinha planejado tudo, exclamou Raquel, com um arremedo de irritação. Como sabia que era Perry? Foi tão convincente quando explicou porque devia ser Sir Robert. Ele sempre foi bom em colocar a culpa em mim, comentou Blom. Bom, é verdade que percebi que para o criminoso ter manipulado Anthony como fez, tinha de ser alguém que me conhecesse e soubesse de minha história com Anthony. Mas eu nunca pensei que fosse Rob, Michael admitiu. Eu e ele passamos por muita coisa juntos. Eu o conhecia bem demais. Então me virei para os outros que poderiam saber. Nunca contei a Perry. Achava que ele não soubesse sobre aquela noite em que Anthony a convenceu a fugir com ele. Só agora, quando a senhora me disse que foi ele que incentivou Anthony a fazer isso. Mas eu sabia que Perry sempre estivera presente durante aquele período em que estávamos noivos e também que ele era um dos muitos homens que a cortejavam. Achei possível que ele pudesse ter adivinhado que Anthony a amava ou que a senhora o preferisse como pretendente. Mas havia muitas outras pessoas na época que poderiam ter imaginado também, salientou Raquel. É verdade. Mas eu também sabia que no passado Perry tinha tido problemas financeiros, embora tenha me ocorrido que nos últimos anos eu não ouvirá nada a respeito. No entanto, o fato mais revelador foi que quem estivesse por trás disso tudo tinha forçado Anthony a entrar na situação. Era a peça do quebra-cabeça que não fazia sentido. Por que envolver Birkshall? A princípio, pensei que fosse para me tirar da pista do verdadeiro criminoso, e sem dúvida foi, em parte. Mas, quando percebi que o propósito devia ser me matar e colocar a culpa em Birkshall, soube que não era apenas algo de ordem prática mas também pessoal. Quem estivesse fazendo isso queria tanto a mim quanto o Birkshall fora do caminho. A ligação entre nós, obviamente, era Raquel. Soube então que o homem por trás disso devia ter obsessão por Raquel. Por que outra razão tentar se livrar, de um golpe só, do marido e do homem que ela um dia amara? Tive certeza de que ele tinha medo, ao me matar e deixando Raquel livre, que ela fosse em busca de seu antigo amor, Anthony, em vez de ir atrás dele. Então, devia livrar-se de Anthony também. Portanto, tinha de ser um homem que tivesse amado Raquel desde que ela foi apresentada à sociedade. Perry era a escolha óbvia. Nunca pensei que ele falava a sério. Exclamou Raquel. Quer dizer, ele fazia todos aqueles elogios extravagantes, mas achava que ele estava brincando. Que era simplesmente um caminho mais fácil que realmente cortejar e se casar com outra mulher. Ele sempre pareceu tão ineficiente. É. Parece que ele fez muita gente pensar que era um sujeito desajeitado e de bom coração, acrescentou San Robert. Era o tipo de homem que qualquer um acharia que estaria seguro se ele fizesse companhia à esposa ou à irmã. Mas como ele conhecia os criminosos, as pessoas que ele usava para cometer os crimes? Perguntou Lilith. Não sei. Mas, obviamente, nenhum de nós conhecia o verdadeiro Perry. Ele sempre foi uma espécie de jogador. Lembro que ele frequentava alguns locais de jogos onde eu nunca teria entrado, comentou Michael. Talvez ele tenha feito seus primeiros contatos criminosos ali. Raquel balançou a cabeça. É tão difícil de acreditar. Eu gostava dele. Nós todos, concordou Michael com tristeza. A dor que senti foi genuína. Era justamente a pessoa por quem lamentei, visto que não Rob. Já estava bastante tarde, e logo depois Lilith e San Robert foram embora. Raquel e Michael subiram de mãos dadas. Não é preciso acordar sua criada, disse Michael, sorrindo. Farei às vezes dela. Ele retirou os grampos do cabelo de Raquel, e ele caiu como uma massa de cachos nos ombros. Ela pegou uma escova e começou a escovar. Após um instante, ela disse com uma voz tranquila, é tudo minha culpa, não é? O quê? Pere ter se tornado um criminoso? Perguntou Michael, surpreso. Não. Claro que não. A senhora não tinha nenhum controle sobre isso. Mas ele tentou matá-lo por minha causa. Não. Ele tentou me matar porque era perverso. A senhora não pode fazer nada por ser uma mulher linda e desejável. Ele sorriu, tomando suas mãos nas dele. Sem dúvida, há dezenas de homens por aí se consumindo de amor pela senhora. Mas só Pere viu a morte de alguns de nós como uma maneira de conquistar seu coração. Mas eu fiz tantas asneiras naquela época, quando conheci Pere e o senhor. Mesmo agora, o senhor ainda não confia em mim. O quê? Michael segurou seu queixo e o inclinou para cima para que ela pudesse olhar para o rosto dele. De que está falando? Claro que confio na senhora. Não me contou a verdade sobre Pere. Contou-me a mesma história a respeito de Sam Robert que contou a Pere. Não porque não confiasse na senhora. Exclamou Michael. Minha querida, não deve pensar isso. Não lhe contei porque a senhora é honesta e sincera demais. Temi que não conseguisse dissimular na frente de Pere, que se lhe contasse que suspeitava dele, transpareceria no seu rosto. E eu não poderia deixar que ele suspeitasse. Sabia que se contasse aos dois a mesma história, sua preocupação com a minha segurança tornaria a história mais crível, e que então sua cabeça tortuosa veria como uma maneira de me pegar sozinho, me matar e colocar a culpa em outra pessoa. Ele saberia que Sam Robert não era o criminoso, então não imaginaria que Blom realmente estaria lá. Achei que ele faria com que parecesse que Anthony era culpado, mas não me preocupei muito com isso, visto que Sam Robert, Cooper e eu já teríamos pego Pere tentando me matar. Nunca me ocorreu que se ele enviasse Birkshire ao local ele viria correndo lhe contar sobre a mensagem. Ele levou a mão dela aos lábios e deu um beijo meigo no meio da palma. Mas não foi porque não confiei na senhora. Confio na senhora de todo coração. Como pode? Perguntou Raquel em voz alta. Depois de tudo o que lhe fiz lá atrás? Ela afastou-se dele em sua angústia, enquanto as lágrimas brilhavam em seus olhos. Traí sua confiança. Teve de se casar comigo para proteger seu nome, mas sei que matou seu amor por mim. Arrancou-me da sua vida. Não me contou nada sobre sua vida de verdade, sua irmã, seu trabalho. E agora, agora eu o amo tanto. Quero ter filhos seus, ter uma vida normal e feliz. Mas receio que nunca conseguirei ter de volta o amor que sentiu por mim. Raquel. Não. Não. Michael agarrou os seus ombros. Acha que me casei com a senhora pelo bem do meu nome? É por isso que me casei com a senhora. Ele a puxou para junto dele e a beijou. Quando finalmente levantou a cabeça, ele disse, é por isso que me casei com a senhora. Porque a amava demais para não fazê-lo. Poderia ter convivido com o escândalo. Mas não teria conseguido viver sem a senhora. Eu a queria e estava disposto a fazer o que fosse necessário. Sabia que estava lhe fazendo um mal, forçando-a a um casamento que não desejava. Mas não podia perdê-la. Não conseguia suportar a ideia de viver sem a senhora. Não lhe contei sobre o meu trabalho porque temia que pudesse não gostar, que acharia algo tolo ou comum demais para mim. Eu, tinha medo de parecer um idiota aos seus olhos. Eu a amo. Sempre amei. De verdade? Raquel olhou para ele, sorrindo de forma quase tímida. Sim, de verdade. Ele a beijou novamente, depois levantou a cabeça e olhou no fundo dos seus olhos. Eu a amo. Só não sabia que me amava. Claro que a amo. Nunca teria lhe convidado para minha cama se não a amasse. E quero exatamente o que a senhora deseja, filhos, uma vida feliz. Raquel ficou na ponta dos pés e o beijou de leve. E talvez um pouco de mistério de vez em quando. Ele soltou um risinho. Sim, talvez um pouco de mistério de vez em quando, contanto que esteja por perto para me ajudar a solucioná-lo. Estarei, prometeu Raquel. Sempre estarei. Bom, disse ele, envolvendo seu rosto com as mãos. Agora, quanto a esses filhos, o que diz de começarmos a tratar deles imediatamente? Acho que é a melhor ideia que já teve a noite toda, respondeu Raquel. Michael se curvou, tomou-a nos braços e a levou para a cama. Fim. E chegamos ao fim desta linda história de amor, o romance entre Raquel e Michael Vestampton. Eu amei a história. E você, o que achou? Deixe aqui nos comentários, amo quando vocês comentam. Não importa se gostou ou não, o importante é participar. Muito obrigado por assistir, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Curta o vídeo, pois isso ajuda a distribuir os vídeos para mais pessoas verem. Ative o sininho para ser avisado toda vez que eu enviar um vídeo novo. Um grande abraço com carinho e até o próximo audiobook de romance. Tchau, 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 tchau.